Desenhos Ocultos, Jason Reculak Dedicatória, Amparadjuli Capítulo 1 Faz alguns anos, eu estava ficando sem dinheiro e me apresentei como voluntária para uma pesquisa da Universidade da Pensilvânia. Seguindo as instruções, fui parar no Centro Médico do Campus em Westfield, num grande auditório abarrotado de mulheres, todas entre 18 e 35 anos. Não havia cadeiras para todas, e como fui uma das últimas a chegar, tive que me sentar no chão, tremendo de frio. Havia café e rosquinhas de chocolate de cortesia e uma grande TV ligada no The Price is Right, mas quase todo mundo estava no celular. Parecia fila para emplacar o carro no departamento de trânsito, com a diferença de que estávamos sendo pagas por hora, então ninguém reclamava de passar o dia esperando. Uma médica de jaleco branco se levantou e se apresentou. Disse que se chamava Susan, Stacey, Samantha, algo do tipo, e era bolsista do programa de pesquisa clínica. Leu para nós todos os avisos legais e alertas de praxe e nos lembrou que a remuneração seria na forma de vales presente da Amazon, não cheques ou dinheiro. Algumas pessoas resmungaram, mas para mim não era problema. Tinha um namorado que comprava esse tipo de coisa de mim por 80% do valor. Então por mim tudo bem. A cada poucos minutos, Susan, acho que era Susan, chamava o nome da prancheta e uma de nós saía do auditório. Ninguém voltava. Logo havia vários assentos vagos, mas eu continuava no chão por achar que, se me movesse, acabaria vomitando. Meu corpo doía e eu sentia calafrios. Mas logo começaram os comentários de que não estava havendo pré-seleção, ou seja, ninguém iria me pedir um exame de urina, checar minha pulsação, nada que pudesse me excluir, e assim meti um oxconti na boca e chupei até sair toda a camada amarela cerosa. Cuspi então de volta na palma da mão, usei os polegares para esmagá-lo e cheirei um pouco. Só o suficiente para ficar ligada. Guardei o resto num pedacinho de papel alumínio para mais tarde. Com isso parei de tremer, e esperar sentada no chão não foi tão ruim assim. Umas duas horas depois, a médica enfim chamou Kim, Malorie Kim, e segui pelo corredor ao seu encontro, arrastando meu pesado casaco de inverno com capuz pelo chão atrás de mim. Se ela reparou que eu estava chapada, não disse nada. Só quis saber minha idade, a 19 anos, e data de nascimento, a 3 de março, conferindo para ver se batiam com as informações na prancheta. E pelo jeito resolveu que eu estava sobre o bastante, pois me conduziu por um labirinto de corredores até chegarmos a uma salinha sem janelas. Havia cinco rapazes sentados numa fileira de cadeiras dobráveis. Todos olhavam para o chão, então eu não conseguia ver o rosto deles. Mas concluí que eram estudantes ou residentes de medicina, todos usavam uniformes hospitalares, ainda com o vinco perfeito e com a cor azul marinho perfeita, como se tivessem acabado de sair da embalagem. Muito bem, Mallory, gostaríamos que você ficasse de pé na entrada da sala, de frente para eles. Bem onde tem um X, isso, ali está ótimo. Agora deixa eu falar o que vai acontecer, antes de a gente te vendar. Foi quando percebi que ela segurava uma máscara de dormir preta, o tipo de viseira macia de algodão que minha mãe usava na cama. Ela explicou que todos os homens naquele momento estavam olhando para o chão, mas que em algum ponto ao longo dos próximos minutos começariam a olhar para o meu corpo. Minha função seria de erguer a mão se sentisse o olhar do macho sobre mim. Ela me disse para manter a mão erguida enquanto a sensação durasse e baixá-la quando se dissipasse. Vamos fazer por cinco minutos, mas pode ser que a gente queira que você repita a experiência depois. Alguma pergunta antes de começarmos? Comecei a rir. Sim. Vocês leram 50 tons de cinza? Porque isso aí é o capítulo 12, tenho quase certeza. Foi a minha tentativa de descontrair o ambiente. Susan sorriu por educação. Já os caras nem prestaram atenção. Estavam todos concentrados nas pranchetas e sincronizando os cronômetros. O clima na sala era pura e simplesmente profissional. Susan colocou a máscara sobre meus olhos e ajustou a tira para não ficar apertada demais. Então, Malore, está bem assim? Sim, claro. Pronta para começar? Sim. Vamos no 3. Senhores, cronômetros apostos. 1, 2 e 3. É muito estranho ficar parada por 5 minutos, de olhos vendados, numa sala em silêncio absoluto, sabendo que homens podem estar olhando para os seus peitos, sua bunda ou seja lá o que for. Não se ouvia som algum, nenhuma pista que pudesse indicar o que estava acontecendo. Mas eu certamente sentia os olhares. Ergui e baixei a mão um monte de vezes, os 5 minutos pareceram uma hora. Quando terminamos, Susan me pediu para repetir a experiência, e fizemos tudo de novo. Pediu então para repetirmos mais uma vez. E, quando enfim ela retirou minha venda, todos os caras se levantaram e aplaudiram como se eu tivesse acabado de ganhar um Oscar. Susan explicou que eles vinham fazendo a experiência ao longo da semana com centenas de mulheres, mas eu havia sido a primeira a obter uma pontuação quase perfeita, acusando o olhar com 97% de precisão nas três vezes. Ela disse aos rapazes que fariam uma pausa, me levou para a sala dela e começou a fazer perguntas. A saber, como eu percebia que os homens estavam olhando? Eu não conseguia explicar com palavras, simplesmente sabia. Era uma sensação incerta à margem da minha percepção, um certo sentido de aranha. Aposto que você mesma já a sentiu e sabe exatamente do que estou falando. Além disso, tem uma espécie de som. Os olhos dela se arregalaram. Sério? Você ouve algo? Às vezes. É algo bem agudo. Como quando um mosquito voa muito perto do seu ouvido. Ela tentou pegar o notebook tão rápido que quase o derrubou. Fez uma série de anotações e me perguntou se eu estava disposta a voltar dali a uma semana para mais testes. Respondi que por 20 dólares a hora voltaria quantas vezes ela quisesse. Dei o número do meu celular e ela prometeu me ligar para marcar a data, mas naquela mesma noite, troquei meu iPhone por 5 occipinal de 80 miligramas, de forma que ela não teve como me localizar e nunca mais nos falamos. Agora que estou sóbria, tenho milhões de arrependimentos e ter dado meu iPhone numa troca é o menor deles. Mas às vezes me lembro daquela experiência e fico pensando. Tentei achar a médica na internet, mas obviamente não me lembro do nome dela. Certa vez, peguei um ônibus e fui até o centro médico da universidade. Tentei encontrar o auditório, mas o campus estava todo diferente. Havia um monte de prédios novos, mudaram tudo de lugar. Tentei buscar no Google expressões como detecção de olhar e percepção de olhar, mas todos os resultados dizem não se tratar de fenômenos reais, não há prova de que qualquer pessoa tenha olhos nas costas. E acho que me conformei com o fato de que a experiência nunca tenha acontecido, de ser uma das minhas muitas falsas memórias criadas pelo abuso de oxicodona, heroína e outras drogas. Meu padrinho do ENA, Russell, diz que memórias falsas são comuns em viciados. Segundo ele, o cérebro de um viciado se lembra de fantasias felizes para evitar ter que explorar memórias reais, tudo de vergonhoso que fizemos para ficarmos chapados, todas as maneiras escrotas com que magoamos gente boa que nos amava. Escuta só os detalhes da sua história, ressalta Russell. Você chega no campus de uma universidade distinta da Ivy League. Chapada de heroína barata, mas ninguém se importa. Entra numa sala cheia de médicos jovens e bonitões, que passam 15 minutos secando o seu corpo e te aplaudem de pé. Por favor, né, Kim? Não precisa ser o Freud para decifrar um negócio desses. E ele está certo, obviamente. Um dos piores aspectos da recuperação é aceitar o fato de que seu cérebro não é mais confiável. Aliás, é preciso entender que ele se tornou seu pior inimigo. Ele o conduzirá a fazer mais escolhas, a atropelar a lógica e o senso comum, além de deformar suas memórias mais preciosas, transformando-as em fantasias impossíveis. Mas eis algumas verdades absolutas. Meu nome é Mallory Kim e tenho 21 anos. Estou há 18 meses em recuperação e posso dizer com toda a honestidade que não tenho vontade de usar álcool ou outras drogas. Fiz o programa dos 12 passos e entreguei minha vida a meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ninguém me verá distribuindo bíblias na esquina, mas rezo todos os dias para que ele me ajude a me manter sóbria. Tenho funcionado por hora. Moro na zona nordeste da Filadélfia, em Safe Harbor, um lar municipal para mulheres em diferentes estágios de recuperação. Não a chamamos de casa de recuperação, mas de casa de passar de ano na média, pois todas já nos provamos sobres e assim ganhamos uma série de direitos. Fazemos nossas próprias compras, cozinhamos nossas próprias refeições, estamos livres de um monte de regras chatas. De segunda a sexta, sou professora assistente na Ambeck Shudkari, uma casa geminada infestada de ratos com 60 alunos entre 2 e 5 anos de idade. Grande parte da minha vida consiste em trocar fraldas, distribuir salgadinhos e colocar DVDs da Vila Sésamo. Depois do trabalho, dou uma corrida e vou a uma reunião ou então fico em Safe Harbor com minhas colegas de casa e vemos filmes do canal Amarck, como Sailing Into Love Forever e My Heart. Pode rir à vontade, mas garanto que você nunca vai sintonizar lá e ver um filme em que uma prostituta cheira carreirinhas de pó. Pois eu não preciso desse tipo de imagem ocupando espaço no meu cérebro. Russell aceitou me apadrinhar porque eu gostava de correr grandes distâncias e ele tem um currículo longo de treinador de velocistas. Russell foi técnico assistente da equipe olímpica dos Estados Unidos nos Jogos de Seul em 1988. Posteriormente comandou as campanhas vitoriosas de times do Arkansas e de Stanford em campeonatos de atletismo da NCAA. E depois, chapado de metanfetamina, atropelou seu vizinho de porta. Ele passou cinco anos preso por homicídio culposo e depois se tornou pastor. Agora padrinha cinco ou seis viciados por vez, a maioria atletas decadentes como eu. Russell me inspirou a voltar a treinar, a ele chama de correr rumo à recuperação e toda semana prepara séries personalizadas para mim, alternando corridas longas e séries intercaladas em torno do rio Shukyu com exercícios de musculação e condicionamento na ACM. Russell tem 68 anos e uma prótese de quadril, mas ainda levanta mais de 90 quilos e nos fins de semana aparece para treinar comigo, dar conselhos e palavras de incentivo. Vive lembrando que corredoras atingem o ápice aos 35 anos de idade, que meu melhor momento ainda está por vir. Também me encoraja a fazer planos para o futuro, começar de novo em outro ambiente, bem longe de amigos e hábitos antigos. Por isso me arrumou uma entrevista de emprego com Ted e Caroline McSwell, amigos de sua irmã que acabaram de se mudar para Springbrook, Nova Jersey. Querem uma babá para o filho de cinco anos, que se chama Ted. Acabaram de voltar de Barcelona. O pai trabalha com computadores. Ou é com negócios. Alguma coisa que paga bem, não me lembro dos detalhes. Enfim, se mudaram para cá para o garoto começar a escola no segundo semestre. Ele vai para o jardim de infância. Querem que você fique até setembro. Mas vai que dá certo? Quem sabe você não continua com eles. Russell insiste em me levar de carro para a entrevista. Ele é desses caras que está sempre com roupa de ginástica, mesmo quando não pretende se exercitar. Hoje está de agasalho de corrida da Adidas Preto com listras brancas. No SUV dele, cruzamos a ponte Ben Franklin na pista da esquerda, com tráfego na direção contrária, e seguro com força na alça de segurança acima da janela, olhos fixos no meu colo, tentando não surtar. Não me dou muito bem com carros. Só ando de ônibus e de metrô para todo canto e é a primeira vez que saio da Filadélfia em quase um ano. Só cruzamos 16 quilômetros na direção dos subúrbios, mas para mim a sensação é de estar a caminho de Marte. Qual o problema? Pergunta a Russell. Nada. Você está tensa, Kim. Relaxa. Relaxar como? Com esse ônibus enorme à nossa direita. Parece um Titanic com rodas e passa tão perto que daria para botar a mão para fora da janela e tocá-lo. Espero o ônibus ir embora para que eu possa falar sem gritar. E qual é a da mãe? Caroline McSwell. Médica do Hospital dos Veteranos. É lá que a minha irmã Janie trabalha. Foi assim que fiquei sabendo dela. E o que ela sabe sobre mim? Ele dá de ombros. Sabe que você está sóbria há 18 meses. Que foi muitíssimo bem recomendada por mim. Não foi isso que eu quis dizer. Fica tranquila. Contei para ela toda a sua história e ela quer muito conhecer você. Devo estar com uma expressão de ceticismo, pois Russell insiste. Essa mulher ganha vida trabalhando com viciados. E os pacientes dela são veteranos do exército. Estou falando de fuzileiros, com traumas pesados da guerra no Afeganistão. Não quero fazer pouco de você, Kim. Mas comparada com eles, a sua história não assusta tanto assim. Algum babaca em um jipe joga um saco plástico pela janela e não há espaço para desviar. O saco nos acerta quase 100 por hora e ouço aquele pá. De vidro se espatifando. Parece a explosão de uma bomba. Russell se limita a estender a mão para o ar-condicionado e aumentá-lo um pouco. Fico de olhos fixos no colo até ouvir o motor perder potência, até sentir a curva suave da saída da estrada principal. Springbrook é um daqueles povoados do sul de Nova Jersey que existem desde os dias da Revolução Americana, cheio de casas em estilo colonial e vitoriano com bandeiras dos Estados Unidos pendendo da varanda. O asfalto das ruas é liso, as calçadas impecáveis. Não se vê lixo em canto algum. Paramos num sinal de trânsito e Russell abre a janela. Está ouvindo? Pergunta. Não ouço nada. Exatamente. É uma paz. Perfeito para você. O sinal abre e chegamos a uma sequência de três quarteirões de lojas e restaurantes, um de comida tailandesa, uma loja de suco de vitaminas, uma padaria vegana, uma creche para cachorros e um estúdio de yoga. Há um clube de matemática para aulas de reforço e uma pequena livraria com um café. E, é claro, um Starbucks cheio de jovens e adolescentes na porta, todos mexendo em iPhones. Parece a garotada de um comercial da Target. As roupas são coloridas e os calçados, novinhos em folha. Russell então entra numa rua secundária e passamos em frente a uma sequência de perfeitas casas suburbanas. Árvores altas imponentes levam sombras calçadas e irradiam cor pelo quarteirão. Placas com letras garrafais dizem cuidado, em crianças, diminua a velocidade. E, quando chegamos a uma encruzilhada com quatro vias, um guarda sorridente com traje de segurança de neon faz sinal para passarmos. Tudo é tão minuciosamente detalhado que parece um cenário de filme. Por fim, o seu paranócostamento, à sombra de um salgueiro chorão. E então, Kim? Pronta. Não sei. Baixo o espelho interno do carro e checo minha aparência. Russell sugeriu que me vestisse como uma monitora de acampamento de verão com camisa verde de gola alta, short caque que é desbrancos impecáveis. Meu cabelo ia até a cintura, mas ontem cortei o rabo de cavalo e doei para uma instituição de caridade para pessoas com câncer. Me restou um corte chanel preto descolado, e já nem me reconheço mais. Dois conselhos de graça para você, diz Russell. Primeiro, não deixe de dizer que o menino é talentoso. Como eu vou saber que é? Não importa. Aqui nessa cidade, todas as crianças são. Dá um jeito de levar a conversa para esse lado. Ok. E o outro conselho? Bem, se a entrevista estiver indo mal, ou se achar que eles estão em cima do muro, você pode muito bem oferecer isto aqui. Ele abre o porta-luvas e me mostra algo que eu realmente não quero ter que levar para dentro da casa. Ah, Russell, não sei. Leva, Kim. Encare como um trunfo. Não é obrigatório usá-lo, mas talvez seja preciso. E eu já ouvi histórias de terror suficientes na reabilitação para saber que ele está certo. Pego aquela porcaria e enfio bem no fundo da minha bolsa. Beleza, então, digo a ele. Obrigada por me trazer. Vou te esperar na Starbucks. Me dá uma ligada quando acabar e te levo de volta. Digo mais uma vez que estou bem, que posso voltar de trem, e insisto para que Russell volte logo para casa antes que o trânsito piore. Tá, mas me liga quando acabar, diz ele. Quero ouvir todos os detalhes, ok? Capítulo 2 Fora do carro, o clima desta tarde de junho é quente e abafado. Russell se despede com um toque na buzina. O jeito agora é seguir em frente. A casa dos McSwell é grande, em estilo vitoriano clássico, com três andares, revestimento externo em madeira clara e com lambrequins brancos ao estilo da arquitetura gingerbread. A varanda que circunda toda a casa tem móveis de vime e jardineiras cheias de flores amarelas, margaridas e begonias. Os fundos da propriedade dão para uma grande floresta, ou quem sabe alguma espécie de parque? E o canto dos pássaros é audível por toda a rua, assim como o zumbido e o sibilo dos insetos. Sigo o caminho de laje de pedra e subo os degraus que levam à frente da varanda. Toco a campainha e um menininho atende. Seu cabelo é ruivo e espetado. Parece um boneco troll. Agacho-me e olho nos olhos dele. Aposto que você se chama Ted. O menino me devolve um sorriso tímido. Eu me chamo Malorie Kim. Ah, sua! Ele se vira e sobe correndo a escada para o segundo andar, desaparecendo de vista. Ted. Não sei o que fazer. À minha frente há um pequeno hall de entrada que vai dar na cozinha. Vejo uma sala de jantar à esquerda, uma de estar à direita, e um lindo piso de pinho em todos os lugares. Chama a minha atenção o aroma fresco de ar-condicionado central misturado com um toque de desinfetante, como se o piso tivesse acabado de passar por uma boa limpeza. Toda a mobília tem aparência moderna e nova em folha, como se tivesse acabado de chegar de um showroom de uma loja de decoração. Aperto a campainha, mas não se ouve som algum. Aperto mais três vezes e nada. Alô? Bem do outro lado da casa, na cozinha, vejo a silhueta de uma mulher se virar e me avistar. Malorie? É você? Sim. Oi. Eu tentei a campainha, mas... Eu sei, desculpe. A gente vai mandar consertar. Antes mesmo de poder pensar a respeito de como Teddy sabia que eu estava chegando, ela se aproxima para me dar as boas-vindas. Seu caminhar é o mais gracioso que já vi, manda em total silêncio, como se os pés mal tocassem o chão. É alta, magreloura, com pele e clarefeições suaves que parecem delicadas demais para este mundo. Eu sou a Caroline. Estendo a mão, mas ela me cumprimenta com um abraço. É daquelas pessoas que radiam calor humano e compaixão, e seu abraço dura um pouquinho mais do que o necessário. Tão bom ter você aqui. Rússio nos falou tantas coisas maravilhosas a seu respeito. Você está mesmo sobre há 18 meses? 18,5 Incrível! Depois de tudo o que você passou? Simplesmente extraordinário. É motivo de muito orgulho. Fico preocupada em acabar chorando, pois não esperava que ela perguntasse sobre minha recuperação assim, logo de cara, antes mesmo de entrar na casa. Mas é um alívio tirar isso logo do caminho, me livrar logo das piores cartas na minha mão. Não foi fácil, mas fica mais fácil a cada dia. É exatamente o que digo aos meus pacientes. Ela dá um passo para trás, me olha de alto abaixo e sorri. E olha só para você! Tão saudável, tão radiante. Dentro da casa, a temperatura está amena, por volta dos 20 graus, uma pausa bem-vinda do tempo abafado. Vou atrás de Caroline para além da escada, passando por baixo do hall do segundo andar. A cozinha recebe muita luz natural e parece o cenário de um programa de culinária da Food Network. Há uma geladeira maior e outra menor e o fogão a gás tem oito bocas. A pia é quase como se fosse uma cocheira, grande o bastante para comportar duas torneiras. E há dezenas de gavetas e armários, em diferentes formatos e tamanhos. Caroline abre uma portinha e me dou conta de se tratar de uma terceira geladeira, em miniatura, abarrotada de bebidas. Deixa eu ver, a gente tem água com gás, água de cocô, chá gelado. Água com gás está ótimo, digo, e me viro para me deleitar com o janelão que dá para o quintal. Que cozinha linda! É enorme, né? Grande demais para três pessoas. Mas a gente se apaixonou pelo resto da casa e quis assim mesmo. Tem um parque bem aqui atrás, você reparou? O Ted adora ir passear na mata. Parece divertido. Mas a gente vive procurando carrapatos nele. Acho que vou comprar uma coleira antipulgas para esse menino. Ela coloca um copo sobre o compartimento de gelo, cujo suave tilintar, semelhante ao do sino dos ventos da varanda, anuncia a queda de dezenas de minúsculos fragmentos cristalinos de gelo. Minha sensação é a de ter presenciado um truque de mágica. Ela enche o copo de água com gás e me entrega. Que tal um sanduíche? Quer que prepare alguma coisa? Faço que não, mas Caroline abre mesmo assim a geladeira maior, descortinando uma orgia de mantimentos. Há jarras de leite integral e leite de soja, embalagens de ovos marrons de galinhas criadas ao ar livre, tupervares com pesto, homus e pico de galo. Há fatias de queijo, garrafas de kefir e sacos brancos de rede estufados com folhas de verduras. E nem falei das frutas. Enormes embalagens plásticas com morangos e mirtilos, framboesas e amoras, melão cantalupo e melão galha. Caroline puxa um saco de cenouras Baby e um tupperware com homus e usa o cotovelo para fechar a geladeira. Reparo que há um desenho infantil na porta, um retrato grosseiro e desajeitado de um coelhinho. Pergunto se a obra de Ted e Caroline faz que sim. Estamos aqui tem seis semanas e ele já está insinuando que quer um bichinho. Já falei que a gente nem terminou de arrumar a mudança ainda. Ele parece uma criança talentosa, indigo, preocupada se não sou forçado, se não exagerei. Mas Caroline concorda comigo. Ah, com certeza. É bem adiantado para a idade dele. Todo mundo diz isso. Acomodamos-nos numa mesinha de refeições na copa e ela me entrega uma folha de papel. Meu marido anotou algumas regras. Nada de muito extravagante, mas é bom a gente falar logo disso. Regras da casa Proibido usar drogas Proibido beber Proibido fumar Proibido falar palavrão Proibido usar telas Proibido comer carne vermelha Proibido comer fast food Proibido receber visitas sem permissão Proibido postar fotos do TED em redes sociais Proibido falar de religião ou superstições E ensinar a ciência Abaixo da lista digitada, há uma décima primeira regra escrita à mão em uma caligrafia delicada. Divirta-se Caroline já começa a pedir desculpas pelas regras antes mesmo de eu terminar de ler. E esqueça a número 7 Se quiser fazer cupcakes ou comprar um sorvete para o TED, pode Só não dê refrigerante para ele A número 10 Meu marido fez questão Ele é engenheiro Trabalha com tecnologia A ciência é muito importante para a nossa família A gente não reza antes das refeições nem celebra o Natal Quando alguma visita está de saída, a gente não diz vá com Deus O tom de sua voz é de quem pede desculpas E reparo na espiada de leve que ela dá na pequena cruz dourada que paira sob meu pescoço Presente de primeira comunhão que ganhei de minha mãe Aseguro a Caroline que as regras da casa não serão um problema A religião de TED é assunto de vocês, não meu Só estou aqui para fornecer um ambiente seguro, carinhoso e acolhedor E se divertir, não é? Pergunta ela, soando aliviada É a regra no 11 Se algum dia você quiser fazer um passeio especial, como ir a um museu ou ao zoológico Pode deixar que eu pago por tudo Conversamos um pouco a respeito do trabalho e das responsabilidades Mas Caroline não me faz muitas perguntas pessoais Conto a ela que cresci no sul da Filadélfia, na rua Schunk, logo ao norte dos estádios Morava com minha mãe e minha irmã mais nova e era babá de todas as famílias do quarteirão Estudei na Central High School e havia acabado de receber uma bolsa atleta integral da Penn State Quando minha vida saiu dos eixos E o resto, o seu deve ter contado a Caroline Pois ela não me força a remoer toda a podridão Em vez disso, diz simplesmente Vamos achar o Ted? Para ver como vocês se dão A sala fica logo depois da cozinha Uma área de convívio aconchegante informal com um sofá modular Um baú cheio de brinquedos e um tapete felpudo As paredes são preenchidas por prateleiras de livros e posteres emoldurados Da New York Metropolitan Opera, Rigoletto, Pagliacsi e La Traviata Caroline explica se tratarem das três produções favoritas do marido E que costumavam ir sempre ao Lincoln Center antes de Ted nascer O menino, por sua vez, está esparramado no tapete com um bloco espiralado e alguns lápis grafite 2B À minha chegada, ele olha para cima e dá um sorriso travesso e então retorna imediatamente ao seu desenho Poi Poi de novo Tá desenhando? Ele dá de ombros de forma exagerada Ainda tímido demais para responder Meu amor, intercede Caroline A Mallory te fez uma pergunta Ele faz o gesto novamente e aproxima o rosto do papel até o nariz estar quase encostado no desenho Como se tentasse desaparecer dentro dele Procure então um lápis com a mão esquerda Ah, você é canhoto Observo Eu também É uma característica comum em figuras de liderança, diz Caroline Barack Obama, Bill Clinton, Ronald Reagan, todos canhotos Ted posiciona o corpo de forma que eu não consiga enxergar o que está além dos seus ombros e assim não visualize o que ele está desenhando Você me lembra a minha irmãzinha, digo a ele Quando tinha sua idade, ela adorava desenhar Tinha uma caixa enorme cheia de lápis de cera Caroline olha embaixo do sofá e puxa uma caixa enorme cheia de lápis de cera Tipo essa aqui E exatamente A risada dela é leve, agradável Vou contar uma história engraçada Durante todo o tempo em que moramos em Barcelona, a gente não conseguia fazer o Ted pegar num lápis sequer Compramos canetinhas, tinta, aquarelas e nada, nenhum interesse em arte Bastou a gente voltar para os Estados Unidos e se mudar para esta casa e, de repente, ele virou Pablo Picasso Agora, desenha feito louco Caroline ergue o topo da mesa de centro e eu percebo que ela também serve como espaço de armazenamento Ela retira um maço de papel de uns dois dedos de grossura Meu marido implica comigo por eu guardar tudo, mas não consigo evitar Quer ver? Quero, claro No chão, o lápis de Ted está agora imóvel E todo o seu corpo, tenso Percebo que ele nos ouve com atenção, inteiramente focado na minha reação Ah, esse primeiro é lindo, digo a Caroline É um cavalo? Sim Acho que sim Não, 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 diz Ted, levantando-se de supetão e vindo para o meu lado É um bode, porque tem chifres na cabeça, olha E barba Cavalo não tem barba Então, ele se inclina sobre meu colo e vira a página, direcionando minha atenção para o desenho seguinte É o salgueiro chorão ali da frente? É, isso mesmo Se você escalar, vai ver um ninho de pássaro Continua a virar as páginas e Ted logo relaxa nos meus braços, repousando a cabeça no meu peito A sensação é a de dar colo a um filhote de cachorro grande Seu corpo é quente e seu cheiro, o de roupa lavada que acaba de sair da secadora Caroline se senta mais para o lado, observando nossa interação, e parece satisfeita Todos são típicos desenhos de criança, um monte de animais, um monte de gente sorridente em dias ensolarados Ted estuda a minha reação a cada um deles e absorve meus elogios como uma esponja Caroline parece surpresa em encontrar este último desenho na pilha Esse eu ia separar do resto, diz ela, agora sem escolha não ser explicá-lo Estes são Ted, a amiga especial dele Ania, comenta Ted O nome dela é Ania Isso, Ania, repete Caroline, dando uma piscadela para mim e me incentivando a entrar na onda Nós todos amamos a Ania porque ela brinca com o Ted quando mamãe e papai estão no trabalho Percebo que a Ania deve ser alguma estranha amiguinha imaginária e tento dizer algo gentil Aposto que deve ser bem legal ter a Ania por perto Ainda mais quando você acabou de chegar numa cidade nova e ainda não conheceu outras crianças Exatamente Caroline fica aliviada por eu ter entendido a situação com tanta rapidez É isso, exatamente A Ania está aqui agora? Está aqui na sala conosco? Ted percorre a sala com o olhar Não Cadê ela? Não sei Você vai vê-la mais tarde? Eu vejo ela toda noite, responde Ted Ela dorme debaixo da minha cama para eu poder ouvir ela cantar Um tilintar no hall de entrada anuncia o abrir e fechar da porta da frente Ouve-se ao longe uma voz masculina Olá Aqui na sala Responde Caroline, olhando então para Ted O papai chegou Ted salta do meu colo e corre para receber o pai, enquanto devolvo os desenhos para Caroline São interessantes Ela balança a cabeça e ri Ele não está possuído Juro É só uma fase das mais esquisitas E muitas crianças têm amigos imaginários Meus colegas da pediatria dizem que é extremamente comum Ela soa constrangida e me apresso a lhe assegurar de que, claro, é absolutamente normal Aposto que é por causa da mudança Ele a inventou para ter alguém com quem brincar Só queria que ela não tivesse uma aparência tão estranha Como é que vou pendurar isso na geladeira? Caroline vira o desenho de costas e o enfia bem no final da pilha com os demais Mas é o seguinte, Malore Aposto que, quando você começar a trabalhar aqui, ele vai esquecer dela Vai estar se divertindo demais com a nova babá Adoro o jeito como ela fala Como se a entrevista já tivesse acabado A vaga já fosse minha e estivéssemos só acertando os detalhes Os parquinhos da vizinhança devem ter muitas crianças, digo a ela Deixa comigo que o Ted vai ter um monte de amigos de verdade antes do início das aulas Perfeito, diz Caroline Os passos no corredor se aproximam e ela se inclina na minha direção Outra coisa, impreciso te alertar quanto ao meu marido Ele não está muito à vontade com o seu histórico A questão das drogas Ele vai procurar motivos para dizer não Mas não se preocupe Então o que eu? Ah, e chame-o de Sr. Maxwell Não de Ted Ele vai gostar Antes que eu possa perguntar o que Caroline quis dizer com tudo isso Ela se afasta e o marido entra na sala Carregando um sorridente Ted junto ao quadril Ted Maxwell é mais velho do que imaginava Uns bons 10 ou 15 anos mais velho do que a esposa Alto e esbelto De cabelo grisalho Óculos de armação escura e barba Veste jeans de grife Sapatos sociais gastos e jaqueta esporte Por cima de uma camiseta com gola em V O tipo da indumentária que parece casual Mas custa 10 vezes mais do que se imagina Caroline o recebe com um beijo Querido, essa é a Mallory Levanto e aperto a mão dele Olá, Sr. Maxwell Desculpem pelo atraso Tive umas coisas a resolver no trabalho Ele e Caroline trocam um olhar E fico me perguntando se vivem aparecendo coisas para ele resolver no trabalho Como está indo a entrevista? Muito bem, diz Caroline Muito, muito bem Grita Ted Ele se desvencilha dos braços do pai e pula de volta no meu colo Como se eu fosse o Papai Noel e ele quisesse me contar tudo o que tem na lista de Natal Mallory, você gosta de pique-esconde? Adoro pique-esconde Respondo Especialmente em casas grandes e antigas com muitos quartos Que nem aqui Exclama Ted Seus olhos arregalados de espanto percorrendo a sala A nossa casa é grande e antiga E tem um monte de quartos Perfeito Respondo Apertando-o de leve Ted parece desconfortável com o rumo da conversa Pega a mão do filho e o atrai para longe do meu colo Filhote, olha só Isso é uma entrevista de emprego É conversa séria De gente grande Mamãe e papai precisam fazer perguntas importantes para Mallory Então, agora é hora de você ir lá para cima, ok? Vai brincar de lego ou? Querido, a gente já tratou de tudo Interrompe Caroline Quero levar a Mallory lá fora e lhe mostrar a casa de hóspedes Eu tenho as minhas perguntas a fazer Me dá cinco minutos Ted dá um empurrãozinho no filho para ele sair da sala Desabotou o casaco e se senta à minha frente Percebo que não é tão esbelto quanto eu havia achado Tem uma pancinha, mas os quilinhos a mais lhe caem bem Parece bem alimentado Bem cuidado Você trouxe uma cópia extra do seu currículo? Balanço a cabeça Não, desculpe Não tem problema Eu tenho isso aqui em algum lugar Ele desafivela a maleta e retira uma pasta cheia de documentos Ao folhear o material, vejo que está cheio de cartas e currículos de outras candidatas Devem ser umas cinquenta Está aqui, Mallory Kim Quando ele retira meu currículo da pasta, percebo que está cheio de anotações feitas à mão Estudou na Central High School, mas não fez faculdade, é isso mesmo? Ainda não e respondo Vai se matricular no outono? Não Na primavera? Não, mas espero que seja em breve Ted observa meu currículo, franze a testa, inclina a cabeça Parece não entender direito Aqui não diz se você fala alguma língua estrangeira Não, desculpe A não ser que o dialeto do sul da Filadélfia conte Pergunto aos dois se querem uma jarra de água gelada Arremedando o sotaque local Caroline ri Muito bom Ted se limita a fazer um pequeno X com caneta preta em suas anotações Instrumentos musicais? Piano, violino? Não Artes visuais? Pintura, desenho, escultura? Não Já viajou muito? Esteve fora do país? Fomos a Disney quando eu tinha 10 anos Ele marca outro X no meu currículo E agora você trabalha para sua tia Beck? Não é minha tia Tia Beck é só o nome da creche Aum Beck Shulkari ABC, entende? Sim, sim Lembrei agora, declara ele, vasculhando suas anotações É um lugar que aceita pessoas em recuperação Você sabe quanto o Estado paga a eles para te empregarem? Caroline faz cara feia Querido, isso é relevante? Só estou curioso Não me importo em responder, indigo O Estado da Pensilvânia paga um terço do meu salário Mas nós pagaríamos tudo, diz Ted Ele começa a rabiscar números à margem do meu currículo Fazendo algum cálculo bem elaborado Ted, você tem outras perguntas? Questiona Caroline Por que a Mallory já está aqui faz algum tempo? E ainda preciso mostrar para ela como ela a traz? Não, tudo bem Já tenho tudo de que preciso Não tenho como não reparar que ele deposita meu currículo bem no fim da pilha Foi bom conhecê-la, Mallory Obrigado por ter vindo Deixa o Ted para lá, diz Caroline momentos depois Quando saímos da cozinha pelas portas de vidro de correr do pátio Meu marido é muito inteligente Com computadores, é um gênio Mas não tem traquejo social e é incapaz de entender como funciona a recuperação Acha que você representa um risco muito grande Quer contratar alguma aluna da Penn State, alguma garota prodígio com pontuação máxima no vestibular Mas vou convencê-lo de que você merece uma chance Não se preocupe Os McSwell tem um quintal grande com gramado verdejante, cercado por árvores altas, arbustos e canteiros de flores fervilhando de cores O destaque maior do quintal é uma linda piscina circundada por espreguiçadeiras e guarda-sóis, como se veria em um cassino de Las Vegas É lindo aqui! Nosso oásis particular, diz Caroline Ted adora brincar aqui Caminhamos pelo gramado A grama parece forte e flexível como a superfície de um trampolim Caroline aponta para um caminho estreito na extremidade do quintal e me conta que vai até Aydens Glen Uma reserva natural de 120 hectares entrecortada por trilhas e córregos A gente não deixa o Ted ir sozinho por causa dos riachos Mas pode levá-lo até lá o quanto quiser Só tomem cuidado com a era venenosa Já cruzamos quase todo o quintal quando enfim a vista a casa de hóspedes Fica meio escondida entre as árvores, como se a floresta estivesse consumindo aos poucos Me lembra a casa de doces da história de João e Maria É um chalé suíço em miniatura com revestimento de madeira rústica e telhado em forma de ar Três degraus nos levam a uma minúscula varanda e Caroline destranca a porta da frente O dono anterior guardava o cortador de grama aqui Usava como galpão de jardinagem Mas ajeitei tudo para você Por dentro, o chalé só tem um ambiente Pequeno mas imaculadamente limpo As paredes são brancas e as vigas do telhado ficam expostas Suas sólidas barras marrons entrecortando o teto O piso de madeira é tão impecável que dá vontade de tirar os sapatos À direita, há uma cozinha compacta e, à esquerda, a cama de aparência mais confortável que já vi Com um macio edredom branco e quatro travesseiros enormes Caroline, isso é maravilhoso Bem, eu sei que é um pouco apertado Mas depois de passar o dia todo com o Ted, imaginei que você gostaria de ter privacidade E a cama é novíssima Experimente Sento-me na beirada do colchão e me deito E a sensação é de ter caído sobre uma nuvem Meu Deus do céu É um colchão brentudo com camada extra de espuma Com três mil molas para dar sustentação ao corpo Ted e eu temos a mesma cama no nosso quarto No fundo do chalé, há duas portas Uma revela um armário raso com um monte de prateleiras A outra dá acesso ao menor banheiro do mundo Devidamente equipado com chuveiro, privada e pia Lá dentro, percebo que tenho a altura máxima para passar debaixo do chuveiro sem ter que me abaixar Todo o tour não leva mais de um minuto Mas me sinto na obrigação de passar um pouco mais de tempo inspecionando tudo Caroline deu ao local uma série de leves toques de design bem pensados Uma lâmpada de leitura ao lado da cama Uma tábua de passar dobrável Um carregador USB para telefone celular E um ventilador de teto para o ar circular melhor Os armários da cozinha receberam o básico Em pratos e copos Xícaras e talheres Tudo com a mesma qualidade que a casa principal E alguns itens simples para cozinhar Em azeite, farinha, bicarbonato de sódio, sal e pimenta Caroline pergunta se gosto de cozinhar e digo a ela que ainda estou aprendendo Eu também, responde ela, com uma risada Podemos descobrir juntas Ouço então passos fortes na varanda e Tele McSwell abre a porta Ele trocou sua jaqueta esportiva por uma camisa polo verde água Mas mesmo numa vestimenta casual sua figura ainda intimida Eu esperava poder terminar a entrevista sem vê-lo de novo Ele se dirige a Caroline Ted está te chamando Eu posso terminar de mostrar tudo a ela E é estranho, pois já vi tudo o que havia para ver Mas antes mesmo de poder dizer qualquer coisa Caroline já disparou porta afora Ted permanece ali parado me olhando Como se achasse que eu fosse roubar os lençóis e as toalhas É muito bonito, digo, abrindo um sorriso É um apartamento para uma pessoa É proibido receber visitas sem a nossa permissão E ninguém pode dormir aqui É muito confuso para a cabeça do Ted Seria um problema para você? Não, não estou saindo com ninguém Ele balança a cabeça, irritado por eu não ter entendido o que quis dizer Não podemos proibir você de sair com ninguém, legalmente Só não quero estranhos dormindo no meu quintal Entendo Tudo bem E quero acreditar que isso tenha sido uma evolução Um passo mínimo rumo a um relacionamento profissional Alguma outra preocupação? Ele sorri de maneira presunçosa Você está com o tempo? Todo o tempo do mundo Quero muito este emprego Ele vai até a janela e aponta para um pequeno pinheiro Vou lhe contar uma história No dia em que nos mudamos para esta casa Carolina e Ted encontraram um filhote de pássaro sob aquela árvore Deve ter caído do ninho Talvez tenha sido jogado Quem sabe? Enfim, minha esposa tem um coração de ouro Achou uma caixa de sapatos Encheu de papel triturado E começou a alimentar o bicho com água com açúcar Usando um contagotas Enquanto isso o caminhão da mudança está na entrada Estou eu tentando descarregar uma casa inteira Para que a gente possa iniciar uma vida juntos E Carolina está contando ao Ted Como eles vão cuidar do passarinho Até ele ficar bem E que um dia ele voará bem alto por entre as árvores E o Ted, óbvio, amando a ideia Batizou o passarinho de Robert Checava como ele estava toda hora Tratava como se fosse um irmãozinho Mas, dois dias depois, o Robert morreu E eu juro para você, Mallory O Ted chorou por uma semana Ficou arrasado Por causa de um filhote de pássaro A questão, portanto, é E nós temos que ser especialmente cuidadosos Quanto à pessoa que vamos chamar para morar conosco E, com o seu histórico Me preocupo se o risco não é grande demais Como vou discordar? O emprego é bem pago E o Ted tem uma pasta abarrotada de fichas de mulheres Que nunca foram viciadas em drogas Poderia contratar uma radiante estudante De enfermagem versada em reanimação cardiorrespiratória Ou uma senhora ondurenha com cinco netos Que poderia ensinar espanhol ao menino Enquanto prepara enchiladas verdes caseiras Havendo opções assim Por que se arriscar comigo? Percebo que minha melhor jogada agora Será usar o trunfo O presente de última hora de Russell Aquele que ele me deu antes de eu sair do carro Acho que tenho a solução Puxo de dentro da bolsa algo que mais parece Um cartão de crédito de papel com cinco abas de algodão Na parte de baixo Esse é um cartão de teste de drogas Cada um custa um dólar na Amazon E eu pago sem problemas do meu próprio bolso Serve para metanfetaminas, opiáceos, anfetaminas, cocaína e THC O resultado leva cinco minutos E eu posso fazer testes voluntariamente toda semana Ou em dias que o senhor escolher aleatoriamente Para nunca ter que se preocupar Isso ajudaria a tranquilizá-lo? Estico a mão para que ele possa pegar o cartão Se quiser Ele o segura a uma certa distância Como se o cartão lhe provocasse náusea Como se estivesse pingando urina amarela e quente Veja, o problema é exatamente este Diz ele Você parece uma boa pessoa E eu lhe desejo tudo de bom De verdade Mas quero uma babá que não precise urinar em um copinho a cada semana Tenho certeza de que você é capaz de entender Aguardo no hall da casa principal Enquanto Ted e Caroline discutem na cozinha Não dá para ouvir os detalhes da conversa Mas fica bem evidente o lado em que cada um está A voz de Caroline é paciente e suplicante As respostas de Ted Curtas, grossas, picotadas Como se fossem um violino e uma britadeira Quando retornam finalmente ao hall Seus rostos estão corados e Caroline forçam um sorriso A gente pede mil desculpas por te deixar esperando Diz ela Vamos conversar mais e entramos em contato Ok E todos sabemos o que essa frase significa Não é? Ted abre a porta e praticamente me joga para fora Direto para o calor sufocante do verão É bem mais quente na frente da casa do que no quintal Sinto como se estivesse na fronteira entre o paraíso e o mundo real Tento manter a compostura e agradeço ao casal pela entrevista Digo que adoraria ser considerada para a vaga Que gostaria muito de trabalhar com a família deles Se houver algo que possa fazer para que se sintam mais à vontade comigo Espero que me digam E eles estão a ponto de fechar a porta Quando o pequeno Ted se enfia em meio às pernas dos pais E me entrega uma folha de papel Malore, fiz um desenho para você De presente Leva para casa Caroline olha por cima do meu ombro e prende o ar Meu Deus, Ted, que lindo E, embora eu saiba que são apenas bonequinhos Há uma delicadeza no desenho que me toca Me agacho para olhá-lo nos olhos e dessa vez ele não titubeia nem foge Amei o desenho, Ted Assim que chegar em casa, vou pendurar na minha parede Muito obrigada Abro os braços para um rápido abraço Ele me abraça com força, pendurando os bracinhos no meu pescoço e enterrando a cabeça no meu ombro É mais contato físico do que tive em meses e sinto a emoção tomar conta de mim Em uma lágrima escorre pelo canto do meu olho e eu enxugo, rindo Talvez o pai de Ted não acredite em mim Talvez ache que sou só mais um farrapo de gente fadado a ter uma recaída Mas o adorável filhinho dele me acha um anjo Obrigada, Ted Obrigada, obrigada mesmo, de verdade Dirijo-me sem pressa à estação de trem caminho pelas calçadas sombreadas Passando por meninas desenhando com giz Adolescentes treinando arremessos de basquete e irrigadores sendo acionados nos gramados Atravesso o pequeno centro comercial Passando pela loja de vitaminas e pela multidão de adolescentes na porta da Starbucks Fico imaginando como deve ser bom crescer em Springbrook Numa cidade em que todos têm dinheiro para pagar as contas e nada de ruim acontece Queria eu não ter que ir embora Entro na Starbucks e peço uma limonada com morango Na condição de viciada em recuperação, decidi evitar todo tipo de estimulante psicoativo Incluindo cafeína, a mais não sou totalmente louca Abro uma exceção para chocolates, visto que não tem mais do que alguns miligramas Estou posicionando o canudo no furo da tampa quando avisto Rússio do outro lado do salão Bebendo café e lendo a sessão de esportes do Filadélfia em Quiré Deve ser o último homem no país que ainda compra jornal impresso Não precisava ter ficado esperando, digo a ele Ele dobra o jornal e sorri Imaginei que você daria uma parada aqui E quero saber como foi Me conta tudo Foi horrível O que aconteceu? O seu trunfo foi um desastre Não funcionou Rússio começa a rir Kim, a mãe já me ligou Faz 10 minutos Logo que você saiu da casa dela Ligou Está com medo de que alguma outra família te roube Quer que você comece o mais rápido possível Capítulo 3 Arrumar minhas coisas leva 10 minutos Não tenho muitos pertences, só algumas roupas e itens de higiene pessoal, além de uma bíblia Rússio me arruma uma mala de segunda mão só para eu não ter que carregar tudo em um saco de lixo Minhas colegas em Safe Harbor fazem um pequeno e melancólico bota-fora com comida chinesa do restaurante da esquina e um bolo de tabuleiro de supermercado E passadas apenas três noites da minha entrevista de emprego Deixo a Filadélfia e retorno à terra da fantasia, pronta para iniciar a minha nova vida de babá Se Ted McSwell ainda tem dúvidas quanto à minha contratação, faz questão de escondê-las muito bem Ele e Ted me buscam na estação de trem e Ted traz um buquê de margaridas amarelas Eu escolhi as flores, mas foi o papai que comprou, declara Seu pai insiste em carregar minha mala até o carro e, no caminho de casa, eles fazem um rápido tour na vizinhança comigo Mostrando onde ficam a pizzaria, a livraria e uma popular pista de corrida e ciclismo que se estende por onde um dia se ergueram os trilhos da ferrovia Nem sinal do outro Ted McSwell, um engenheiro de cara fechada que me cobrou línguas estrangeiras e viagens internacionais Este é o novo Ted McSwell, jovial, informal ou pode me chamar de Ted, por favor Até seu figurino parece mais relaxado Está usando uma camiseta do Barcelona com jeans despojado e calçando imaculados tênis New Balance 995 No fim da tarde, Caroline me ajuda a desfazer a mala e me instalar no chalé de hóspedes Questiono a abrupta transformação de Ted e ela ri Eu disse que ele acabaria se rendendo Ele viu como Ted gostou de você Mais do que de qualquer outra pessoa que a gente tenha entrevistado Foi a decisão mais fácil que já tomamos Jantamos todos juntos no pátio que dá para o quintal Ted põe espetinhos de camarão e vieiras na grelha Uma especialidade sua, Caroline serve chagelado feito em casa e Ted rodopia pela grama como se estivesse participando de algum ritual Ainda incrédulo por eu ter vindo morar com eles em tempo integral, todos os dias, por todo o verão Não acredito, não acredito! Grita ele, e então se joga na grama, feliz da vida Eu também não, respondo Estou muito feliz de estar aqui E antes mesmo da sobremesa, já tenho a sensação de ser parte da família Caroline e Ted expressam mútuo afeição de forma gentil e natural Um termina as frases do outro, um pega a comida do prato do outro e, juntos, narra um encantador conto de fadas de como se conheceram cerca de 15 anos atrás na Barnes & Noble do Lincoln Center Na metade da história, a mão de Ted escorrega por reflexo para o joelho da esposa Ela pousa a mão sobre a dele e seus dedos se entrelaçam Até suas discussões são divertidas e têm seu encanto Em dado momento do jantar, Ted anuncia que precisa ir ao banheiro Levanto-me para acompanhá-lo, mas ele faz sinal de que não precisa Tenho cinco anos O banheiro é um lugar privado Isso aí, garoto, diz Ted Não se esqueça de lavar as mãos Sento-me de novo, me sentindo idiota, mas Caroline diz para não me preocupar Ted está numa fase nova Está exercendo a independência dele E evitando ir em cana, acrescenta Ted Caroline parece incomodada pela gracinha Como não a entendi, ela explica Alguns meses atrás, tivemos um incidente Ted estava se exibindo para outras crianças Exibindo o que não devia, quero dizer Comportamento típico da cidade, mas, para mim, era algo novo e talvez eu tenha exagerado na reação Talvez você tenha dito que era assédio sexual, comenta Ted, rindo Se ele fosse um homem adulto, seria assédio sexual Foi isso que quis dizer, Ted Caroline se vira para mim Mas admito que poderia ter escolhido as palavras com mais cuidado O menino não sabe nem amarrar o sapato ainda e já é um predador sexual, diz Ted Caroline retira a mão do marido do seu joelho com gestos exagerados A questão é, em Ted aprendeu a lição Nossas partes íntimas são só para os íntimos A gente não mostra estranhos E depois vamos explicar a ele o que significa consentimento e toques inapropriados Por que é importante ele saber a respeito dessas coisas? Concordo 100%, diz Ted Garanto a você, Caroline, que ele vai ser o menino mais esclarecido da turma Não precisa se preocupar Ele é um amor, garanto a ela Vocês são ótimos pais, tenho certeza de que tudo vai dar certo Caroline pega a mão do marido e a reposiciona em seu joelho Sei que você está certa Só fico preocupada Não consigo evitar E, antes que a conversa possa avançar mais, Ted de volta correndo esbaforido para a mesa De olhos arregalados e pronto para brincar Falando no diabo, diz Ted, rindo Terminada a sobremesa, chega a hora de entrar na piscina e sou forçada a admitir que não tenho traje de banho E que não nado desde os tempos do colégio No dia seguinte, Ted me dá um adiantamento de 500 dólares A ser descontado de pagamentos futuros E Caroline me leva de carro ao shopping para comprar um maiô No fim daquela mesma tarde, ela aparece no chalé cheia de cabides com uma dúzia de modelitos Vestidos lindos e tops da Burberry, da Dior, da DKNY, todos novos ou pouco usados Diz estar cansada deles, ter ganhado peso e mudado de manequim E que posso me servir a vontade das roupas antes de ela mandar o resto para a legião da boa vontade Ah, e você vai me achar paranoica, mas comprei isso aqui para você E então me entrega uma minúscula lanterna cor-de-rosa com dois pinos de metal se projetando da parte de cima Caso você pretenda correr à noite Eu ligo e ouço um ruidoso creptar elétrico Fico tão assustada que deixo o objeto cair de imediato e ele atinge o chão ruidosamente Desculpe Achei que estava Não, não, eu é que deveria ter te avisado É uma Vipertic Mini Você prende no chaveiro Ela resgata a arma de choque do chão e demonstra como funciona O aparelho tem botões com os nomes luz e choque, mas um interruptor de segurança com as posições on e off Dispara 10 mil volts Testei no TED, só para ver se funcionava Ele me disse que a sensação foi a de ter sido atingido por um raio Não me surpreende saber que Caroline carregue uma arma de defesa pessoal Ela já mencionou que muitos de seus pacientes no Hospital dos Veteranos têm problemas de saúde mental Mas não consigo imaginar por que eu precisaria de uma arma de choque só para correr em Springbrook Tem muito crime por aqui? Quase nada Mas duas semanas atrás uma moça da sua idade sofreu um sequestro relâmpago Bem no estacionamento do supermercado O cara fez ela dirigir até um caixa eletrônico e sacar 300 dólares Então melhor prevenir do que remediar, certo? Ela continua ali plantada, meio inquieta E percebo que não se dará por satisfeita até eu pegar meu chaveiro e atrelar o dispositivo a ele Parece minha mãe cuidando de mim novamente Adorei, indigo Obrigada O trabalho em si é bem fácil e me ajusto rapidamente à minha nova rotina O típico dia de trabalho é mais ou menos assim 6 horas e 30 Acordo cedo, sem necessidade de alarme pois o canto dos pássaros toma floresta Coloco um roupão, preparo chá quente e aveia para mim Sento na minha varanda e vejo o sol nascer por sobre a piscina Nas extremidades do quintal, vejo todo tipo de animal silvestre ciscando Em esquilos e raposas, coelhos e guaxinins, ocasionalmente um cervo Me sinto como a branca de neve Começo a deixar pratos com mirtilos e sementes de girassol Encorajando os animais a tomarem café da manhã comigo 7 horas e 30, caminho pelo quintal e adentro a casa principal pela porta de correr do pátio dos fundos Já não encontro Ted, que sai cedo para o trabalho Mas Caroline faz questão de servir café da manhã quentinho ao filho Ted adora o alfo caseiro e ela os prepara numa forma especial com o rosto do Mickey Limpa a cozinha enquanto ela se arruma para o trabalho Quando finalmente chega a hora de mamãe sair, Ted e eu acompanhamos até a entrada da casa para nos despedirmos 8 horas, antes de Ted e eu iniciarmos nosso dia para valer, temos que completar algumas pequenas tarefas Primeiro, preciso escolher uma roupa para Ted, o que é fácil, pois ele sempre usa a mesma coisa O menino tem um vasto armário cheio de adoráveis peças da Gap Kids, mas sempre insiste em usar a mesma camiseta roxa listrada Caroline se encheu de lavá-la, foi à loja da Gap e comprou mais 5 iguais Não se importa de fazer a vontade do menino, mas me pediu para incentivá-lo delicadamente a usar alguma outra coisa Quando exponho a ele as roupas, a ideia é lhe oferecer algumas opções diferentes, mas ele sempre opta pelas mesmas listras roxas Depois, ajudo a escovar os dentes e espero do lado de fora enquanto ele usa o banheiro E então estamos prontos para dar início ao nosso dia 8 horas e 30, tento estruturar todas as manhãs em torno de alguma grande atividade ou passeio Caminhar até a biblioteca para a hora de contar histórias ou ir ao supermercado comprar ingredientes para fazer cookies Ted é fácil de agradar e nunca recusa minhas sugestões Quando digo que preciso ir à cidade comprar pasta de dente, ele reage como se tivesse dito que vamos para um parque de diversões O menino é uma delícia de se ter por perto, inteligente, afetuoso e cheio de perguntas desconcertantes Qual é o contrário de quadrado? Por que as meninas têm cabelo tão comprido? Tudo que existe no mundo é real? Nunca canso de ouvi-lo É como o irmãozinho que eu nunca tive 12 horas, após as atividades da manhã, preparo um almoço rápido, macarrão com queijo, mini pizzas ou nuggets de frango Ted vai então para o quarto para a sua hora de silêncio e tira um tempinho para mim Leio um livro ou ouço um podcast com os fones de ouvido Ou às vezes simplesmente me deito no sofá e tiro um cochilo de 20 minutos Em algum momento, Ted desce as escadas e me sacode até acordar, compartilhando um ou dois desenhos novos Costumo ilustrar nossas atividades favoritas, ele nos retrata caminhando na floresta, brincando no quintal ou passando tempo no meu chalé Prendo estes desenhos na porta da minha geladeira, uma galeria da sua evolução artística 14 horas, esta é geralmente a hora mais quente do dia Ficamos dentro de casa brincando com algum jogo de tabuleiro Depois nos besuntamos de protetor solar e caímos na piscina Como Ted não sabe nadar, eu também não sou muito boa Me certifico de que ele esteja de boia antes de entrar na água Então brincamos de pique ou fazemos luta de espadas com as boias espaguetes Ou subimos na grande jangada inflável e brincamos de faz de conta como se estivéssemos numa cena de náufrago ou titanique 17 horas, Caroline chega em casa e conta como foi o dia com Ted enquanto ela começa a fazer o jantar Saio então para correr algo entre 5 e 12 quilômetros, dependendo do que Russell recomende Passo por todo tipo de gente nas calçadas ou regando o gramado de casa E todos pressupõem que eu seja outra moradora de Springbrook Alguns vizinhos chegam a acenar, como se eu tivesse morado ali a vida toda Como se fosse a filha universitária visitando os pais durante as férias de verão E amo como me sinto, a sensação de comunidade Como se tivesse chegado finalmente ao lugar ao qual pertenço 19 horas, depois de correr, tomo uma rápida chuveirada no menor banheiro do mundo E faço uma refeição simples na minúscula cozinha do chalé Uma ou duas vezes por semana Vou a pé ao centro para olhar as lojas e restaurantes locais Ou compareço a uma reunião aberta no porão da igreja de Nossa Senhora Aparecida As pessoas que conduzem a discussão são muito boas e os participantes, amigáveis Mas sou sempre no mínimo 10 anos mais nova do que os demais E assim, não tenho a expectativa de fazer muitos novos amigos Certamente não permaneço para a reunião depois da reunião Quando todos descem o quarteirão até a panela brede para reclamar dos filhos Das hipotecas, dos empregos etc Depois de apenas duas semanas na residência dos Maxwell Totalmente protegida de todas as tentações Nem sei se preciso mais de reuniões Acho que posso dar conta de tudo sozinha 21 horas, é essa hora Geralmente já estou na cama, lendo um livro da biblioteca Ou assistindo a um filme no meu celular Como um presente a mim mesma Faço uma assinatura do canal ao Mark Para poder assistir a uma penca de romances por 5,99 dólares por mês E eles são a forma perfeita de relaxar ao fim da noite Ao apagar a luz e repousar a cabeça sobre o travesseiro Deleito-me com a segurança do felizes para sempre De famílias reunidas e patifes postos para correr De tesouros recuperados e honra restaurada Talvez tudo isso sois chato Sei que não é nada do outro mundo Tenho consciência de não estar salvando o mundo nem achando a cura do câncer Mas depois de tudo o que passei A sensação é a de ter dado um grande passo à frente E estou orgulhosa de mim Tenho um lugar para morar e uma fonte de renda estável Faço refeições nutritivas e economizo 200 dólares por semana Considero meu trabalho com Ted importante E me sinto validada pela total fé que Ted e Caroline depositam em mim Especialmente Ted Não o vejo muito durante o dia Pois ele vai para o escritório sempre às 6 e meia da manhã Mas às vezes vejo a noite Quando volto da corrida Pode acontecer de ele estar no pátio dos fundos com o notebook e uma taça de vinho Ou na piscina nadando Ele me chama e pergunta como foi a corrida Ou o dia com Ted Ou ainda minha opinião sobre uma marca qualquer Nike, PetSmart, Gillette, LLB, etc Ted explica que sua empresa fornece software de back-end para grandes corporações mundo afora E que ele está sempre considerando potenciais novos parceiros O que você acha da Urban Futters? Ele pergunta Ou, você já jantou alguma vez num Cracker Barrel? E ouve de verdade as respostas Como se as minhas opiniões fossem de fato determinar suas decisões empresariais E, para ser sincera, faz muito bem ao meu ego Além de Russell, não há muita gente por aí que se importe com o que eu penso E por isso sempre gosto de esbarrar com Ted E sempre sinto certa adrenalina quando ele me chama para conversar Ironicamente, a única pessoa no meu novo emprego que me causa qualquer tipo de problema é aquela que não existe em Ania A melhor amiga imaginária de Ted tem o hábito irritante de sabotar minhas instruções Por exemplo, um dia peço a ele para recolher a roupa suja e colocá-la no cesto Duas horas depois, passo no seu quarto e as roupas ainda estão espalhadas pelo chão Ania disse que a mamãe é que tem que fazer isso, ele me conta Ania disse que isso é função dela Em outra ocasião, estou fritando quadradinhos crocantes de tofu para o almoço e Ted me pede um hambúrguer Digo que isso não é possível Lembro a ele que a família não come carne vermelha porque isso não é bom para o meio ambiente Pois o gado é uma das maiores fontes de gases de efeito estufa Sirvo-lhe um prato de tofu e arroz branco e ele se limita a ficar empurrando a comida de um lado para o outro com o garfo Ania acha que eu ia gostar muito de carne, diz Ted Ania acha que tofu é porcaria Não sou nenhuma especialista em psicologia infantil, mas já entendi qual é a dele Usar Ania como desculpa para conseguir o que quer Peço conselhos a Carolina e ela diz que precisamos ser pacientes Que em algum momento o problema se resolverá sozinho Já está melhorando, insiste ela Quando volto do trabalho, é sempre amalore isso, amalore aquilo Faz uma semana que não ouço o nome da Ania Mas Ted me incita a tomar uma atitude mais enérgica Essa Ania é um pé no saco Não é ela quem determina as regras aqui Somos nós Da próxima vez que ela vier com alguma opinião Lembre ao Ted que Ania não existe Decido adotar um meio termo entre esses dois extremos Certa tarde, Ted está lá em cima na hora do silêncio e eu aproveito e preparo uma bandeja dos seus cookies favoritos, de canela E, quando ele desce as escadas com um novo desenho a tiracolo, convido-o a se sentar à mesa Levo os cookies e dois copos de leite gelado e, casualmente, peço que me conte mais sobre a Ania Como assim? Pergunta ele, ficando desconfiado na hora Onde vocês se conheceram? Qual é a cor preferida dela? Quantos anos ela tem? Ted dá de ombros, como se todas essas perguntas fossem impossíveis de responder Seu olhar percorre a cozinha, como se de repente relutasse em me olhar nos olhos Ela trabalha em alguma coisa? Não sei O que ela faz durante o dia? Não sei bem Ela sai do seu quarto em algum momento? Ted observa uma cadeira vazia do outro lado da mesa Às vezes Olho para a cadeira É a Ania sentada aqui agora? Aqui com a gente Ele balança a cabeça Não Será que ela quer um cookie? Ela não está aqui, Malore Sobre o que você e a Ania conversam? Ted aproxima o nariz do prato até ficar a centímetros dos cookies Eu sei que ela não é de verdade, sussurra Não precisa provar isso para mim Ele parece triste e decepcionado E, de repente, me sinto culpada Como se tivesse feito bullying com um menino de cinco anos Forçando-o a admitir que Papai Noel não existe Olha só, Ted Minha irmãzinha, Betty, tinha uma amiga como a Ania O nome dela era Cassiopeia Não é lindo? Durante o dia, a Cassiopeia trabalhava num espetáculo do Disney on Ice que viajava o mundo todo Mas, de noite, sempre voltava lá para a nossa casinha no sul da Filadélfia e dormia no chão do nosso quarto Eu tinha que tomar cuidado para não pisar nela, porque era invisível A Betty achava que a Cassiopeia era de verdade? A gente fingia que a Cassiopeia era de verdade E funcionava muito bem porque a Betty nunca usou a Cassiopeia como desculpa para infringir regras Faz sentido para você? Acho que sim, diz Ted Mudando de posição na cadeira como se de repente tivesse sentido uma dor no flanco Preciso ir ao banheiro Número 2 Salta então da cadeira e sai correndo da cozinha Ted nem encostou no lanche Cubro os cookies com plástico filme e guardo o copo de leite na geladeira para mais tarde Depois vou até a pia e lavo todos os pratos Quando termino, Ted continua no banheiro Sento-me à mesa e me dou conta de que ainda não admirei seu mais recente desenho Pego a folha de papel e viro-a do lado certo Capítulo 4 As regras dos pais de Ted sobre tempo de tela são rígidas Ele nunca viu Star Wars, Toy Story ou qualquer filme desses que as crianças adoram Não o deixam assistir nem a Vila Sésamo Mais uma vez por semana os Maxwell se reúnem na sala para a noite do cinema em família Caroline faz pipoca e Ted escolhe um filme de real mérito artístico O que geralmente significa antigo ou em língua estrangeira Juro que o mágico de Oz é o único de que alguém teria ouvido falar Ted adora a história e diz ser o seu filme favorito de todos Por isso, quando estamos lá fora na piscina Costumamos fazer uma brincadeira de faz de conta chamada Terra de Oz Subimos na jangada inflável Ted faz o papel de Dorothy e eu interpreto todos os outros personagens do filme Toto, o espantalho, a bruxa mai e todos os munchinkins E, sem querer me gabar, dou um show Canto, danço, bato minhas asas de macaco voador Atuo como se fosse uma noite de estreia na Broadway Leva quase uma hora para chegarmos ao final da história Quando a jangada vira um balão de ar quente que leva Ted e Dorothy de volta para o Kansas Quando enfim terminamos e nos curvamos para os agradecimentos Meus dentes batem de tanto frio Tenho que sair da água Não! Grita Ted Desculpa, ursinho Ted, estou congelando Estendo uma toalha no deck de concreto à beira da piscina e deito para me secar ao sol A temperatura já passa dos 30 graus O sol é forte e rapidamente ameniza minha sensação de frio Ted continua a espalhar água por perto Sua nova brincadeira é encher a boca de água e cuspir como se fosse o querubim alado de uma fonte Você não deveria fazer isso, digo a ele Essa água tem cloro Eu vou passar mal? Se engolir muita água, vai E vou morrer? De repente ele soa muito preocupado Faço que não com a cabeça Se bebesse tudo o que tem na piscina, sim, provavelmente morreria Mas não beba nem um pouco, combinado? Ted sobe na jangada e rema com os braços para a beirada Estamos deitados um do lado do outro Em paralelo, ele na jangada, eu na beirada Malore? Oi O que acontece quando as pessoas morrem? Volto a olhar para ele, que observo o fundo da piscina Como assim? O que acontece com a pessoa dentro do corpo? Minhas opiniões sobre o tema são bem veementes Acredito no dom da vida eterna concedido por Deus Extraio muita força da consciência de que minha irmãzinha Beth está cercada pelos anjos E sei que algum dia, se a sorte me ajudar, estaremos reunidas no céu Mas não compartilho nada disso com Ted Ainda me lembro da entrevista da regra número 10 e nada de religião ou de superstições E ensinar a ciência Acho que você deveria perguntar aos seus pais Por que você não pode me dizer? Não estou bem certa da resposta É possível uma pessoa morrer mais continuar viva? Tipo um fantasma Não, nada que assuste Ele tem dificuldade para se expressar, acho que igual a todos nós quando falamos de tais assuntos Alguma parte da pessoa continua viva? Essa pergunta é difícil Bem complexa, Ted Acho mesmo que você deveria perguntar aos seus pais Ele fica frustrado com a minha falta de resposta Mas parece aceitar o fato de que não vou esclarecer sua dúvida Então a gente pode brincar de terra de hoje de novo? A gente mal acabou Só a cena em que a bruxa derrete Pede ele Só o final Tudo bem Mas não vou entrar na água de novo Levanto-me e envolvo meus ombros com a toalha Segurando-a como a capa de uma bruxa Dobro meus dedos como se fossem garras e vocifero em um tom ameaçador Eu te pego, gracinha E o seu cachorrinho também Ted me mole e grito tão alto que os pássaros saem voando das árvores Ah, seu ratinho amaldiçoado Olhe só o que você fez Com intenso toque dramático Me encolho no pátio agitando os braços e me contorcendo em agonia Estou derretendo Estou derretendo Ah, que mundo é este? Que mundo é este? Ted ri e aplaude enquanto desmorono de costas Fecho os olhos e ponho a língua para fora Faço minhas pernas se convulsionarem pela última vez e fico imóvel Ah, senhorita Abro os olhos O rapaz está a não mais de dois metros de mim, do lado de fora da cerca da piscina É magro mais robusto, usa bermuda caqui suja de grama, uma camiseta com o logo da Universidade Rúthias e Luvas de Serviço Eu sou da Rei da Grama A empresa de paisagismo Olá, Adrien Grita Ted Adrien dá uma piscadela para ele Olá, Ted Como estás? Tento cobrir meu corpo com a toalha, mas como estou deitada justamente em cima dela fico me debatendo e contorcendo como um besouro que caiu de costas Se não tiver problema, vou trazer o cortador de grama para cá Só queria avisar antes É grande e faz bastante barulho Claro, digo a ele A gente entra em casa Não, a gente tem que ver Diz Ted Adrien vai buscar o cortador e eu olho para Ted Por que a gente tem que ver? Por que eu adoro cortador grande? É muito legal Ouça o cortador antes mesmo de vê-lo O ruidoso motor a gasolina corta o silêncio do nosso quintal santuário E Adrien então aparece, avançando junto à parede externa da casa, conduzindo uma máquina que é meio trator, meio kart De pé na traseira do veículo e inclinado sobre o volante, parece saído de uma corrida de quadriciclo E tufos de grama recém cortadas voaçam a sua passagem Ted sai de dentro da piscina e corre até a cerca para ver melhor O paisagista está se mostrando Faz as curvas rápido demais Anda de marcha a ré Chega mesmo a conduzir o cortador de grama com os olhos cobertos pelo chapéu Não é o melhor exemplo a dar para um garotinho Mas Ted está fascinado Assiste a tudo de boca aberta, como se fosse uma performance do circo e do soleio Para proporcionar um final apoteótico, Adrien acelera de ré, puxa a alavanca de marchas com força e se lança em nossa direção, empinando o cortador, mantendo no ar por três aterradores segundos, o tempo exato para avistarmos as lâminas girando furiosamente E então, num estrondo, a máquina cai para poucos centímetros da cerca da piscina Adrien pula pela lateral e oferece as chaves a Ted Quer dar um passeio? Posso mesmo? Pergunta a Ted Não Digo aos dois De jeito nenhum Quando você fizer seis anos, quem sabe? Diz Adrien, piscando para o menino Você não vai me apresentar a sua nova amiga? Ted dá de ombros Essa é a minha babá Malorie Kim Prazer em conhecê-la, Malorie Ele retira sua luva de serviço e estende a mão O gesto tem algo de bizarramente formal, especialmente por eu estar de maiô e ele, todo sujo de lama e coberto de tufos de grama É minha primeira pista de que ele pode ter algumas surpresinhas guardadas A palma de sua mão é áspera, como se recoberta de couro Ted se lembra de algo, de repente tenta abrir o portão à prova de crianças da piscina Aonde você vai? Eu fiz um desenho pro Adrien, diz ele E está lá dentro No meu quarto Ergo o trinco para ele poder sair, e Ted corre pelo gramado Seus pés ainda estão molhados Grito Vê se não vai cair na escada Tá bem Responde ele Adrien e eu somos forçados a falar amenidades até Ted voltar Não é nada fácil tentar adivinhar sua idade O corpo é totalmente adulto e alto, esguio, bronzeado, musculoso, mas o rosto ainda é juvenil e um pouco tímido Pode ter qualquer idade entre 17 e 25 anos Adoro esse menino, diz Adrien Ele aprendeu um pouco de espanhol em Barcelona e eu tenho ensinado novas frases Você é babá dele em tempo integral? É só durante o verão Em setembro ele vai para a escola E você? Estuda onde? Percebo agora, em ele acha que também sou universitária Deve achar que sou da vizinhança, que moro aqui em Springbrook, onde todas as moças estão matriculadas em alguma faculdade Faço menção de corrigi-lo, mas não sei como dizer, não estudo em lugar nenhum sem parecer uma fracassada Sim, poderia lhe contar toda a minha triste história, mas estamos só jogando conversa fora e, nesse contexto, é melhor deixar para lá Finjo que minha vida nunca saiu dos eixos e que tudo ocorreu de acordo com o planejado Na Penn State Sou da equipe feminina de cross country Sério? Atleta da Big Ten? Tecnicamente sim Mas é o time de futebol que leva fama A gente nunca vai aparecer na ESPN Sei que é errado mentir Uma parte fundamental da recuperação, provavelmente a mais importante de todas, é assumir o passado Reconhecer todos os erros cometidos Mas devo admitir que é muito bom abraçar a fantasia Fingir ainda ser uma jovem normal com sonhos normais de jovens Adria estala os dedos como se tivesse feito alguma conexão repentina Você corre à noite? Aqui pela vizinhança Corro Já vi você passar É rápida mesmo Fico me perguntando por que um paisagista estaria trabalhando pela vizinhança depois de escurecer, mas não tenho tempo de questioná-lo a respeito, pois Ted já vem voando pelo quintal com uma folha de papel na mão Aqui, diz, esbaforido Guardei pra você Caramba, que legal Diz Adria Olha esses óculos escuros Até que fiquei bem, né? Ele me mostra o desenho e tenho que rir Ele parece o típico bonequinho do jogo de forca Bonitão mesmo Concordo Muito guapo, diz Adria a Ted Essas são as suas novas palavras da semana Querem dizer super bonito Muito guapo Bueno Perfeito Do outro lado do quintal, um senhor contorna a casa dos McSwell É baixo, sua pele marrom é enrugada e seu cabelo, grisalho e bem curto Grita o nome de Adria, e está na cara que não está feliz Que demônus estás assiando? Adria a cena para ele e então olhas o meteiro na nossa direção Eu, Jeff Tenho que ir Mas volto daqui a duas semanas, Ted Obrigado pelo desenho E boa sorte com os treinos, Malory Vou ficar de olho na ESPN pra ver se você aparece, hein? Prisa Grita o velho Vem aqui Tá bom, tá bom Grita a Adria de volta Ele pula em cima do cortador de grama Dá a partida e cruza o quintal em segundos Ouço pedir desculpas em espanhol Mas o velho grita alto e abafa sua voz Dão a volta na casa e somem de vista, ainda discutindo Tenho noções básicas de espanhol dos tempos de escola E ainda me lembro que o Jeff significa o chefe Mas eles falam rápido demais e não consigo acompanhar Ted parece preocupado O Adria vai levar muita bronca? Espero que não Contemplo o quintal e fico boba de ver que, mesmo com todas as peripécias temerárias em alta velocidade, Adria fez um trabalho fantástico A grama está impecável Os Maxwell têm um chuveiro externo simples nos fundos da casa para tomarem uma ducha depois da piscina É um minúsculo reservado de madeira do tamanho de uma velha cabine telefônica, que Caroline preencheu de xampus e sabonetes líquidos absurdamente caros Ted toma banho primeiro e grita instruções do outro lado da porta, lembrando de lavar o cabelo com xampu e de enxaguar seu traje de banho Ao acabar, se esgueira para fora com uma toalha de praia enrolada no corpo Sou um burrito vegano Você está lindo, digo a ele Vai se vestir, a gente se encontra lá em cima Estou pendurando a toalha e me preparando para entrar no chuveiro quando ouço uma mulher dizer meu nome Você é a Mallory, não é? A nova babá Viro para trás e vejo a vizinha da casa ao lado cruzar o gramado às pressas É uma senhora baixinha de quadris largos e passos trêmulos Caroline havia me alertado a respeito dela Disse que é bem esquisita e raramente sai de casa E, no entanto, aqui está ela, vestida com um hobby havaiano e coberta de joias Cordões de ouro com pingentes de cristal, grandes argolas Braceletes batendo uns contra os outros e anéis de pedras preciosas nos dedos das mãos e dos pés Sou a Mítese, meu amor Moro aqui do lado E como você é nova na vizinhança, vim dar um conselho de amiga Quando esses paisagistas aparecerem, você não deveria ficar sentada na piscina Com tudo à mostra Ela faz um gesto indicando toda a extensão do meu corpo Isso é o que antigamente se chamava de uma provocação Ela se aproxima mais e o fedor de corda queimada toma conta de tudo A mulher precisa de um banho ou está muito doida Talvez os dois Como é que é? Você tem um corpo bonito e entendo que queira exibí-lo E aqui é uma democracia Sou libertária, por mim você faz o que bem entender Mas quando esses mexicanos vêm aqui, é preciso ser um pouco mais discreta Ter um pouco mais de bom senso Em nome da sua segurança pessoal Está me entendendo? Faço menção de responder, mas ela não para de falar Pode ser que soe racista, mas é a verdade Esses homens Eles já violaram a lei uma vez, quando cruzaram a fronteira Se um criminoso vê uma moça bonita sozinha num quintal, é um prato feito Você não pode estar falando sério Ela agarra meu punho para enfatizar o que diz Sua mão treme Meu bem, mais sério do que isso só um ataque cardíaco Você precisa cobrir a sua bunda Acima de nós, Ted me chama pela janela aberta e telada do quarto Malore, a gente pode tomar picolé? Assim que eu tomar banho Mais cinco minutos Mites e a cena para Ted e ele e Sammy de vista Muito fofo Rostinho adorável Mas não sou lá muito fã dos pais, não Meio arrogantes pro meu gosto Você não tem essa impressão também? Olha No dia em que se mudaram, fiz uma lasanha Política de boa vizinhança Sabe como é, vim até a porta da frente trazer E sabe o que ela me disse? Desculpe, mas não posso aceitar seu presente Por causa da carne moída Talvez Ah, vai me desculpar, meu bem Mas não é assim que se conduz uma situação dessas Você sorri, agradece, leva pra dentro e joga fora Mas não empurra de volta na minha cara Isso é grosseria E o pai é pior ainda Deve tirar você do sério Na verdade Ai, você ainda é uma menina Ainda não tem experiência para decifrar as pessoas Eu sou uma pessoa calorosa, muito empática Leio auras profissionalmente Você vai ver clientes todo dia batendo na minha porta Mas não se preocupe, não tem safadeza nenhuma Depois da minha esterectomia Perdi totalmente o interesse Ela pisca para mim Mas e a casinha de hóspedes? Está gostando? Você fica nervosa Dormindo ali sozinha? Por que eu ficaria? Por causa da história toda Qual história? E pela primeira vez na conversa Mitesi se vê sem palavras Leva a mão ao cabelo Procura uma mecha Enrola-a nos dedos até isolar um fio Arranca-o pela raiz e joga por cima do ombro Você deveria perguntar aos pais dele Eles acabaram de se mudar Não sabem de nada Do que você está falando? Quando eu era menina Nós chamávamos o seu chalé de casa do diabo Nós desafiávamos uns aos outros a olhar pela janela Meu irmão me oferecia um monte de moedas Se eu fosse até a varanda e contasse até 100 Mas eu sempre morria de medo Por quê? Uma mulher foi assassinada N. Barré Era artista plástica, pintora A casa onde você dorme era o estúdio dela Ela foi assassinada no chalé? Bem, o corpo nunca foi encontrado Isso faz muito tempo Foi logo após a Segunda Guerra O rosto de Ted ressurge na janela do segundo andar Já foram cinco minutos? Quase, digo a ele Quando volto olhar para Mítese Ela já se pôs a fazer o caminho de volta Não deixe o anjinho esperando Aproveitem os sorvetes Mas calma aí E o resto da história? Não tem resto nenhum Depois que ele morreu Ou desapareceu Sabe-se lá A família transformou o chalé em galpão de jardinagem Não deixavam ninguém dormir lá E assim continuou por todo esse tempo Setenta e tantos anos Até agora Caroline chega em casa Com a minivan abarrotada de compras E eu ajudo a tirar tudo do carro e das sacolas Ted está lá em cima no quarto Desenhando E aproveito a oportunidade para indagar Sobre a história contada por Mítese Te falei que ela é biruta Diz Caroline Acha que o carteiro usa vapor Para abrir a conta do cartão de crédito Para saber quanto é a fatura dela É paranoica Ela disse que uma mulher foi assassinada Há 80 anos Esse bairro é muito antigo Malore Todas essas casas têm algum tipo de história de terror Caroline abre a geladeira e enche a gaveta de verduras com espinafre Couve um feixe de rabanetes cujas raízes ainda estão sujas de terra Além disso Os moradores anteriores passaram 40 anos aqui Obviamente não tiveram muitos problemas Sim, de fato Enfio a mão num saco de compras de lona E retiro uma embalagem com seis garrafas de água de cocô Mas eles também usavam o chalé só para guardar ferramentas Não é? Ninguém dormia lá Caroline parece exasperada Sinto que teve um dia longo no hospital E não gosta de ser encurralada com perguntas ao chegar em casa Malore Aquela mulher provavelmente já se drogou mais do que todos os meus pacientes juntos Nem sei como ainda está viva Mas a mente sem dúvida foi afetada Ela é um caco Toda nervosa Trêmula Paranoica Como me importo com a sua sobriedade Sugiro com veemência que seu contato com ela seja mínimo Ok Não, tudo bem Respondo Me sentindo mal Isto é o mais perto que Caroline já chegou de gritar comigo Não digo mais nada Só abro a dispensa para guardar as caixas de arroz arbóreo Cuscuz e torradas integrais Armazeno sacos e sacos de aveia Amêndoas Tâmaras e uns estranhos cogumelos ressecados Com tudo devidamente guardado Digo a Caroline que vou sair E ela provavelmente percebe que ainda estou chateada Porque se aproxima e põe a mão no meu ombro Olha só Nós temos um quarto de hóspedes maravilhoso no segundo andar Se quiser vir para cá Vamos gostar muito Ted, então Vai enlouquecer O que acha? E, de certa forma Como um de seus braços já está me envolvendo Seu toque vira uma espécie de abraço Lá fora está ótimo para mim Respondo Gosto de ter o meu próprio espaço É um bom treino para o mundo real Se mudar de ideia É só falar Você é sempre bem-vinda aqui em casa Naquela noite Calço meu melhor par de tênis e saio para correr Espero escurecer Mas o tempo continua abafado e desagradável É boa a sensação de forçar meus limites Sentir a dor e continuar a correr Rousseau costuma dizer algo que adoro E não sabemos o quanto nosso corpo pode aguentar Até fazermos exigências cruéis a ele Pois nesta noite peço muito ao meu Faço séries intercaladas pelas calçadas da vizinhança Vou e volto diversas vezes Passo pela sombra dos postes de iluminação E seus enxames de vagalumes Sob o zumbido perene dos aparelhos de ar-condicionado central Faço mais de 8 km em 38 minutos E caminho de volta sentindo-me totalmente esgotada Tomo mais uma ducha Dessa vez no pequeno e claustrofóbico banheiro do chalé E preparo uma refeição simples para mim Em pizza congelada aquecida na torradeira E uma pequena porção de sorvete bem e gerres de sobremesa Sinto que mereço Quando termino tudo, já passa das 9 Apago todas as luzes exceto a da mesa de cabeceira Deito na grande cama branca com meu celular e dou play Em um filme da Almark Chamado Amor de Inverno Mas é difícil me concentrar Não estou bem certa se já ouvi antes Ou talvez a história seja apenas idêntica A de tantas outras produções da Almark Além disso, está um pouco abafado no chalé Levanto-me e abro as cortinas Há um janelão próximo à porta da frente e uma janela menor em cima da minha cama À noite, deixo as duas abertas para o ar circular O ventilador de teto gira devagar, preguiçosamente Lá fora, na mata, ouço o som dos grilos e às vezes de pequenos animais andando entre as árvores Os passos suaves amortecidos pelas folhas secas Volto para a cama e reinicio o filme De minuto em minuto, alguma mariposa se choca contra as telas das janelas Atraída pela luz Ouço um tap-tap-tap na parede atrás da minha cama Mas sei que não passa de um galho Em três dos lados do chalé, há árvores crescendo muito próximas E quando o vento aumenta, seus galhos esbarram nas paredes Olho de relance para a porta e me certifico de que esteja trancada Está, mas é uma tranca bem frágil Nada que vai impedir um invasor obstinado É aí que ouço o som, um certo zumbido em alta frequência Como se houvesse um mosquito muito próximo ao meu ouvido Tento espantá-lo, mas em questão de segundos a sensação volta Como uma mancha cinzenta se insinuar na minha visão periférica Sempre ligeiramente fora de alcance E volto a me lembrar da médica da Universidade da Pensilvânia E daquele experimento de pesquisa que na realidade nunca aconteceu E é esta a primeira noite em que sinto que posso estar sendo observada Capítulo 5 Meus fins de semana são bem tranquilos Carolina e Ted vivem planejando atividades em família Dirigem até o litoral para passar o dia na praia Ou levam Ted a um museu na cidade Sempre me convidam Mas nunca vou por não querer me intrometer no tempo íntimo deles Prefiro ficar arrumando o que fazer no meu chalé Pois mente vazia é oficina do diabo etc, etc Sábado à noite Por todo o país, milhões de jovens saem para beber, flertar, rir, trepar E eu aqui agachada borrifando água sanitária na privada Limpando o rejunte do chão do banheiro Aos domingos, a coisa não varia muito Já dei uma espiada em todas as igrejas locais Mas por enquanto nenhuma me atraiu Sou sempre a pessoa mais jovem No mínimo vinte anos mais nova do que os demais E odeio a forma como os outros paroquianos ficam me encarando Como se fosse algum animal bizarro Às vezes me dá vontade de voltar às redes sociais De reativar minhas contas no Instagram e no Facebook Mas todos os meus conselheiros do NA me alertaram para manter distância Dizem que esses sites por si sós representam riscos de vício Que fazem um baita estrago na autoestima de gente jovem Assim, tento me manter ocupada com os prazeres simples do mundo real Correr, cozinhar, caminhar um pouco Mas sempre fico mais feliz quando o fim de semana termina E posso finalmente voltar ao trabalho Na segunda-feira pela manhã Chego à casa principal e encontro Teddy debaixo da mesa da cozinha Brincando com miniaturas de animais de fazenda Oi, ursinho Teddy Como você está? Segurando uma vaquinha de plástico Ele muge Sério? Você virou uma vaca? Bom, pelo jeito hoje vou ser babá de vaca Que legal! Caroline passa em disparada pela cozinha Segurando a chave do carro O celular e um monte de pastas estufadas de papéis Ela me pergunta se posso acompanhá-la até o hall de entrada por um minutinho Uma vez distantes o suficiente de Teddy Ela explica que ele fez xixi na cama e os lençóis estão na máquina de lavar Você se importa de colocá-los na secadora depois? Já pus lençóis novos na cama? Claro! Ele está bem? Tudo bem! Só está constrangido Tem acontecido muito ultimamente É o estresse da mudança Ela retira sua bolsa do armário da entrada e a pendura no ombro Mas não comente que toquei no assunto Ele não quer que você saiba Pode deixar, não vou falar nada Obrigada, Mallory Você é demais! A atividade matinal favorita de Teddy é explorar a floresta encantada na fronteira da propriedade da família As árvores formam um denso todo sobre a nossa cabeça Mesmo nos dias mais quentes, faz menos calor na mata As trilhas não têm placas nem nomes Então nós inventamos os nossos Chamamos de estrada de tijolos amarelos o caminho plano de terra batida Que começa atrás do meu chalé e segue paralelo a todas as casas da rua Edjevoud Andamos até chegar a uma grande pedra cinzenta chamada Ovo do Dragão Onde fazemos o desvio para o Passo do Dragão Uma trilha menor que serpenteia por entre um agrupamento mais denso de arbustos de folhas pontudas Temos que andar um atrás do outro com as mãos estendidas Para evitar arranhões Esse caminho cruza um vale e vai dar no Rio Real Ou um riacho fétido de água parada que mal bate na cintura E na ponte musgosa, um longo tronco de árvore apodrecido que vai de uma margem à outra Coberto de algas e estranhos cogumelos Cruzamos o tronco na ponta dos pés e seguimos a trilha até o pé de feijão gigante A mais alta árvore da floresta, cujos ramos alcançam o firmamento Ou é assim que Ted fala Ele cria histórias mirabolantes durante as caminhadas Narra as aventuras do príncipe Ted e da princesa Mallory Corajosos irmãos separados da família real que tentam encontrar o caminho de volta para casa Às vezes, caminhamos a manhã inteira sem nos depararmos com uma pessoa sequer De vez em quando vemos um ou outro passeando com o cachorro Mais raramente alguma criança E fico pensando se é por isso que Ted gosta tanto assim Prefiro não mencionar essa teoria a Caroline Depois de duas horas desbravando a mata Começamos a ficar com fome Então voltamos para casa e faço sanduíches de queijo quente Ted então vai para o seu quarto para a hora do silêncio E eu me lembro que os lençóis ainda estão na secadora Então subo as escadas até o quarto onde fica a lavanderia A caminho de lá, passando em frente à porta do quarto de Ted Ouço falando sozinho Paro e encosto o ouvido na porta Mas só consigo pescar palavras isoladas e um ou outro fragmento de frase É como escutar uma conversa telefônica ao lado de uma das pessoas quando quem mais fala é a outra Ele faz pausas entre toda e qualquer colocação, algumas mais longas do que outras Talvez Mas eu Não sei Nuvens Tipo as grandes Fofas Desculpa, eu não entem Estrelas Tá bem, estrelas Muitas estrelas Entendi Fico tão curiosa que minha vontade é de bater na porta Mas é aí que toca o telefone fixo da casa Saio dali e dei socorrendo as escadas Tanto Ted quanto Caroline têm celulares Mas fazem questão de manter uma linha fixa para que Ted possa discar 911 em caso de emergência Atendo E a pessoa do outro lado se identifica como a diretora da escola Springbrook Elementari Posso falar com Caroline McSwell? Digo que sou a babá e ela me assegura não ser nada urgente Diz ter ligado para dar pessoalmente as boas-vindas do sistema escolar à família Gosto de falar com todos os pais antes do primeiro dia de aulas Eles costumam ter muitas preocupações Anoto o nome e o número e prometo dar o recado a Caroline Logo depois, Ted entra na cozinha com um novo desenho Ele o põe na mesa de cabeça para baixo e sobe numa cadeira Posso comer um pimentão? Claro Pimentões verdes são o lanche favorito de Ted Caroline os compra aos montes Pego um na geladeira, lavo com água fria e corto a haste Depois corto o topo, criando uma espécie de anel e fatio o restante em pequenas tiras Estamos sentados à mesa, ele mastigando seu pimentão feliz da vida Quando volto meu olhar para sua mais recente ilustração É um desenho de um homem andando de costas em meio ao mato denso e emaranhado Ele arrasta uma mulher pelos tornozelos, puxando seu corpo sem vida pelo chão Ao fundo, por entre as árvores, há uma lua crescente e muitas estrelinhas cintilantes Ted, o que é isso? Ele dá de ombros Um jogo Que tipo de jogo? Ele mastiga uma fatia de pimentão e responde de boca cheia A Ania faz uma cena e eu tenho que desenhar Tipo imagem e ação? Ted de bufo e pedacinhos de pimentão se espalham pela mesa Imagem e ação? Ele se joga para trás na cadeira, gargalhando, enquanto pega uma folha de papel toalha para limpar toda a sujeira A Ania não consegue jogar imagem e ação Gentilmente, induzo-o a se acalmar e tomar um gole de água Começa do começo, então, digo a ele, tentando manter um tom de voz suave Não quero soar como se estivesse surtando Me explica como funciona o jogo Já falei, Malore A Ania faz uma cena e eu tenho que desenhar É isso O jogo é só isso E quem é esse homem? Não sei Ele machucou a Ania? Como é que eu vou saber? Mas não é imagem e ação A Ania não consegue jogar jogos de tabuleiro E se joga para trás na cadeira de novo em mais um acesso de riso Daquele tipo totalmente inocente que só crianças são capazes de ter É tão alegre e genuíno que se impõe sobre qualquer preocupação que eu possa sentir Obviamente não há nada que esteja incomodando o Ted Parece tão feliz quanto qualquer outra criança Sim, ele criou uma estranha amiga imaginária e brinca com ela de estranhos jogos imaginários E daí? Ele continua se agitando na cadeira enquanto me levanto Pego o desenho e levo para o outro lado da cozinha Caroline tem uma pasta na gaveta de contas e me pediu para guardar ali toda a produção de Ted Para que possa escanear os desenhos e tê-los no computador Mas Ted percebe o que estou fazendo Ele para de gargalhar e balança a cabeça Esse não é para mamãe e para o papai A Ania disse que quer que seja seu Naquela noite caminho um quilômetro e meio até o grande centro comercial Onde há uma best-by e gasto parte do meu salário em um tablet barato Volto para casa às oito Tranco a porta do chalé, visto o pijama e vou para a cama com o meu novo brinquedo Em poucos minutos, configuro o tablet e conecto a rede Wi-Fi dos Maxwell Minha busca por N-Barré gera milhões de resultados, incertidões de casamento, firmas de arquitetura, lojas da ETS, tutoriais de yoga e dezenas de perfis do LinkedIn Dou novas buscas por N-Barré mais Springbrook, N-Barré mais Artista Plástica e N-Barré mais Morta mais Assassinada, mas nada de útil aparece A internet não guarda registro algum de sua existência Do lado de fora, logo acima da minha cabeça, algo atinge a tela da janela Sei que é uma das enormes mariposas marrons que estão por toda a floresta Tem a cor e a textura da casca das árvores e se camuflam com facilidade Mas do meu lado da janela, só o que consigo ver são seus viscosos baixos ventres segmentados Três pares de patas e duas antenas trêmulas Balanço a tela para que se soltem Mas elas saem voando por alguns segundos e sempre retornam Meu medo é que achem algum furo na tela Consigam se espremer por ele Migrem para a minha lâmpada de cabeceira e se aglomerem ali Ao lado da lâmpada está meu desenho de Ani arrastado à floresta adentro Fico me perguntando se não foi errado ficar com ele Talvez devesse tê-lo repassado a Caroline no instante em que ela entrou em casa Melhor ainda, poderia tê-lo amassado e jogado no lixo Odeio a forma como Ted desenhou seu cabelo O comprimento obsceno de suas longas madeixas pretas Arrastadas na esteira do corpo como se fossem entranhas Algo na minha mesa de cabeceira ressoa e me levanto, assustada Até me dar conta de que era só o meu celular tocando no volume máximo Kim Grita Russell Estou ligando muito tarde? Típica pergunta de Russell São só 20 horas e 45, mas ele defende a tese de que qualquer pessoa comprometida de verdade com o condicionamento físico Deveria estar na cama, de luzes apagadas, às 21 horas e 30 Não, tudo bem, respondo O que você conta? Estou ligando para saber do seu tendão Outro dia você disse que estava repuxando Já melhorou Correu quanto hoje? 6,5 km 31 minutos Cansada? Não, estou bem Pronta para forçar um pouco mais? Não consigo parar de olhar para o desenho Para o emaranhado de cabelos negros sendo arrastado atrás do corpo da mulher Que tipo de criança desenha uma coisa dessas? Kim Oi, desculpa Está tudo bem? Ouço o zumbido de um mosquito e dou um forte tapa na minha bochecha direita Olho para a palma da mão, esperando ver a mancha preta do inseto esmigalhado Mas não há nada Está tudo bem Só um pouco cansada Você acabou de dizer que não estava cansada E sua voz muda ligeiramente de tom, como quem se dá conta de repente de que há algo de errado Como a família está tratando você? Eles são fantásticos E o garoto? É Tommy? Tony? Toby? Ted? É um doce Estamos nos dando super bem Por um instante, considero contar a Russell sobre a situação com a Nia, mas não sei por onde começar Se disser a verdade logo de cara, ele provavelmente vai achar que tive uma recaída Você está tendo lapsos? Que tipo de lapsos? Lapsos de memória Episódios de esquecimento Não, não que eu me lembre Estou falando sério, Kim Seria normal, considerando as circunstâncias O estresse de um novo emprego, uma nova situação de vida Minha memória vai bem Faz muito tempo que não tenho esse tipo de problema Que bom, que bom, que bom Ouço digitando no computador, fazendo ajustes à minha planilha de exercícios E os Maxwell tem piscina, não é? Você pode usar? É claro Sabe qual é o comprimento? A aproximado? Uns 9 metros? Vou te mandar por e-mail uns vídeos do YouTube São exercícios de nado Cross training de baixo impacto Coisa fácil Duas ou três vezes por semana, ok? Tudo bem Ainda há algo na minha voz de que ele não gosta E me liga se precisar de qualquer coisa, ok? Não estou no Canadá Estou a 40 minutos daí Fica tranquilo, treinador Eu estou bem Capítulo 6 Sou uma péssima nadadora Quando era pequena, havia uma piscina pública nas redondezas Mas durante o verão eram caos Centenas de crianças em meio à água suja berrando a centímetros umas das outras A uma profundidade de menos de um metro Era impossível dar voltas na piscina Mal dava para flutuar Minha mãe avisava a mim e a minha irmã para não mergulharmos a cabeça na água Pois tinha medo de que pegássemos conjuntivite Assim, esses novos exercícios passados por Russell não me animam nem um pouco Já passa das 10 da noite seguinte quando finalmente vou até a piscina O quintal dos Maxwell é um lugar estranho depois que escurece Daqui até a Filadélfia é um pulo Mas a esta hora da noite parece que estamos quilômetros adentro da área rural mais remota A única luz é a da lua, a das estrelas e o brilho das lâmpadas halógenas no fundo da piscina A água é algo esquisito A superfície é de um azul neon cintilante, como plasma radioativo E lança sombras estranhas sobre os fundos da casa A noite está quente e a sensação de mergulhar na água gelada é boa Mas quando venho à tona para respirar e abro os olhos Posso jurar que a floresta está mais próxima Como se as árvores de alguma forma tivessem rastejado para mais perto Até o ruído dos grilos parece mais alto Sei que não passa de ilusão, que a diferença de ângulo achatou a minha percepção de profundidade Eliminando os 6 metros de grama entre a cerca da piscina e a linha das árvores Mas é inquietante mesmo assim Agarro-me à beira da piscina e me aqueço com 5 minutos de chutes Na casa principal, todas as luzes do andar de baixo estão acesas e consigo enxergar a cozinha Mas nem sinal de Ted ou Caroline Devem estar na sala, bebendo vinho e lendo Que é como passam a maior parte de suas noites Devidamente aquecida, dou impulso na beirada e início o treino com desajeitadas braçadas de crawl A ideia era cruzar a piscina 10 vezes e de volta Mas já na metade da terceira fica claro que não vou conseguir Meus deltoides e meu tríceps estão pegando fogo Todo o meu torso está absurdamente fora de forma Até a musculatura das panturrilhas está contraída Forço o quanto posso para terminar a quarta volta e na metade da quinta tenho que parar Penduro-me na beirada da piscina, lutando para recuperar o fôlego E então, vindo da floresta, ouço um discreto estalo É o som de alguém depositando todo o seu peso sobre um galho seco Fazendo forte pressão até a madeira se partir Viro-me para as árvores, forço a olhar para as sombras e não vejo nada Mas ouço algo, ou alguém, passos suaves sobre as folhas secas, caminhando na direção do meu chalé Como está a água? Me viro e vejo teleabrindo o portão da piscina, sem camisa, de calção de banho, com uma toalha pendurada no ombro Ele se exercita na piscina várias noites por semana, mas nunca o vi aqui fora esta hora Bato perna até a escada e digo Já estava de saída Não precisa Tem bastante espaço Você começa de lá e eu daqui Ele atira a toalha em uma cadeira e se posiciona na beirada da piscina, mergulhando na água sem hesitar Há um sinal seu, começamos a nadar em linhas retas paralelas, saindo de lados opostos da piscina Teoricamente, só deveríamos passar um pelo outro uma vez, bem no centro das raias, mas terá rápido demais e basta um minuto para estar uma volta na minha frente Está em excelente forma Mantenho o rosto submerso por quase toda a extensão da piscina Nem sei dizer como respira Movi-se feito um tubarão, sem emitir quase som nenhum, enquanto me debato e espalho água feito uma bêbada que caiu de um cruzeiro no mar Consigo tirar de dentro do meu ser mais três voltas antes de desistir Telecontinua, dá mais seis voltas e termina ao meu lado Você é muito bom, digo a ele Era melhor na época do colégio Tínhamos um técnico brilhante Fico com inveja Estou aprendendo no YouTube Posso dar um conselho não solicitado? Você está respirando demais O correto é braçada sim, braçada não Sempre do mesmo lado, o que for mais natural para você Ele me incentiva a tentar Dou impulso na beirada e cruzo a piscina usando as suas sugestões Os resultados são instantâneos Respiro metade do que respirava e deslizo duas vezes mais rápido Melhor, não é? Muito melhor Alguma outra dica? Não Esse foi o meu melhor conselho Natação é o único esporte em que técnicos dão bronca na gente por respirar Mas se você praticar, vai ficar cada vez melhor Obrigada Agarro a escada e subo os degraus Pronta para encerrar por hoje Meu maiô subiu um pouco e abaixo a mão para colocá-lo de volta no lugar Mas pelo jeito não rápido o bastante Flyers Grande time Ele se refere a pequena tatuagem na base do meu quadril É, grite Mascote peludo alaranjado e de olhos arregalados do time da Filadélfia que disputa a Liga Nacional de Hockey Tomei o maior cuidado para mantê-la escondida dos McSwell e sinto raiva de mim mesma pelo vacilo Foi um erro, digo a ele Assim que tiver dinheiro, vou removê-la Mas você gosta de hockey? Balanço a cabeça em negativa Nunca joguei Nunca nem assistia a uma partida Mais dois anos antes havia feito amizade com um homem mais velho cujo amor pelo esporte era tão grande quanto a sua quantidade de medicamentos controlados Isaac tinha 38 anos e seu pai havia jogado no Flyers na década de 1970 Ganhará muito dinheiro Morrera jovem e Isaac vinha lentamente torrando a fortuna Eu integrava um grupo de pessoas que vivia no apartamento dele Dormia por lá, de vez em quando transava com ele Basicamente fiz a tatuagem para impressioná-lo, na esperança de que me achasse legal e me deixasse continuar a frequentar sua casa Mas o plano havia sido um fracasso Tive que esperar cinco dias para remover o curativo e, nesse meio tempo, Isaac havia sido preso por posse de drogas e o proprietário escorraçou todos nós de volta para as ruas Ted continua esperando pela minha explicação Foi uma estupidez, respondo Não estava no meu melhor juízo Bem, você não é a única Caroline também quer se livrar de uma tatuagem Ela teve uma fase pretenciosa na faculdade A frase é gentil, mas não faz com que eu me sinta melhor Com certeza a tatuagem de Caroline é de extremo bom gosto Provavelmente uma rosa, uma lua crescente ou um caractere chinês com algum significado, não um monstro bizarro de olhos esbugalhados Pergunto até de onde ela esconde, mas sou interrompida por outro estalo ruidoso Nós dois nos viramos na direção da floresta Tem alguém por lá, digo a ele Ouvi os passos mais cedo Provavelmente um coelho, responde ele Outro estalo ressoe então um movimento rápido de pânico, o som de um pequeno animal correndo para dentro da mata Isso foi um coelho Mas mais cedo, antes de você aparecer, o ruído era mais alto Parecia uma pessoa Talvez fossem adolescentes Tenho certeza de que a garotada de 15, 16 anos adora esse matagal De noite é pior Às vezes estou na cama e parece que tem gente bem atrás da minha janela Provavelmente não ajuda ter amítese botando bobagens na sua cabeça Comenta ele, dando uma piscadinha Caroline me contou que vocês se conheceram É uma pessoa interessante Eu ficaria longe dela, Malore Todo esse negócio de leituras de energia ou sei lá que nome tem Estranhos estacionando na entrada da casa dela, entrando pela porta dos fundos Pagando em dinheiro Me parece suspeito Não confio nela Sinto que Thé não deve ter convivido com muitos videntes Quando era mais nova, eu tinha uma vizinha, a senhora Goubert Que jogava taro nos fundos da petiçaria das Redondezas Era lendária por sua previsão de que uma das garçonetes ganharia 100 mil dólares na raspadinha Também fazia consultas sobre propostas de casamento, namorados adúlteros e outras questões do coração Meus amigos, eu a chamávamos de oráculo e confiávamos mais nela do que na primeira página do inquirer Mas não espero que Thé compreenda nada disso O cara não reconhece sequer a existência da fada do dente Poucas noites atrás, Thé perdeu um molar e Thé se limitou a enfiar a mão na carteira e tirar um dólar, sem mistério, sem estardalhaço, sem entrar no quarto na ponta dos pés de madrugada para evitar ser flagrado Ela é inofensiva Acho que ela é traficante, diz Thé Não tenho como provar, mas estou de olho Você precisa tomar cuidado com ela, ok? Ergo a mão direita Palavra de escoteira É sério, Malore Eu sei E agradeço Vou tomar cuidado Estou abrindo o portão da piscina, pronta para sair, quando noto Caroline vindo na minha direção pelo quintal, ainda com roupa de trabalho, carregando um caderno e um lápis Malore, espera um instante Você recebeu algum telefonema ontem? Da escola do Ted? Imediatamente me dou conta do meu deslize Lembro do telefonema e lembro de ter anotado o telefone da diretora numa folha de papel Foi quando Ted entrou na cozinha com seu estranho desenho e devo ter me distraído Sim, a diretora, conto a ela O recado está no meu chalé Ainda deve estar no meu short Vou pegar Caroline balança a cabeça Tudo bem Ela já me mandou um e-mail Mas teria sido bom ter recebido a mensagem ontem Eu sei Desculpe Se nós perdermos um único prazo, Ted fica sem a vaga A turma do Jardim de Infância tem uma lista de espera com 30 nomes Eu sei, eu sei Eu sei Ela me corta Pare de dizer, eu sei Se soubesse mesmo, teria me dado o recado Tenha mais cuidado da próxima vez Ela me dá as costas e volta a caminhar na direção de casa Fico chocada Caroline nunca havia gritado de fato comigo Ted sai rapidamente da piscina e repousa a mão no meu ombro Olha só, não fique preocupada Me desculpe, Ted, estou me sentindo muito mal Ela está irritada com a escola, não com você É uma burocracia infernal Listas de vacinas, alergias, perfis de comportamento Essa droga desse formulário de matrícula no Jardim de Infância tem mais páginas que o meu imposto de renda Não foi por mal, digo a ele Eu anotei o número do telefone, mas me distraí por causa de algo que o Ted me deu Desesperada para consertar a situação, começo a descrever o desenho, mas Ted continua a falar Parece ansioso em retornar para casa Vejo a silhueta de Caroline na porta de vidro a nos observar Ela vai relaxar, não se preocupe, assegura ele Amanhã não vai nem se lembrar Seu tom de voz é tranquilo, mas seus passos são apressados Após cruzar o quintal, sua figura se achata numa silhueta e, ao alcançar Caroline, a abraça Ela estica a mão até o interruptor e então não enxergo mais nada Uma brisa fraca se insinua e começo a tremer Enrolo a toalha na cintura e caminho de volta para o chalé Tranco a porta e estou colocando o pijama quando ouço novamente o som de um caminhar Passos suaves na grama macia, só que dessa vez bem próximos à minha janela Abro as cortinas e tento vislumbrar o lado de fora, mas, detrás da tela, só consigo ver as viscosas mariposas se contorcendo Um servo, tento me convencer É só um servo Fecho as cortinas, apago as luzes e vou para a cama, puxando o cobertor até o queixo Do lado de fora, a coisa se move bem atrás da minha cama Ouço seu movimento do outro lado da parede especionando o chalé, rondando o perímetro como quem busca uma forma de entrar Fecho a mão e dou um soco na parede na esperança de que um estrondo assuste Ao invés disto, a coisa se esgueira para baixo do chalé, raspa a terra, espremendo-se por baixo das tábuas do assoalho Não sei como pode caber algo ali A construção não fica nem a meio metro do solo Não é um servo, de jeito nenhum, mas é o som de um bicho grande, do tamanho de um servo Sento-me na cama e bato os pés no chão, mas é inútil Sai Grito, esperando que o ruído o assuste Mas a coisa se intoca cada vez mais fundo, contorcendo-se rumo ao centro do quarto Me levanto e acendo as luzes Fico então de quatro e presto atenção, na tentativa de seguir a direção do ruído Ergo o tapete e descubro o recorte de um contorno quadrado nas tábuas do piso Uma portinhola grande o suficiente para dar passagem a uma pessoa Não há dobradiças nem alças, só duas fendas em formato oval que permitiriam a alguém segurar a portinhola e erguê-la Creio que, se não fosse tão tarde, e se Caroline já não estivesse irritada comigo, talvez chamasse os Maxwell e pedisse ajuda Mas estou determinada a dar conta desse problema sozinha Vou à cozinha e encho um jarro de água O que quer que a coisa seja, não pode ser tão grande quanto parece Sei o quanto ruídos podem enganar, sobretudo no escuro, sobretudo tarde da noite Ajoelho me tento erguer a portinhola, mas ela não sai do lugar Toda a umidade do verão fez a madeira emperrar Uso toda a minha força de um dos lados, empurrando a portinhola com as duas mãos Ignorando a dor nos dedos e a fiada madeira seca espetando minha pele macia Até que, enfim, com um ruidoso estouro e em meio a uma nuvem de poeira cinzenta Ela se projeta para fora como uma rolha de garrafa de champanhe Agarro-a e seguro-a junto ao peito como um escudo Então me inclino para a frente e espio dentro do buraco Está escuro demais para ver qualquer coisa A terra embaixo do chalé é árida e sem vida, como as cinzas deixadas depois de um acampamento Há um silêncio A criatura, qualquer que seja, desapareceu Nada há para se ver, apenas montes de poeira acinzentada manchada de pontos pretos Percebo ter prendido a respiração o tempo todo e expiro com alívio Toda a cacofonia do processo de soltar e abrir a portinhola deve ter espantado a coisa É quando as cinzas se movem, os pontos pretos piscam e me dou conta de estar olhando diretamente para a dita cuja Erguendo-se nas patas para vir ao meu encontro Arreganhando horrendas garras cor-de-rosa e dentes longos e afiados Grito com força, um berro de dilacerar a noite Empurro a portinhola para baixo e me jogo em cima dela, usando todo o peso do meu corpo para bloquear a abertura Dou socos nas extremidades, tentando forçar a madeira empenada de volta à posição original, mas ela já não se encaixa mais Caroline chega ao chalé em um minuto e destranca a porta com sua chave Está de camisola e té, logo atrás, sem camisa, de calça de pijama Eles ouvem os ruídos sob o piso, o chicotear por baixo das tábuas É um rato, digo a eles, absolutamente aliviada por sua presença, por não estar mais sozinha O maior rato que eu já vi Ted leva o jarro de plástico com água para o lado de fora enquanto Caroline põe a mão no meu ombro, me acalmando, dizendo que vai ficar tudo bem Juntas viramos a portinhola 90 graus, de forma a se encaixar de novo na abertura E eu a seguro firme enquanto ela pisa nas beiradas para prendê-las de volta no lugar Mesmo depois que Caroline termina, tenho medo de me mover, medo de que a portinhola se projete para fora Ela fica ao meu lado, me abraçando, até ouvirmos barulho de água pela janela aberta Um instante depois, Ted volta com o jarro vazio Gambá, indiz, com um sorriso matreiro Não era rato Era bem rápido, mas consegui pegar Por que estava debaixo do chalé dela? Tem um buraco na grade Na parede do lado esquerdo Acho que um pedacinho apodreceu Caroline faz cara feia e abre a boca para dizer algo, mas Ted se antecipa Eu sei Eu sei Amanhã eu conserto Vou dar um pulo na home depot Sem falta, Ted Essa coisa deu um susto enorme na Mallory E se ela tivesse sido mordida? E se o bicho tivesse raiva? Eu estou bem, digo a ela Ela está bem, diz Ted Caroline não se convence, porém Fica só olhando para a portinhola E se ele voltar? Já é quase meia-noite, mas Caroline insiste para Ted ir à casa principal e voltar com sua caixa de ferramentas Insiste para que pregue toda a portinhola no piso para que nada consiga entrar no chalé Enquanto esperamos ele terminar, ela ferve água no meu fogão e faz chá de camomila para nós três Depois, os Maxwell ainda permanecem alguns minutos a mais do que o necessário, só para terem certeza de que eu esteja calma, relaxada e em segurança Nós três nos sentamos na beirada da cama, conversando, contando histórias, rindo até E é como se a bronca a respeito do telefonema nunca tivesse ocorrido Capítulo 7 O dia seguinte é um quente abafado 4 de julho e me forço a sair para um treino de resistência, quase 13 quilômetros em 71 minutos Caminhando de volta, passo por uma casa que Ted e eu tínhamos começado a chamar de Castelo das Flores Fica a três quarteirões dos Maxwell É uma gigantesca mansão branca com uma entrada de carros em formato de um e um quintal visejante com flores coloridas, em crisântemos, gerânios, nenúfares e muitas outras Reparo que há novos botões alaranjados se espalhando por uma treliça no quintal da entrada e me aproximo a alguns passos para vê-los mais de perto As flores são tão curiosas e peculiares, parecem pequeninos cones de trânsito, que tiro algumas fotos com o meu celular É quando a porta da frente se abre e um homem sai Percebo de canto de olho que usa terno e sinto que veio me enxotar, gritar comigo por invadir sua propriedade Ei! Volto para a calçada, fazendo um gesto de desculpa com as mãos, mas é tarde demais O cara já saiu e vem atrás de mim Malore Chama a voz Como você está? Só então me dou conta de já tê-lo visto Faz bem mais de 30 graus, mas Adrian parece absolutamente confortável em seu terno cinza claro, como os personagens de Onze Homens e Um Segredo Sob o terno, usa uma camisa branca impecável e uma gravata azul royal Agora sem boné, percebo ter uma farta cabeleira negra Desculpe, digo a ele Não reconheci você Ele volta a olhar casualmente para a própria roupa, como se tivesse se esquecido do que vestia Ah, sim É que hoje temos um compromisso No clube de golfe Meu pai vai receber um prêmio Você mora aqui? Meus pais moram Estou passando o verão com eles A porta da frente se abre e saem seus pais Sua mãe, alta e elegante de vestido azul royal Seu pai de smoking preto clássico com abotoaduras de prata É eu jefe? Ele é o rei da grama Metade dos gramados de South Jersey é a gente que faz Nos verões, a equipe chega a 80 funcionários Mas juro pra você, Malore É só comigo que ele grita Seus pais se aproximam de uma BMW preta que está estacionada na entrada Mas Adrien faz sinal para que venham ao nosso encontro Como eu queria que ele não tivesse feito isso? Sabe aquelas corredoras em anúncios de absorvente que terminam os exercícios com o rosto radiante e o cabelo pronto para um desfile de moda? Não sou nada como elas Minha blusa está ensopada de suor Meu cabelo é uma maçaroca pegajosa e oleosa e a restos de mosquitos que matei cobrindo minha testa Malore, esses são minha mãe, Sofia, e meu pai, Inácio Seco a palma da mão no short antes de cumprimentá-los Malore é a babá do filho dos McSwell A família nova da Edjevoud Eles têm um menino chamado Ted Sofia olha para mim com uma expressão desconfiada Está tão bem vestida e penteada com tanto esmero que não consigo imaginar que tenha suado uma vez sequer nos últimos 30 anos Mas Inácio me cumprimenta com um sorriso amistoso Você deve ser uma atleta das mais dedicadas, correndo com toda essa umidade A Malore é corredora da Penn State, explica Adria É da equipe de cross country Eu me encolho de vergonha da mentira da qual já havia me esquecido Se Adria e eu estivéssemos sozinhos, teria revelado a verdade e explicado tudo, mas agora não tenho como dizer nada, não com seus pais me encarando Tenho certeza de que é mais rápida do que meu filho, comenta Inácio Esse aí leva o dia todo para cortar a grama de dois quintais E ri bem alto da própria piada enquanto Adria, constrangido, se mexe inquieto Humor de paisagista Meu pai acha que é comediante de stand-up Inácio ri É engraçado porque é verdade Sofia estuda minha aparência, e estou certa de que já me desmascarou Em que ano você está? No último Quase terminando Eu também Diz Adria Faço engenharia na Rutgers, em New Brunswick E você, estuda o quê? Não faço ideia de como responder a pergunta Meu planejamento universitário era exclusivamente voltado para treinadores, olheiros e bolsas para mulheres Nunca cheguei ao ponto de considerar o que estudaria de fato Administração? Direito? Biologia? Nenhuma dessas respostas parece crível Mas agora estou levando tempo demais para responder Todos estão me encarando Preciso dizer alguma coisa, qualquer coisa Ensino, respondo Sofia parece cética Pedagogia, você quer dizer? Ela pronuncia a palavra bem devagar, pedagogiar Como se suspeitasse de que eu estou ouvindo pela primeira vez Sim Quero dar aulas para crianças pequenas Ensino básico? Exatamente Minha mãe é professora da quarta série Declara Adrien, encantado Ela cursou pedagogia também Sério? Que bom que meu rosto está vermelho por causa da corrida Pois tenho certeza de que estou pegando fogo de vergonha É a mais nobre das profissões Declara Inácio Escolha maravilhosa, Malore A esta altura, estou desesperada para mudar de assunto, para dizer algo, qualquer coisa, que não seja mentira Suas flores são lindas, comento Corro todos os dias em frente à casa de vocês só para olhar para elas Pois eis a pergunta de um milhão de dólares, diz Inácio Qual é a sua favorita? Adrien explica se tratar de um jogo que seus pais fazem com os visitantes O conceito é que a sua flor favorita diz algo sobre a sua personalidade Feito um horóscopo São todas muito lindas, digo a eles Sofia se recusa a pegar leve comigo Tem que escolher uma Aquela que você gostar mais Aponto então para as flores alaranjadas que acabam de surgir Aquelas que estão crescendo na treliça Não sei o nome, mas elas me lembram de uns pequenos cones de trânsito Videiras de trombeta, diz Adrien Inácio parece encantado Ninguém nunca escolhe as videiras de trombeta É uma flor linda, muito versátil e fácil de cuidar É só deixar um pouco no sol e dar água Nem precisa ficar muito em cima delas Elas sabem cuidar de si mesmas São muito independentes Mas também tem um que de erva daninha Acrescenta a Sofia Algo difícil de controlar O nome disso é vitalidade Diz Inácio É bom Adrien olha aflito na minha direção Como quem diz Olha só o que eu tenho que aturar E sua mãe lembra aos dois que estão muito atrasados E precisam sair Fazemos nossas despedidas apressadas Regadas a prazer é até logo E volto a caminhar para casa Alguns segundos depois A BMW preta passa por mim e Inácio buzina Sofia continua a olhar para a frente Impassível Adrien acena para mim pela janela de trás E visualizo algo do menino que ele foi E viajando com os pais no banco traseiro do carro Andando de bicicleta pela sombra daquelas calçadas Entendendo as belas ruas ladeadas por árvores Como uma espécie de direito de nascença seu Tenho a impressão de que sua infância foi perfeita E de que viveu uma vida sem absolutamente nenhum arrependimento De alguma forma cheguei aos 21 anos Sem nunca ter tido um namorado de verdade Claro, já estive com homens Quando ser uma mulher viciada em drogas de aparência razoavelmente comum Sempre há uma forma garantida de se conseguir mais drogas Mas nunca tive nada que se aproximasse de um relacionamento tradicional Mas na versão cinematográfica estilo ou marketing da minha vida Em uma realidade alternativa na qual cresci em Springbrook Com pais gentis, ricos e bem educados como Terry e Caroline Meu namorado ideal seria alguém bem parecido com Adrien Uma graça, divertido e esforçado E, enquanto caminho, começo a fazer contas mentais Tentando calcular em que dia se completarão duas semanas E ele voltará para trabalhar no quintal dos Maxwell Não faltam crianças pequenas em Springbrook Mas não consegui apresentar Ted a nenhuma delas No fim do nosso quarteirão, há um grande parquinho cheio de balanços Giras-giras e crianças de cinco anos berrando Mas Ted não quer nada com elas Certa manhã de segunda-feira, estamos os dois sentados em um banco do parque Observando um grupo de meninos pilotando seus carrinhos de brinquedo no escorrega Estímulo Ted a ir brincar com eles Não tenho carrinhos, responde Pede um emprestado para eles Não quero pegar emprestado Ele se esparrama ao meu lado no banco, irritado Ted, por favor Com você eu brinco Com eles, não Você precisa de amigos da sua idade Daqui a dois meses, você vai para a escola Mas não há como convencê-lo Passamos o resto da manhã brincando de Lego em casa Depois ele almoça e vai para o quarto para a hora do silêncio Sei que deveria aproveitar a oportunidade para limpar a cozinha Mas é difícil reunir energia para isso Não dormi bem ontem à noite Os fogos do 4 de julho foram até tarde E me bateu uma sensação de derrota ao discutir com Ted Decido me deitar no sofá por alguns minutos E quando me dou conta, Ted está em cima de mim Me sacudindo para eu acordar A gente pode ir para a piscina agora? Sento-me e percebo que a luz na sala está diferente São quase 3 da tarde Sim, é claro Vai pegar sua roupa de banho Ele me entrega um desenho e sai correndo É o mesmo matagal denso e escuro do anterior Só que, dessa vez, o homem despeja a terra com uma pá dentro de um grande buraco Ao fundo do qual jaz, todo retorcido O corpo de Ania Ted volta para a sala vestido com a roupa de banho Vamos? Só espera um pouquinho, Ted O que é isso? O que é o quê? Quem é essa pessoa? Dentro do buraco É a Ania E o homem? Quem é? Não sei Está enterrando ela? Na floresta Por quê? Porque ele roubou a garotinha da Ania Diz Ted Ah, posso comer melancia antes de ir para a piscina? Claro, Ted Mas por quê? Tarde demais Ele já foi correndo até a cozinha para abrir a geladeira Vou atrás e encontro-o na ponta dos pés Tentando alcançar a prateleira do alto Onde há uma suculenta melancia já cortada Ajudo a carregá-la até a bancada E uso uma faca para tirar uma fatia Ted nem sequer espera por um prato Agarra a fatia e sai comendo Ursinho, me conta uma coisa O que mais a Ania te falou? Sobre o desenho? Sua boca está cheia de melancia E o suco avermelhado escorre pelo queixo O homem cavou um buraco para ninguém encontrar ela Em Diz, dando de ombros Mas pelo jeito ela conseguiu sair Capítulo 8 Naquela noite, a família toda sai para jantar Caroline me convida para ir junto Mas digo que preciso correr e fico zanzando pelo chalé Até ouvir o ruído do carro descendo de ré entrada da casa E então cruzo o gramado rumo à casa ao lado Mitzi tem uma das menores casas do quarteirão Um rancho de tijolos vermelhos Teto de metal e persianas de rolo cobrindo totalmente todas as janelas No meu antigo bairro, South Philly A residência dela se encaixaria perfeitamente Mas aqui, na bastada Springbrook Fica totalmente deslocada As calhas de chuva enferrujadas balançam Ervas brotam das rachaduras da calçada E uma visita dura e da grama cairia bem no quintal todo irregular Caroline já comentou mais de uma vez Que mal pode esperar para Mitzi se mudar dali Um empreiteiro poderia então pôr a casa abaixo e recomeçar do zero Colado à porta da frente há um pequeno bilhete escrito à mão Um bem-vindos, clientes Por favor usem a entrada dos fundos Tenho que bater três vezes até Mitzi e enfim aparecer Ela mantém a corrente engatada e espia pela fresta de dois centímetros Sim É a Malore Aqui da casa ao lado Ela desengata a corrente e abre a porta Meu Deus do céu, Virgem Maria Você me deu um susto desgraçado Está vestida com um kimono roxo e segura firme uma lata de spray de pimenta O que você tem na cabeça para vir bater na minha porta tão tarde? Mal passou das sete horas e as meninas que moram um pouco mais à frente Continuam na calçada pulando amarelinha Ofereço um pratinho de cookies coberto por plástico filme Ted e eu fizemos biscoitos de gengibre Seus olhos se arregalam Vou fazer café Ela agarra meu pulso e me puxa para uma sala de estar escura Tenho que piscar para me acostumar à penumbra A casa é suja Há no ar um cheiro desagradável, rançoso, meio de maconha, meio de armário de colégio O sofá e as poltronas são cobertos por capas de plástico transparente Mas uma camada de sujeira é visível nas superfícies Como se há meses ninguém os retirasse dali Mitzi me conduz à cozinha, nos fundos da casa Que me parece um pouco mais agradável Lá as persianas estão abertas e as janelas têm vista para a mata Plantas-aranha pendem do teto incestos Suas longas gavinhas cheias de folhas se projetando das bordas Os armários eletrodomésticos parecem sair dos direto dos anos 1980 Tudo parece familiar, aconchegante Como a cozinha dos meus vizinhos em Southfield Espalhadas pela mesa de fórmica da cozinha estão folhas de jornal E várias peças lubrificadas de metal preto Entre as quais uma mola, uma lingueta e um cabo Percebo que, se uma pessoa acoplasse estas peças na ordem correta O resultado seria uma pistola Você me pegou no meio da limpeza, explica Mitzi E no movimento amplo do braço empurra tudo para um canto da mesa Misturando todas as peças Como você prefere o seu café? Você tem descafeinado? Eca, não, nunca É igual a tomar uma xícara de produtos químicos Vamos tomar o bom e velho Fuggers Não quero contar a ela que estou em recuperação Limitou-me a dizer que minha sensibilidade à cafeína é muito alta Mitzi garante que não será uma xicrinha que vai me fazer mal E creio que provavelmente está certa Eu tomo com um pouco de leite, se você tiver Vamos fazer meio a meio O sabor fica mais acentuado Um velho relógio em forma de gato pende da parede Com sorriso matreiro e cauda balançando para lá e para cá Mitzi liga na tomada uma máquina Mr. Coffee Ancestral E enche seu reservatório de água Como estão as coisas aí ao lado? Está gostando do emprego? É bom Aqueles pais devem deixar você maluca Eles são legais Sinceramente, não sei nem por que aquela mulher trabalha O marido certamente ganha muito bem E o hospital dos veteranos não paga porcaria nenhuma Por que não fica em casa? Quem ela está tentando impressionar? Talvez Na minha opinião, tem mulher que não quer ser mãe Querem ter filhos Querem a foto bonitinha para botar no Facebook Mas a experiência de ser mãe de fato Será que elas querem? Bom Uma coisa te digo O menino é uma graça Dá vontade de apertar Se eles me pedissem com educação Se me tratassem com o mínimo de cortesia Eu seria babá dele de graça Mas esse é o problema desses milênios Sei lá como se fala Não tem valores Ela continua a falar enquanto esperamos pelo café Dividindo comigo suas queixas sobre o mercado Whole Foods A não vale o preço As vítimas reveladas pelo hashtag MeToo As chiliquentas e mimadas E o horário de verão A Constituição não fala nada sobre isso Começo a pensar se não foi um erro ter ido visitá-la Preciso conversar com alguém e não sei bem se Mitch E é capaz de ouvir Estou desenvolvendo uma teoria sobre os desenhos de Ted Mas não quero preocupar Russell E aos McSwell A teus devotos Sem dúvida não dá para contar Sei que não levarão em conta as minhas ideias Mitch's e a minha última e maior esperança Você pode me contar mais sobre a Anne Barret? Com isso Consigo que ela se cale Por que você está perguntando? Só estou curiosa Não, meu bem Essa pergunta é muito específica E me desculpe a franqueza Mas você não parece estar lá muito bem Faço Mitch's e me prometer que não dirá nada Em especial aos McSwell E ponho então na mesa o mais recente desenho de Ted O Ted está fazendo uns desenhos muito estranhos Disse que essas ideias vêm da amiga imaginária dele O nome dela é Ania E ela aparece no quarto quando ninguém mais está por perto Mitch examina os desenhos e uma sombra se forma sobre seu rosto E por que você está perguntando sobre a Anne Barret? Bem, é que os nomes são tão semelhantes Ania, Anne Eu sei que é normal as crianças terem amigos imaginários Muitas têm Mas Ted diz que a Ania foi quem lhe mandou fazer esses desenhos Um homem arrastando uma mulher pelo mato Um homem enterrando o corpo de uma mulher E a Ania disse ao Ted para me dar os desenhos Um silêncio se estabelece na cozinha O mais longo silêncio que já vivenciei na presença de Mitch's Só se ouve o gorgolejar da Mr. Coff E o tec-tec-tec constante do relógio Mitch's estuda as ilustrações com afinco Quase como se tentasse enxergar além delas Além das marcas do lápis Dentro das fibras do papel Não tenho certeza se ela entende totalmente qual é minha suspeita E por isso a digo com todas as letras Sei que parece loucura Mas estou me perguntando se o espírito da Ania Não estaria de alguma forma preso à propriedade E se ela está tentando se comunicar através do Ted Mitch's se levanta Vai até a cafeteira e enche duas xícaras Com mãos trêmulas As traz de volta à mesa Põe um pouco de creme e toma um gole É o café mais forte e mais amargo que já provei Mas bebo mesmo assim Não quero insultá-la Estou desesperada para que alguém ouça minha teoria E me diga que não estou louca Já fiz leituras a esse respeito Mitch's e enfim diz Historicamente Crianças sempre são mais receptivas à comunidade de espíritos A mente de uma criança não tem todas as barreiras Que nós adultos erguemos Então, é possível? Depende Você já mencionou algo aos pais dele? São ateus Acham Ah, sei como é Se acham mais inteligentes do que todo mundo Quero pesquisar mais antes de me sentar com eles Tentar ligar os pontos Talvez algo nesses desenhos tenha relação com a história da N. Barré Inclino-me sobre a mesa Falando mais rápido Já percebo o efeito da cafeína no meu sistema nervoso central Meus pensamentos estão mais afiados Minha pulsação, acelerada O gosto amargo já não me incomoda e tomo outro gole Segundo Ted, o homem nesses desenhos roubou a garotinha da Ania Sabe se a N. teve filhos? É uma pergunta bem interessante, diz Mítese Mas a resposta vai ficar mais clara se eu começar do princípio Ela se acomoda na cadeira, procurando uma posição confortável, e põe um biscoito na boca Mas lembre-se de que N. Barré morreu antes de eu nascer Estas são histórias que eu vi quando era mais nova Não posso garantir que sejam verdadeiras Tudo bem Tomo mais um gole de café Pode contar tudo O verdadeiro dono da casa onde você está morando era um homem chamado Georges Barré Era engenheiro da Dupont, a química, lá em Gibston Era casado, tinha três filhas, e a prima dele, N., veio morar aqui em 1946, logo depois da Segunda Guerra Se instalou na casa de hóspedes e a usava como uma espécie de ateliê e quarto Tinha a sua idade, mais ou menos, era muito bonita, tinha cabelo preto comprido, de uma beleza estonteante Todos os soldados voltando da guerra ficavam malucos por ela, esqueciam das antigas namoradas Começaram a aparecer noite e dia na casa do Georges, perguntando se a prima dele podia conversar Mas a N. era tímida, reservada, na dela Não dançava, não ia ao cinema, recusava a todos os convites E não ia sequer à igreja, o que naquela época pegava muito mal ficava o dia todo no chalé, pintando Ou caminhava por Aydens Glen, à procura de modelos E pouco a pouco toda a cidade passou a se voltar contra ela Começaram a espalhar que era mãe solteira, que puser a criança para adoção e se mudará para Springbrook em desgraça Aí os rumores começaram a piorar Gente dizendo que era uma bruxa, seduzia todos os maridos, os levava para o mato e fazia sexo com eles Mites e Ridu absurdo da ideia Por que conversa de mulher é isso aí mesmo? Tenho certeza de que todas as mamães aqui da quadra falam a mesma coisa de mim Ela toma mais um gole de café e continua Pois bem, um dia o Georges Barré foi ao chalé, bateu na porta e nada Entrou e viu sangue por toda a parte Em cima da cama, pelas paredes Disse ao meu pai que tinha até nas vigas Mas nada do corpo Nenhum sinal da Aene em lugar algum Georges chamou a polícia A cidade toda vasculhou a floresta Checaram as trilhas Jogaram redes nos riachos Trouxeram cães farejadores Tudo a que tinha direito E sabe o que encontraram? Nada Ela desapareceu Fim da história Mas alguém morou no chalé desde os anos 1940? Mites e faz que não com a cabeça Meus pais diziam que o Georges quase pôs o chalé abaixo Queria apagar a lembrança da tragédia Acabou preferindo transformá-lo em um depósito de ferramentas E, como te disse, quando eu era nova, nos anos 1950, 1960, a gente chamava de casa do diabo Todos nós tínhamos medo dela Mas era só uma lenda urbana, uma história mirabolante no nosso próprio quintal Ver algo realmente assustador, eu nunca vi E os donos seguintes? Depois da morte do Georges? Bem, depois da morte dele, a esposa vendeu a casa para Buta e Bobi Ersic Foram meus vizinhos por 40 anos Foram eles que construíram a piscina em que você nada com o Ted Éramos muito próximos, ótimos amigos Tiveram filhos? Três meninas, dois meninos, zero problema E eu era próxima da Bobi Se os filhos dela estivessem desenhando gente morta, ela teria me dito Mitesi toma mais um gole do café Claro, eles tiveram o bom senso de não mexer com o chalé Talvez os Maquisuel, ao fazerem a obra, tenham perturbado algo Liberado alguma espécie de energia hostil Fico imaginando como seria abordar Terry Caroline e alertá-los sobre a hipótese de terem liberado um espírito malévolo Com certeza começariam a procurar uma nova babá nos classificados E aí, o que eu faria? Para onde iria? Meu coração dispara, como se fosse um motor em aceleração com a marcha em ponto morto E pouso a mão no peito Preciso relaxar Preciso me acalmar Preciso parar de beber café Se importaria se eu usasse o banheiro? Mitesi aponta na direção da sala de estar Primeira porta à esquerda Para acender a luz tem que puxar a cordinha Você vai ver O banheiro é pequeno e claustrofóbico Com uma antiga banheira de pés de garra encasolada por cortinas de vinil Bastou acender a luz para uma traça deslizar pelo azulejo e desaparecer dentro de uma rachadura no rejunte Inclino-me sobre a pia Ligo a torneira e molho o rosto com água gelada Meus batimentos se estabilizam e procuro uma toalha de rosto Mas percebo que estão todas cobertas por uma fina camada de poeira Como se não fossem tocadas há anos Há um roupão rosa de tecido felpudo pendurado atrás da porta e uso sua manga para secar o rosto Abro então o armário de remédios de Mites e dou uma rápida olhada Na minha época de escola vivia bisbilhotando o banheiro dos outros É inacreditável como as pessoas deixam medicamentos controlados largados sem cuidado algum Conseguir afanar comprimidos e às vezes vidros inteiros sem ninguém desconfiar E, com o coração disparado e as pernas tremendo, a sensação não é muito diferente da daqueles dias O armário de medicamentos de Mites e mais parece a porra de uma farmácia de tão cheio Com quatro prateleiras repletas de cotonetes, chumaços de algodão, curativos de alginato, vaselina, pinças, antiácidos e tubos semiespremidos de antifúngico e hidrocortisona Mais uns 12 vidros alaranjados de medicamentos controlados que vão de Lipitora e Utirox, de Amoxicilina e Eritromicina E bem, bem, bem lá atrás, muito bem escondida, minha velha amiga, a oxicodona Tinha a suspeita de que a encontraria Hoje em dia praticamente todo mundo tem ux em casa, um frasco pela metade de comprimidos que sobrou de alguma cirurgia de pequeno porte E poucos reparam se esses comprimidos desaparecem Giro a tampa e espio dentro do frasco, em vazio Mites e bate na porta nesse momento e por pouco não deixo cair tudo na pia Quando der a descarga, fica segurando a manivela, tá? Essa válvula está com problema Claro, digo a ela Deixa comigo E de repente sinto raiva de mim mesma por ter bisbilhotado, por ter recaído Sinto como se Mites e tivesse me pegado no flagra Ponho a culpa no café, nunca deveria ter tomado aquilo Ponho o frasco de volta no lugar, abro a torneira e tomo longos goles de água gelada, na esperança de diluir as toxinas no meu corpo Estou envergonhada de mim mesma, sobre há 19 meses e fuxicando o armário de remédios de uma senhora Que diabos está acontecendo comigo? Dou descarga e seguro a manivela até a água descer Quando volto à cozinha, Mites e me espera à mesa com uma tábua de madeira cheia de letras e números Percebo se tratar de algum tipo de tabuleiro ouija, mas não se parece em nada com as frágeis versões de cartolina de que me lembro da infância, quando dormia na casa das minhas amigas Esta é uma sólida placa de carvalho com símbolos misteriosos entalhados Parece menos com um brinquedo e mais com uma tábua de açougueiro Estou pensando o seguinte, diz Mites Se esse espírito quer te contar algo, vamos cortar o intermediário Esquece o TED e vamos contatá-la diretamente Como numa sessão espírita Prefiro o termo encontro Mas não aqui No seu chalé os resultados serão melhores Que tal amanhã? Tenho que cuidar do TED Verdade, eu sei, a gente precisa envolvê-lo Esse espírito se apegou a ele Nossa chance de comunicação é muito maior se ele estiver junto De jeito nenhum, Mites Isso não Por que não? Os pais dele vão me matar Eu falo com eles Não, 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 digo a ela O pânico se insinuando na minha voz Você me prometeu que não diria nada a eles Por favor, Mites Não posso perder esse emprego Por que toda essa preocupação? Quanto a ela sobra as regras da casa na minha entrevista de emprego Como fui contratada para ensinar ciência Não religião ou superstição Não posso levar o TED a uma sessão espírita Mites e tamborila sobre os desenhos Esses desenhos não são normais, meu bem Algo estranho está acontecendo naquela casa Pego os desenhos de volta Enfio-os na bolsa e agradeço pelo café Sinto de novo a pulsação acelerar Mais taquicardia Agradeço a Mites e pelo conselho E abro a porta dos fundos para sair Só não conte nada para eles, ok? Estou confiando em você para guardar o segredo Ela guarda a tábua de madeira em um estojo de veludo preto A oferta está de pé se você mudar de ideia E eu garanto que isso vai acontecer Às oito estou de volta ao chalé Às quatro da manhã continuo acordada Impossível pegar no sono O café foi um equívoco desastroso Tento todos os truques de sempre Respirar fundo Um copo de leite morno Uma ducha quente demorada E nada Os mosquitos não dão trégua E a única forma de parar de ouvi-los É cobrir minha cabeça com um lençol O que expõe meus pés ao relento Estou muito decepcionada comigo mesma Não acredito que abri a merda do armário Fico me virando de um lado para o outro Obcecada com aqueles dois minutos no banheiro de Mites Tentando identificar o momento exato Em que meu cérebro entrou no piloto automático Achei que era capaz de controlar meu vício Mas aparentemente continua a ser a malora e topa tudo Aquela que remexe armários de medicamentos Procurando maneiras de ficar doidona Acordo com o despertador às sete da manhã Me sentindo grogue e envergonhada de mim mesma E decidida a nunca mais ter outra recaída Café nunca mais Para todos sempre Chega de ficar obcecada com os desenhos E não quero mais falar de N. Barré Felizmente, quando entro na casa Há uma crise recém-iniciada para distrair minha atenção Os lápis de carvão favoritos de Ted desapareceram E ele não os acha em lugar nenhum Vamos à loja de materiais de desenho comprar mais E assim que voltamos Ele sobe as escadas para a hora do silêncio Continuo exausta da noite mal dormida Vou até a sala e capoto no sofá Minha intenção é fechar os olhos só por alguns minutos Mas de novo só acordo com Ted me sacudindo Você tá dormindo de novo Levanto-me na mesma hora Desculpa, ursinho Ted A gente vai pra piscina? Claro Vai botar a roupa de banho Sinto-me mil vezes melhor O cochilo foi o tempo exato para recarregar as minhas energias Para me trazer de volta ao normal Ted corre para pegar a roupa de banho E vejo que deixou um novo desenho de cabeça para baixo na mesa da cozinha E sei que é ali que devo deixá-lo Que a mãe ou o pai lidem com essa questão Mas não consigo A curiosidade é maior Vira o papel para cima e é a gota d'água Olha, sei que há muitos tipos de pais Pais liberais e conservadores Pais ateus e religiosos Pais que ficam em cima dos filhos Pais que não param de trabalhar um instante Pais muito tóxicos E sei que todos esses pais tão diferentes Têm ideias radicalmente distintas Sobre a melhor forma de criar os filhos Mas quando observo este desenho E vejo a Nia com os olhos cerrados E duas mãos apertando seu pescoço Bem, creio que todos os pais concordariam Que isso é doentio Capítulo 9 Caroline volta do trabalho às cinco e meia E resisto à tentação de emboscá-la Logo que ponho o pé em casa Está ocupada, distraída Precisa ir falar com o filho e fazer o jantar Portanto, quando me pergunta como foi nosso dia Limito-me a sorrir e dizer que foi tudo bem Saio para correr Mas continuo cansada da noite anterior E após meia hora desisto Passo pelo Castelo das Flores Mas nem sinal de Adrian ou de sua família Volto para casa e tomo banho Ponho um burrito congelado no micro-ondas E tento me entregar a um filme dual-mark Mas estou distraída demais para me concentrar Minha mente retorna o tempo todo ao último desenho A imagem das mãos apertando forte a garganta de Ania Espero dar nove da noite Para ter certeza de que Ted esteja dormindo no quarto Pego então os três desenhos mais recentes E saio do chalé Ouço vozes sussurrando ao vento E reconheço duas silhuetas sentadas à beira da piscina Ted e Caroline, ambos com roupões brancos Compartilham uma garrafa de vinho Parecem aqueles casais felizes que vemos em anúncios de cruzeiro Como se tivessem acabado de embarcar numa excursão de sete dias da Royal Caríbia Caroline está deitada no colo de Ted, que lhe massageia delicadamente os ombros Só um mergulhinho, diz ele Para relaxar Já estou relaxada Então vamos subir? E o Ted? Que que tem o Ted? E está dormindo Piso suavemente na grama macia e já atravessei meio quintal quando piso no topo de um irrigador Meu tornozelo vira e caiu sobre meu cóccix, batendo com o cotovelo no chão E não tenho como evitar um grito de dor Caroline e Ted vêm correndo pelo gramado Malore? Está tudo bem? Minha mão aperta meu cotovelo A dor é tão repentina e cortante que só posso estar sangrando Mas quando ergo os dedos para olhar, a pele está machucada, mas não rasgada Tudo bem, eu só tropeicei Vamos ali onde tem luz, diz Ted Consegue se levantar? Me dá só um minuto Ted não espera Passo o braço sob meus joelhos, ergue-se e me carrega como se eu fosse uma criança Me leva até o deck da piscina e me acomoda com delicadeza em uma das cadeiras do pátio Estou bem, digo a eles De verdade Caroline inspeciona meu cotovelo, em todo caso O que você está fazendo no quintal? Precisa de algo? Pode esperar Apesar de tudo, consegui não deixar cair os três desenhos E Caroline os vê São do Ted? A essa altura concluo que não tenho nada a perder Ele me pediu para não mostrar para vocês Mas acho que deveriam dar uma olhada Caroline estuda os desenhos e fica de queixo caído Então os empurra para a mão do marido Isso é culpa sua, diz ela Ted vê o primeiro desenho e ri Ai ai ai, essa pessoa está sendo estrangulada? Sim, Ted está sendo assassinada E o corpo, sendo arrastado pelo mato E eu só posso imaginar de onde o nosso menino tão querido está tirando essas ideias terríveis Ted ergue as mãos como quem se rende Os irmãos Grimm, explica Eu leio uma história diferente para ele toda noite Não as versões da Disney Conta Caroline As histórias originais são bem mais violentas Sabe aquela cena de Cinderela em que a irmã de criação mais experimenta o sapatinho de cristal? No original, para caber, ela decepa os dedos do pé O sapatinho fica ensopado de sangue É horrível Ele é menino, Caroline Meninos adoram essas coisas Não quero saber Não é saudável Amanhã vou à biblioteca pegar alguns livros de histórias da Disney Nada de estranguladores ou assassinatos Só diversão pura e gostosa Censura livre Ted vira a garrafa de vinho na taça e serve uma dose especialmente generosa Para mim, horror foi o que você acabou de dizer Mas quem sou eu para saber de alguma coisa? Sou só o pai do menino E eu, a psiquiatra profissional Os dois me encaram como se estivessem me esperando escolher um lado Declarar qual dos dois está certo Acho que isso não vem de contos de fadas Opino Ted contou que é a Ania quem dá essas ideias Ele fala que a Ania diz a ele o que desenhar Mas é claro que ele fala isso Rebate Caroline Ted sabe que nós não aprovaríamos esses desenhos Sabe que é errado desenhar mulheres sendo estranguladas Assassinadas e enterradas Mas se a Ania diz que tudo bem Ele tem permissão para fazer Ele consegue acessar uma espécie de dissonância cognitiva Ted meneia a cabeça junto com a esposa Como quem considera que tudo faz total sentido Mas estou perdida Dissonância cognitiva? Ted diz que está desenhando a história da Ania Diz que o homem no desenho roubou a menininha da Ania Isso é puro Irmãos Grimm Explica Ted Metade das histórias deles tem algum desaparecimento de criança João e Maria O flautista de Amélin A madrinha à morte A madrinha à morte? Caroline balança a cabeça Desgostosa Por favor, Ted Essas histórias Isso está passando do limite Chega disso Ted dá mais uma olhada nos desenhos e enfim se rende Tudo bem, então De agora em diante Vou me ater ao doutor seus Ou Richard Scarry Mas me recuso a ler essa porcaria de Os Ursos Berenstein Esse é meu limite Ele envolve Caroline com o braço e aperta seu ombro Você venceu, ok, amor? E age como se agora estivesse tudo resolvido Como se já pudéssemos ir todos para dentro e dar a noite por encerrada Mas minha preocupação é que, se não fizer minha pergunta agora Talvez nunca mais tenha outra oportunidade Eu só tinha pensado numa outra possibilidade e menciono E se a Ania for a N-Barré? Quem? Pergunta Caroline, parecendo confusa A mulher assassinada no meu chalé Na década de 1940 E se, durante a hora do silêncio Quando Ted vai para o quarto Ele se comunica com o espírito dela Ted ri como se eu tivesse feito uma piada E Caroline o fuzila mais uma vez com o olhar Você está falando sério? Seria tipo um fantasma? Agora não há mais como voltar atrás Preciso expor minha tese Os nomes são tão semelhantes N e Ania Além disso, vocês disseram que Ted nunca gostou de desenhar em Barcelona Mas assim que voltaram para os Estados Unidos Logo que se mudaram para esta casa A casa onde N-Barré desapareceu Ele de repente começou a desenhar feito louco Você usou exatamente essas palavras Em feito louco Só quis dizer que ele tem uma imaginação fértil Mas ele fala com alguém No quarto Fico na porta escutando E são conversas longas Caroline fecha os olhos Você ouve o fantasma também? Você ouve a voz triste e sinistra da N-Barré falando com o meu filho? Admito que não E Caroline reage como se isso provasse algo Por que ele está falando com ele mesmo, Mallory? É um sinal de inteligência Crianças talentosas fazem isso o tempo todo Mas e os outros problemas dele? Mas e os outros problemas dele? Problemas? Ted tem problemas? Ele faz xixi na cama Usa a mesma camiseta listrada todos os dias Se recusa a brincar com outras crianças E agora está fazendo desenhos em que uma mulher é morta É só ligar os pontos Caroline Não sei Fico preocupada Acho que vocês deveriam ir a um especialista Eu sou especialista Diz Caroline E percebo tarde demais ter pisado no seu calo Ted pega a taça dela e a enche Aqui, meu amor Ela recusa com um gesto Sou inteiramente capaz de avaliar a saúde mental do meu filho Pode ter certeza Eu sei Ah, é Pois não parece Eu só fico preocupada Ted é um menino tão doce, gentil, inocente Mas esses desenhos parecem vir de algum lugar diferente Parecem obscenos Impuros Mites e Asha Mites e? Você mostrou esses desenhos a Mites e? Ela acha que talvez vocês tenham perturbado algo Quando reformaram a casa de hóspedes Você falou com a Mites e antes de nos procurar? Porque eu sabia que você reagiria assim Se você quer dizer racionalmente Sim, está certa Não acredito numa palavra do que aquela mulher diz E você também não deveria Ela é um caco, Malore Uma drogada toda fodida As palavras pairam no ar entre nós Eu nunca tinha ouvido Caroline dizer um palavrão antes Nunca ouvirá usar este tipo de linguagem para descrever uma viciada Olha só, diz Ted Malore, nós ficamos gratos pela preocupação Ele repousa a mão no joelho da esposa Não é verdade, amor Acreditamos muito em comunicação honesta Mas não vamos culpar fantasmas pelo fato de Ted fazer xixi na cama Completa Caroline Você entende, não é? O Estado revogaria a minha licença Xixi na cama é normal Ser tímido é normal Ter uma amiga imaginária é normal E esses desenhos? Mamãe Viramos todos e lá está Ted Do outro lado da cerca da piscina Vestido com seu pijama de bombeiro E segurando seu boneco do Godzilla Não faço ideia há quanto tempo está ali Ou quanto ouviu Não estou conseguindo dormir Volta para o seu quarto e continua tentando Diz Caroline Está tarde, garotão Complementa Ted O filho deles olha para os pés descalços A luz da piscina recobre seu corpo de um lúgubre brilho azulado Parece ansioso Como se talvez não quisesse voltar sozinho Vai, insiste Caroline Daqui a vinte minutos vou ver como você está Mas você precisa tentar sozinho Ah, e olha só, filhote Grita Ted Chega de desenhar a Ania, tá? Você está assustando a Malore Ted se vira para mim Seu olhar é de mágoa Olhos esbugalhados pela traição Não, não, não Digo a ele Não tem prova Ted exibe os três desenhos Ninguém quer ver esse tipo de coisa Filhote A assusta demais Daqui em diante Desenhe coisas legais Ok Cavalos Giraçóis Ted se vira e sai correndo pelo gramado Caroline dá uma bronca no marido Essa não era a maneira de lidar com a questão Ted dá de ombros e toma mais um gole de vinho O menino ia ouvir isso mais cedo ou mais tarde Daqui a dois meses vai estar na escola Você não acha que as professoras vão ter as mesmas preocupações? Ela se levanta Vou entrar Faço o mesmo Desculpe, Caroline, não quis ofender Só estava preocupada Ela não para nem se vira Continua passos firmes na direção da casa Tudo bem, Mallory Boa noite Mas obviamente não está tudo bem Dessa vez foi ainda pior do que na ocasião anterior em que ela gritara comigo Está tão furiosa que nem olha para mim E me sinto uma idiota por chorar, mas não consigo evitar Por que eu tinha que mencionar Mítese? Por que não fiquei de boca fechada? Ted me puxa para perto dele e me deixa repousar a cabeça em seu peito Olha só, está tudo bem Você só estava sendo honesta Mas quando se trata da criação dos filhos A mãe sempre está certa Mesmo quando está errada Entende o que eu digo? Só estou preocupada Deixa Caroline se preocupar Ela já se preocupa o suficiente por vocês duas Ela é superprotetora com o Ted Você não notou? Demorou muito para a gente conseguir tê-lo Deu muito trabalho E todo o suplício Acho que ela ficou se sentindo insegura Além de tudo isso Ela voltou a trabalhar Então mais uma razão para se sentir culpada Então sempre que alguma coisa dá errado Minha esposa leva para o lado pessoal Nunca havia parado para pensar em nada daquilo Mas tudo o que Ted diz soa verdadeiro Pelas manhãs Quando Caroline sai apressada para o trabalho Sempre parece culpada por deixar a casa Talvez até com inveja de mim Por eu ser a pessoa que vai ficar em casa Fazendo cookies para Ted Sempre fico tão ocupada admirando Caroline Que nunca parei para pensar Que talvez ela quisesse estar no meu lugar Consegui recuperar o fôlego E parar de chorar Ted parece ansioso para voltar para dentro de casa Ver como a esposa está E eu tenho um último pedido antes que ele vá Entrego a ele os três desenhos Livrando-me de toda e qualquer responsabilidade Você se importa de levar isso aqui embora? Só para eu não precisar mais olhar para eles? Levo, claro Ted dobra as páginas ao meio e as rasga em pedacinhos Você nunca mais vai precisar olhar para estes desenhos Capítulo 10 Durmo mal e acordo me sentindo péssima Caroline McSwell me tratou melhor do que eu merecia Me recebeu em casa Confiou a mim o próprio filho Me deu tudo de que eu precisava para iniciar uma vida nova E não suporto a ideia de que ela esteja brava comigo Deitada na cama Imagino centenas de maneiras diferentes de pedir perdão E, em dado momento Não consigo mais deixar para depois Preciso sair da cama e encará-la Quando entro na casa principal Ted está debaixo da mesa da cozinha Ainda de pijama Brincando com seus Lincoln Logs Caroline está junto à pia Lavando a louça do café da manhã E me ofereço para assumir a tarefa Além disso Queria pedir desculpas Caroline fecha a torneira Não, Malore Quem pede desculpas sou eu Exagerei no vinho ontem E foi errado ter estourado com você Isso está me incomodando a manhã inteira Ela abre os braços Nos abraçamos e ambas pedimos desculpas de novo Ao mesmo tempo E logo estamos rindo juntas e sei que tudo vai ficar bem Você continua sendo bem-vinda aqui na casa E me lembra ela Pode ficar com o quarto ao lado do Ted Eu só precisaria de um dia para arrumá-lo Mas não quero lhe causar mais transtornos O chalé é perfeito Eu adoro Ok, mas se mudar de ideia Retiro o pano de prato da mão dela e aponto para o visor do micro-ondas São 7 horas e 27 sei que Caroline gosta de sair antes de 7 horas e 35 Antes que o trânsito fique caótico Eu termino aqui Digo a ela Tenha um ótimo dia Caroline então sai para trabalhar e eu pego no batente Nem há muito o que limpar Só algumas xícaras e tigelas de cereal Além das taças de vinho da noite anterior Depois que ponho tudo na máquina de lavar louça Fico de 4 e em gatinho para baixo da mesa da cozinha Ted montou uma casa de fazenda de dois andares só com Lincoln Logs e agora está cercando a construção com pequenos animais de plástico Qual é a brincadeira? Eles são uma família Moram todos juntos Posso ser o porco? Ele dá de ombros Se quiser Conduz o porco com a mão em meio aos outros animais e faço ruído de buzina, como se fosse um carro Ted normalmente adora essa piada Ama quando faço animais buzinarem feito um caminhão ou fazerem o tchup-tchup de um trem Mas dessa vez vira as costas para mim É claro que eu sei o motivo Ted, escuta só Quero conversar sobre ontem à noite Acho que o seu pai me entendeu mal Porque eu amo todos os seus desenhos Até os da Ania Sempre fico com a maior curiosidade de ver Ted arrasta um gato de plástico pela perna da mesa, como se estivesse subindo numa árvore Tento mudar de posição para ficar na sua frente Tento forçar o contato visual, mas ele se esquiva Quero que continue a me mostrar os desenhos, tá? A mamãe disse que não Mas eu estou dizendo que sim Tudo bem Ela disse que você não está bem e que desenhos assustadores podem fazer você ficar doente de novo Sento-me tão rápido que bato a cabeça na parte de baixo da mesa A dor é aguda e por alguns momentos não consigo me mexer Fecho os olhos com força e levo a mão ao couro cabeludo Malore? Abro os olhos e percebo enfim ter conquistado sua atenção Parece assustado Estou bem, digo a ele E preciso que você me ouça com muita atenção Nada que você faça me deixaria doente Não precisa se preocupar Estou 100% bem Ted galopa um cavalo pela minha perna e o faz parar no meu joelho A sua cabeça está doendo? Minha cabeça está ótima, indigo Muito embora esteja latejando intensamente e eu sinta um galo começando a se formar Só preciso colocar um gelinho Passo os minutos seguintes sentada à mesa da cozinha Pressionando um saco de plástico cheio de gelo no topo do meu crânio Aos meus pés, Ted brinca de faz de conta com todos os diferentes animais de fazenda Cada criatura tem voz e personalidade distintas Há o teimoso senhor bode amandona mamãe galinha Um corcel negro garboso e um bebê pato meio bobo Há o todo, são mais de 10 personagens Não quero fazer minhas tarefas, reclama o cavalo Mas as regras são as regras, diz a mamãe galinha Nós todos temos que seguir as regras Não é justo, se queixa o senhor bode E a coisa continua A conversa pula de tarefas para o almoço a um tesouro secreto enterrado na floresta atrás do celeiro Fico impressionada com a habilidade de Ted de se lembrar dos diferentes personagens e de suas vozes Mas é claro, é como Ted e Caroline sempre dizem, um menino tem uma imaginação fértil Fim de papo Algumas horas mais tarde, quando Ted vai para o quarto para a hora do silêncio Espera alguns minutos e então vou atrás dele Quando coloco a orelha na porta do quarto, ele já está no meio de uma conversa Ou a gente pode construir um forte Ou brincar de pique Isso eu não posso Não deixam Disseram que não posso Desculpa, mas Não entendi Então ele ri, como se ela tivesse proposto algo ridículo Ué, acho que a gente pode tentar Mas como a gente, ah, tá Ai, é frio Depois disso ele não fala mais nada Mas ao me esforçar para ouvir o que está havendo Detecto uma espécie de sussurro O som de um lápis riscando o papel Desenhando? Estaria ele desenhando de novo? Dei suas escadas Sento-me à mesa da cozinha e aguardo A hora do silêncio geralmente dura em torno de uma hora mesmo Mas Ted fica o dobro do tempo no quarto E, quando finalmente desce de volta para a cozinha Está de mãos vazias Sorrio para ele Chegou o Ted Ele escala uma das cadeiras da cozinha Oi Não tem desenho hoje? Posso comer queijo e biscoito? Pode Vou até a geladeira e faço um prato para ele E o que você estava fazendo lá em cima? Posso tomar leite? Servo-lhe um pequeno copo de leite e levo tudo para a mesa da cozinha Ele estica a mão para pegar um biscoito e reparo que seus dedos e as palmas de suas As mãos estão todas manchadas de preto Acho que você devia lavar as mãos, sugiro Estão sujas de grafite, pelo jeito Ele sai correndo até a pia e lava as mãos sem fazer qualquer comentário Retorna à mesa então e começa a comer Quer brincar de Lego? Nos dias seguintes, tudo está basicamente normal Ted e eu matamos o tempo com Lego e teatrinho de bonecos, massa de modelar, livros de colorir e jogos de montar, incontáveis idas ao mercado Ele é corajoso e aventureiro no que se refere à alimentação, gosta de provar comidas exóticas Às vezes vamos ao supermercado e compramos nabo mexicano ou quincan só para ver que gosto tem É uma das crianças mais curiosas que já conheci e adora me desafiar com questões imponderáveis Por que as nuvens existem? Quem inventou as roupas? Como é a vida de um caracol? Vivo tendo que catar meu celular para checar a Wikipédia Certa tarde, quando estamos na piscina, Ted aponta para meu peito e pergunta por que a protuberância é se projetando do meu maiô Não dou muita bola Digo apenas que são parte do meu corpo e que a água gelada as endurece Você também tem, aponto Ele ri Eu não Tem, sim Todo mundo tem Mais tarde, quando tomo uma chuveirada no box externo, ouço bater na porta de madeira Malore? Sim Você consegue ver as suas partes de menina? Como assim? Se você olhar para baixo Consegue enxergar? É difícil explicar, Ted Não exatamente Longa pausa Então como você sabe que elas estão lá? Ainda bem que uma porta nos separe e ele não consegue me ver rir Eu sei que estão, Ted Estão sim, com toda a certeza À noite menciono o incidente a Caroline e, em vez de rir, ela parece alarmada No dia seguinte, volta para casa carregada de livros ilustrados com títulos como é totalmente normal E de onde eu vim, todos muito mais explícitos do que os livros a que eu tive acesso na infância Há descrições detalhadas de sexo anal, sexo oral e expressão não binária Com desenhos ultracoloridos e tudo Menciono que parece um pouco demais para um menino de 5 anos, mas Caroline discorda Diz se tratar de biologia humana básica e que quer que Ted aprenda os fatos desde cedo para não ser desinformado por amigos Eu entendo, mas sexo oral? O menino tem 5 anos Caroline olha de relance a cruz pendurada no meu pescoço, como se de certa forma fosse esse o problema Da próxima vez que ele tiver perguntas, mande-o me procurar Faço questão de responder Tento lhe assegurar que sou totalmente capaz de responder as perguntas de Ted, mas ela deixa claro que a conversa está encerrada Já começa a abrir armários e a pegar panelas e frigideiras com estrondo para fazer o jantar É a primeira noite em algum tempo em que não me convida para ficar e comer com eles Horas do silêncio de duas horas estão se tornando cada vez mais comuns e não sei o que Ted faz para passar o tempo Às vezes espreito atrás da porta e ouço falando consigo mesmo, estranho os fragmentos sem sentido de conversas Ou então ouço apontando o lápis ou arrancando páginas do bloco espiralado de desenhos Está na cara que continua desenhando e, de alguma forma, esconde os desenhos de mim e dos pais Sexta-feira à tarde, decido bisbilhotar um pouco Espero Ted ir ao banheiro para fazer número 2, pois sei que terei uns bons 10 ou 15 minutos Ele fica um longo tempo sentado na privada, folheando diversos livros de figuras Assim que escuto o trinco da porta, subo correndo as escadas para o segundo andar Claro e ensolarado, o quarto de Ted sempre tem um leve cheiro de urina Há duas grandes janelas com vista para o quintal dos fundos E Caroline me instruiu a deixá-las o dia todo abertas mesmo que o ar-condicionado central esteja ligado Pois creio que ajuda a atenuar o cheiro As paredes são pintadas de um alegre azul celeste e adornadas com posteres de dinossauros, tubarões e personagens de uma aventura Lego A mobília de Ted consiste em uma cama, uma pequena prateleira de livros e uma acomoda Então seria de se imaginar que uma busca não tomaria muito tempo De qualquer forma, de esconder coisas eu entendo um pouco No primeiro ano de uso de Oxcontin, eu ainda morava com minha mãe e tinha comprimidos e coisas do gênero espalhados por todo o quarto Enfiados em lugares onde ela jamais pensaria em olhar Enrono o tapete, tiro da prateleira todos os livros de figuras Removo as gavetas da acomoda e espio dentro das cavidades Sacudo as cortinas e fico de pé na cama dele para inspecionar com cuidado os bandos Embrenho-me na montanha de bichos de pelúcia empilhada num canto do quarto Um golfinho cor-de-rosa, um burrico cinza em petição de miséria, uma dúzia de bichinhos Puxo a colcha para fora do colchão e enfio a mão debaixo da almofada protetora Por fim, ergo o colchão inteiro de cima da armação da cama e viro de lado para ter uma visão mais clara do piso Malore? Ted está gritando por detrás da porta do lavabo do primeiro andar Pode me trazer papel higiênico? Só um segundo Ainda não terminei Falta examinar o armário Vascula em meio a todas aquelas roupas lindas que nunca conseguimos convencer Ted a vestir Camisas polo, shorts caquidins de grife versão infantil, minúsculos cintos de couro para sua cintura de cinquenta e poucos centímetros Espiono três jogos de tabuleiro na prateleira mais alta do armário Detetive, ratoeira, ludo, com a certeza de ter encontrado minha caverna do tesouro Mas abro as caixas, sacudo os tabuleiros e só encontro as peças e as cartas dos jogos Nada de desenhos Malore? Você me ouviu? Recoloco as caixas no lugar, fecho a porta do armário e me certifico de ter deixado o quarto mais ou menos como encontrei Cato então um rolo de papel higiênico no quarto da lavanderia e dei socorrendo as escadas até o banheiro do primeiro andar Aqui, digo a ele, que abre somente uma fresta da porta, só o suficiente para pegar o papel Onde você estava? Pergunta Só arrumando coisas Tá bem Ele puxa a porta e ouça o clique do trinco Passo o fim de semana convencida de que estou paranoica Não tenho prova de que Ted ainda esteja desenhando Os sons de arranhado vindos do quarto podem ser qualquer coisa A crosta preta nos dedos pode ser sujeira dos nossos projetos de jardinagem ou as manchas encardidas normais de um menino de 5 anos Todo o resto parece estar indo bem, então por que deveria me preocupar? Segunda-feira pela manhã, sou acordada pelo som do movimento arrastado dos caminhões de lixo descendo a rua Edjevud Eles passam duas vezes por semana, às segundas, para pegar lixo reciclável, e às quintas, para o lixo comum E instantaneamente me vem à mente o único lugar em que não me lembrei de procurar, em a lata de lixo do escritório de Ted, no segundo andar Ted tem que passar bem na frente do cômodo para descer as escadas Seria um local fácil para descartar seus desenhos depois de sair do quarto? Pulo da cama Ainda bem que durmo de short de corrida e camiseta Abro a porta de supetão e cruzo o gramado A grama ainda está molhada de orvalho e quase escorrego ao dar a volta na casa O caminhão está a três portas de distância Só tem um minuto de sobra Corro até o ponto em que a entrada de carros encontra a calçada, onde todo domingo à noite Ted deixa as latas de lixo azuis Uma com metais e vidro, outra com papéis e cartolina Enfio as mãos bem no fundo, em meio a propagandas e contas rasgadas, menus de entrega de comida e faturas de cartão de crédito e um amontoado de catálogos de compras por correio em Title IX, Lanzand, LL Bean, Vermon Country Store Não param de chegar, um atrás do outro O caminhão da reciclagem para o meu lado e um magrelo com luvas de serviço sorri para mim Uma tatuagem de dragão dá a volta no seu bíceps Perdeu alguma coisa? Não, não, digo a ele Pode levar Mas quando ele se estica para pegar a lata, seu conteúdo se mexe e revela uma bola gigante de papel amassado Espera aí Ele segura o recipiente, me deixando pegar a bola Subo a entrada de carros e levo-a de volta ao meu chalé Em casa, fervo água, preparo uma xícara de chá e me sento para estudar os papéis É um pouco como descascar uma cebola Há nove páginas no total, e uso minha palma para esticá-las, desfazendo os amassados Os primeiros desenhos não passam impressão alguma São meros rabiscos Mas à medida em que viro as páginas, há mais controle e mais detalhes As composições são mais aprimoradas Há luz e sombra É como o caderno de esboços de uma estranha obra em progresso Algumas das páginas estão atulhadas de desenhos, muitos inacabados Capítulo 11 Vocês vão me desculpar, mas esses desenhos não são de TED de jeito nenhum Nem a maioria dos adultos desenha tão bem, e muito menos um menino de 5 anos que dorme com bichos de pelúcia e não sabe contar além de 29 Mas, então, como foram parar na lata de lixo reciclável? Seriam desenhos de TED? De Caroline? Estariam os Maxwell estudando ilustração nas horas vagas? Todas as minhas perguntas geram mais perguntas e logo começo a desejar nunca ter saído da cama Queria ter simplesmente deixado o caminhão do lixo levar embora as pistas para que eu não ficasse ponderando o que significam A segunda-feira passa como se fosse um borrão, flego, macarrão com queijo, hora do silêncio, piscina, mas ao cair da noite estou preparada para investigar profundamente Tomo banho, lavo o cabelo e visto um dos modelitos mais bonitos de Caroline, um jovial vestido mídia azul com lindas flores brancas Então caminho um quilômetro e meio até a cidade para ir à livraria independente local Fico surpresa em vê-la lotada numa segunda-feira à noite, um autor da vizinhança acaba de fazer uma leitura e o clima é festivo Todos bebem vinho em copos de plástico e comem bolo em minúsculos pratos de papel Tenho que abrir caminho entre a multidão para chegar à sessão de criação e cuidados infantis Mas ainda bem que há muita coisa acontecendo por ali e não quero que nenhum vendedor venha se oferecer para me ajudar Se soubessem o que estava pesquisando, me achariam louca Junto alguns livros e me encaminham à porta de trás, que dá para um grande pátio de tijolos, um café lotado, cercado por luzes cintilantes de Natal Um pequeno balcão vende petiscos e bebidas E, sentada em uma banqueta, uma adolescente de macacão com um jeito seríssimo toca violão e canta Cheers in Heaven Impossível ouvir esta música e não pensar no funeral da minha irmã E ela fazia parte de uma playlist que se repetia a de infinito A canção vive me perseguindo em supermercados e restaurantes E mesmo após ouvi-la mil vezes, ainda tem o poder de me fazer chorar Mas a versão dessa menina é ainda mais brilhante que a original de Eric Clapton Algo em sua pouca idade traz a canção a ares quase esperançosos Dirijo-me ao balcão do café e peço uma xícara de chá e um folheado Só então me dou conta de não ter mãos para carregar tudo Além disso, todas as mesas estão ocupadas e ninguém parece apressado para ir embora Assim, mal posso acreditar na minha sorte ao avistar Adrian sozinho em uma mesa para dois, lendo um romance de Star Wars Posso me sentar com você? E, vejam só que curioso, dessa vez é ele quem não me reconhece Não de cara, não no lindo vestido de 500 dólares de Caroline Sim Claro Malore Como você está? Não imaginei que fosse estar tão lotado Aqui é sempre assim, comenta Adria É o terceiro maior ponte de Springbrook Quais são os outros dois? O primeiro, óbvio, é a Chezecaque Factory O segundo é o buffet de pratos quentes do supermercado Wegmans Ele dá de ombros Não tem muita vida noturna nesse lugar A moça do violão termina de tocar Cheers in Heaven sob aplausos mornos, a não ser por Adria, que a aclama totalmente Ela olha em nossa direção com cara de incomodada Minha prima Gabriela, explica ele Só tem 15 anos, acredita? Entrou aqui um dia com o violão e conseguiu um emprego Gabriela se inclina na direção do microfone e diz que vai tocar um pouco de Beatles Começa então a cantar um doce cover de Blackbeard Olhe para o livro que Adrien está lendo Na capa, Chewbacca dispara lasers contra um exército de robôs E o título, em uma fonte gigantesca com hot stamping prateado, diz, na vingança dos Vokis É bom Adrien dá de ombros Não é canon, então tomam muitas liberdades Mas se você gostou de A Vingança dos Vokis, vai adorar Não consigo evitar Começo a rir Você é inacreditável Parece um paisagista Tem um bronzeado de gente da Flórida e unhas sujas Mas na verdade é de família rica e nerd, fã de Star Wars Passo meu verão inteiro arrancando o mato Preciso de um escape no entretenimento Eu entendo Assisto aos filmes Dualmark pelo mesmo motivo Sério? Sem brincadeira Vi todos os cinco Marder, Shibakedi, de Mistério E essa não é uma informação que compartilho com muita gente Estou confiando esse segredo a você Adrien fazendo um X por cima do coração Seu segredo está seguro comigo, diz Que livros você está lendo? E não preciso responder a pergunta Estão em cima da mesa e Adrien consegue ler as lombadas Psicologia das Crianças em Comuns e a Enciclopédia dos Fenômenos Sobrenaturais É assim que você relaxa depois de um dia como babá? Se eu te disser por que estou lendo esses livros A chance de você achar que estou louca é grande Adrien fecha a vingança dos Vokis e deixa o livro de lado Dedicando a mim toda a sua atenção Todas as minhas histórias favoritas começam com esse tipo de alerta, diz ele Me conta tudo É uma história bem longa Não tenho nenhum compromisso hoje Estou te avisando Talvez a livraria feche antes de eu terminar Comece do começo e não deixe de fora nenhum detalhe Responde ele Nunca se sabe o que pode acabar sendo importante Conto então a ele sobre minha entrevista de emprego com os Maxwell A casa de hóspedes Minha rotina diária com Ted Descrevo como os desenhos evoluíram E as estranhas conversas que ocorrem dentro do quarto dele Conto sobre minhas discussões com Mites e os Maxwell Pergunto se conhece a história de Anne Barret Ele me garante que toda criança em Springbrook já ouviu a história de Anne Barret Pelo visto, ela é o bicho-papão local Sempre pronta para capturar crianças que se aventuram na mata depois de escurecer E, depois de quase uma hora de conversa A depois de a prima dele guardar o violão e ir embora Depois de todas as mesas ao redor se esvaziarem e ficarmos somente o Adrian e os funcionários do café fazendo a limpeza Enfio a mão na bolsa e apresento a minha mais recente descoberta Os desenhos que estavam na lata de lixo reciclável Adrian fica espantado ao passar os olhos nos desenhos Você está dizendo que o Ted desenhou isso? Ted? Aquele de 5 anos de idade? O papel veio do bloco do Ted E eu o ouço desenhando no quarto Ele sai com os dedos todos manchados de grafite A única coisa que me vem à mente é Dou uma leve batida na enciclopédia dos fenômenos sobrenaturais Talvez ele esteja servindo de canal para alguém Talvez seja o espírito de Anne Barret Você acha que o Ted está possuído? Não Não é o exorcista Anne não está tentando destruir Ted ou se apossar do corpo dele Só quer pegar a mão dele emprestada Ela faz isso durante a hora do silêncio Quando ele fica sozinho no quarto Durante o resto do dia Ela o deixa em paz Faço uma pausa para Adrian Riroucaçoar de mim Mas ele não diz nada Então exponho o resto da minha teoria Anne Barret é uma artista talentosa Ela já sabe desenhar Mas está é a primeira vez em que desenha com o braço de outra pessoa Suas primeiras tentativas são terríveis São só rabiscos Mas depois de fazer alguns desenhos Ela melhora Obtém controle e surgem mais detalhes Texturas Luz Sombra Ela está se tornando exímia no seu novo instrumento A mão do Ted E como essas páginas foram parar no lixo? Talvez a Ania as tenha posto lá Ou o Ted Sei lá Ele começou a ficar bem reservado com relação aos desenhos Adria examina novamente os papéis Dessa vez estudando-os mais de perto Vira alguns de cabeça para baixo Procurando nos rabiscos algum significado profundo Sabe do que eles me lembram? Daqueles desafios com ilustrações da revista Highlights Em que o artista esconde alguma coisa no fundo da imagem Tipo, o telhado de uma casa é na verdade uma bota? Ou uma pizza? Ou um bastão de rock? Lembra disso? Reconheço os desafios que ele descreve Minha irmã e eu amávamos Mas estes desenhos me parecem mais diretos Aponto para a ilustração de uma mulher angustiada gritando Acho que é um autorretrato Creio que ele está desenhando a história de como foi assassinada Bem, existe uma forma fácil de descobrir Vamos pegar uma foto da verdadeira Anne Barré Comparar com a mulher do desenho Ver se elas são parecidas Já procurei Não tem nada na internet Bem, para sua sorte Durante o verão minha mãe trabalha na biblioteca pública de Springbrook Eles têm um arquivo enorme com a história da cidade Um porão inteiro cheio de materiais Se existir alguma foto de Anne Barré É lá que vai estar Você pode perguntar a ela? Será que ela faria isso? Está falando sério? Esse tipo de coisa é a razão de viver dela É professora e bibliotecária em meio período Se eu contar para ela que você está pesquisando a história local Ela vira sua nova melhor amiga Ele promete perguntar assim que estiver com a mãe no dia seguinte Me sinto muito melhor por ter compartilhado meus problemas Obrigada, Adrian Fico feliz de você não achar que eu sou louca Acho que a gente tem que considerar todas as possibilidades Diz ele, dando de ombros Quando se elimina o impossível O que resta, ainda que improvável Deve ser a verdade A frase é do Spock enjornada nas Estrelas Sexta Mas parafraseando Sherlock Holmes Deus do céu, comento Você é nerd mesmo Caminhamos para casa no escuro e as calçadas são só nossas O bairro parece seguro, tranquilo, pacífico Adrian brinca de guia turístico Apontando as casas dos seus mais notórios colegas de escola Como o sujeito que capotou a caminhonete dos pais e a garota que precisou mudar de escola Por causa de um vídeo escandaloso no TikTok A sensação é de que ele conhece todo mundo em Springbrook Que sua passagem pela escola mais pareceu uma série adolescente da Netflix Um daqueles novelões bobos em que todo mundo é lindo E o desfecho de uma partida de futebol americano no colégio tem consequências drásticas Ele então aponta para uma casa de esquina e diz que Tracy Banton passou a infância e a adolescência ali Eu deveria saber quem ela é A armadora das Lady Lions O time de basquete feminino da Penn State Achei que vocês se conhecessem A Penn State é gigantesca, respondo São 50 mil alunos Eu sei, só achei que atletas frequentassem as mesmas festas Não respondo imediatamente a Adria Ele está me dando a oportunidade perfeita para botar as coisas em pratos limpos Eu deveria lhe contar que era só uma piada idiota Um joguinho que faço com estranhos Falar a verdade antes de o nosso relacionamento se aprofundar Acho possível que ele entenda Só que não posso contar a Adria parte da verdade sem contá-la toda Se lhe disser que nunca cursei faculdade alguma Terei que explicar como passei os últimos anos E não estou pronta para isso de jeito nenhum Não neste momento Quando estamos tendo uma conversa tão agradável Então mudo de assunto Chegamos ao Castelo das Flores Mas Adria diz que vai caminhar comigo até em casa e não faço objeções Pergunta de onde sou e fica surpreso ao saber que cresci em Southfield Que dava para ver o Citizens Bank Park da janela do meu quarto Você não fala que nem alguém da cidade Faço minha melhor imitação de rock balboa E ô, Adria Acha que todos nós falamos com um ovo na boca? Não é a voz É a forma como você se mostra É tão positiva Não é cansada da vida como o resto das pessoas Ah, Adria Penso comigo mesma Você não faz ideia Seus pais ainda moram em Southfield? Pergunta ele Só minha mãe Eles se separaram quando eu era nova e meu pai foi morar em Houston Mal conheço ele É tudo verdade, creio Portanto, que minha resposta soe bem convincente Mas Adria então me pergunta se tenho irmãos Só uma irmã Bete Mais velha ou mais nova? Mais nova Tem 13 anos Ela vai às suas competições? O tempo todo São 3 horas de carro só de ida Mas quando tem corrida aqui no estado minha mãe e minha irmã sempre vão Minha voz falha Não sei por que digo todas essas coisas Quero ser honesta com ele Ter um relacionamento de verdade Em vez disso Só fico mentindo mais e mais Mas ao cruzar essas calçadas À luz do luar com este jardineiro tão fofo e bonito Fica fácil demais se render à fantasia Meu passado verdadeiro parece estar a milhões de quilômetros de distância Quando finalmente chegamos à casa dos Maxwell está escuro Já passa das 10h30 e todos devem estar na cama Seguimos o minúsculo caminho de laje de pedra que contorna a casa e nos fundos está ainda mais escuro Apenas o azul cintilante da piscina indica o caminho Adrian Franze atesta na direção do quintal procurando os contornos do chalé em meio às árvores Cadê sua casa? Também não consigo vê-la Em algum lugar lá perto das árvores Deixei a luz da varanda acesa, mas pelo jeito a lâmpada queimou Hum Que estranho Você acha? Sei lá Depois de todas as histórias que você me contou Atravessamos o gramado até o chalé e Adrian espera na grama enquanto subo os degraus da varanda Puxo a porta Ela continua trancada e procuro a chave De repente me sinto grata a Caroline por ter insistido para eu prender o viper ao chaveiro Talvez seja bom só ver rapidinho como está lá dentro Você se importa de esperar? Sem problema Destranco a porta, estico o braço e pressiono o interruptor da luz da varanda Está queimada, com toda a certeza Mas as luzes de dentro acendem e o lugar todo está exatamente como deixei Nada na cozinha, nada no banheiro Chego até a me ajoelhar e dar uma rápida olhada debaixo da cama Tudo bem por aí? Chama a Adrian Volto para fora Tudo bem Só preciso de uma lâmpada nova Adrian promete ligar quando tiver mais informações a respeito de N. Barré Observo, aguardo cruzar o gramado e dar a volta na casa, sumindo de vista Ao me virar para entrar no chalé, meu pé esbarra numa pedra cinzenta feia do tamanho de uma bola de tênis Olho para baixo e percebo estar pisando em papel, três folhas de papel com bordas irregulares, presas ao chão pela pedra Ainda de costas para a porta, me abaixo e as recolho Entro então no chalé, tranco a porta e me sento na beirada da cama, virando as páginas uma a uma São como os três desenhos que Ted McSwell rasgou em pedacinhos, os três desenhos que jurou que eu jamais veria de novo Só que desenhados por outra mão Estes são mais escuros e mais detalhados O papel ficou deformado e curvado pelo uso exagerado de lápis e carvão Um homem abre uma cova Uma mulher é arrastada pela floresta E alguém olha para cima de dentro de um buraco muito profundo Capítulo 12 Na manhã seguinte, vou até a casa principal e Ted me aguarda junto à porta de vidro de correr do pátio Com um bloquinho de anotações e um lápis Bom dia e bem-vinda ao meu restaurante, diz ele Quantas pessoas? Só uma, Messie Pode vir por aqui Todos os bichos de pelúcia ocupam cadeiras ao redor da mesa da cozinha Ted me indica um assento vazio entre o Godzilla e o elefante azul Puxa uma cadeira e me entrega um guardanapo de papel ouço Caroline lá em cima Andando freneticamente de um lado para o outro em seu quarto Pelo jeito, vai se atrasar de novo Ted se posta ao meu lado, lápis e bloco de notas à mão, pronto para anotar meu pedido Aqui não tem menu, diz O que você quiser a gente prepara Nesse caso, quero ovos mexidos Com bacon, panquecas, espaguete e sorvete Isso faz rir e vou até o fim com a piada E cenouras, hambúrgueres, tacos e melancia Ele se dobra de tanto rir O menino tem um jeito que me faz sentir como se eu fosse Kate MC Kino no Saturday Night Live Como se cada tirada me equivalesse as de um gênio da comédia Se a senhora quer Diz ele, virando-se todo atrapalhado para pegar comida de plástico na caixa dos brinquedos O telefone fixo começa a tocar e Caroline grita lá de cima para mim Deixa a secretária eletrônica atender, por favor, estou sem tempo Depois de três toques a máquina atende ou sua mensagem sendo gravada Bom dia É de Ana Farel, da Springbrook Elementary É a terceira mensagem deles em uma semana e Caroline entra voando na cozinha Apressada para conseguir falar antes de a pessoa desligar Alô É a Caroline Ela lança um olhar exasperado na minha direção A dá pra acreditar nesse sistema educacional maldito E leva o telefone para a sala Enquanto isso, Ted me traz um prato com vários brinquedos Novos espaguete de plástico Vários bocados de sorvete de plástico Faço um sinal negativo com a cabeça, fingindo indignação Lembro muito bem de ter pedido bacon Ted ri, atravessa o cômodo até a caixa dos brinquedos e retorna com uma fatia de bacon de plástico Tento pescar algo da conversa de Caroline, mas ela não fala muito É como as conversas na hora do silêncio no quarto de Ted, em que é quase só a outra pessoa quem fala Ela se limita a alguns de certo, certo, com certeza e não, obrigada Finjo-me empanturrar de comida de plástico feito um porco no comedouro Faço vários ruídos de farejar e bufar e Ted morre de rir Caroline volta para a cozinha com o telefone sem fio e o põe de novo na base Era a diretora da escola nova, diz ela a Ted Mal pode esperar para conhecer você A mãe então o abraça forte, beija-o e sai apressada a porta fora Já são sete horas e trinta e oito e está atrasadíssima Depois que termino de tomar o café da manhã, pago a conta com dinheiro de mentirinha e pergunto ao Ted o que ele quer fazer Pelo jeito está no clima do faz de conta, pois quer brincar de floresta encantada de novo Seguimos a estrada de tijolos amarelos e o passo do dragão Descemos até o rio real e então subimos nos galhos do pé de feijão gigante a testarmos a três metros do solo Há um pequeno oco num dos galhos e Ted o preenche cuidadosamente com pedrinhas e gravetos afiados Um verdadeiro arsenal, caso os duendes venham nos atacar Duendes não sobem em árvores porque os braços deles são muito curtos, Ted me explica A gente pode se esconder nesses galhos e atirar pedras neles Passamos a manhã imersos em um jogo de infinita invenção e improviso Tudo é possível na floresta encantada, nada está fora do nosso alcance Ted para diante da margem do rio real e me diz que deveria beber de sua água Diz que o rio tem poderes mágicos que nos impedirão de sermos capturados Já tem um galão cheio no meu chalé, digo a ele Divido com você logo que a gente voltar para casa Perfeito! Exclama ele E volta a saltitar pelo caminho, guiando-me até a próxima descoberta Aliás, grito, achei os desenhos que você deixou para mim Ted olha para trás e sorri, esperando que eu explique melhor Os desenhos que você deixou na minha varanda Dos doentes? Não, Ted, os da Nia sendo enterrada São muito bem feitos Alguém ajudou você? Agora ele parece confuso, como se as regras do jogo tivessem sido abruptamente modificadas sem ninguém contar a ele Eu não desenho mais a Nia Está tudo bem Não fiquei chateada Mas não fui eu Você deixou lá na varanda Debaixo de uma pedra Ele joga as mãos para o alto, exasperado A gente pode só brincar de floresta encantada? Por favor Não gosto desse outro jeito Tudo bem Percebo talvez ter introduzido o assunto na hora errada Mas depois de voltarmos para casa e almoçarmos, não quero levantá-lo novamente Faço nuggets de frango e Ted sobe as escadas para a hora do silêncio Espero um pouco e então vou atrás dele até o andar de cima e encosto o ouvido na porta do quarto Consigo ouvir o sussurro do lápis se movendo pela página TCHHH 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 No final da tarde, o seu telefona e me convida para jantar Ainda estou cansada da noite anterior e sugiro adiarmos Mas o seu diz que está para sair de férias por duas semanas Tem que ser hoje à noite Achei um restaurante perto da sua casa Uma Chezecaque Factory Quase riu, pois Russell é um verdadeiro paladino da alimentação saudável Sua dieta é composta basicamente de vegetais e proteínas Nada de açúcar artificial ou carboidratos Apenas colheradas ocasionais de chips de alfarroba e mel orgânico Chezecaque? Tá falando sério? Já reservei a mesa Sete e meia Assim, depois de Caroline chegar em casa Tomo banho, ponho um vestido e Pronta para sair do chalé Pego a pilha com os desenhos mais recentes de Ted E é então que paro junto à soleira da porta Exitante Depois de ter compartilhado toda a história com Adrien na livraria Sei que precisaria de uma hora para dar conta de tudo Decido, portanto, deixar os desenhos em casa Quero que Russell sinta orgulho de mim Quero projetar para ele a imagem de uma mulher forte, capaz, cuja recuperação está sendo bem-sucedida Não quero que minhas preocupações sejam um peso para ele E assim escondo os desenhos na mesa de cabeceira O restaurante é grande e está lotado, transbordando de energia, uma chezecaque factory típica A recepcionista me leva a uma mesa onde Russell me espera Ele usa uma roupa de corrida azul marinho e seus tênis oca favoritos Os que usou na maratona de Nova York Finalmente Ele me abraça e me olha de alto abaixo O que aconteceu, Kim? Você parece acabada Obrigado, treinador Você também está ótimo Sentamos em nossas cadeiras e peço uma água com gás É sério, diz ele Você está dormindo direito? Está tudo bem O chalé é meio barulhento à noite Mas eu vou levando Você disse isso aos Maxwell? Talvez possam fazer algo Eles me ofereceram um quarto na casa principal Mas já disse Está tudo bem Você não tem como treinar se não estiver descansada Foi só uma noite ruim Eu juro Tento mudar o assunto para o menu Que tem contagem de calorias e informação nutricional sobre cada item Viu a pasta napolitano? São 2.500 calorias Russell pede uma salada verde com frango grelhado e molho vinagrete à parte Peço glamourger com fritas de batata doce Conversamos um pouco sobre suas férias iminentes Duas semanas em Las Vegas com sua amiga, Doreen Personal trainer na academia da ACM que ele frequenta Mas percebo ainda a sua inquietação Depois de comermos, ele redireciona novamente a conversa para mim E como está Springbrook? Como estão as reuniões do NA? É um povo mais velho, Russell Sem ofensa Você está indo uma vez por semana? Não preciso Estou sóbria Percebo que ele não gosta da resposta, mas mesmo assim não me dá bronca E amigos? Já conheceu muita gente? Ontem à noite saí com uma pessoa Onde você a conheceu? Ele é aluno da Rutgers Está passando o verão com os pais Meu padrinho franze a testa Preocupado Kim, ainda está cedo para namorar Você está sóbria só há um ano e meio Nós somos só amigos Ele sabe que você está sóbria, então? Sim, Russell Foi nosso primeiro assunto Contei a ele como quase tive uma overdose num Uber E depois falamos das noites em que dormi na estação de trem Ele dá de ombros, como se fossem todas coisas absolutamente razoáveis a discutir Já fui padrinho de muitos universitários, Mallory O campus, as fraternidades, as noitadas regadas a álcool, são terrenos férteis para gerar viciados Nossa noite foi super tranquila, numa livraria Bebemos água com gás e ouvimos música E ele caminhou comigo até a casa dos McSwell Foi legal Da próxima vez que você encontrar esse cara, tem que dizer a verdade É uma parte da sua identidade, Mallory, e precisa assumi-la Quanto mais adiar, mais difícil fica Foi para isso que me convidou hoje? Para me dar sermão? Não, te chamei porque a Caroline me ligou Ela está preocupada com você A informação me pega de surpresa Sério? Ela disse que você começou maravilhosamente bem Disse que você era competente, Kim Estava muito feliz com o seu rendimento Mas falou que notou uma mudança nesses últimos dias E sempre que ouço essas palavras Eu não tive uma recaída, Russell Ótimo Ok, isso é bom Ela disse que eu tive? Disse que você anda agindo de forma estranha Te viu do lado de fora às sete da manhã fuchicando nas latas de lixo Que diabo foi isso? Percebo que Caroline deve ter me visto pela janela do quarto Não era nada Acabei jogando uma coisa fora por engano Tinha que pegar de volta Grande coisa Ela me disse que você anda falando sobre fantasmas Que acha que talvez o filho dela esteja possuído Não, nunca disse isso Ela me entendeu mal Disse que você está toda íntima da vizinha que é a usuária Está falando da Mítese? Eu falei com ela duas vezes Em quatro semanas Isso é o suficiente para virar a melhor amiga da mulher? Russell faz um gesto para que eu baixe o tom de voz O salão está cheio O ruído é intenso Mas mesmo assim já há gente nas mesas próximas nos encarando Estou aqui para ajudar você, ok? Quer conversar sobre alguma coisa específica? Será que posso de fato contar a ele? Será que posso de fato detalhar todas as minhas preocupações sobre N. Barré? Não Não posso Porque sei que são ridículas E eu só quero que meu padrinho sinta orgulho de mim Vamos falar da sobremesa Estou pensando em pedir o chezecaque de chocolate com avelã Ofereço-lhe um menu laminado, mas ele não aceita Não mude de assunto Você precisa desse emprego Se for demitida, não vai ter como voltar para Safe Harbor A lista de espera lá é enorme Eu não vou voltar para Safe Harbor Vou fazer um trabalho incrível A Caroline vai falar maravilhas de mim para todos os vizinhos E quando o verão terminar, aposto que ela vai me manter Ou vou trabalhar para outra família em Springbrook É esse o plano E quanto ao pai? O Ted O que tem ele? É gentil? Sim É gentil demais? Meio mão boba Você usou mesmo a expressão mão boba? Você sabe do que estou falando Às vezes esses caras perdem a noção dos limites Ou até enxergam os limites, mas não se importam Eu me lembro da lição de natação duas semanas atrás À noite em que Telly elogiou minha tatuagem Acho que ele tocou meu ombro, mas não é como se tivesse passado a mão na minha bunda Ele não é mão boba, Russell Ele é legal Eu estou legal Estamos todos bem Agora, dá para a gente pedir a sobremesa? Dessa vez ele aceita o menu, ainda que de má vontade Qual é a ideia mesmo? Chocolate com avelã Ele vira o menu para ler todas as informações nutricionais 1.400 calorias? Você está de sacanagem, né? E 92 gramas de açúcar Deus do céu, Kim Deve morrer gente nesse restaurante toda semana As pessoas devem ter paradas cardíacas voltando para o carro Devia ter os paramédicos no estacionamento, prontos para reanimar os clientes Nossa garçonete vê Russell examinando as sobremesas É uma adolescente, toda sorridente e radiante Pelo jeito alguém está pensando em Chezecaque Sem chance, diz ele Mas a minha amiga vai querer Ela é saudável, ela é forte, tem toda a vida pela frente Após a sobremesa, Russell insiste em me levar de carro até a casa dos McSwell para não ter que atravessar a rodovia depois de escurecer Quando encostamos o carro em frente à casa, são quase nove e meia Obrigada pelo Chezecaque, digo a ele Espero que tenha ótimas férias Abro a porta do carro, mas Russell me segura Vem cá, tem certeza de que você está bem? Você vai perguntar isso mais quantas vezes? Só me diz então por que está tremendo Por que estou tremendo? Por que estou nervosa? Com medo de andar até o chalé e me deparar com mais desenhos na varanda, por isso estou tremendo Mas não pretendo explicar nada disso a Russell Acabei de comer 50 gramas de gordura saturada Meu corpo vai entrar em choque Ele parece meio cético É o clássico dilema do padrinho Precisa confiar no apadrinhado e mostrar que acredita nele e tem total fé em sua recuperação Mas quando o apadrinhado começa a agir de forma estranha Quando começa a tremer dentro de carros em noites quentes de verão Precisa vestir a capa de vilão Precisa fazer as perguntas difíceis Abro o porta-luvas, que continua cheio de testes de sobriedade Quer me testar? Não, Malore Claro que não Você obviamente está preocupado Estou, mas confio em você Estes cartões não são para você Deixe eu fazer de qualquer forma Deixe eu provar que estou bem No caminho, uma embalagem de copos de papel ficou rolando de um lado para o outro no chão em frente ao banco traseiro Inclino-me para trás e pego um Russell tira um teste do porta-luvas e saímos do carro Mais do que qualquer outra coisa, o que desejo mesmo é a companhia no caminho de volta ao chalé Estou com medo de andar sozinha Mais uma vez, está tudo escuro no quintal Ainda não troquei a lâmpada queimada da varanda Para onde a gente está indo? Pergunta Russell Cadê a casa? Aqui atrás Aponto na direção das árvores Você vai ver Estamos chegando perto e começo a discernir a silhueta do chalé A chave já está na minha mão Testa o gatilho do viper, que faz um ruidoso creptar, iluminando o quintal como um raio Meu Deus, diz Russell Que diabo foi isso? Caroline me deu uma arma de choque Não tem crime em Springbrook Para que você precisa de uma arma de choque? Ela é mãe, Russell Mães se preocupam Prometi que colocaria no chaveiro O viper tem uma minúscula lanterna de LED Que uso para vasculhar a varanda é nada de novas pedras, nada de novos desenhos Destranco a porta, acendo as luzes e convido Russell para entrar Seus olhos percorrem o ambiente Passa a impressão de estar admirando o que fiz com o lugar Mas Russell é veterano em apadrinhar viciados e sei que está procurando sinais de problemas no ambiente Aqui é muito bonito, Kim Você fez tudo isso sozinha? Não, os Maxwell já tinham decorado antes de me mudar Pega o copo de plástico de suas mãos Me dá um minuto Pode ficar à vontade Talvez pareça nojento voltar para casa depois de um belo jantar Mijar em um copo de papel e entregá-lo a um amigo íntimo para que ele analise o conteúdo Mas quem já passou por uma reabilitação se habitua bem rápido Vou até o banheiro e faço o que é preciso ser feito Lavo as mãos e retorno com a amostra Russell me espera, ansioso Como minha sala é também meu quarto Imagino que ele se sinta um pouco desconfortável Como se estivesse violando algum tipo de protocolo entre padrinho e apadrinhado Só estou fazendo isso porque você se ofereceu, lembra ele Não estou preocupado de fato Eu sei Ele então mergulha o cartão no copo até as abas encharcarem E depois o deita na parte de cima do copo enquanto aguardamos o resultado Ele fala um pouco mais sobre as férias Sobre a esperança de fazer a trilha que vai dar no fundo do Grand Canyon Caso os joelhos cooperem Mas não temos que esperar muito No painel de teste, linhas únicas indicam negativo e linhas duplas Positivo e resultados negativos sempre aparecem bem rápido Limpíssimo, como você disse Ele pega o copo, leva de volta ao meu banheiro Despeja a urina na privada e dá a descarga Então amassa o copo e empurra bem no fundo da minha cesta de lixo Junto com o cartão de teste Por fim, lava as mãos na água morna Com bastante calma e paciência Estou orgulhoso de você, Kim Te ligo quando voltar Duas semanas, ok Depois que ele sai, tranco a porta e visto o meu pijama Com a barriga cheia de um delicioso chezecaque E me sentindo bastante orgulhosa Meu tablet havia ficado na cozinha, carregando Como ainda é cedo, penso que poderia ver um filme Mas, ao dar a volta na bancada da cozinha para resgatar o tablet Há vistos desenhos que tanto temia Não presos por uma pedra na varanda Mas colados à geladeira por ímãs Arranca os desenhos da geladeira e os ímãs caem no chão As páginas estão moles devido à umidade um tanto mornas Como se tivessem acabado de sair de um forno Ponho as na bancada viradas para baixo, para não ter que olhar para elas Percorro o chalé com pressa, trancando todas as janelas Será uma noite quente e abafada, possivelmente em claro Mas depois dessa descoberta não quero correr riscos Enrolo o tapete e verifico como está a portinhola no chão Continua bem pregada Arrasto minha cama e uso-a para bloquear a porta Se alguém tentar abri-la, o estrondo da porta se chocando contra o estrado me acordará Até onde consigo entender, só há três formas possíveis de esses desenhos terem vindo parar na minha geladeira Um, os Maxwell Eles têm a chave do chalé Imagino que é possível Ted ou Caroline terem feito esses desenhos Enquanto eu jantava com Russell, um dos dois ter entrado e postos na geladeira Mas por quê? Não consigo pensar em uma única razão plausível para eles fazerem isso Sou a responsável pela segurança e pelo bem-estar do filho deles Por que desejariam me manipular, me convencer de estar ficando louca? 2. Ted Talvez o doce menino de cinco anos tenha surrupiado a chave reserva dos pais Saído de fininho do quarto, se esgueirado pelo quintal e levado os desenhos para dentro do chalé Mas, para acreditar nessa teoria, é preciso acreditar também que Ted Ted seja algum tipo de gênio artístico mágico e tenha evoluído, em questão de dias, de bonecos rabiscados para ilustrações tridimensionais plenamente realistas com sombra e luz convincentes em questão de dias 3. Ania Não faço ideia do que ocorre no quarto de Ted durante a hora do silêncio Mas e se Ania estiver mesmo controlando o menino? Tomando posse de seu corpo e usando sua mão para fazer esses desenhos? E de alguma forma levando-os devidamente terminados para dentro do meu chalé? Eu sei, eu sei Parece loucura Mas quando examino todas as três teorias e as comparo umas com as outras, a explicação mais impossível me parece também a mais provável Nesta noite, enquanto me viro de um lado para o outro na cama, com dificuldade de cair no sono, descubro uma maneira de provar que estou certa Capítulo 13 No dia seguinte, na hora do almoço, dei sol por um dos maxwell e começo a abrir caixas O local está cheio de caixas da mudança ainda por esvaziar Só preciso abrir três para encontrar o que procuro Sabia que os maxwell teriam uma babá eletrônica e, para minha alegria, é das mais sofisticadas O transmissor é uma câmera HD com visão noturna infravermelha, lente normal e grande-angular O receptor é uma tela grande do tamanho de um livro de bolso Junto tudo em uma caixinha de sapatos e carrego-a de volta para cima Quando chego à cozinha, Ted me aguarda O que estava fazendo no porão? Só fuchicando, digo a ele Vamos pegar um pouco de ravioli para você Espero ele se distrair com o almoço e subo de fininho até o quarto, em busca de um lugar para esconder a câmera Me dei conta de que, se quiser saber qual a origem dos desenhos, preciso ver de onde vem, preciso ver o que ocorre lá dentro durante a hora do silêncio Mas esconder a câmera não é fácil É grande, difícil de disfarçar Pior ainda, exige uma tomada Mas encontro a solução na montanha de bichos de pelúcia de Ted Enfio-a no meio da pilha com todo o cuidado De forma que a lente tenha um espaço de visão entre o Snoop e o ursinho Poo Certifico-me de que esteja ligada na tomada e pronta para transmitir e beijo a cruz que pende do meu pescoço Rezando a Deus para que Ted não repare em nada fora do comum Volto para a cozinha e me sento junto a Ted enquanto ele termina de almoçar E está tagarela hoje Reclama de ter que ir ao barbeiro Ted odeia Diz que quer ter o cabelo comprido como do leão covarde Mas nem dou bola Estou nervosa demais Logo terei respostas para muitas das minhas perguntas Mas não tenho certeza de que estou pronta para elas A sensação é de que horas se passaram quando Ted enfim acaba de almoçar e lhe digo para ir para a hora do silêncio no quarto Corro então até a sala e ligo o receptor na tomada Como o quarto de Ted está exatamente acima de mim, áudio e vídeo são cristalinos A câmera está apontada para a cama e dá para ver quase todo o piso Os dois lugares onde é mais provável ele se sentar e desenhar Ouça a porta do quarto se abrir e fechar Ted aparece no quadro vindo da direita Atravessa a tela até sua escrivaninha Pega o bloco de desenho e o estojo de lápis Salta então em cima da cama Ouça o baque suave do seu corpo no colchão tanto pelo receptor quanto vindo do teto, acima da minha cabeça Como uma transmissão com som estéreo Ted se senta encostado na cabeceira, pernas abertas, apoiando o bloco nos joelhos Organiza uma fileira de lápis na mesinha de cabeceira ao lado da cama Pega então um apontador, daqueles que vêm com uma cúpula de plástico transparente Gira um lápis no apontador, TCHH, 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 retira-o, examina a ponta Conclui que não está afiado o bastante Coloque-o de novo dentro e TCHH, 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 até decidir que está pronto Desvio meu olhar por um instante, só o bastante para tomar um gole de água E, quando volto a contemplar a tela, o vídeo está crepitando, congelando e pulando frames Como se não conseguisse acompanhar o áudio Continua a ouvir o som do apontador, mas o vídeo está congelado na imagem de Ted tentando alcançar um lápis Então uma única palavra, em voz suave, pouco mais alta que um sussurro Olá! Segue-se um chiado de estática O vídeo avança e congela de novo A imagem fica embaçada, em baixa resolução O olhar de Ted está voltado para cima do bloco, direcionado para a porta do quarto Para algo ou alguém localizado imediatamente fora de quadro Ajeitando os lápis, diz ele, rindo Os lápis? Para desenhar Ouve-se um longo chiado de estática e o ruído sobe e desce com um ritmo que me lembra uma respiração Algo no microfone crepita e estoura E mais uma vez o vídeo dá um salto Agora Ted está olhando para a câmera e sua cabeça dobrou de tamanho Parece mais o reflexo em um espelho de casa maluca de parque de diversões As feições estão esticadas e assumem proporções impossíveis Os braços são como pequenas barbatanas, mas o rosto está enorme Com cuidado, sussurra ele Devagar A estática fica mais alta Tento abaixar o volume, mas girar o botão não faz diferença O som vai ficando mais alto, mais alto, até o ponto em que ouço por todos os lados Como se tivesse escapado do aparelho e preenchido a sala O vídeo dá outro salto e Ted aparece esparramado no colchão, braços estendidos, o corpo convulsionando Pelo teto, ouço o baque repetido da cama Saio correndo da sala, atravesso o corredor e subo para o segundo andar Puxo a maçaneta da porta do quarto de Ted, mas ela não gira Está emperrada Trancada Ou algo está segurando nesta posição Ted Bato na porta com força Tomo distância e achuto, do jeito que vejo as pessoas fazendo nos filmes, mas acabo só machucando o pé Tento jogar o ombro contra a porta e a dor é tamanha que escorrego até o chão É quando me dou conta de que consigo enxergar o interior do quarto A um minúsculo vão de pouco mais de um centímetro no sopé da porta Deito de lado, encosto a cabeça no chão, fechando os olhos, espio pelo vão e o cheiro me acerta Contudo, a amônia concentrada sendo exalada do quarto como se fosse o escapamento de um carro Um tranco quente tóxico que me enche a boca e faz com que eu me afaste num giro, tossindo, engasgando Segurando a garganta como se tivesse respirado gás de pimenta Lágrimas escorrem pelo meu rosto Meu coração está disparado Ainda deitada no corredor, limpando o catarro das minhas narinas Tentando me recuperar, tentando recobrar energia para simplesmente me sentar Ouço o clique do pequeno mecanismo da maçaneta Me levanto com dificuldade e abro a porta O fedor invade as minhas narinas de novo É o cheiro de urina, extremamente concentrado Suspenso no ar como vapor Levanto minha camisa e cubro a boca Ted parece nem notar o odor Está alheio aos meus gritos Sentado na cama, com o bloco de desenho no colo e um lápis na mão direita, trabalha rapidamente, talhando Grossas linhas enegrecidas pela página Ted Ele não ergue o olhar Nem parece ter me ouvido A mão continua em movimento, sombreando a página de escuridão, preenchendo o negro céu noturno Ted, me escuta, está tudo bem? Continua me ignorando Me aproximo mais da cama e meu pé pisa em um dos bichos de pelúcia Um cavalo que emite um relincho barulhento e agudo Ted, olha pra mim Põe uma mão em seu ombro Ele enfim ergue os olhos e vejo que estão completamente brancos As pupilas, voltadas para cima, sob as pálpebras Mas a mão continua se movendo, desenhando sem ver Agarra o seu pulso e o calor da pele me choca, bem como a força de seu braço Seu corpo normalmente é delicado e flexível como o de uma boneca de pano Vivo brincando, dizendo que os seus ossos são ocos Pois ele é tão leve que dá para erguer do chão e girar Mas, neste momento, uma estranha energia corre por baixo de sua pele Os músculos parecem tensos, como um pequeno pitbull em posição de ataque E então seus olhos voltam ao lugar Ele pisca para mim Malore? O que está fazendo? Ele percebe que está segurando um lápis e o deixa cair na mesma hora Não sei Você estava desenhando, Ted Eu vi O seu corpo todo estava tremendo Como se estivesse tendo uma convulsão Desculpa Não precisa pedir desculpas Não estou com raiva Seu lábio inferior está tremendo Eu pedi desculpas Só me conta o que aconteceu Eu sei que estou gritando, mas não consigo evitar Estou assustada demais com tudo o que vejo Há dois desenhos no chão e um terceiro em andamento no bloco Ted, me escuta Quem é essa menina? Não sei É a filha da Ania? Não sei Por que você está desenhando essas coisas? Não fui eu, Malore, juro Então por que estão no seu quarto? Ele respira fundo Eu sei que a Ania não é de verdade Sei que ela não está aqui de verdade Às vezes sonham que a gente desenha juntos Mas quando acordo nunca tem desenho nenhum Ele arremessa o bloco de desenho até o outro lado do quarto Como se quisesse negar sua existência Não era para ter desenho nenhum A gente só sonha com eles Então me dou conta do que está acontecendo E a Ania deve retirar os desenhos do quarto Antes de Ted acordar para ele não ter que vê-los Eu apareci e interrompi o processo habitual É coisa demais para Ted lidar e ele desaba em lágrimas Puxo para os meus braços O corpo novamente leve Parece novamente um menino comum Me dou conta de estar pedindo a ele para explicar algo que não compreende Estou lhe pedindo para me explicar o impossível Ele toca minha mão com sua mão direita E noto que os dedinhos estão todos manchados de grafite Abraço com força e o acalmo Garantindo que tudo vai ficar bem Mas na verdade não tenho tanta certeza assim Porque sei muito bem que o Ted é canhoto Capítulo 14 À noite, Adrien aparece e repassamos juntos todas as ilustrações Ao todo, são nove desenhos Os três deixados na minha varanda Os três pregados na geladeira E os três que peguei hoje no quarto do Ted Adrien fica embaralhando as páginas Como se as tentasse colocar numa ordem correta Como se algum tipo de sequência mágica revelasse uma narrativa Mas passei a tarde toda pensando nelas E continuava sem enxergar qualquer sentido O sol já quase se pôs O ar no quintal está nebuloso e cinzento A floresta, repleta de vagalumes piscando Do outro lado do caminho que leva a casa principal Pelas janelas da cozinha Vejo Caroline encher a máquina de lavar louça Ela está arrumando a cozinha depois do jantar Enquanto, no andar de cima, Ted põe o filho para dormir Adrien e eu nos sentamos lado a lado nos degraus que levam ao chalé Espremidos, tão próximos que nossos joelhos quase se tocam Quanto a ele sobre minha experiência com a babá eletrônica Como vi Ted fazer os desenhos sem olhar e sem usar a mão dominante Adrien teria todo o direito de me chamar de maluca Assim que minha história parece loucura Por isso fico aliviada quando me leva a sério Ele segura os desenhos próximo ao rosto e tosse Meu Deus, isso fede Tem o mesmo cheiro do quarto do Ted Não sempre, mas às vezes A Caroline diz que ele faz xixi na cama E isso não parece urina No verão passado, a gente pegou um serviço no condado de Burlington Perto de Piney Barrens Um cara nos contratou para limpar o terreno baldio dele Eram dois mil metros quadrados de mato alto Mais alto que a gente Tivemos de usar facões, literalmente E você não acreditaria no lixo em roupas velhas Garrafas de cerveja Pinos de boliche As coisas mais esquisitas Mas o pior que a gente encontrou foi um servo morto No meio de julho E ele havia nos contratado para liberar o terreno Então tivemos que catá-lo e tirá-lo de lá Não vou entrar nos detalhes Malore, mas foi medonho E o que eu nunca vou me esquecer é do quão horrível era o cheiro A gente ouve falar disso nos filmes o tempo todo Mas é a pura verdade Era o mesmo cheiro desses desenhos O que eu faço? Não sei Ele pega a pilha de desenhos e a coloca a certa distância Como se talvez não fosse seguro se sentar muito perto deles Você acha que o Ted está bem? Não faço ideia Foi muito estranho A pele dele estava pegando fogo E, quando toquei nele, não parecia mais o Ted Parecia outra coisa Você contou aos pais dele? Contar o que para eles? Acho que seu filho está possuído pelo fantasma da Anne Barré Já tentei Eles surtaram Mas agora é diferente Você tem provas Todos esses novos desenhos É como você disse Entende? Não poderia ter feito esses desenhos sem ajuda Mas não posso provar que a Annie o ajudou Não posso provar que ela entra de fininho no meu chalé e deixa os desenhos na geladeira Parece loucura Não quer dizer que não seja verdade Você não conhece os pais dele como eu Não vão acreditar em mim Eu preciso continuar a vasculhar Preciso de provas reais Bebemos água com gás e dividimos uma enorme tigela de pipoca de micro-ondas O melhor que pude arranjar de uma hora para outra para beliscarmos Me sinto uma péssima anfitriã Mas Adria não parece se importar Ele me atualiza quanto à biblioteca pública de Springbrook Sua mãe começou a passar o pente fino nos arquivos Mas até agora não achou nada Ela disse que os arquivos estão uma zona Escrituras de terras Jornais antigos Está tudo desorganizado Acha que vai precisar de mais uma semana Não posso esperar mais uma semana, Adria Essa coisa, esse espírito, fantasma, o que seja Está entrando na minha casa Tem noites em que sinto ela me observando Como assim? Nunca consegui achar as palavras exatas para descrever a estranha sensação de algo esvoaçando na periferia dos meus sentidos Às vezes acompanhado de um ruído, um lamento agudo Fico tentada a mencionar o estudo de caso na Universidade da Pensilvânia E a perguntar a Adria se ouviu falar de termos como detecção de olhar Mas não quero dizer nada que possa direcionar a conversa ao meu passado Já lhe contei mentiras demais e continuo me esforçando para achar a melhor forma de explicar tudo Tive uma ideia, diz ele Meus pais têm um pequeno apartamento em cima da garagem Ninguém está usando no momento Talvez você possa ficar com a gente alguns dias Você trabalha aqui, mas dorme num lugar seguro até a gente entender o que está acontecendo Tento me imaginar explicando a situação para os Maxwell Contar para o menino Ted, de 5 anos, que estou me mudando por estar assustada demais para morar no quintal da casa dele Não posso sair daqui Fui contratada para cuidar do Ted e vou ficar aqui e fazer isso Então deixe eu ficar com você Você não pode estar falando sério Eu durmo no chão Sem segundas intenções, só para garantir mesmo Olho para ele e, embora já esteja quase escuro, tenho certeza de que está vermelho Se o fantasma da N. Barré se esguerar para dentro do chalé, vai tropeçar em mim e me acordar Aí falamos com ela juntos Você está de brincadeira com a minha cara? Não, Mallory Estou tentando ajudar Não posso trazer ninguém para cá É uma das regras da casa A voz de Adrian se reduz a um sussurro Acordo 5 e meia da manhã todo dia Posso sair de fininho antes do sol nascer Antes que os Maxwell acordem Eles não vão nem saber Fico com vontade de aceitar Adoraria poder conversar com Adrian até altas horas da madrugada Não quero mesmo que ele vá para casa Mas somente uma coisa me impede, e é a verdade Adrian ainda pensa que está ajudando Mallory King Universitária com bolsa de atletismo Corredora da equipe de cross country Ele não sabe que sou Mallory King, estrogada, uma pessoa podre Não sabe que minha irmã está morta e minha mãe não fala comigo Que perdi as duas pessoas mais importantes do mundo E não tenho como contar a ele Mal consigo admitir essas coisas para mim mesma Vai, Mallory Diz que sim Estou preocupado com você Você não sabe nada sobre mim Então fala comigo Me conta O que tem para saber? Mas não posso contar a ele Não agora que preciso mais que nunca de sua ajuda Preciso manter bem guardada a minha história pessoal por mais alguns dias Depois disso, juro, conto tudo para ele Ele repousa a mão delicadamente no meu joelho Eu gosto de você, Mallory Deixa eu te ajudar Percebo que ele está reunindo coragem para tentar algo Já faz muito tempo que ninguém tenta me beijar E eu quero que ele me beije, mas ao mesmo tempo não quero Por isso, fico sentada, imóvel, enquanto ele avança lentamente na minha direção E então, do outro lado do quintal, na casa principal, as portas de vidro de correr se abrem E eu me levanto Com um livro, uma garrafa de vinho e uma taça de haste longa nas mãos Adria récord e dá um pigarro Bem, está tarde Eu me levanto Pois é Caminhamos pelo quintal, dando a volta na casa principal pelo caminho de laje de pedra Até chegarmos à entrada com espaço para dois carros A oferta está de pé se você mudar de ideia, comenta Adria Embora eu ache que você não precisa se preocupar Por que não? Bem, é essa coisa Espírito, fantasma, o que seja, você já viu alguma vez? Não E alguma vez já ouviu essa coisa? Grunidos ou ruídos estranhos? Sussurros no meio da noite? Nunca E ela mexe no que é seu? Derruba retratos da parede, bate as portas, acende as luzes? Não, nada do tipo Exatamente Ela teve todo tipo de chance para te assustar Ou não é capaz disso ou não quer Acho que está tentando se comunicar Acho que vem mais desenhos por aí Quando tivermos todos nas mãos Vamos entender o que ela quer dizer Seria isso mesmo? Não faço ideia Mas a calma e a confiança em sua voz são bem-vindas Ele faz todos os meus problemas parecerem perfeitamente administráveis Obrigada, Adria Obrigada por acreditar em mim Enquanto me encaminho de volta para o chalé, Caroline me chama do pátio Então você fez um novo amigo Espero que eu não tenha assustado o rapaz Atravesso o quintal para não ter que gritar Ele é um dos seus paisagistas Trabalha para o Rei da Grama Eu sei, conheci o Adrien faz algumas semanas Logo antes de você se mudar para cá Ted ficou maravilhado com o trator dele Ela toma um gole do vinho Ele é uma graça, Malore Que olhos! Nós somos só amigos Não tenho nada com isso, diz ela, dando de ombros Mas, olhando daqui, vocês pareciam estar sentados bem próximos Sinto meu rosto ficar vermelho Um pouco próximos, talvez? Ela fecha seu livro e o põe de lado Me incentivando a me sentar O que mais nós sabemos sobre ele? Explico que mora a três quarteirões de distância Trabalha para a empresa Dupa e estuda engenharia na Universidade Rutgers Em New Brunswick Gosta de ler Esbarrei com ele numa livraria E parece conhecer todo mundo em Springbrook E quanto a sinais de alerta? Quais são os defeitos? Até agora não encontrei nenhum Quer dizer, ele é meio nerd, fã de Star Wars Não me surpreenderia se fosse fantasiado a uma daquelas convenções Caroline ri Se isso é o pior, eu botaria uma roupa de Princesa Leia e agarraria ele Quando vocês vão se ver de novo? Não sei bem ainda Quem sabe você não toma a iniciativa da próxima vez? Convida ele para vir aqui Podem usar a piscina, almoçar juntos, tipo um piquenique Ted adoraria nadar com ele, disso eu tenho certeza Obrigada De repente faço isso Sentamos por alguns momentos e ficamos em um silêncio confortável, desfrutando da quietude noturna Caroline então puxa seu livro, uma velha edição de bolso com páginas marcadas e cheia de anotações Na capa, uma eva nua no Jardim do Éden faz menção de pegar a maçã enquanto a serpente é espreita É a Bíblia? Não, é poesia Paraíso perdido Eu amava na época da faculdade, agora não consigo passar de uma página sequer Não tenho mais paciência Acho que a maternidade arruinou minha capacidade de concentração Tenho o primeiro Harry Potter lá no chalé Peguei na biblioteca para ler para o Ted, mas posso emprestar se você quiser Caroline sorri como se eu tivesse dito algo engraçado Acho que por hoje chega Está ficando tarde Boa noite, Mallory Ela entra em casa e faço a longa caminhada pelo quintal de volta ao chalé De novo, ouço passos ao redor, vindos de Aydin's Glen Servos, adolescentes bêbados, gente morta, vai saber Mas o som não me assusta mais Por que concluí que a Adrien está certo? Não preciso ter medo da Ania Ela não quer me machucar Não quer me assustar? Está tentando me contar algo E acho que já é hora de dispensar o intermediário Capítulo 15 Na manhã seguinte, digo a Ted que Aydin vem nos visitar na hora do almoço e faremos um piquenique na piscina Juntos, nos dedicamos à preparação de um tremendo banquete em sanduíches de frango grelhado, salada de macarrão, salada de frutas e limonada caseira Ted carrega tudo até o deck da piscina, todo orgulhoso, e eu abro os guarda-sóis do pátio para comermos na sombra A Adrien já está a par do meu plano e aceitou ficar como babá de Ted enquanto Mitch e eu tentamos usar a tábua para contatar espíritos Ele chega na hora marcada, meio-dia, de roupa de banho e camiseta vermelha do Scarlet Knights, time da Universidade Rutgers Ted sai correndo pelo deck da piscina para recebê-lo Embora tenha menos de um metro e vinte de altura, Ted descobriu de algum jeito como abrir o portão à prova de crianças Ele incorpora sua persona de Maitre, dando a Adrien as boas-vindas ao nosso restaurante e conduzindo-o à nossa mesa Adrien fica maravilhado com toda a comida disponível Queria poder ficar aqui e comer o dia inteiro Mas eu, Jeff, só me deu uma hora Depois disso, vai vir me procurar e a coisa vai ficar feia para o nosso lado A gente come rápido e vai para a piscina logo, diz Ted Aí a gente pode brincar de Marco Polo Dou a Adrien uma porção de instruções Lembro várias vezes de que Ted precisa estar sempre de boia Que a piscina é funda demais para ele, até na parte rasa Estou nervosa demais para comer qualquer coisa Meu olhar procura sempre o chalé, onde Mithese já está a cerca de uma hora Preparando o ambiente para o encontro Ela não garante que o plano dará certo Nas circunstâncias ideais, diz, Ted estaria sentado conosco, em frente ao tabuleiro Ouija Mas aceita que tê-lo a menos de 20 metros talvez seja suficiente E este é o único risco que me disponho a correr Ted está ansioso para nadar Come apenas meio sanduíche e diz não estar mais com fome E Adrien, ciente de que estou pronta para começar, come rapidamente Com o braço apenas, ergue Ted do chão Pronto, Sr. T? Ted dá gritinhos de alegria Agora, a parte difícil Ted, tudo bem se o Adrien ficar com você um tempinho? Preciso ir ao chalé, tenho que fazer uma coisa Como eu imaginava, Ted é pura felicidade Corre para o outro lado do deck agitando os braços feito louco Vibrando porque Adrien e Adrien Vai cuidar dele Por favor, muito cuidado com ele Não tire os olhos nem por um segundo Se algo acontecer com ele A gente vai ficar bem, promete Adrien É com você que estou preocupado É a primeira vez que você usa um tabuleiro ou isha? Primeira vez desde os 11, 12 anos Cuidado, ok? Se precisar de alguma coisa, grita Balanço a cabeça Não se aproxime de lá Mesmo que ouça a gente gritar Não quero que o Ted saiba o que estamos fazendo Se ele contar aos pais, eles vão surtar Mas e se acontecer um problema? Mitzi disse que já fez isso umas 100 vezes Disse que é totalmente seguro E se ela estiver errada? Garanto a ele que tudo dará certo Mas acho que não pareci muito convincente Mitzi já ligou 6 vezes para o meu celular hoje Me alertando quanto a precauções e restrições importantes Me proibiu de usar qualquer tipo de joia ou perfume Nada de maquiagem Nada de chapéus ou de cachecóis Nada de sapatos abertos A cada conversa, soava mais pilhada Ela me explicou que usa THC para desbloquear seus caminhos neurais Meu medo é que tanta maconha a tenha deixado paranoica Ted de volta correndo para perto de nós E se choca contra os joelhos de Adria Quase derrubando-o na piscina Já está pronto? A gente já pode ir para a piscina? Divirtam-se, digo a eles Volto já Já Quando retorno ao chalé Mitzi já terminou os preparativos Há uma pilha de livros de referência na bancada da cozinha E ela cobriu as janelas com tecido preto grosso no intuito de bloquear totalmente a luz solar Quando abro a porta Piscando os olhos para ajustá-los ao breu Flagro a espiando o lado de fora Vendo Adrien tirar a camisa Nossa senhora Onde achou esse bonitão? Ela aparenta não reconhecer Adrien sem os apetrechos de paisagismo Não percebe que é o mesmo homem que rotulara de estuprador poucas semanas antes Ele mora pertinho daqui E você confia nele para vigiar a criança? Não virá nos perturbar? Não teremos problemas Fecho a porta e é como se tivesse entrado numa tumba O ar está espesso com o cheiro amadeirado de essência de sálvia Mitzi explica que serve para reduzir a interferência de espíritos hostis Ela espalhou pelo ambiente meia dúzia de velas de sete dias O que nos dá luz suficiente para podermos nos guiar Um tecido preto recobre a mesa da cozinha e o tabuleiro de madeira foi depositado bem no meio Envolto por um círculo de minúsculos cristais granulados Sal Marinho explica É uma precaução extra, mas, como se trata da sua primeira vez, não quero correr riscos Antes de começarmos, Mitzi pergunta se pode verificar todos os desenhos que recebi A esta altura, trata-se de uma senhora coleção Naquela mesma manhã, bem cedo, acordei e encontrei três novos no chão do chalé Como se tivessem sido passados por baixo da porta Mitzi parece particularmente perturbada pelo último desenho Pelo rosto da mulher de perfil Aponta para a silhueta no horizonte Quem é essa pessoa caminhando na direção dela? Acho que está se afastando dela Mitzi dá de ombros em reação a um calafrio e então se sacode O jeito vai ser perguntar Está pronta? Não sei Quer ir ao banheiro antes? Não Seu celular está desligado? Está Então está pronta Sentamos em lados opostos da mesa Há entre nós uma terceira cadeira Vaga, a cadeira de Ania Na escuridão da casa, a sensação é a de ter deixado Spring Brook para trás Ou melhor, parece que ao mesmo tempo estou e não estou aqui O ar é diferente, mais espesso e sufocante Ainda consigo ouvir o riso de Ted e os gritos de bala de canhão, de Adria Bem como a água da piscina espalhando Mas todos esses sons me alcançam ligeiramente distorcidos Como se os ouvissem em uma ligação telefônica de péssima qualidade Mitzi deposita uma pequena prancheta em formato de coração no centro da tábua e me convida a repousar os dedos sobre uma das extremidades A base da prancheta é dotada de três rodinhas com rodízios de bronze O mínimo toque basta para que se mova Fique imóvel agora para não empurrar Que orienta Mitzi Deixe a ferramenta fazer o trabalho Flexiona os dedos, tentando relaxá-los Desculpe Mitzi repousa os dedos na outra ponta da prancheta e então fecha os olhos Ok, Malori, vou iniciar a conversa Vou fazer contato Mas assim que estiver estabelecida uma boa sintonia, deixo você fazer as perguntas Por hora, é fechar os olhos e relaxar E respirar bem fundo, limpar seu sistema Inspirar pelo nariz, soltar pela boca Estou nervosa e um pouco constrangida, mas a voz de Mitzi me tranquiliza Acabo imitando todos os seus gestos, da postura à respiração O incenso relaxa meus músculos e aquieta os pensamentos Todas as preocupações diárias, Ted, os Maxwell, correr, manter-me sóbria, começam, uma a uma, a se desmanchar Bem-vindos, espíritos, diz Mitzi Inclino-me para trás de supetão, assustada com o volume alto de sua voz Este é um espaço seguro e a sua presença é bem-vinda Convidamos vocês a se juntarem a nós nesta conversa Ainda consigo ouvir os sons da piscina do lado de fora do chalé, sons alegres de brincadeiras e água se espalhando Porém, ao me concentrar mais, consigo bloqueá-los Relaxo a ponta dos dedos, mantendo contato com a prancheta sem aplicar qualquer pressão N barré Queremos falar com N barré, declara Mitzi Está por aí, N? Consegue nos ouvir? Quanto mais permaneço sentada na cadeira, mais crio a consciência de todos os pontos onde faz contato com meu corpo O assento sobre o meu traseiro, os trilhos do encosto pressionando minhas escápulas Estudo a prancheta, à espera de mínimos sinais de movimento A salve é queima, crepita e estoura E a Nia? Há alguma Nia presente? Você nos ouve, a Nia? Sinto as pálpebras pesarem e me permito fechar os olhos Sinto-me como se estivesse sendo hipnotizada Ou como se tivesse chegado àqueles últimos momentos do dia, já tarde da noite Quando deito numa cama quente e me cubro com um confortável cobertor, pronta para deixar o sono me tomar Está aí, a Nia? Pode falar conosco? Nenhuma resposta Já não ouço mais os ruídos do quintal Só ouço a respiração pesada de Mítese Deixe a gente ajudar você, a Nia Por favor Estamos ouvindo E então algo toca de leve a minha nuca Como se uma pessoa tivesse passado atrás da minha cadeira Eu me viro e não há ninguém Mas quando volto a olhar para o tabuleiro ouija, sinto haver algo às minhas costas, inclinando-se sobre mim Sinto cabelos compridos macios deslizarem na lateral de minha bochecha, roçando no meu ombro E então um peso invisível paira sobre minha mão e a pressão suave de um cutucão faz a prancheta se mover levemente para a frente Uma das rodas emite um guincho quase inaudível, como o ruído discreto de um rato Bem-vindo, espírito Mítese sorri, e percebo que ela não faz ideia do que está acontecendo Claramente não vê ou percebe o que está atrás de mim Obrigada por ter atendido ao nosso chamado O calor de uma respiração faz cócegas em minha nuca e o arrepio percorre toda a minha pele A pressão em minha mão e meu pulso aumenta, guiando a prancheta pelo tabuleiro e traçando lentamente círculos completos É a Ania? Pergunta Mítese Estamos falando com a Ania? O tabuleiro é ilustrado com alfabeto, números de 0 a 9 sim e não nas laterais superiores Observo passivamente, como espectadora, a prancheta fazer uma breve pausa na letra I Voltar para o G e então para o I Mítese mantém quatro dedos na prancheta Mas segura um lápis com sua mão livre para transcrever os resultados num bloco de anotações em IGE O suor desce por sua testa Ela olha para mim de relance e balança a cabeça, inabalável Fale devagar, espírito, diz ela Temos tempo de sobra Queremos entendê-la Você é a Ania? A prancheta se move para o N e então para o X e o O Você está fazendo pressão, sussurra Mítese, irritada, e perceba o que fala comigo O quê? A mesa Você está pressionando, Malore Não sou eu Encoste na cadeira Sente direito Estou assustada demais para discutir com ela, para falar a verdade Não quero interromper o que quer que esteja acontecendo Espírito, sua mensagem é bem-vinda Qualquer informação que queira dividir conosco é bem-vinda Sinto uma pressão mais forte na mão e a prancheta se move mais rápido, cruzando a tábua, parando em letras aleatórias, numa corrente de estática espiritual, LVAJXS Mítese continua a registrar tudo, mas parece cada vez mais incomodada Os resultados parecem uma sopa de letrinhas A prancheta de madeira ressoa energicamente, como o coração em disparada de um animalzinho assustado Salta de um lado para outro da tábua e Mítese Mal consegue acompanhá-la em suas anotações com uma mão só O ar está espesso a ponto de sufocar, meus olhos lacrimejam e não entendo por que o detector de fumaça não disparou Mítese então levanta os dedos do tabuleiro e a prancheta continua a se mover Minha mão a conduz pela tábua e ela voa para fora da mesa, caindo ruidosamente no chão Mítese se levanta, furiosa Sabia Você estava conduzindo Estava conduzindo o tempo todo De repente, sinto o alívio do peso em minha mão e saio do transe O ambiente, de súbito, volta a estar em foco São doze horas e quarenta e cinco da tarde de quarta-feira e eu sou Adria no quintal contando seis, sete, enquanto Mítese me encara Foi a Ania Não fui eu Eu estava te olhando, Malore Eu vi Poito A Ania estava conduzindo minha mão Ela estava me guiando Isso aqui não é festa do pijama Não é brincadeira É o meu ganha-pão e eu o levo muito a sério Nove Você desperdiçou o meu tempo Desperdiçou o dia inteiro Aí, de repente, a claridade ofusca a minha vista A porta do chalé está escancarada e o pequeno Ted, na varanda, vislumbra a escuridão do ambiente Ele leva um dedo aos lábios e faz sinal para fazermos silêncio No quintal, a Adria grita Dez Lá vou eu Ted se esgueira para dentro e fecha a porta silenciosamente Então olha ao redor, espantado com as velas de sete dias, as janelas vedadas e o círculo de sal marinho na mesa da cozinha Estão brincando de quê? Meu amor, o nome disso é tabuleiro de espíritos, diz Mítese, convidando-o a olhá-lo mais de perto Nas mãos certas, é uma ferramenta de comunicação Para falar com os mortos Ted volta a olhar para mim em busca de validação, como se fosse incapaz de crer que Mítese estivesse falando a verdade Sério? Não, 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 digo, subitamente de pé e levando-o para o lado de fora É só um brinquedo É uma brincadeira Só me faltava essa, Ted contar aos pais sobre nossa sessão espírita A gente estava fazendo de conta Não é real É muito real, retruca Mítese Para quem tem respeito Para quem leva a sério Abro a porta e vejo Adrien lá longe, procurando Ted nas árvores ao largo de Iren's Glen Aqui Grito Ele volta correndo e Ted passa por mim em disparada, correndo em sua direção, ainda entretido com o pique esconde Desculpe por essa, diz Adrien Falei para ele ficar no deck da piscina Espero que não tenha estragado tudo Já estava estragado, declara Mítese Ela junta seu material, apaga as velas e recolhe as bandejas de incenso Não há espíritos nesse chalé Nunca houve É só uma história que ela inventou para chamar atenção Mítese, isso não é verdade Já usei esse tabuleiro umas cem vezes Ele nunca agiu dessa forma Eu juro Jure aí para o seu amiguinho, tá bem? Pode ir chorar no ombro dele Quem sabe ele fica com pena Mas não me peça mais para desperdiçar o meu tempo Ela enfia os livros de volta na sacola e sai pisando firme Quase tropeça ao descer os degraus da varanda O que foi isso? Pergunta Adrien A Ania estava aqui, Adrien Estava dentro do chalé Juro Eu a senti em pé atrás de mim Mexendo meu braço Mas das letras não saía nada inteligível A gente não conseguiu formar palavra alguma E aí, bem no meio disso tudo, a Mítese surtou Começou a gritar comigo Da varanda, observamos a senhora atravessar o gramado aos trancos e barrancos Pende para a esquerda, força demais o peso para a direita para compensar Não consegue andar em linha reta Está tudo bem com ela? Pergunta Adrien Bom, ela está doidona, mas pelo visto isso faz parte do processo Ted vem caminhando pelo quintal, abatido Parece compreender que algo ruim aconteceu, que os adultos estão abalados Cheio de expectativa na voz, pede Alguém quer brincar de corrida? Adrien pede desculpas, dizendo que precisa ir embora Tenho que voltar, senão o jefe vai ficar irritado Eu brinco com você, digo a Ted Me dá só um minuto Claramente não era a resposta que Ted desejava Ele marcha pelo quintal, de volta ao pátio da piscina, chateado com os dois Você vai ficar bem? Pergunta Adrien Eu estou bem Só espero que o Ted não diga nada aos pais Mas tenho certeza que dirá Capítulo 16 Depois das brincadeiras na piscina, Ted sobe para a hora do silêncio no quarto E eu permaneço no andar de baixo, na sala Talvez não queira saber o que ele está fazendo lá em cima Talvez tudo seja melhor para mim se parar de fazer tantas perguntas À tarde fazemos uma longa caminhada pela Floresta Encantada Pela estrada de tijolos amarelos, vamos dar no passo do dragão e chegamos ao Rio Real Enquanto tento criar uma história a respeito da Princesa Malora e do Príncipe Ted Mas o Príncipe Ted não quer falar de outra coisa a não ser tabuleiros ou ouija Eles precisam de bateria? Como eles encontram a pessoa morta? Encontram qualquer pessoa morta? Daria para encontrar o Abraham Lincoln? Respondo sempre, não sei, na esperança de que ele perca o interesse Em vez disso, suas perguntas seguintes são quanto custa um tabuleiro ou ouija e se é possível fabricar um Caroline chega do trabalho no horário de sempre e me apresso a sair para um treino de resistência Ansiosa para me afastar e soar todo o estresse São quase sete quando volto para casa e Ted e Caroline me aguardam na varanda do chalé Basta olhar o rosto deles para perceber que já sabem Foi bom o exercício? Pergunta Ted Seu tom é leve, de alguém determinado a manter a conversa em um nível agradável Foi muito bom Quase 14 quilômetros 14 quilômetros Nossa, impressionante Mas Caroline não quer saber de papo furado Você teria alguma coisa para nos contar? Sinto como se tivesse sido arrastada até a sala do diretor e forçada a esvaziar os bolsos Só consigo pensar em me fazer de boba O que aconteceu? Ela enfia um pedaço de papel nas minhas mãos Encontrei este desenho antes do jantar Ted não queria me mostrar Tentou esconder Mas eu insisti Agora olhe para isso e me dê uma razão para não te demitirmos agora mesmo Ted pôs a mão no braço dela Não vamos exagerar Não me trate como criança, Ted Nós pagamos a Mallory para tomar conta do nosso filho Ela o deixou com o jardineiro Para poder brincar com um tabuleiro ou ouija Com a maconheira da vizinha Isso é exagerar? O desenho em nada se parece com os outros Sombrios e sinistros Deixados na varanda e na minha geladeira É só um monte de bonequinhos de pau Típicos do Ted Eu e uma mulher furiosa que é obviamente mítese Reunidas em torno de um retângulo coberto de letras e de números Eu sabia Caroline sem me serra os olhos Sabia o quê? A Nia estava aqui Na sessão espírita A mítese me acusou de estar empurrando o negócio lá com o ponteiro Mas era a Nia Era ela quem movimentava O Ted já viu E o desenho é a prova Caroline fica desnorteada Vira-se para Ted Que ergue as mãos fazendo sinal para que a gente se acalme Vamos respirar fundo Ok Vamos esclarecer o que a gente está ouvindo Mas é claro que estão confusos Não viram tudo o que eu vi Nunca vão acreditar sem ver os desenhos Abro a porta do chalé e insisto para que entrem Pego a pilha de desenhos e os espalho em cima da cama Olhem isso aqui Reconhecem o papel? Dos blocos de desenho do Ted? Na segunda-feira passada Achei os primeiros três desenhos aqui na varanda Perguntei ao Ted Que me disse que não tinha nada a ver com eles Na noite seguinte Fui jantar com o Russell Deixei a porta do chalé trancada Mas quando voltei Tinha mais três desenhos pendurados na geladeira Então escondi uma câmera no quarto do Ted Você fez o que? Pergunta Caroline Uma babá eletrônica Do seu porão Pus a câmera no quarto durante a hora do silêncio e fiquei observando ele desenhar Aponto para os três desenhos seguintes Eu vi Ted fazer esses aqui E ele os fez com a mão direita Caroline balança a cabeça Me desculpe, Malore, mas estamos falando de um menino de cinco anos de idade Todos concordamos que ele é talentoso, mas de jeito nenhum seria capaz de Vocês não estão me entendendo Ted não fez esses desenhos Foi a Ania que fez O espírito de N. Barré Ela visita o Ted no quarto dele Ela o usa como um boneco De alguma maneira, controla o corpo dele Ela faz esses desenhos e os traz para minha casa Por que quer me contar alguma coisa? Malore, vamos com calma Diz Ted Tentamos a sessão espírita para ver se a Ania deixava o Ted em paz Eu queria me comunicar com ela Diretamente Deixar o Ted fora disso Mas alguma coisa deu errado Não funcionou Paro para me servir um copo de água e bebo tudo de uma só vez Eu sei que parece loucura Mas todas as provas de que precisam estão bem aqui Vejam esses desenhos Eles se conectam, contam uma história Me ajudem a entender, por favor Caroline afunda numa cadeira e cobre o rosto com as mãos Ted consegue manter a compostura Como se estivesse convicto a elucidar a situação Estamos comprometidos em ajudar você, Malore Fico feliz por você estar sendo aberta e honesta conosco Mas antes de decifrarmos esses desenhos Precisamos entrar em acordo a respeito de algumas coisas, ok? E a principal é que fantasmas não existem Você não pode provar que não existem Por que não há como obter uma prova negativa? Veja por outro ângulo Malore, você não tem prova de que o fantasma da Anne Barré seja real Estes desenhos são a minha prova Foram feitos no bloco de desenhar do Ted Se não foi ele E se a Anne não os depositou por mágica no chalé Como vieram parar aqui? Percebo que a atenção de Caroline se dispersou Para a mesinha de cabeceira ao lado da cama Onde deixo o celular O tablet A bíblia E o bloco de desenhar com as folhas em branco Que Ted me deu um mês antes Quando comecei a trabalhar para os Maxwell Ah, espera aí Digo a ela Você acha que sou eu que faço os desenhos? Nunca disse isso Responde Caroline Mas percebo sua mente trabalhando Percebo-a elaborando a teoria Afinal, eu era dada a lapsos de memória, não? E havíamos dado falta de uma caixa de lápis de Ted na semana anterior? Não havíamos? Vamos perguntar ao seu filho Proponho Ele não vai mentir Levamos somente um minuto para atravessar o quintal e subir até o quarto de Ted Ele já escovou os dentes e pôs o pijama de bombeiro Está no chão ao lado da cama Construindo uma casa com Lincoln Loggs e enchendo o quarto de animais de plástico Nunca o confrontamos assim antes Todos os três entrando juntos no quarto, exaltados, estressados Ele percebe na hora que há algo de errado Ted vai até a cama e bagunça o cabelo do filho carinhosamente E aí, garotão? Nós precisamos te fazer uma pergunta importante, diz Caroline E precisamos que nos diga a verdade Ela pega os desenhos e os espalha pelo chão Foi você quem desenhou isto? Ele balança a cabeça em negativa Não Ele não lembra de ter desenhado Contraponho Porque ele entra numa espécie de transe Tipo um sono crepuscular Caroline se ajoelha ao lado do filho e começa a brincar com um bode de plástico Tentando manter a leveza na voz A Ania ajudou você a fazer esses desenhos? Ela disse a você o que deveria fazer? Encaro Ted fixamente, tentando induzi-lo a estabelecer contato visual comigo Mas o menino não olha para mim Eu sei que a Ania não existe, diz ele aos pais Ela é só uma amiga de faz de conta A Ania não tem como fazer desenhos de verdade Claro que não, concorda Caroline Ela o envolve com o braço e o aperta Você está absolutamente certo, meu amorzinho Eu começo a ter a sensação de estar enlouquecendo É como se todos tivéssemos decidido de livre e espontânea vontade ignorar o óbvio Como se de repente tivéssemos resolvido que 2 mais 2 é igual a 5 Mas vocês todos sentem um cheiro estranho neste quarto, não sentem? Olhem ao redor As janelas estão abertas O ar-condicionado central está ligado Os lençóis estão limpos Lavei tudo hoje mesmo Lavo todo dia Mas sempre tem um cheiro ruim aqui Um cheiro meio sulfúrico Meio que de amônia Caroline me fuzila com o olhar Mas ela não está entendendo Não é culpa do Ted É a Ania É o cheiro dela Um cheiro de podridão Pode parar, diz Ted Pare de falar Ok Nós entendemos que você está abalada Estamos te ouvindo Ok Mas se é para resolver este problema Precisamos lidar com fatos Com verdades absolutas E, com toda honestidade Malore, não estou sentindo o cheiro de nada aqui Para mim, o quarto do Ted tem um cheiro absolutamente normal Para mim também, diz Caroline Não há nada de errado com o cheiro do quarto dele Agora tenho certeza de estar ficando maluca Sinto que Ted é a minha única esperança Mas ainda não consigo fazê-lo olhar para mim Poxa, Ted, a gente falou sobre isso Você sabe qual é o cheiro de que estou falando Você me disse que era da Ania Ele só sacode a cabeça e morde o lábio inferior e, de repente, começa a chorar convulsivamente Eu sei que ela não é de verdade, diz ele à mãe Eu sei que ela é de faz de conta Eu sei que é de mentirinha Caroline põe o braço em torno dele Claro, é isso, diz, tentando confortá-lo E então se vira para mim É melhor sair daqui Espera Não Já falamos o suficiente Ted precisa voltar para a cama e você Para o seu chalé E, ao ver o choro de Ted Percebo que ela deve estar certa Não há mais nada que eu possa fazer por ele Reúno os desenhos Saio do quarto e Ted me acompanha enquanto dei sua escada Ele está mentindo para vocês, digo a Ted Está dizendo o que querem ouvir, para não arranjar problema Mas ele não acredita nisso Tanto que se recusou a olhar para mim Talvez estivesse com medo de olhar para você, sugere Ted Talvez tivesse medo de você ficar com raiva se ele dissesse a verdade E o que vai ser agora? Você e a Caroline vão me demitir? Não, Mallory, é claro que não Vamos só tirar esta noite para relaxar Tentar pôr a cabeça no lugar Tudo bem assim? Tudo bem assim? Sei lá Não sei se quero pôr minha cabeça no lugar Continuo convencida de que eu estou certa e eles errados De que reuni a maior parte das peças do quebra-cabeças E de que só preciso montá-las na ordem correta Ted me envolve com os braços Mallory, me escuta Você está segura aqui Não corre perigo algum Nunca vou deixar nada de ruim acontecer com você Eu continuo suada da corrida Com certeza estou fedendo Mas Ted me puxa para perto dele e acaricia meu cabelo Em poucos instantes a sensação passa de reconfortante para estranha E sinto o calor de sua respiração fazendo cócegas no meu pescoço Sinto seu corpo inteiro fazendo pressão contra o meu e não sei bem como me liberar do seu controle Mas Caroline então desce o corredor pisando firme Ted me solta e toma a direção oposta Saindo pela porta de trás para não ter que ver sua esposa de novo Não entendi bem o que acabou de acontecer Mas creio que Ted está certo Alguém certamente está precisando de uma noite para relaxar Capítulo 17 Quando retorno à minha casinha Vejo no celular uma mensagem de duas palavras de Adria em boas notícias Ligo para ele, que atende no primeiro toque Minha mãe achou algo na biblioteca Algo como uma foto da Anne Barré Melhor Um livro com as pinturas dela Ao fundo, ouço outras vozes As risadas de homens e mulheres Como se Adria estivesse atendendo minha ligação em um bar Quer me encontrar? Quero, mas preciso que venha para cá Aqui na casa dos meus pais Eles estão dando um jantar para amigos e prometi participar Mas se você vier, me libero Continuo com a roupa de corrida Não fiz alongamento e, depois de correr pouco mais de 14 quilômetros Estou morta de sede e de fome Mas aviso que chego em meia hora Um dia sem alongamento não vai me matar Tomo outro copo de água Preparo um sanduíche leve e corro para o banho Três minutos depois Visto um dos mais belos modelitos de Caroline Um mini vestido verde claro com estampa de florezinhas brancas E corro para o castelo das flores Adria, e não seus pais, abre a porta, o que me deixa aliviada Ele está vestido ao estilo country clube casual Camisa polo cor-de-rosa para dentro das calças caqui com cinto Chegou bem na hora, diz Acabamos de servir a sobremesa Ele se aproxima mais de mim e sussurra A propósito, meus pais querem saber por que a gente está tão interessado em Anne Barré Eu disse que você achou alguns esboços no chalé Escondidos debaixo das tábuas do piso Disse que queria descobrir se haviam sido feitos pela Anne Uma mentirinha inocente me pareceu mais fácil que dizer a verdade Entendo, digo a ele E entendo mesmo, muito, mais do que ele imagina O castelo das flores é bem maior que a casa dos Maquisuel Mas por dentro parece menor, mais aconchegante e íntimo Todos os ambientes são decorados com mobiliário clássico De madeira escura, às paredes Adornadas com retratos de família e mapas das Américas Central e do Sul A sensação é de que a família mora ali há anos Passamos por um piano de calda e uma cristaleira cheia de peças de cerâmica E em cada janela há plantas frondosas Minha vontade é parar e contemplar tudo Mas Adrien rompe em meio ao alarido da sala de jantar Onde uma dúzia de pessoas de meia-idade se reúne em volta de uma mesa repleta de taças de vinho e pratos de sobremesa Cinco conversas distintas ocorrem em paralelo e ninguém repara em nós Até Adrien agitar as mãos e chamar a atenção do grupo Gente, essa é a Malorie, declara Está trabalhando de babá neste verão para uma família da Rua Edjevoud Na cabeceira da mesa, Inácio ergue a taça para um brinde Deixando escorrer vinho tinto pela mão e pelo punho E ela é atleta da Big Ten Corredora na Penn State As pessoas reagem como se eu fosse Serena Williams Recém-chegada de mais uma vitória em Wimbledon Sofia, mãe de Adrien, está dando a volta na mesa com uma garrafa de Malbec, enchendo as taças, e repousa a mão de forma compassiva no meu ombro Perdoe meu marido, diz ela Está um pouco achispado Isso quer dizer bêbado, traduz Adrien, passando então a apontar para as pessoas na mesa do jantar e me apresentar a todos São nomes demais para lembrar, o chefe do corpo de bombeiros de Springbrook está presente, bem como o casal formado pelas donas da padaria local e alguns vizinhos de quarteirão Você veio atrás de um livro da biblioteca, pelo que sei, diz Sofia Sim, mas não quero interromper Imagine Conheço essa gente há 30 anos Não temos mais nada a dizer uns aos outros Os amigos riem e Sofia pega uma pasta na bancada Vamos lá para fora Ela abre uma porta de vidro de correr e sigo a até o quintal, me deparando com o jardim mais exuberante que já vi Estamos no meio de julho e tudo está florido, nortências azuis, zínias de um vermelho berrante, lírios de um dia amarelos e uma série de flores exóticas que eu nunca tinha visto Há bancos, alpondras e arcos recobertos pela cor arrocheada das glórias da manhã, há fontes para pássaros, caminhos de tijolos e fileiras de girassóis que se projetam acima da minha cabeça Ao centro, há um gazebo de cedro com uma mesa e cadeiras de frente para um lago de carpas com uma cachoeira que faz um ruído suave Queria ter mais tempo para admirar tudo, parece que entrei na Disney, mas noto que para Adria e Sofia aquilo é só o quintal e nada mais Vamos para o gazebo E Adria, por meio de um aplicativo no celular, faz aumentar o brilho das luzes de festas espalhadas pelo teto Sentamos em nossos lugares e Sofia entra no assunto Este é um projeto difícil de pesquisar O primeiro desafio é a história ser antiga, pois não se acha nada na internet O segundo é Anne Barrett ter morrido logo depois da Segunda Guerra, quando todos os jornais ainda estavam obcecados com a Europa E o noticiário local? Pergunto Springbrook tinha algum jornal diário? Ela faz que sim O Herald Foi publicado entre 1910 e 1991, mas perdemos os microfilmes devido a um incêndio num galpão Virou fumaça O gesto de Poo Que ela faz revela uma minúscula tatuagem no antebraço esquerdo em uma esguia rosa de caule longo De bom gosto, elegante, mas que ainda assim me surpreende Vasculhei a biblioteca para ver se achava exemplares físicos, mas não encontrei Nada anterior a 1963 Achei que não havia mais onde procurar, mas uma colega me indicou a prateleira de autores locais Sempre que alguém da cidade publica um livro, geralmente encomendamos um exemplar Como uma cortesia Normalmente são livros de mistério ou de memórias, mas às vezes há algum de história local E foi onde encontrei isto Ela enfia a mão na pasta e retira um volume bem fino, pouco mais do que um panfleto, na verdade, com cerca de 30 páginas e capa-brochura, tudo preso por grossos grampos industriais enferrujados A página que traz o título parece ter sido produzida por uma antiga máquina de escrever manual A obra reunida Diane C. Barré De 1927 a 1948 Não constava no nosso sistema online, continua Sofia Creio que este livro não circula há 50 anos Trago o volume para perto do rosto Seu odor é acre, bolorento, como se as páginas estivessem apodrecendo Por que é tão pequeno? Foi autopublicado pelo primo dela Tiragem pequena, para amigos e família, e alguém deve ter doado um exemplar à biblioteca Há uma observação de Georges Barré na primeira página A capa parece velha e frágil, como uma casca seca, pronta a se desfazer entre meus dedos Abro o livro com cuidado e começo a ler Em março de 1946, minha prima Anne Caterine Barré deixou a Europa para iniciar nova vida nos Estados Unidos Em gesto de caridade cristã, minha esposa Jean e eu convidamos Anne para morar com nossa família Jean e eu carecemos de irmãos ou irmãs e muito nos comprasíamos em ter outra parente adulta em nosso lar Alguém de pronta ajuda na criação de nossas três jovens filhas Anne contava somente 19 anos ao aportar nos Estados Unidos Muito bela, mas como tantas jovens, tô em igual medida Jean e eu de certo nos esforçamos em introduzi-la à sociedade de Springbrook Enquanto vereador, íntegro o conselho municipal Sirvo também na sacristia da igreja de São Marcos Minha esposa Jean é muito atuante no clube feminino local A nossos amigos mais próximos, a entrada de minha prima na comunidade era bem-vinda e a ela não faltaram gentis e considerados convites Mas Anne a todos recusou Tola e solitária que era, descrevia a si como uma artista Passava seu tempo livre a pintar em seu chalé ou a passear descalça no bosque nos fundos de nossa casa Por vezes havia engatinhando, tal qual um animal, a estudar lagartas ou inspirar a fragrância das flores Jean preparara uma pequena lista de tarefas diárias que Anne por bem deveria completar em troca de alojamento e alimentação Pois em grande parte dos dias, estas resultavam inacabadas Anne não mostrava interesse em integrar nossa família, nossa comunidade ou mesmo a grande experiência americana Muitas discordâncias tive com Anne no tocante as escolhas que ela fazia Demasiadas vezes, alertei sobre a adoção de comportamentos irresponsáveis, ou mesmo imorais E que um dia por certo as mais decisões a viriam a assombrar E em nada me satisfaço ao constatar, perante as circunstâncias, quão certo estava Em 9 de dezembro de 1948, minha prima foi atacada e abduzida do pequeno chalé de hóspedes nos fundos de nossa propriedade Escrevo estas palavras quase um ano inteiro após o ocorrido A polícia local da Anne como morte temo que seu corpo esteja enterrado em algum recanto dos 120 hectares aos fundos de minha residência Na esteira de tão grave tragédia, muitos vizinhos em Springbrook nos ofereceram suas orações e fraterna amizade A eles ofereço esta compilação, como pleno agradecimento pelo apoio Apesar das diferenças com minha prima, sempre acreditei em sua chama criativa, e este volume lhe serve de memorial a ela e as suas fugazes realizações Aqui encontram-se reunidas todas as pinturas que Anne Caterine Barré finalizou em vida Sempre que possível, títulos e datas de composição foram incluídos Que permaneçam tais quadros como um tributo a uma vida tão triste e trágica e tão rapidamente abreviada O livro é repleto de fotografias borradas em preto e branco das telas de Anne Pinturas intituladas Narciso e Tulipas apresentam retângulos ondulantes que em nada se parecem com flores E um quadro intitulado Raposa se resume a linhas diagonais retalhadas pela tela Não há nada no livro que seja minimamente realista, só formas abstratas, respimbos e borrões de tinta que mais parecem saídas de uma roleta Que decepção! Não parecem nada com os desenhos do meu chalé Mas pintar é uma coisa e desenhar é outra, retruca Sofia Alguns artistas utilizam estilos diferentes em meios diferentes Ou simplesmente misturam tudo Um dos meus favoritos, Gerard Richter, passou toda a carreira alternando entre pinturas muito abstratas e muito realistas Talvez a Anne gostasse dos dois Mas, se este for o caso, o livro não nos traz nenhuma resposta Ah, mas espere aí, diz Sofia Ainda tenho mais uma coisa para mostrar para você Ontem liguei para o tribunal, pois é lá que ficam guardados testamentos antigos É material de consulta pública, qualquer pessoa pode ver E você ficaria espantada com o tipo de coisa que as pessoas decidem compartilhar depois da morte Ela abre a pasta e retira duas fotocópias borradas Eu não esperava que Anne Barré fosse ter um testamento, pois morreu muito jovem, mas encontrei o testamento final de Georges Barré Ele morreu em 1974 e deixou tudo para a esposa, Jean Mas olhem o detalhe interessante Jean se aposentou, foi para a Flórida e viveu até 1991 Ao morrer, deixou a maior parte dos bens para as filhas Só que também deixou 50 mil dólares para uma sobrinha, Dolores Jean Campbell, de Akron, Ohio Agora, sabem por que considero isso surpreendente? É aí que me dou conta de súbito da grande revelação trazida pelo livro Jean e Georges não tinham irmãos Georges diz isso na introdução Exato Quem é essa sobrinha misteriosa? De onde surgiu? Fiquei pensando em digamos que Jean considere a moça uma sobrinha, mas que seja na verdade filha de uma prima? E se ela fosse uma consequência do comportamento irresponsável e imoral de Anne? E pensei mais Pensei que talvez a história vá além do que Georges conta Pode ser que Jean se sentisse obrigada a cuidar da menina Faço a conta na cabeça Se a Dolores nasceu em 1948, não seria tão velha assim Pode estar viva ainda? Pode, de fato Sofia põe um quadradinho de papel na mesa e o passa para mim Traz o nome Dolores Jean Campbell e um número de telefone de 10 dígitos É o código diário de Akron, Ohio Ela mora em um lar de idosos chamado Rest Heaven Você falou com ela? Eu, negar a você a emoção de fazer a ligação? De jeito nenhum, Mallory Mas estou muito curiosa para saber quem vai atender o telefone Adoraria que me contasse o que descobriu Obrigada Isso é incrível De dentro da casa vem o som de vidro quebrado, seguido de uma profusão de gargalhadas Sofia olha na direção do filho Acho que seu pai deve estar contando piadas obscenas de novo Melhor eu entrar antes que ele me mate de vergonha Ela levanta Mas me diga de novo, por que está interessada nisso tudo? Mallory encontrou alguns desenhos na casa dela, explica Adria Debaixo do piso Já falamos disso Sofia ri Mijo, você mentia muito mal quando tinha 4 anos e mente ainda pior agora Hoje cedo você me disse que a Mallory achou os desenhos num armário Debaixo do chão do armário, insiste Adria Sofia me lança um olhar de quem diz que eu posso com isso? Se não quiserem me contar, não tem problema Mas sugiro que sejam cautelosos Se começarem a meter o nariz em segredos de família, podem acabar levando uma mordida Sinto-me tentada a ligar para Dolores de imediato, mas é tarde, quase 10 da noite Adria sugere que o ligue pela manhã Ela deve estar dormindo Sei que ele tem razão, só estou impaciente Preciso de informações e rápido Conto a ele sobre meu último confronto com os Maxwell Mostrei a eles os desenhos da Ania Expliquei como vivem aparecendo no chalé Mas eles não acreditam em mim, Adria E, quer dizer, é claro que não acreditam Parece loucura Sei que parece A Caroline agiu como se talvez eu estivesse fazendo os desenhos Tipo, inventando toda uma história só para chamar atenção A gente vai provar que você está falando a verdade, diz Adria Mas antes vamos entrar para comer uns churros Por quê? Porque é bom demais e vai fazer você esquecer todos os problemas Confie em mim Voltamos para casa e vemos que o jantar formal está mais animado O equipamento de som toca os sucessos do momento Todos passaram para a sala de estar Inácio parece mais achispado do que nunca Está demonstrando o paso doble Uma dança em que alega ter sido craque na juventude E, surpreendentemente, tem Sofia como parceira Sacudindo a saia e seguindo seus passos Os convidados batem palmas e gritam Adria balança a cabeça Constrangido e exasperado Sempre que recebem gente aqui em casa dá nisso Diz ele Meu pai adora passar vergonha Pegamos duas garrafas de água com gás da geladeira Adria enche um prato com churros Despeja a calda de chocolate por cima e me leva para a área externa Oferecendo-me um tour pelo jardim Diz que seu pai trabalha nele há 30 anos e é seu Versailles particular Versailles? O que é isso? O palácio, sabe? Na França? Ele parece surpreso por eu nunca ter ouvido falar Mas o que posso lhe dizer? As pessoas de Salf e Fili não costumam dedicar muito tempo para falar sobre reis da França Mas, como não quero parecer uma idiota, continua a mentir descaradamente Ah, Versailles, digo e rio Eu tinha entendido outra coisa Perambulamos pelas trilhas e Adria me apresenta todos os segredos do jardim A família de cardeais que fez ninho na cerejeira A pequena alcova particular para rezas com o santuário para a Virgem Maria E um banco de madeira às margens do Lago de Carpas, perto da Cachoeira Paramos e compartilhamos os churros com alguns dos peixes Deve haver sete ou oito, que se aproximam da superfície de boca aberta Esse lugar é muito especial A adrendar de ombros Prefiro uma piscina Como a dos Maxuel Não, isso aqui é melhor Você tem sorte Sinto sua mão em minha cintura e, quando me viro em sua direção, ele me beija O gosto de seus lábios é doce, como o de chocolate e canela E quero puxá-lo para mim, quero beijá-lo mais Mas primeiro preciso contar a verdade Ponho a mão em seu peito E espera Ele para Olha nos meus olhos, a espera Sinto muito, mas não sei como contar Toda a cena é perfeita demais e nas luzinhas suaves piscam O som da cachoeira é como música E o cheiro das flores é inebriante Mas um momento perfeito que não tenho forças para estragar Pois claramente a situação passou dos limites Mentir para Adrien já foi ruim Mas agora a mentira alcançou seus pais e até mesmo os amigos deles Quando toda essa gente descobrir a verdade, não me aceitarão de jeito nenhum Meu relacionamento com Adrien não tem futuro É como uma das lúdicas bolhas de sabão de TED e mágico, flutuante, mais leve do que o ar e fadado a estourar Ele percebe haver algo de errado e se retrai Me desculpe Acho que interpretei errado o momento Mas se eu continuar falando bem rápido, a gente pode fingir que nada aconteceu, né? Ele se levanta, de um jeito acanhado Tem uma mesa de pingue-pongue na garagem Está a fim de jogar? Pego sua mão e puxo de volta para o banco Dessa vez, sou eu que o beijo Ponho a mão em seu coração e me encosto nele para que não reste dúvida de como me sinto Não, respondo Não quero sair daqui Mas acabo saindo A confraternização termina por volta das dez e meia De nosso banco escondido nas sombras do jardim, ouvimos o bater de portas de carros, motores sendo ligados e convidados dando a volta na imponente entrada e indo embora Adrien e eu ficamos até depois de meia-noite no jardim As luzes da casa se apagam aos poucos até não restar mais nenhuma acesa Os pais de Adrien, ao que parece, já foram dormir e concluam que está na hora de ir embora Adrien se oferece para caminhar comigo até em casa Digo que não é necessário, que são só uns poucos quarteirões, mas ele insiste Aqui não é Salf e Fili, Mallory As ruas de Springbrook são barra pesada depois que escurece Eu tenho uma arma de choque no chaveiro Não vai adiantar de nada contra uma mãe bêbada ao volante de uma minivan Vou me sentir muito melhor se puder te acompanhar até em casa A vizinhança está em silêncio As ruas, vazias, as casas, no escuro E, ao deixarmos o jardim, é como se um encanto tivesse sido quebrado Basta a casa dos Maxwell entrar no meu campo de visão para ser lembrada de todos os meus velhos problemas Para ser lembrada de quem realmente sou E novamente me sinto compelida a ser honesta Pode ser que não consiga reunir a coragem para lhe contar tudo Não está noite, não ainda Mas quero dizer ao menos uma coisa que é verdadeira Faz algum tempo que não tenho namorado Ele dá de ombros Só quero dizer que seria bom pegar leve Esperar a gente se conhecer um pouco melhor Ir devagar O que você vai fazer amanhã à noite? É sério, Adrien Talvez você venha saber de coisas a meu respeito que não são nada agradáveis Ele segura a minha mão e aperta Eu quero aprender tudo sobre você Quero pedir transferência para o curso de Mallorik em aprender tudo o que puder Ah, garoto, você não faz ideia Penso comigo Você não faz a menor ideia Ele me pergunta se já fui ao Bridefois, seu restaurante favorito na Filadélfia Digo que não piso na cidade há seis semanas e não estou com a menor pressa de voltar E Princeton? A cidade, não a universidade Lá tem um bar de tapas bem legal Gosta de tapas? Quer que eu reserve uma mesa? A esta altura da conversa, já cruzamos o gramado dos McSwell Estamos bem na frente do chalé e, claro, digo que sim Digo que estarei pronta às cinco e meia E então nos beijamos mais uma vez E se eu fechar os olhos, é fácil fingir que estamos de volta aos Jardins do Castelo Que eu sou Mallorik, superestrela do Cross Country Com um futuro promissor e sem uma preocupação sequer neste mundo Recosto-me na parede externa do chalé Uma das mãos de Adrian toca meu cabelo A outra sobe a minha perna, se insinua por debaixo do meu vestido E eu não sei como vou contar a ele a verdade Não faço a mínima ideia Isso não é ir devagar, digo a ele Você precisa voltar para casa agora Ele tira as mãos do meu corpo Recoa e respira fundo Amanhã eu volto Cinco e meia, repito Até lá Boa noite, Mallory Subo à varanda e observo atravessar o quintal Sumindo na escuridão da noite E sei que preciso dizer a verdade Decido que a contarei amanhã no jantar, em Princeton Assim, ainda que fique abalado Não poderá sair de perto de mim Será forçado a me trazer em casa Nesse meio tempo Talvez consiga convencê-lo a me dar uma segunda chance Destranco então a porta do chalé Acendo a luz e encontro o tema que sou eu deitado na minha cama Capítulo 18 Ele se senta, protegendo os olhos da luz Meu Deus, Caroline, dá pra pagar isso? Sua voz está uma oitava abaixo do normal Embargada pelo sono Não dou um passo para além da soleira da porta É a Mallory Ele espia por entre os dedos e parece surpreso ao reparar que está na minha casa Na minha cama, debaixo do meu cobertor Meu Deus do céu Puta que pariu Me desculpe Ele joga as pernas para fora da cama Se levanta e perde o equilíbrio de imediato Agarra-se à parede para se equilibrar e espera o quarto parar de girar Até ele está tão bêbado que não parece se dar conta de estar sem calça Não parece notar que está jogado contra uma parede de camisa polo e cueca boxer preta Sua calça caque está caída ao pé da cama Como se só tivesse dado tempo de tirá-la antes de deitar Não é o que está parecendo Diz ele Com as pernas abertas e as duas mãos apoiadas na parede Fica parecendo que Ted está sendo revistado pela polícia Será que devo chamar a Caroline? Não Não, pelo amor de Deus Ele se vira em minha direção Só preciso que você Ai, meu Deus, não dá Ted volta a olhar para a parede e se apruma Pode me trazer um copo de água? Entro no chalé e fecho a porta Vou até a pia e encho um dos copinhos de plástico que Ted usa É ilustrado com ursos polares e pinguins Levo para Ted e o cheiro da bebida é perceptível Um fedor de uísque e suor azedo Ele bebe do copinho e derrama a maior parte no pescoço e no peito Encho de novo e dessa vez ele consegue engolir a maior parte da água Mas seu corpo continua grudado à parede Como se ainda não tivesse a coragem de encarar a gravidade Ted, pode dormir aqui Eu vou lá para a casa principal Durmo no sofá Não, não, não Preciso voltar Eu realmente acho que deveria chamar a Caroline Já estou melhor A água ajudou Olha só Ele se ajeita e dá um passo vacilante na minha direção E então me pede ajuda Desesperado Agitando os braços Pego sua mão e o guio até o pé da cama Ele afunda em cima do colchão e não solta minha mão até eu me sentar a seu lado Cinco minutos Promete ele Já estou melhorando Quer mais água? Não, não quero vomitar E um analgésico? Busco uma desculpa para me levantar e me afastar dele Vou até o banheiro e volto com três analgésicos infantis mastigáveis Deposito-os na palma suada de Ted e ele trata de esmagá-los com os dentes Caroline e eu brigamos Eu só precisava de um pouco de espaço, um lugar para esparecer Vi que a sua luz estava apagada Imaginei que tivesse saído, fosse passar parte da noite fora Não pretendia cair no sono Entendo, respondo, ainda que na verdade não entenda, não faça ideia dos motivos que o levaram a se enfiar na minha cama Claro que entende Você tem muita empatia Por isso é tão boa mãe Eu ainda não sou mãe Você seria uma ótima mãe É bondosa, é atenciosa, põe a criança em primeiro lugar Não é nenhum grande mistério Você está usando um vestido da Caroline? Seus olhos percorrem meu corpo inteiro e me posicionam atrás da bancada da cozinha Grata por haver uma barreira entre nós Ela me deu algumas roupas no mês passado Sobras Coisa de segunda mão Você merece mais, Mallory Ted balbucia mais algumas palavras, das quais só consigo entender o finalzinho Você está presa aqui nesse buraco e tem todo um mundo lá fora Eu gosto daqui Gosto de Springbrook Por que você nunca esteve em nenhum outro lugar? Se tivesse viajado, se tivesse estado na ilha de Fidei, entenderia o que digo Onde fica isso? Ele explica ser parte de um conjunto de ilhas no noroeste do país Passei um verão lá na faculdade O melhor da minha vida Eu trabalhava em um rancho, passava o dia inteiro ao sol e à noite a gente ia para a praia beber vinho Sem TVs, sem telas Só gente legal e a natureza e as paisagens mais lindas de todas Ele então repara na calça caqui em cima da colcha Parece compreender que é a dele, que deveria estar cobrindo suas pernas Sacode a calça, coloque os pés dentro e a deixa cair no chão sem querer Percebo que vou ter que ajudar Ajoelho-me na frente dele, esticando as pernas da calça para que ele possa vesti-las, uma de cada vez Com a calça já erguida até a altura dos quadris, ele me encara Juro, Mallory, se você visse a enseada de Puget, esqueceria Springbrook em cinco minutos Perceberia que isso aqui é um buraco, uma armadilha Não presto atenção em nada do que ele diz Quem é de Salf e Filiz barra com tantos bêbados tantas vezes que sabe que a maior parte do que dizem é pura besteira Não significa absolutamente nada Springbrook é lindo E você tem uma vida maravilhosa aqui Uma família linda, uma esposa linda Ela dorme no quarto de hóspedes Não quer saber de mim Ted balbucia com o olhar baixo, fitando sua calça E assim facilitando a minha tarefa de fingir que simplesmente não ouvi Você tem uma casa linda? Continuo Foi ela quem comprou Não eu Esse é o último lugar do planeta em que eu teria escolhido morar Como assim? O pai da Caroline era muito rico Nós teríamos condições de morar em qualquer lugar Manhattan, São Francisco, onde fosse Mas ela quis Springbrook Então viemos parar em Springbrook Ele fala como se as coisas lhe tivessem fugido ao controle Não me entenda mal, Mallory Ela é uma boa pessoa Tem um coração de ouro E faria todo o possível pelo bem-estar do Ted Mas esta não é a vida que eu queria Nunca me mostrei disposto a nada disso Quer um pouco mais de água? Ele sacode a cabeça como se eu estivesse deixando de entender algo crucial Não estou pedindo para você tomar conta de mim Estou dizendo que eu tomaria conta de você Entendi Vou pensar sobre isso Mas agora é melhor voltar para casa A Caroline deve estar preocupada Ted está cada vez menos coerente Diz alguma coisa sobre o Lago Sêneca A região dos vinhos e sobre querer fugir de tudo Consegue se levantar sem minha ajuda e a botou a calça A gente deveria queimar isso aqui Amanhã, digo a ele Amanhã a gente queima Mas não no chalé Ele aponta para o detector de fumaça na parede A fiação aqui é antiga Muito delicada, muito frágil Não tente consertar sozinha Me chame Abro a porta e telecambaleia para a varanda Apesar de tudo Consegue descer os três degraus até o jardim sem tropeçar E então same na escuridão Rumo à casa Boa noite Grito Vamos ver Grita ele de volta Fecho e tranco a porta do chalé Reparem um monte de clínex amassado na mesa de cabeceira ao lado da cama Coleto os papéis protegendo minha mão com papel toalha e enfio bem no fundo da cesta de lixo Puxo as cobertas, arranco o lençol e descubro três sutiãs meus no meio de tudo Como foram parar na minha cama, não sei e não quero descobrir Amanhã ponho tudo na máquina de lavar e tento esquecer que isso aconteceu Como não tenho outro lençol, o jeito é espalhar minhas toalhas na cama Não é tão desconfortável quanto pode parecer Só preciso fechar os olhos para ser transportada de volta ao lindo jardim do castelo Com suas belas cachoeiras e arcos recobertos de flores de aroma doce Nada será capaz de estragar minha noite Nem a discussão com Caroline sobre a sessão espírita E muito menos ter dado de cara com Ted no chalé E, antes de adormecer, peço a Deus que me perdoe por ter mentido para Adria Rogo para que me ajude a encontrar as palavras certas para lhe dizer a verdade Rogo para que Adria consiga enxergar além das coisas horríveis que fiz e me veja como a pessoa que sou hoje Não o desastre que fui um dia Capítulo 19 Na manhã seguinte vou até a casa e encontro Caroline e Ted vestidos para o trabalho e tomando café na copa Caroline bebe chá e Ted, café puro Um contempla o outro em silêncio sepulcral Percebo que estão à minha espera Você pode se sentar com a gente? Pede Caroline Ted tem algo para te dizer Ted está com uma cara péssima Claramente de ressaca Deveria estar lá em cima, na cama Ou ajoelhado no banheiro, diante da privada Quero pedir desculpas pelo meu comportamento ontem à noite Foi totalmente inaceitável e Ted, tudo bem Eu já esqueci Caroline balança a cabeça Não, Mallory, não vamos fingir que isso não aconteceu Precisamos dar conta de absolutamente tudo o que ocorreu ontem à noite Ted faz que sim com a cabeça e continua, obediente Parece recitar uma declaração pública Meus atos foram arrogantes e desrespeitosos Estou envergonhado de como me comportei e estou analisando meus atos para entender por que escolhi abusar dos meus privilégios Desculpas aceitas, digo aos dois Não precisam dizer mais nada Vou me sentir melhor se a gente deixar o assunto para trás, ok? Ted olha para Caroline, que dá de ombros Tudo bem Obrigado pela compreensão, Mallory Prometo que não vai acontecer de novo Ele se levanta, pega a pasta e caminha desajeitadamente para o corredor Momentos depois, ouço a porta da frente bater e o som da ignição do carro Ele está com medo de você nos processar, explica Caroline Você poderia, por favor, me dizer o que aconteceu? Com suas próprias palavras? Caroline, juro, não foi nada Ontem à noite, foi à casa dos pais do Adria Eles estavam dando uma festa Cheguei aqui depois da meia-noite e Ted estava no chalé Ele estava bêbado Disse que vocês haviam brigado e que precisava de um lugar calmo para esfriar a cabeça Achei que ele estava aqui embaixo Dormindo no sofá Assim que cheguei em casa, ele pediu desculpas e foi embora Foi isso Ele contou a você sobre a nossa briga? Não, só disse que você era uma boa pessoa Com um bom coração Disse que você faria qualquer coisa pela sua família E o que mais? Só isso Muito do que ele dizia não estava fazendo muito sentido Falou sobre uma ilha, onde passou o verão na faculdade Eu trabalhava ao sol, eu dormia sob as estrelas, diz ela E percebo que está parodiando o marido, caçoando gentilmente dele Sempre que fica bêbado, ele começa a falar da ilha de Fidei Não me importo com isso Dei água para ele, uns analgésicos infantis Abri a porta, e ele saiu Fim da história Ela analisa o meu rosto como se procurasse por pistas Fico com um pouco de vergonha de fazer essa próxima pergunta Mas como tecnicamente você é minha empregada Sinto que preciso Ele tentou alguma coisa? Não Nada Quer dizer, eu poderia mencionar que ele tirou a calça Mexeu na minha gaveta de roupas íntimas E fez sabe-se lá o que na cama antes de eu chegar Mas a troco de quê? A pobre Caroline já está com uma aparência péssima E Ted pediu desculpas Não vejo razão para prolongar o assunto Pedir demissão por causa do que ocorreu é algo que não vou fazer Caroline, juro, ele não encostou a mão em mim Não chegou nem perto disso Ela expira profunda e demoradamente Ted fez 53 anos agora Com certeza, você já ouviu falar de homens e suas crises da meia-edade Começam a questionar todas as escolhas que fizeram Os negócios dele ainda por cima estão indo mal O ego dele está abalado Ele esperava contratar gente nova neste outono Mas parece que não vai acontecer A empresa é muito grande? Ela olha para mim com uma cara esquisita Ele gostaria de ter uma equipe de 40 pessoas Mas, no momento, é só o Ted Uma empreitada de um homem só Só o Ted? Minha impressão era de que ele trabalhava em um grande aranha-céu em Center City cheio de secretárias Computadores novos e janelões com vista para a Praça Rittenhouse Ele me disse que trabalhava com a Cracker Barrel E a Ian Kikandli Empresas grandes Ele fez reuniões com elas, explica Caroline Ele procura empresas diferentes e se oferece para administrar os sites delas Dirigir as suas operações de e-commerce Mas é difícil conseguir clientes tão grandes quando se trabalha sozinho Ele mencionou colegas de trabalho Caras chamados Mike, Ed Disse que sempre almoçam juntos Sim, trabalham todos no mesmo WeWork Um desses espaços compartilhados em que as pessoas alugam uma mesa por mês Ted precisa ter um endereço postal na cidade Uma parte importante desse negócio é causar boa impressão Tentar parecer mais importante do que realmente é Ele andou muito estressado neste verão E creio que ontem à noite você testemunhou as primeiras rachaduras na fachada Sua voz falha e percebo estar preocupada não só com Ted Mas também com o casamento deles, com toda a família E realmente não faço a menor ideia do que dizer a ela Sinto alívio ao ouvir os passos de Ted descendo as escadas Caroline se ajeita na cadeira e seca os olhos com um guardanapo Ted entra na cozinha com um tablet na mão Desliza o dedo pela superfície e a tela responde com ruidosas explosões E aí, ursinho Ted? O que você está jogando? Ele não levanta os olhos da tela A mamãe me deu ontem à noite Era do papai, mas agora é meu Ele pega um copo de plástico e o enche com água da bica Sem mais nenhuma palavra, leva o copo e o tablet para a sala Ted está dando um tempo dos desenhos, explica Caroline Por conta de toda essa confusão, achamos que ele precisa de alguns interesses novos E no tablet dá para instalar vários recursos educativos Jogos de matemática, de fonética, até com línguas estrangeiras Ela abre um armário acima da geladeira, totalmente fora do alcance de Ted Juntei os lápis de cera e as canetas hidrográficas e pus tudo aqui em cima Ted está tão animado que acho que nem reparou Sei que a primeira regra das babás é nunca questionar as mães Mas é impossível não achar a decisão equivocada Para Ted, desenhar é uma alegria genuína e acho um erro privá-lo desse privilégio Pior, sinto que está acontecendo por minha causa Porque não consegui manter a boca calada a respeito de N. Barré Caroline capta minha decepção É uma experiência Só por alguns dias Talvez nos ajude a entender o que está acontecendo Ela fecha a porta do armário, como quem dá o assunto por encerrado Mas me conte agora sobre essa festa na casa do Adria Você se divertiu? Muito E até que é bom mudar de assunto Pois não parei de pensar sobre o nosso jantar desde que saí da cama Vamos sair hoje à noite Ele quer ir até Princeton Algum restaurante de tapas 1. Esses lugares são bem românticos Ele vem me pegar às 5 e meia Vou tentar chegar mais cedo em casa, então Assim você terá um tempo extra para se arrumar Ela checa a hora Ai, caramba, vou me atrasar Estou tão feliz por você, Mallory Você vai se divertir tanto hoje Depois que Caroline vai embora, encontra o Ted sentado na sala Fascinado com uma fase de Angry Birds Ele usa o dedo para esticar e disparar um estilingue gigante Está lançando pássaros coloridos contra uma série de estruturas de madeira e aço ocupadas por porcos A cada novo ataque, uma cacofonia de guinchos, explosões, estrondos, estouros e assovios Sento-me à sua frente e bato palmas E agora de manhã, o que a gente vai fazer? Um passeio pela floresta encantada? Ou um concurso de bolos? Deslizando freneticamente o dedo pela tela, ele demonstra indiferença Não sei e não quero saber Um dos pássaros erra o alvo e Ted franza a testa, frustrado com os resultados Encolhe-se mais próximo à tela, como se quisesse desaparecer dentro dela Vamos, Ted, larga esse jogo Eu não terminei ainda Mamãe disse que é para a hora do silêncio Ela não quer que você fique jogando a manhã inteira Ele me dá as costas, protegendo o tablet com seu corpo Só mais uma fase Quanto tempo leva uma fase? Mais uma fase, pelo visto, leva em torno de meia hora Ao terminar, Ted me implora para carregar o tablet Pois quer que o aparelho esteja com bateria para mais tarde Passamos a manhã perambulando pela floresta encantada Tento bolar uma nova história de aventura para o príncipe Ted e a princesa Mallory Mas Ted só quer falar de estratégias de Angry Birds Os pássaros amarelos são melhores para atacar estruturas de madeira Os pretos conseguem destruir paredes de concreto Os brancos aceleram após despejarem seus ovos bomba Não é exatamente uma conversa Ele se limita a recitar um monte de fatos e dados Como se só quisesse organizar as regras na mente Reparem algo prateado cintilando em um leito de folhas e me ajoelho para investigar É metade de uma flecha, falta outra parte, com as penas E só restou a haste de alumínio com sua ponta em forma de pirâmide É um míssil mágico, digo a Ted É para dizimar os doentes Ah, legal, responde Ted Ah, o pássaro verde é um pássaro bumerangue Quando ele ataca, destrói em dobro Gosto de jogar primeiro com ele Sugiro uma caminhada até o pé de feijão gigante para juntarmos a flecha ao nosso arsenal Ted aceita, mas sua atenção está em outro lugar É como se só estivesse passando o tempo Contando os minutos para amanhã terminar e podermos voltar para casa Ofereço até de qualquer coisa que ele quiser para o almoço Mas como ele diz que qualquer coisa serve Faço apenas um queijo quente Ele praticamente engole o sanduíche Enquanto eu lembro de que não precisa usar o tablet durante a hora do silêncio Sugiro que poderia ser divertido brincar com Lego Lincoln Logs ou animais de fazenda Ele me olha de relance como se estivesse tentando enrolá-lo Tirar dele injustamente um privilégio tão merecido Obrigado, mas vou jogar meu jogo, diz ele Ele leva o tablet para o quarto e, passados alguns minutos Suba as escadas até o andar de cima e pressiona a orelha junto à porta do quarto Nenhuma palavra sussurrada e nenhuma conversa pela metade Só o riso ocasional de Ted e os sonhos dos estilingues se esticando Dos pássaros grasnando e das construções implodindo Ele me parece eufórico, mas algo nessa felicidade me deixa triste Da noite para o dia, como se alguém tivesse apertado um interruptor, parece que algo mágico se perdeu Dei suas escadas, pego meu celular e telefono para o lar de idosos Rest Heaven Digo à recepcionista que quero falar com uma das residentes, Dolores Jean Campbell O telefone toca várias vezes até uma mensagem padrão de secretária eletrônica ser ativada Ah, oi, o meu nome é Mallory Kim A gente não se conhece, mas creio que talvez a senhora possa me ajudar Percebo que não faço ideia de como explicar minha dúvida e que deveria ter pensado no que dizer antes de ligar Mas agora é tarde demais e o jeito é ir no improviso mesmo Eu estava me perguntando se a sua mãe não seria alguém chamada Anne Barré De Springbrook, Nova Jersey Por quê? Se for, gostaria muito de falar com você A senhora poderia me ligar de volta, por favor? Deixo meu número e termino a chamada com a sensação de ter chegado a um beco sem saída Estou convencida de que nunca terei uma resposta Lavo a louça do almoço e percorro a cozinha com uma esponja ensaboada para limpar as bancadas Tentando me fazer útil Mais do que nunca, me sinto vulnerável na minha função É como se a cada dia Caroline tivesse uma nova razão para me substituir Por isso me mantenho ocupada com tarefas que vão além das minhas atribuições Esfrego e lavo o piso Limpo o interior do micro-ondas Abro a torradeira e tiro os farelos Procuro os frascos de detergente debaixo da pia e encho os recipientes Depois subo numa cadeira e limpo a poeira do ventilador de teto Todas essas pequenas tarefas fazem com que me sinta melhor Mas não sei ao certo se Caroline vai reparar Chego à conclusão de que preciso de um projeto maior, mais ambicioso Algo que ela não tenha como deixar de notar Passo para a sala e me deito no sofá para considerar todas as diferentes opções Quando me ocorre a ideia perfeita em levar TED ao supermercado Comprar muita comida e preparar um jantar surpresa para os pais dele Toda a refeição estará no forno, esquentando Pronta para ser saboreada no momento em que chegarem em casa Pretendo até pôr a mesa, para não terem que mover uma palha Eles só precisarão entrar em casa Se sentarem à mesa com uma comida deliciosa E se sentirem gratos por eu fazer parte da família Mas antes de conseguir colocar mãos à obra Antes de me sentar e começar a fazer a lista de compras Caio no sono Não sei bem porquê Não estou particularmente cansada A ideia era só descansar os olhos por um minuto Mas no instante seguinte estou mergulhada em pleno sono E sonhando com o lugar da minha infância Um parque de diversões minúsculo que pertencia a uma família local Chamado Sotoribuk Land Havia sido construído na década de 1950 Como uma celebração de todos os contos de fadas clássicos E das rimas infantis da mamãe ganso As crianças podiam escalar um pé de feijão gigante Visitar os três porquinhos e acenar por uma janela Para a senhora que morava num sapato Um boneco animatronico que rangia e nos encarava com olhos de cadáver No sonho, passo com Ted em frente ao carrossel e ele Incrivelmente animado Me pede para segurar todos os seus lápis Para que possa andar nos brinquedos Eles vaziam uma caixa inteira nas minhas mãos Mas do que seria possível carregar E os lápis caem todos aos meus pés Tento enfiar tudo nos bolsos Pois não haveria como segurar todos E quando consigo juntar tudo Ted e Sammy Perdi o menino na multidão Meu sonho virou um pesadelo Começo a correr pelo parque Abrindo o caminho a cotoveladas entre os outros pais Gritando o nome de Ted Procurando-o por toda parte O Sotoribuk Land está cheio de crianças de 5 anos E de costas Todas parecem iguais Ted poderia ser qualquer um deles Não consigo achá-lo em lugar nenhum Abordo alguns pais Imploro por ajuda Por favor, por favor, me ajudem Mas eles ficam chocados Esta é a sua responsabilidade Dizem todos Por que deveríamos ajudar? Não tenho escolha não ser ligar para os Maxwell Não quero contar a eles o que aconteceu Mas é uma emergência Pego meu celular e estou ligando para o número de Caroline Quando de repente o vejo Lá do outro lado do parque Sentado nos degraus da entrada da casa da Chapeuzinho Vermelho Abro o caminho em meio a uma multidão Tentando andar o mais rápido possível Mas quando chego a casa Já não é mais Ted É minha irmã, Beth De camiseta amarela Calça jeans gaste e tênis vans quadriculados em preto e branco Eu corro até ela Abraço e ergo minha irmã do chão Não acredito que ela está aqui Viva Abraço-a tão forte que ela começa a rir E seu aparelho ortodôntico reflete a luz do sol Achei que você tinha morrido Achei que tinha te matado Deixa de ser idiota Diz ela E o sonho é tão realista que sinto seu cheiro Um cheiro de cocô e abacaxi Como o das bombas de sais de banho de pinha colada Que ela e as amigas compravam na luz A loja de sabonetes Caradu King of Prusciamol Ela explica que o acidente não passou de um grande mal-entendido E que por todo este tempo eu me culpei sem motivo Tem certeza de que você está bem? Tenho, Malore Pela milionésima vez Estou 100% bem Agora podemos ir no balão bolse? Podemos, Betty É claro O que você quiser Qualquer coisa que quiser E de repente Ted está de volta Puxando meu braço Sacudindo-me gentilmente para eu acordar Abro os olhos e me vejo no sofá da sala Ted segura o tablet Acabou a bateria de novo Ele só pode estar enganado Acabei de carregá-lo A bateria estava em 100% Ao me sentar, porém, percebo que a luz caiu significativamente na sala O sol já não penetra mais pelas janelas O relógio em cima da cornija da lareira aponta 17h17, mas não pode ser É impossível É impossível Pego meu celular e confirmo Em são 17h23 Eu dormi por 4 horas E os Maxwell chegarão em casa a qualquer momento Ted, o que aconteceu? Por que você não me acordou? Cheguei ao nível 30 Diz ele, todo orgulhoso Desbloquei oito bônus de penas novos Minhas mãos estão imundas Meus dedos e as palmas das mãos, manchados de fuligem escura, como se eu tivesse cavado lá fora, no jardim Há um resto gasto de lápis no meu colo E outros lápis, canetas hidrográficas e lápis de ser espalhados pelo chão Todo o material de desenho que Caroline havia guardado na cozinha Fascinado, Ted percorre a sala com o olhar A mamãe vai ficar furiosa Sigo seu olhar e me deparo com esboços recobrindo todas as paredes Muitos, muitos esboços, densos e detalhados, do chão ao teto Ted, por que você fez isso? Eu Eu não fiz nada E é óbvio que não fez Não tem como Nem sequer tem altura para isso Não são as mãos dele que estão manchadas de carvão e grafite Atravesso a sala para observar mais de perto São os desenhos de Ania, sem dúvida Estão espalhados por toda a parede, ocupando até mesmo os espacinhos entre as janelas, os termostatos e os interruptores Malore? Você está bem? Ele puxa a barra da minha camisa, e eu não estou bem Com toda a certeza, não estou bem Ted, me escuta A gente precisa dar um jeito nisso antes de a mamãe e o papai chegarem em casa Você tem alguma borracha no quarto? Daquelas cor-de-rosa, bem grandes? Ele não tira os olhos dos lápis, das canetas hidrográficas e dos lápis de ceres espalhados pelo chão Eu só tenho isso aqui, mas não é mais para eu usar Não até a gente entender o que está acontecendo Não importa É tarde demais Já dá para ouvir o som de um carro na entrada Olho para o lado de fora e vejo não só a Terry Caroline, mas também a Adria, estacionando a caminhonete de paisagismo em frente à casa Era para eu estar me aprontando neste minuto, pondo um dos vestidos florais de Caroline para o meu jantar romântico em Princeton Ted, vai lá para cima Por quê? Porque não quero que você esteja aqui Por quê? Por favor, você pode subir? Por favor Há um cabo USB na mesinha de centro Entrego para ele Vai carregar o tablet no seu quarto Legal Tudo bem Ted sai correndo da sala levando o aparelho e o cabo, achando que se deu bem Ouço os pezinhos correndo na direção do quarto E então o som da porta da frente abrindo Ouço a voz de Caroline convidando o Adria a entrar Onde vocês vão jantar? Um lugar de tapas muito bom Eles têm batatas bravas excelentes Um, o que é isso? Pergunta Ted Senhor Maxwell, é a melhor batata frita que o senhor vai comer na vida, garanto Sei que preciso deter-los e, de alguma forma, prepará-los para o que fiz Entro na cozinha, onde Caroline pergunta a Adrien se quer beber algo O armário logo acima da geladeira continua escancarado Tudo que estava lá dentro sumiu, mas Caroline ainda não se deu conta E Adrien está tão lindo que quase chega a doer Parece que acabou de sair do banho O cabelo ainda está um pouco úmido e sua roupa é elegância pura, calça de espreta com uma impecável camisa branca de botão Ninguém repara na minha presença até eu anunciá-la Aconteceu uma coisa Caroline me olha fixamente Malore? O que é isso nas suas mãos? Pergunta Ted Adrien corre para o meu lado Você está bem? E sei que ele é minha única esperança O único que talvez acredite em mim Isso vai parecer loucura, mas juro que estou dizendo a verdade Depois que o Ted subiu para a hora do silêncio, comecei a me sentir cansada Me deitei no sofá para relaxar Só queria fechar os olhos por alguns minutos E então, não sei como, o espírito da Nia se apossou do meu corpo Caroline olha fixamente para mim O que? Eu sei Eu sei que parece loucura Mas enquanto dormia, ela me fez pegar todas as canetas e lápis Aponto para o armário vazio em cima da geladeira E como você escondeu os papéis, ela me fez desenhar nas paredes Não conseguiu penetrar na mente do Ted e por isso entrou na minha Adrien põe um braço em torno da minha cintura Tudo bem Você está segura agora e a gente vai dar um jeito nisso Caroline dispara rumo à sala, e todos a seguimos Ela engole em seco e prende a respiração, olhando em crédula para as paredes Cadê o Ted? No quarto Ele está bem Caroline olha para o marido, que sobe correndo as escadas Tento explicar as últimas horas para Caroline Ele subiu para o quarto a uma da tarde Para a hora do silêncio Deixei ele levar o tablet, como você mandou Ele desceu a dez minutos Na hora em que vocês chegaram Quatro horas Pergunta a ela Mostro a Adrien a minha mão direita, toda suja de grafite e carvão e cheia de bolhas Eu sou canhota, que nem o Ted Não poderia ter feito isso tudo sozinha É que nem os desenhos na minha casa Sim, exatamente O estilo é idêntico Ele pega o celular e anda pela sala, tirando foto das várias ilustrações A primeira coisa a fazer é comparar com os outros desenhos Ver onde eles entram na sequência Não, diz Caroline A primeira coisa a fazer é um exame toxicológico Agora Ou vou chamar a polícia A Adrien a encara Exame toxicológico? Não acredito que deixei você sozinha com o nosso filho Não acredito que confiei em você Onde é que eu estava com a cabeça? Eu não estou drogada, digo a ela Tento falar suavemente, como se houvesse algum jeito de ter esta conversa em paralelo Como se a Adrien não estivesse bem ao meu lado, ouvindo Eu juro, Caroline Estou sóbria Então não vai ter problema algum em fazer o teste Quando começou a trabalhar aqui, você aceitou fazer testes em dias aleatórios toda semana Você mesma ofereceu Em dias que nós escolhêssemos Ela pega meu pulso e procura marcas no braço Pelo jeito deveríamos ter começado bem antes Ted retorna do segundo andar e assegura a Caroline com o olhar que Ted está bem Adrien, enquanto isso, tenta convencer Caroline Fazê-la entender que sua visão da situação está equivocada Senhora Maxwell, não sei do que a senhora está falando Mas a Mallory não usa drogas A senhora acha mesmo que ela teria uma bolsa atleta se usasse heroína? A Penn State a expulsaria da equipe no mesmo instante Um silêncio desconfortável toma conta da sala e me dou conta de que Caroline está me dando uma chance de me explicar Meus olhos se enchem de lágrimas, pois não queria que acontecesse daquela forma Ok, espera um pouco, digo a ele É que, na verdade, eu não fui totalmente sincera com você Os braços de Adrien continuam a me envolver, mas sem a mesma força O que isso quer dizer? Eu ia contar a verdade hoje à noite Do que você está falando? Ainda assim, não consigo Ainda não faço ideia de por onde começar Mallory não é aluna da Penn State, explica Ted Ela passou os últimos 18 meses em reabilitação Ela era viciada em remédios de tarja preta e heroína Isso sem contar com as outras drogas de que nem se lembra, acrescenta Caroline O cérebro precisa de tempo para se recuperar, Mallory Adrien já não me abraça mais Sou eu que me seguro a seu corpo como o maior e mais patético dos monstros, como um parasita Ele se solta para poder me olhar nos olhos Isso é verdade? Pergunta a ele Eu não estou drogada, respondo Eu juro, Adrien, na próxima terça-feira vai fazer 20 meses que estou sóbria Ele dá um passo para trás como se eu o tivesse atingido Caroline põe a mão com delicadeza em seu ombro Deve ser difícil ouvir isso Nós imaginamos que a Mallory havia sido honesta com você quanto ao histórico dela Achávamos que ela tivesse dito a verdade Não, nem um pouco Adrien, eu trabalho com muitos viciados lá no Hospital dos Veteranos São boas pessoas e nossa meta principal é reincorporá-las à sociedade Mas às vezes o timing não dá certo Às vezes apostamos na pessoa antes de ela estar pronta Volto meu olhar para Caroline, furiosa Não é isso que está acontecendo aqui Eu não estou drogada E não desenhei porra nenhuma Juro, Caroline Tem algo de errado com esta casa O fantasma da Anne Barré está assombrando seu filho e agora mim também E está é a mensagem dela Aponto para toda a sala, para todas as paredes Esta é a história dela Sei que devo estar parecendo uma maluca porque Adrien me estuda com certa perplexidade Parece estar me vendo de verdade pela primeira vez Mas o resto é verdade? Pergunta ele Você estava em reabilitação? Você usava heroína? Sinto vergonha demais para responder, mas a verdade fica estampada no meu rosto Adrien vira as costas e sai da sala E eu começo a ir atrás dele, mas Caroline bloqueia a minha passagem Deixe ele ir, Malore Não dificulte ainda mais a situação Volto a olhar para a janela e vejo Adrien atravessando o caminho de laje de pedra O rosto contorcido de mágoa Já em plena descida da entrada de carros, apresso passo como quem mal pode esperar para ficar longe de mim Entra na picape preta e manobra, afastando-se do meio fio Quando volto a olhar para Caroline, ela segura um copo de plástico Vamos fazer isso logo Ela me leva ao lavabo Entro e faço menção de fechar a porta, mas ela me impede, fazendo um sinal negativo com a cabeça Como se temesse que eu fosse manipular minha amostra de alguma forma Como se carregasse frascos de urina limpa, por via das dúvidas Caroline tem a delicadeza de virar a cabeça para o lado enquanto abaixo o short e me sento na privada Tendo passado por isso centenas de vezes, sou bastante experiente em coletar amostras limpas Consigo encher um copinho de mais de 100 ml sem que uma gota escape Ponho o copo na beirada da pia, levanto o short e lavo as mãos A água fica escura, enchendo o ralo de resíduos Uso o sabonete para esfregar os dedos e a palma das mãos, mas o grafite penetrou minha pele como tinta Como manchas que jamais sairão Espero você na sala, que avisa Caroline Só vamos começar quando você chegar A água escura deixa um rastro acinzentado de sujeira em forma de anel na pia imaculadamente branca Mais uma fonte de culpa Tento limpá-la com papel higiênico e seco as mãos no short Quando volto à sala, Caroline e Terry estão no sofá com minha amostra na mesa de centro, depositada em cima de um papel toalha Caroline me mostra um cartão de teste ainda envolto em plástico, para provar que não foi adulterado Ela então abre a embalagem, expondo as cinco abas, e as mergulha no copo Olha, entendo por que vocês estão fazendo isso, mas não vai dar positivo Juro Estou sobre há vinte meses E nós queremos acreditar, diz Caroline, olhando de relance para a parede coberta de desenhos Mas temos que entender o que aconteceu aqui hoje Eu já disse o que aconteceu A Ania se apossou do meu corpo Me usou como se eu fosse uma marionete Não fui eu quem fez esses desenhos Foi ela Para conversarmos sobre isso, a gente precisa manter a calma, diz Caroline Não vamos gritar uns com os outros Respira o fundo Tudo bem Ok Antes de você vir trabalhar aqui, tivemos uma longa conversa com Russell sobre o seu histórico Ele nos contou sobre todos os seus problemas em falsas memórias, lapsos É uma situação diferente Eu não tenho mais esses problemas Sabe, poucos dias atrás o Ted perdeu uma caixa de lápis de desenho Veio me contar chorando Estava inconsolável porque não a encontrava em lugar nenhum E logo depois disso, todos esses desenhos começam a aparecer como que por mágica lá no chalé Não parece uma coincidência extraordinária? Baixo os olhos para o copo Só se passou um minuto Ainda é muito cedo para dar qualquer resultado Caroline, eu mal consigo desenhar uma linha reta Tive aula de artes no colégio e passei raspando Não tem como eu ter feito estes desenhos Não sou tão boa assim Meus pacientes sempre dizem a mesma coisa E se minha vida dependesse de desenhar, estava ferrado Aí tentam a arte-terapia e os resultados são extraordinários Desenham imagens incríveis para processar traumas Para processar as verdades que não estão prontos para encarar Não é esse o caso Olha a mulher nos seus desenhos Jovem, alta Corpo atlético Ela está correndo, Mallory Faz você se lembrar de alguém? Entendo aonde ela quer chegar, mas está equivocada Não é um autorretrato É uma representação simbólica Uma metáfora visual Você perdeu a sua irmã mais nova Está inconsolável, em pânico, desesperada para trazê-la de volta Mas é tarde demais Ela se foi Caroline caminha pela sala e direciona a minha atenção a cada desenho E então um anjo vem ajudá-la Essa metáfora não é nada, não é? O anjo está levando a Betty na direção da luz e você não consegue impedir luz Betty passou para o outro lado, nunca mais vai voltar Você sabe disso, Mallory Está tudo aqui na parede Não é a história da Ania É a sua história É a história da Betty Balanço a cabeça Não quero arrastar Betty para isso tudo Não quero nem que Caroline diga seu nome Nós sabemos o que houve Continua ela Rússio nos contou sua história e é horrível, Mallory Sinto muito que tenha ocorrido Sei que carrega muita culpa, um luto profundo Mas se não lidar com esses sentimentos Se continuar a minimizá-los Ela gesticula apontando a sala em minha obra Isso aqui é como vapor sob pressão, Mallory Ele vai procurar uma abertura Vai procurar uma válvula de escape Mas e os outros desenhos? A mulher sendo estrangulada? Um conceito abstrato transformado em algo literal Responde Caroline Talvez o luto ou o vício? O estrangulamento que as drogas impõem ao corpo? E a mulher sendo arrastada pela floresta? Talvez seja alguém que puxou você para longe do perigo? Um padrinho? Ou um mentor? Como o Rússio? E por que ele estaria me enterrando? Ele não está enterrando você, Mallory E está te libertando Escavando para retirá-la de uma montanha de heroína E trazendo-a de volta à sociedade E olhe você agora Caroline vira o cartão para que eu possa ver os resultados Todas as cinco abas Indicadores de THC Opioides Cocaína Anfetaminas e metanfetaminas Deram negativo Sobre há vinte meses Declara a TED Muito bem Estamos muito orgulhosos de você Diz Caroline Mas está na cara que ainda há muito trabalho a ser feito Não é? Eu não sei o que dizer Admito haver alguns paralelos bem intrigantes Entre os desenhos de Ania e meu histórico pessoal E, sim Tenho problemas com lapsos Falsas memórias E todas essas consequências psicológicas do vício em drogas Mas tenho também Guardados no chalé Mais doze desenhos com um fedor de morte E só há uma pessoa responsável por eles Foi Ania quem fez esses desenhos Não eu Ania é uma amiga imaginária Ted sabe que ela é uma criação Ele entende que ela não existe de verdade Ted está assustado e confuso e repete tudo o que vocês ensinam Eu sei que vocês estudaram em ótimos colégios e faculdades E acham que entendem muito bem como o mundo funciona Mas estão errados sobre estes desenhos Estão errados sobre esta casa E estão errados sobre o Ted Tem alguma merda muito sinistra acontecendo aqui Bem debaixo do nariz de vocês Que continuam em negação A esta altura já estou berrando Não consigo evitar Mas Ted e Caroline se mantêm inabaláveis Percebo que já pararam de me ouvir Que estão prontos para encerrar o assunto Acho que o jeito é aceitar que pensamos diferente Conclui Caroline Talvez seja um fantasma Talvez seja só a culpa Não importa, Mallory O ponto chave disso tudo É que você deixou nosso filho à própria sorte Por quatro horas E não acho mais que você seja capaz de tomar conta dele Ted concorda que é preciso haver uma mudança E Caroline diz que seria bom encararmos este momento como uma encruzilhada Uma oportunidade para melhorar as coisas para todos Ambos são tão positivos Tão solidários Tão encorajadores Que leva alguns instantes para me dar conta de que estou sendo demitida Capítulo 20 Estou a 10 minutos no chalé quando o telefone toca Erro o seu Está ligando de um motel minúsculo na Rota 66 Em algum lugar do deserto entre Las Vegas e o Grand Canyon A conexão é ruim e a ligação cheia de chiados Kim O que aconteceu? Acho que fui demitida Não, você foi demitida com toda a certeza Caroline me enviou fotos do seu projeto de arte maluco Que diabos está havendo aí? Tem alguma coisa nessa casa, Russell Algum tipo de presença Primeiro ela usava o Ted e agora está se voltando para mim Presença? Russell em geral é uma fonte de energia e entusiasmo ilimitados Mas, dessa vez, sou cansado e ligeiramente decepcionado Você quer dizer um fantasma? Não estou drogada Caroline me testou Eu sei É alguma outra coisa É O chiado da estática nos interrompe Por um momento, temo que a ligação tenha caído Mas sua voz retorna Você precisa ir a uma reunião Que horas são aí? Seis e meia? Tenta a Igreja do Sagrado Redentor Lá começa às sete da noite, eu acho Não preciso de reunião nenhuma Tem algum amigo para quem possa ligar? Alguém que possa ficar com você? Não quero que fique sozinha hoje E creio que meu silêncio é o suficiente para ele perceber que não Não há ninguém para me ajudar Tudo bem, me escuta então Eu vou voltar para casa Não Sem problemas Estou odiando isso aqui mesmo O calor não dá uma trégua Preciso correr em espaços fechados o tempo todo Na esteira Porque se você ficar mais de dez minutos do lado de fora morre de tanto suar Ele explica que precisará de mais dois ou três dias para vir me resgatar Está a caminho do Grand Canyon neste momento Terá que pegar a estrada de volta para Las Vegas e então remarcar seu voo Domingo, de repente Segunda com certeza Você precisa aguentar firme até segunda, ok? Dorém e eu vamos te pegar Você pode ficar comigo por algumas semanas A gente acha um médico para te examinar E pensamos num plano B Obrigada, Russell Deixe o telefone cair no chão e feche os olhos Sei que deveria sair da cama Ir a uma reunião ou pelo menos preparar algo para jantar Mas do lado de fora do chalé começou a chover Uma daquelas abruptas tempestades de verão vindas do nada O vento sacode o telhado A água desce em cascata pelas janelas Estou presa aqui e queria ter alguém para quem telefonar Não quero ter que pensar no longo fim de semana que me aguarda Na longa e solitária espera até Russell vir me buscar Minhas únicas outras amigas estão em Safe Harbor Mas sinto vergonha demais para contar o que fiz Claro, há ainda os meus amigos de antes de Safe Harbor Apaguei todos os seus nomes e números da minha lista de contatos Mas não seria difícil localizá-los De Springbrook a Filadélfia É meia hora de trem Se chegasse à Avenida Kensington, sei que iria reconhecer vários rostos Velhos amigos felizes em me ver Prontos para me dar as boas-vindas de volta ao lar Tenho 1.200 dólares na conta Posso sacá-los e me mandar daqui Certa de que ninguém sentiria a minha falta A não ser por Ted Ted sentiria a minha falta Eu sei Não posso ir embora sem me despedir dele Preciso continuar por aqui só o tempo suficiente para lhe dar explicações Para lhe saber que nada disso foi culpa dele Assim, permaneço em minha perfeita casinha O lugar mais agradável em que já vivi Uma lembrança belamente imobiliada de tudo o que acabo de perder Chove, chove E o zumbido no meu cérebro é pior do que nunca Como se minha cabeça estivesse cheia de mosquitos Golpei o meu rosto com um travesseiro e grito Mas nada silencia o ruído Nessa noite durmo por 10, 12, 14 horas Sempre que acordo Me lembro do que aconteceu e me enfio debaixo do cobertor até cair no sono de novo Às 10 da manhã de sábado Me levanto e me arrasto até o chuveiro O banho faz com que eu me sinta melhor Um pouco Talvez Abro a porta do chalé e me deparo com uma folha de papel presa por uma pedra na varanda Ai, meu Deus Penso, estou enlouquecendo de verdade Mas é apenas um bilhete da Caroline Querida Malori Ted e eu vamos passear com Ted no litoral Contamos para ele que você vai embora e, claro, ele ficou muito triste Espero que um dia de praia e passeios distraia a mente dele Voltaremos tarde A piscina e o quintal estarão à sua disposição Outra coisa, em Rússio ligou hoje cedo para dar notícias Ele marcou uma passagem num voo de madrugada, saindo amanhã à noite Estará aqui segunda-feira pela manhã, entre 10 e 11 Gostaríamos de passar a tarde de amanhã celebrando o tempo que você passou com nossa família Com piscina, jantar, sobremesa, etc Por volta das 3 da tarde, se o horário estiver bom para você Se precisar de alguma coisa ou se precisar conversar, ligue Estou aqui para apoiá-la durante esta transição Com amor, Caroline Vou até a casa principal para pegar um pouco de suco de laranja Mas, ao digitar meu código na entrada, não é aceito Claro que não Ted e Caroline podem confiar em mim para ficar no quintal Mas jamais me deixarão entrar na casa de novo Não depois de eu ter desenhado em todas as paredes Sei que deveria sair para correr Sei que vou me sentir melhor se esparecer ao longo de alguns quilômetros Mas estou constrangida demais para sair do quintal Envergonhada demais para mostrar o rosto pela vizinhança Imagino que a notícia da minha mentira já tenha se espalhado E que todo mundo em Springbrook saiba o meu segredo Volto para o chalé Encho uma tigela de cereal e então lembro que o leite acabou Como sem leite mesmo? Usando as mãos Deito na cama com meu tablet e acesso o canal ao marketing Em busca de sua seleção de filmes Mas é como se de repente todos parecessem fajutos Horríveis e ridículos Cheios de falsas promessas e finais felizes forçados Estou há 10 minutos assistindo algo chamado A Shoja de X-Christmas quando ouço passos na varanda E uma leve batida na porta Penso que deve ser mítese com um pedido de desculpas Por seu comportamento durante a sessão espírita Grito que estou ocupada e aumento o volume do tablet O rosto de Adrian surge na janela A gente precisa conversar Salto da cama e abro a porta Sim, precisamos mesmo porque Aqui não, diz ele Meu carro está ali na frente Vamos dar uma volta Ele não diz para onde vamos Mas logo que avisto a rampa de acesso a 295 Me dou conta Adentramos a pista de alta velocidade Pegamos o acesso a 76 Oeste e cruzamos a ponte Wall-Wittman Que paira sobre os estaleiros e embarcadoros do rio Delaware Estamos a caminho de Salf e Filii Adrian está me levando para casa Você não precisa fazer isso Dá meia volta Falta pouco, diz ele Só mais 5 minutos Está cedo demais para ver movimento por causa do futebol E os fios devem estar jogando fora da cidade Porque a via expressa está livre Sem trânsito Adrian pega a saída para a Avenida Oregon Sempre com um olho no GPS Mas deste ponto em diante eu poderia guiá-lo de olhos fechados Ainda sei onde fica cada rua Cada placa de trânsito Cada semáforo Todos os lugares que conhecia continuam aqui Em as lanchonetes de fast food As lojas de chesestiac Os supermercados de comida asiática As lojas de celular e o bar de esportes Clube de strip chasse Que recrutou duas das minhas colegas de turma assim que terminaram o colégio Ninguém confundiria a minha antiga vizinhança com Springbrook As ruas são todas esburacadas As calçadas Uma sujeira só Recobertas de vidro quebrado e restos de frango Mas em várias das casas geminadas O revestimento externo de alumínio é novo E sua aparência Melhor do que eu me lembrava Como se as pessoas estivessem se esforçando nesse quesito Adrian para na esquina da 8 com a chunco Pelo jeito Encontrou meu endereço na internet Pois estamos bem na frente da casinha geminada Que um dia chamei de lar Os tijolos foram restaurados As venezianas receberam uma nova demão de tinta E onde um dia foi nosso quintal de cascalho branco Agora há um gramado de um verde radiante Ao lado da porta da frente Há um homem no topo de uma escada Usa luvas de segurança e retira folhas secas das calhas Adrian põe o carro em ponto morto E liga o pisca-alerta Não vejo nenhum dos meus vizinhos Desde a época do colégio E tenho medo de ser reconhecida As casas são todas coladas Umas nas outras e é fácil imaginar Todos escancarando as portas de uma vez só E saindo para me olharem embasbacados Por favor, vamos embora Foi aqui que você cresceu? Você já sabe que sim Quem é o homem em cima da escada? Não sei Vamos embora, ok? O homem na escada se volta para nos observar É careca, de meia-edade, não muito alto E usa uma camisa dos Philadelphia Eagles Estão precisando de alguma coisa? Nunca o vi antes Talvez minha mãe tenha contratado um faz-tudo Ou, o que me parece mais provável Vendeu a casa e se mudou para longe daqui E este homem é um novo dono Faço um sinal de desculpas e me viro para Adria Se você não sair daqui agora Eu salto dessa picape e volto a pé para Springbrook Ele aciona o câmbio automático e cruzamos o sinal verde Oriento-o a seguir o caminho até o FDR Park O ponte oficial de Southfield para piqueniques Aniversários e fotos de casamentos Quando eu era pequena Chamávamos esse parque de Os Lagos Pois o lugar é salpicado de lagos e de lagoas O maior é o Lago Meado E nele encontramos um banco com uma bela vista para o espelho d'água À distância Perante o céu cinzento Vemos as pistas elevadas da Interestadual 95 Seis faixas de carros indo e voltando do aeroporto E por um longo tempo não dizemos nada Pois nenhum dos dois sabe por onde começar A história da bolsa não era mentira Digo a ele No ensino médio Corri uma prova de 5 km em 15 minutos e 23 segundos Fui a sexta garota mais rápida da Pensilvânia Pode procurar no Google Já procurei Malore No dia em que a gente se conheceu Corri para casa e dei busca em todas as Malorequim da Filadélfia Achei essa notícia da época do colégio Era o suficiente para sua história parecer real E ele ri Mais nada no Twitter Nada nas redes sociais Achei legal Essa aura de mistério As meninas da Hoodies passam o dia inteiro no Instagram Postando fotos para ganhar likes Mas você era diferente Parecia ter autoconfiança Nunca imaginei que era porque estava escondendo algo No geral eu fui honesta No geral? Isso quer dizer o quê? Eu só menti sobre o meu passado Mais nada Não menti sobre os desenhos da Ania E com certeza não menti sobre como me sinto em relação a você Eu ia contar a verdade ontem à noite No jantar Eu juro Ele não diz nada Continua com o olhar perdido na direção do lago Uns garotos por perto brincam com um drone Parece um disco voador em miniatura Com oito hélices girando freneticamente Sempre que passa por perto O ruído parece o de um enxame Percebo que Adrien está me esperando continuar Me dando uma chance para explicar tudo Respiro fundo Bom, então Capítulo 21 Todos os meus problemas começaram com uma simples fratura por estresse do sacro Uma minúscula fissura no osso em forma de triângulo na base da minha coluna Isso aconteceu em setembro No meu último ano do colégio E o tratamento recomendado foi de oito semanas de repouso Bem no início da temporada de cross country Uma má notícia Mas não um desastre completo A lesão era comum entre jovens corredoras Facilmente tratável E não prejudicaria a oferta da Penn State Os médicos receitaram oxcontin para dor Um único comprimido de 40mg duas vezes por dia Todos disseram que eu estaria bem a tempo das competições estudantis de inverno em novembro Continuei comparecendo aos treinos Arrastando equipamento para lá e para cá E ajudando a registrar as marcas das demais Mas era difícil ficar à beira da pista só olhando minhas colegas correrem Sabendo que meu lugar era junto delas Além disso Como eu tinha mais tempo Minha mãe esperava que eu ajudasse mais em casa Que cozinhasse mais Arrumasse mais a casa e tomasse conta da minha irmã Mamãe nos criou sozinha Ela era baixinha Gorda e fumava um maço de cigarro por dia Apesar de trabalhar no Hospital da Misericórdia como gerente do setor de cobranças Estando portanto ciente de todos os riscos à saúde Betty e eu vivíamos falando para ela largar o cigarro Escondendo seus maços embaixo do sofá ou em outros lugares em que nunca procuraria Mas ela simplesmente saía de casa e comprava mais Dizia que era um seu mecanismo de defesa e que tínhamos de largar do seu pé Não demorava a nos lembrar que não tínhamos avós, tios ou tias E que, com toda certeza, não havia um segundo marido no horizonte Portanto, nós três tínhamos que dar a cara tapa umas pelas outras Cresci ouvindo esse mote bombástico em dar a cara tapa umas pelas outras Três ou quatro sábados por ano O hospital convocava minha mãe para as horas extras obrigatórias de surpresa Nas quais se esperava que ela se embrinhasse em todos os conflitos pendentes de cobranças Que ninguém mais conseguia entender Numa certa noite de sexta-feira, ela recebeu o telefonema e nos comunicou que teria que trabalhar no dia seguinte E disse então que eu precisaria pegar o carro e levar minha irmã ao Sotoribukland Eu Por que eu? Porque prometi que a levaria É só levar ela no domingo Domingo você está de folga Mas a Betty quer levar a Xemboa, que só pode ir no sábado Xemboa era a melhor amiga da minha irmã, uma esquisitona de cabelo cor-de-rosa que pintava bigodes de gato nas bochechas Ela e Betty faziam parte de uma espécie de clube de anime Eu tenho uma prova amanhã Em Valley Forge Só volto pra cá às três da tarde Deixa a prova pra lá, disse minha mãe Você não vai correr A equipe não precisa de você Tentei explicar que minha presença representava um enorme estímulo psicológico às minhas colegas de equipe Mas ela não quis saber Você vai levar a Betty e a Xemboa Elas são grandes demais pro Sotoribukland Lá é lugar pra crianças pequenas Elas fazem isso ironicamente Minha mãe abriu a porta dos fundos Acendeu um cigarro e soprou a fumaça através da tela Sabem que estão crescidas demais pra irem lá e querem ir exatamente por isso E deu de ombros como se fosse algo perfeitamente racional Na manhã seguinte, sábado, 7 de outubro Xemboa chegou à nossa casa de calça de esgasta e camiseta amarela com estampa brilhosa de unicórnio branco Com um saco de balas azedas com formato de minhoca Perguntou se eu queria, mas fiz que não e disse que preferia a morte Betty desceu às escadas vestida exatamente da mesma forma que a amiga Pelo jeito haviam combinado de usar roupas iguais, fazia parte de nossa aventura bizarra Insisti em sair de casa às nove da manhã Meu plano era pegar a estrada quando minhas colegas estivessem correndo e ligar para saber o resultado Assim que chegássemos ao Sotoribuk Land Mas Xengon havia sido mordida por uma aranha e sua ferida não parava de coçar Tivemos que passar numa farmácia para comprar Benadryl Com isso, nos atrasamos meia hora, só fomos cruzar a ponte Wall-Wittman às nove e meia E só quinze minutos depois estávamos entrando na Atlantic City Expressway, com suas três faixas de veículos a caminho do litoral de Nova Jersey, a 130 km por hora Havia abaixado as janelas e sintonizado a todo volume na Q102 para não ter que ouvir Betty e Xengon gargalhando no banco de trás Elas tagarelavam sem parar, interrompendo e atropelando uma a outra Meu celular estava no painel entre os dois bancos dianteiros, sendo carregado no adaptador disqueiro Apesar da música, eu ouvia o ruído da entrada de mensagens de texto, uma atrás da outra Sabia que deviam ser da minha amiga Lacei, que nunca enviava uma só mensagem se podia enviar cinco A pista à minha frente estava livre Desviei o olhar para o telefone, para as notificações que desciam pela tela Caralho! PQP! Você ainda acredita quem chegou em terceiro? No relógio do painel dianteiro eram nove horas e cinquenta e oito Compreendi que a prova feminina devia ter acabado e que Lacei me informava em tempo real do resultado Chequei mais uma vez a pista à minha frente Peguei o celular com uma das mãos, digitei a senha e depois, calmamente, mandei minha resposta em fala Na lateral da tela, três pontinhos piscavam indicando que Lacei estava digitando Lembro-me da voz de Ed Sheeran no rádio cantando sobre um castelo na colina E lembro-me de olhar no retrovisor Havia um SUV colado na minha traseira, para-choque com para-choque Sem pensar muito, acelerei para abrir distância Pelo espelho, vi Betty Sheeran dividindo uma mesma Zedinha, uma em cada ponta, como os cães de Adama e o vagabundo Riam feito umas alucinadas, e eu me lembro de pensar em qual é o problema dessas duas Adolescentes se comportam assim, agora? Foi quando o celular pulsou na minha mão, sinalizando que Lacei havia respondido Depois disso, já era quarta-feira Acordei num hospital em Vinela, Nova Jersey, com a perna esquerda e três costelas quebradas E o corpo atrelado a meia dúzia de monitores e máquinas Minha mãe estava sentada ao lado da cama, segurando firme um caderno com bordo em espiral Tentei sentar, mas não conseguia me mover Estava confusa demais Ela começou a dizer coisas que não faziam sentido Havia uma bicicleta no meio da pista Uma família estava com equipamento de praia no porta-malas do SUV Uma mountain bike se soltou e todos os carros desviaram para não atingi-la Eu perguntei, cadê a Betty? E ela desabou Foi aí que eu soube O motorista do carro da frente quebrou a clavícula No SUV atrás de mim, todos tiveram ferimentos leves Xengon voltou para casa sem um arranhão Minha irmã foi a única vítima, mas, segundo os médicos, eu escapei por pouco Todos se apressaram em dizer que eu não deveria me culpar, que não havia feito nada de errado Todos culparam a família com a mountain bike Alguns policiais vieram falar comigo no hospital, mas não houve qualquer tipo de investigação Em algum momento da capotagem, meu celular voou pela janela Foi pulverizado pelo impacto ou sumiu em meio às flores silvestres que cresciam no acostamento da rodovia Nunca descobri quem ficou em terceiro Duas semanas depois, tive alta com uma nova receita de oxcontin para usar, de acordo com a dor Mas sentia dor 24 horas por dia, todos os dias, desde que acordava até a hora de desabar na cama Os comprimidos aplacavam um pouco, e eu implorava aos médicos para renovarem a receita Só para poder aguentar até o dia das bruxas, até o dia de ação de graças, até o Natal Mas em fevereiro, como já caminhava sem maiores problemas, deram tratamento por encerrado A dor foi pior do que qualquer coisa que eu já tivesse vivido É isso que as pessoas não entendem sobre o oxcontin, ou ao menos não entendiam na época Ao longo de vários meses, o remédio havia reprogramado completamente o meu cérebro Se apossando mais e mais dos meus receptores de dor a ponto de eu passar a precisar dele para meramente existir Não conseguia dormir, comer ou me concentrar nas aulas E ninguém havia me alertado que isso poderia acontecer Ninguém me avisou que deveria me preparar para ter dificuldades Foi quando comecei a me escorar nos colegas de classe, a pedir para fusticar seus banheiros e os quartos dos pais É chocante a quantidade de gente que tem oxcontin em casa E, quando essas fontes finalmente secaram, o namorado de uma amiga conhecia um cara Comprar oxcom um traficante é algo muito fácil de justificar Afinal, são os mesmos comprimidos receitados pelos médicos Eram remédios, não drogas Mas a margem de lucro do traficante era altíssima E em um mês eu havia acabado com todas as minhas economias Passei três dias horríveis suando frio e sofrendo de náuseas Até um de meus novos amigos caçadores de comprimidos me apresentar a uma alternativa mais barata e sensata Heroína é uma palavra tão forte e assustadora, mas parece ox por uma fração do preço É só uma questão de superar o pudor com agulhas Felizmente não faltavam vídeos no YouTube para me ajudar Tutoriais, a teoricamente para diabéticos Que ensinavam a encontrar uma veia e a puxar delicadamente o êmbolo no momento exato Para me certificar de ter feito contato com a corrente sanguínea Bastou entender como funcionava para o ruim virar péssimo Terminei o colégio aos trancos e barrancos graças a professores solidários que tinham pena de mim Mas todos os técnicos entendiam o que estava acontecendo e a Penn State deu um jeito de voltar atrás na oferta Usaram o acidente de carro e minhas lesões decorrentes como desculpa Dizendo que não haveria fisioterapia capaz de me tornar apta a competir no outono Não me lembro de ter ficado decepcionada Nem mesmo de ter recebido a notícia Quando procuraram minha mãe, eu já passava as noites em Norterne Libertiz Dormindo no sofá do meu novo amigo Isaac, que por acaso tinha 38 anos Houve um longo período após o colégio em que vivi basicamente para me drogar E para conseguir dinheiro para comprar mais drogas, de qualquer tipo Se não houvesse oxiroína disponíveis, experimentava o que estivesse à mão Minha mãe gastou tempo e dinheiro consideráveis tentando me ajudar Mas eu era jovem e bonita e ela, velha, gorda e sem dinheiro, ela não tinha a menor chance Um dia, dentro do ônibus, ela começou a ter um ataque cardíaco Quase morreu antes de a ambulância chegar ao hospital Só fui saber disso seis meses depois, quando iniciei a reabilitação e tentei ligar para ela e lhe dar a boa notícia Ela pressupus que eu quisesse dinheiro e desligou Telefonei mais algumas vezes, mas ela nunca atendeu e, por isso, deixei mensagens longas e desconexas Confessando que o acidente havia sido minha culpa e pedindo desculpas por tudo Àquela altura, já morava em Safe Harbor e estava totalmente sóbria, mas obviamente ela não acreditou Eu não teria acreditado Enfim, um dia a ligação foi atendida por um homem Disse que se chamava Tony e era amigo da minha mãe, e que ela não queria mais saber de mim Quando tentei ligar de novo, a linha havia sido desconectada Não falo com minha mãe há uns dois anos Não sei ao certo como ela está Ainda assim, sei que tenho muitas, muitas razões para ser grata Grata por nunca ter contraído AIDS ou hepatite Grata por nunca ter sido estuprada Grata à motorista do Uber que me reanimou com Narcan depois que apaguei no banco de trás do seu carro Grata à juíza que me mandou para a clínica de reabilitação e não para a cadeia Grata por ter conhecido Russell, por ele ter concordado em me apadrinhar e me motivado a voltar a correr Nunca teria chegado tão longe sem a ajuda dele Adria não interrompe minha história com perguntas Só me deixa falar e falar até eu finalmente chegar ao âmago da questão Sempre vou sentir culpa pelo que aconteceu Todo mundo culpa o motorista com a mountain bike Mas, se eu estivesse atenta Não dá para saber, Malore Talvez tivesse dado para desviar, talvez não Mas eu sei Sempre saberei Se pudesse voltar no tempo e reviver toda a situação, eu mudaria de faixa Faria um desvio abrupto ou pisaria no freio e tudo continuaria bem A gente dividia o quarto, já te falei? Dormíamos em um beliche Odiávamos, vivíamos reclamando para minha mãe Dizíamos que nenhuma outra criança no quarteirão dividia quarto, o que nem era verdade Enfim, depois do acidente, no dia em que saí do hospital, minha mãe me levou para casa Eu subia as escadas e Não consigo nem descrever o resto Não consigo descrever como o quarto ficava silencioso sem a Beth Como era impossível dormir nele sem o som de sua respiração e do farfalhar dos lençóis Deve ser difícil, diz Adria Sinto tanta falta dela Todos os dias Talvez tenha mentido para você por isso, Adria, não sei Mas juro que nunca menti sobre mais nada Não menti sobre como me sentia e não menti sobre os desenhos Não tenho nenhuma lembrança de tê-los feito Mas devo ter feito Sei que é a única explicação lógica Segunda-feira vou embora de Springbrook Vou morar com meu padrinho do UNA por algumas semanas Tentar pôr a cabeça no lugar Sinto muito por ser tão louca Chegamos àquele ponto na conversa em que espero que Adrian diga algo Talvez não que eu te perdoo, sei que seria pedir demais, mas ao menos o reconhecimento de que abri meu coração Compartilhei com ele uma história que nunca contei a ninguém fora de uma reunião do UNA Em vez disso, ele se levanta e diz Melhor a gente ir Caminhamos pelo gramado rumo ao estacionamento Três meninos brincam nas cercanias da picape de Adria Apontando os dedos como se fossem armas Disparando balas imaginárias Ao nos aproximarmos Saem correndo pelo estacionamento Na maior gritaria Balançando os braços feito doidos Todos têm cinco ou seis anos de idade e não lembram em nada o calado e introspectivo Ted Sempre agarrado aos livros de figuras e blocos de desenho Adria não diz nada até entrarmos na picape Então liga o motor e o ar-condicionado, mas não sai da vaga Olha, ontem, quando saí da casa dos McSwell, estava muito irritado Não por ter mentido pra mim, apesar de isso também ser ruim Mas por ter mentido para os meus pais e todos os amigos deles É muito constrangedor, Mallory Não sei com que cara vou contar para eles Eu sei, Adria E sinto muito Mas tem o seguinte, ontem, depois que fui embora, não consegui voltar para casa Meus pais sabiam do nosso encontro e eu não quis vê-los Não quis dizer a eles que havia dado errado Acabei indo ao cinema Tinha um filme novo da Marvel e me pareceu uma boa solução para passar o tempo Acabei ficando e vendo duas vezes, para poder chegar em casa depois da meia-noite E quando finalmente subi as escadas para ir para o meu quarto, encontrei isso na minha escrivaninha Ele esticou o braço e abriu o porta-luvas, revelando uma folha de papel recoberta pelos traços de um lápis preto Que tal agora a gente falar da sensação de estar louco? Até acho possível você ter entrado de fininho na minha casa Encontrado meu quarto e deixado esse desenho na escrivaninha sendo que meus pais estavam a noite inteira em casa Acho possível também que tenha sido o Ted Ou os pais dele Mas acredito que não, Mallory Adrian balança a cabeça A explicação mais provável me parece ser a de que você estava certa o tempo todo Quem está fazendo esses desenhos é de fato a Nia E ela quer que eu saiba que você está dizendo a verdade Capítulo 22 Pegamos a estrada de volta para Springbrook e mergulhamos na tarefa Reúno todos os desenhos que achei no chalé, mas os três que peguei no quarto de Ted Adrian acrescenta o que foi deixado em sua escrivaninha e todas as fotos que tirou na sala dos McSwell Já havia tratado de imprimi-las para podermos acrescentá-las à sequência Em menos de 48 horas, o seu vem me pegar e, antes disso, estou determinada a convencer os McSwell de que estamos dizendo a verdade Organizamos todos os desenhos no pátio da piscina, usando pedras ou pedaços de cascário para prendê-los ao chão Passamos então meia hora movendo-os de um lado para o outro, tentando colocá-los em ordem, em busca de uma narrativa que faça sentido Depois de muitas tentativas e erros, chegamos ao seguinte resultado O primeiro desenho é o do balão, começo Estamos em algum parque ou campo Uma área de muito espaço ao ar livre Céu aberto Ou seja, não é em Springbrook, complementa Adria Aqui tem muito tráfego aéreo vindo da Filadélfia Aqui uma mulher está pintando um quadro do balão Por hora, vamos supor que seja Ania A jogar pelo vestido sem mangas, imagino que seja verão ou talvez um lugar de clima mais quente Tem uma menina por perto, brincando com os seus brinquedos Talvez a filha da Ania Ted mencionou que Ania tinha uma filha Não me parece que esteja tomando conta dela com muita atenção Aí aparece um coelho branco A menina está intrigada Está brincando com um coelho de pelúcia, mas surge um de verdade Ela então corre atrás do coelho até um vale Mas Ania não repara que a menina se afastou Está muito concentrada na pintura Mas dá para ver a garotinha lá longe, no horizonte Os brinquedos ficaram para trás Está fazendo sentido até aqui? Acho que sim, diz Adria Que bom, porque aqui é onde começa a ficar confuso Algo dá errado O coelho sumiu, a menina parece estar perdida Talvez esteja machucada Pode até estar morta Porque no desenho seguinte Ela é abordada por um anjo E o anjo guia a menina na direção da luz Mas tem alguém tentando impedir-los Alguém correndo atrás deles É a Ania, diz Adria O vestido branco é o mesmo Exatamente Correndo para salvar a filhinha Para impedir que seja levada Mas a Ania chegou tarde O anjo não quer devolvê-la Ou não tem como devolvê-la Sugere Adria Exatamente Mas agora tem um salto O anjo e a criança não aparecem mais Sumiram E alguém está estrangulando a Ania Está faltando aqui uma peça do quebra-cabeça O tempo passou Já é noite O cavalete da Ania ficou abandonado Um homem chega na floresta Carregando ferramentas Parecem uma pá e uma picareta O homem arrasta o corpo da Ania pela floresta Ele usa pá para cavar um buraco E enterra o corpo Ou seja, o homem estrangulou a Ania, diz Adria Não necessariamente É ele quem move o corpo É ele quem é em terra Mas a história começa de dia O homem só aparece muito depois Quando já escureceu Adria começa a mudar os desenhos de lugar novamente Reorganizando-os numa outra sequência Mas eu já havia tentado todas as ordens possíveis Essa é a única que chega perto de fazer algum sentido Só que ainda falta algo A sensação parece a de mergulhar na montagem de um quebra-cabeça Revelando aos poucos o cenário Para só então descobrir que três ou quatro peças se perderam E bem do centro da imagem Adria faz um gesto exasperado Por que ela simplesmente não diz logo do que se trata? Por que não esquece essa estupidez de desenhos e usa palavras? Me chamo Rumpelstiltskin Fui assassinado pelo arquiduque Ou sei lá por quem Precisa ser tão enigmática assim? É apenas um desabafo da parte dele Mas me leva a pensar nesta pergunta Que eu nunca tinha parado para considerar Por que a Ania é tão enigmática? Em vez de usar Ted para fazer desenhos Por que não usar palavras? Por que não escrever uma carta? A não ser Começo a me lembrar de todas as conversas unilaterais Que eu vi através da porta do quarto de Ted Todos os jogos de adivinhações A que ele se submetia durante a hora do silêncio Ted diz que a Ania fala de um jeito esquisito Diz que é difícil entendê-la Será que ela não fala inglês? Adria faz menção de descartar a ideia Mas resolve pegar o livro da biblioteca A obra reunida de Anne C Barre Ok, vamos pensar nisso passo a passo A gente sabe que a Anne veio da Europa Depois da Segunda Guerra Talvez não fale inglês Talvez seu nome verdadeiro nem seja Barre Essa pode ser a versão ocidentalizada de um nome tipo Barinicol Um desses nomes longos do leste europeu que ninguém consegue pronunciar A família pode ter mudado o nome dela para que ela se encaixasse melhor Exatamente, digo, começando a gostar da teoria A julgar pela forma como George escreve Ele já estava há muito tempo nos Estados Unidos Já estava acostumado Era diácono da igreja Vereador Mas de repente chega Springbrook a prima que o lembra de suas origens Ele sente vergonha dela A carta que escreveu para o livro é tão desdenhosa Só reclama das poucas coisas que ela fez e do quanto era tola Adrien estala os dedos E isso explica o que aconteceu com o tabuleiro ouija Você falou que as respostas dela não faziam sentido Que era uma sopa de letrinhas Mas vai ver ela estava soletrando em outra língua Volto a me lembrar do encontro Da sensação de estar sepultada dentro do chalé A prancheta tremendo sob as pontas dos dedos Sabia que não estávamos sozinhas Sabia que alguém estava movendo deliberadamente minha mão E escolhendo com afinco cada letra A Amite se anotou tudo e digo Atravessamos o quintal dos fundos até a casa de Mítese Bato na porta da frente, mas ninguém atende Voltamos aos fundos, a entrada utilizada pelos clientes A porta está aberta e, através da tela Conseguimos enxergar a cozinha e a mesa de fórmica Onde Mítese me serviu café Bato com força na porta de tela E o relógio de gatinho me encara com o rabo balançando Ouço o som da TV vindo lá de dentro Algum comercial de moedas de ouro comemorativas Estas moedas são altamente disputadas por colecionadores e seu valor é perene Grito o nome de Mítese, mas com toda a certeza o som da voz do vendedor abafa o da minha A Adria experimenta o trinco e percebe que a porta está destrancada O que você acha? Acho que ela é paranoica e tem uma arma Se a gente entrar de mansinho, há uma boa chance de estourar nossos miolos Também existe a chance de estar machucada Pode ter caído no chuveiro Quando um idoso não atende a porta, o correto é ver se está tudo bem Bato outra vez Novamente, nenhuma resposta Vamos voltar depois Mas Adria insiste em abrir a porta e chamá-la Mítese, está tudo bem? Ele dá um passo para dentro E o que mais posso fazer? Já passa das três e o dia está voando Se Mítese tiver informações capazes de nos ajudar, precisamos ter acesso a elas o mais rápido possível Escancaro a porta e vou atrás dele A cozinha fede O cheiro é de lixo que precisa ser posto para fora Ou talvez sejam os pratos sujos empilhados dentro da pia Em cima do fogão, uma frigideira está cheia de gordura solidificada Na bancada, há pequenas marcas de pegadas E não quero nem pensar nos bichos que podem estar infestando as paredes Sigo Adria até a sala A TV está ligada na Fox News Os apresentadores debatem com o convidado as mais recentes ameaças à segurança da nação Gritam uns com os outros, ou melhor, uns por cima dos outros Pego o controle remoto e diminuo o volume da TV Mítese? É a Malore Você está me ouvindo? Nada Vai ver, deu uma saída Diz Adria Deixando a porta dos fundos aberta? Sem chance Não é do feitio da Mítese Vou para os fundos da casa e checo o banheiro E nada Chego enfim à porta do quarto Bato várias vezes Chamo seu nome e finalmente a abro No interior do quarto As cortinas estão cerradas A cama está desfeita e há roupas jogadas no chão inteiro O ar tem cheiro azedo e rançoso E tenho até medo de tocar em qualquer coisa que seja A porta golpeia um cesto de lixo de vime Que tomba De dentro do recipiente Rolam montes de clínex amassados Alguma coisa? Pergunta Adria Fico de joelhos E só para me certificar Olho debaixo da cama Tem muita roupa suja Mas nada de Mítese Ela não está aqui Ao levantar Reparo na mesa de cabeceira Além de uma lâmpada e de um telefone Vejo chumaços de algodão Uma garrafa de álcool isopropílico E um torniquete de látex O que é isso? Pergunta Adria Sei lá Não deve ser nada Vamos embora Retornamos à sala e Adria Encontra o bloco no sofá Enfiado bem embaixo do pesado Tabuleiro espírita de madeira É esse mesmo Digo a ele Corro as páginas e na última que foi usada Depois de listas de compras e afazeres Encontro as anotações da seção espírita Rasgo a página e mostro a Adria Tive aulas de espanhol na escola E minhas amigas fizeram francês e mandarim Mas estas palavras não me lembram De nenhuma língua que eu conheça O nome Ania parece russo Diz Adria Mas isso aí com certeza não é russo Pego o celular e jogo E gencho no Google só para garantir E, talvez pela primeira vez Uma frase que busco não gera um único resultado Se o Google não conhece Certamente a palavra não existe Pode ser alguma espécie de criptograma Sugere Adria Um quebra-cabeça do tipo em que cada letra é substituída por outra A gente acabou de concluir que ela não fala inglês E, mesmo assim, conseguiu bolar um enigma? Esse tipo de coisa não é complicado se você souber as manhãs Me dá um minuto só Ele pega um lápis e se senta no sofá de Mítese Determinado a desvendar o código Começo a bisbilhotar pela sala Tentando imaginar por que Mítese teria saído de casa E deixado a TV ligada e a porta dos fundos aberta Quando sinto meu tênis esmagar alguma coisa Pelo som, pareço ter pisado num besouro Algum insetinho de casca grossa e quebradiça Ao erguer o pé, percebo se tratar na verdade de um tubo plástico fino De cor laranja, cilíndrico, de uns 7 centímetros Pego do chão, Adria para o que está fazendo e olha para mim O que é isso? É a tampa de uma agulha hipodérmica Acho que ela está usando Espero que com insulina, mas é a Mítese, vai saber Percorrendo o ambiente Descubro as tampas de mais 3 agulhas Numa prateleira de livros Num cesto de lixo e no peitorio de uma janela Levando em consideração o torniquete de borracha Com toda a certeza diabetes não é Já terminou? Olho para Adria com o bloco nas mãos E ele não parece ter avançado em nada Esse aqui é difícil Admite ele Normalmente, em inglês se procura a letra mais frequente Substitui por I Nesse caso, tem 4XS Mas se trocar essas letras por ES Não ajuda em nada Creio que ele esteja perdendo tempo Se eu estiver certa quanto à barreira da língua para Nia E tenho certeza de que estou Comunicar-se em inglês já seria desafiador o bastante Ela não tentaria escrever em código Tentaria facilitar as coisas para nós Em vez de dificultá-las Tentaria tornar a mensagem mais clara Me dá mais um minuto, diz ele Então ouvimos alguém bater na porta dos fundos Olá Alguém em casa? É uma voz de homem Uma voz que não reconheço Talvez um dos clientes de Mítese Visitando-a para que leia sua aura? Adria enfia a folha do bloco no bolso de trás da calça E, quando chegamos à cozinha Vejo que o homem na porta dos fundos usa um uniforme de policial Vou precisar que venham aqui fora Capítulo 23 O policial é jovem Não tem mais do que 25 anos Tem cabelo raspado Usa óculos escuros E seus enormes braços estão cobertos de tatuagens Entre os pulsos e as mangas da camisa Não se vê um centímetro de pele descoberta Só as estrelas e listras da bandeira dos Estados Unidos Águias carecas e passagens da Constituição Estávamos checando como estava a Mítese Explica Adria A porta dela estava aberta Mas ela não está aqui Ah, e aí? Vocês simplesmente entraram? Resolveram dar uma olhada? Na sua voz Soa como se fosse a teoria mais estapafúrdia Apesar de ter sido exatamente o que ocorreu Quero que abram a porta e saiam devagar Entenderam? Percebo que há mais dois policiais na extremidade do quintal Estendendo uma longa fita amarela por todo o perímetro De árvore a árvore Ao longe, já no interior da mata Vejo sinais de movimento Casacos com superfícies reflexivas Ouço homens gritando uns para os outros o que descobriram O que está acontecendo? Pergunta Adria Mãos na parede Ordeno o policial Isso é sério? Adria está chocado É óbvio que é a primeira vez que é revistado Faz o que ele está dizendo Digo Isso não faz sentido Malore Você está de short de ginástica Não é como se estivesse escondendo uma arma Mas a simples menção à palavra arma Parece acirrar os ânimos Agora os dois policiais com a fita amarela Caminham em nossa direção com expressões preocupadas Sigo as instruções e faço o que mandam Apoio a palma das mãos na parede de tijolos Abaixo a cabeça e olho para a grama enquanto o policial apalpa a minha cintura Adria, de má vontade, se coloca ao meu lado e põe as mãos na parede Isso não faz sentido algum Cala a boca Diz o policial E, se não tivesse medo de falar Eu diria a Adria que este policial é até delicado Conheci alguns na Filadélfia que o imobilizariam e algemariam com o rosto enfiado no chão mais rápido do que o tempo que se leva para dar oi Adria parece achar que não tem que lhes dar ouvidos Como se estivesse de alguma forma acima da lei Surge então um homem e uma mulher dando a volta na casa Ele é alto e branco, ela baixa e negra, ambos um tanto rechonchudos e fora de forma Lembram meus orientadores do colégio Usam trajes profissionais que parecem recém saídos de lojas da Marshalls ou da TJ Maxx E ambos têm distintivos de investigadores pendurados no pescoço Ah, Darnowski, calma aí, grita o homem O que você está fazendo com a moça? Ela estava na casa Você disse que a vítima morava sozinha Vítima? Pergunta a Adria A Mites está bem? Em vez de responderem as nossas perguntas, eles nos separam O detetive leva Adria em quintal a fora enquanto a mulher me orienta a sentar numa mesa enferrujada de metal no pátio Abre sua pochete, retira uma lata de pastilhas, põe uma na boca e estende a caixa aberta, me oferecendo Recuso Sou a detetive Briggs Meu colega é o detetive Cor Nosso jovem amigo com as tatuagens de circo é o policial Darnowski Peço desculpas pelo comportamento dele É o nosso primeiro cadáver em algum tempo, e todo mundo está nervoso A Mitesi morreu? Sinto informar que sim Uns garotos encontraram uma hora atrás Caída na mata Ela aponta para a floresta Se essas árvores não estivessem no caminho, daria para vê-la daqui O que aconteceu? Vamos começar pelo seu nome Quem é você? Onde mora e como conhece ela? Soletro meu nome Mostro minha carteira de motorista e aponto para o chalé do outro lado do quintal Explico que trabalho para a família da casa ao lado Ted e Caroline McSwell Sou a babá deles e moro na casa de hóspedes Você dormiu no chalé de ontem para hoje? Durmo lá todas as noites Ouviu algo incomum? Algum ruído? Não, fui para a cama cedo Estava chovendo forte É só o que me lembro Com o vento e os trovões não dava para ouvir nada Quando vocês acham que a mítese Não consigo dizer a palavra Morreu Ainda não consigo crer que mítese está morta A gente mal começou a investigar Declara a Briggs Quando foi a última vez que você a viu? Ante ontem Quinta de manhã Ela me visitou no chalé por volta de onze e meia Para quê? É constrangedor em voz alta Mas conta a verdade Em todo caso A mítese era vidente Ela tinha uma teoria de que o meu chalé era assombrado Ela trouxe uma Um tabuleiro ou ouija E nós tentamos fazer contato com o espírito Briggs parece achar graça Funcionou? Não sei bem Conseguimos algumas letras Mas elas não parecem fazer sentido Ela cobrou algo de você? Não Se ofereceu para me ajudar de graça E a que horas vocês terminaram? Uma da tarde Tenho certeza porque o Adrian estava aqui também No intervalo de almoço dele Ele teve que voltar ao trabalho E foi a última vez que a vi Você lembra o que ela estava vestindo? Calça cinza Top roxo Mangas longas Tudo bem largo Esvoaçante E um monte de joias Nanéis Colares Braceletes Mítese sempre usava muitas joias Interessante Por quê? Briggs dá de ombros Ela não está usando nenhuma agora Nem mesmo sapatos Estava só de camisola Mítese era o tipo de mulher Que sairia de casa só de camisola? Não Na verdade eu diria que era o oposto Ela dava muito valor à aparência Era um visual esquisito Mas era o visual dela Entende? Será que ela teria demência? Não Mítese se preocupava demais Com muita coisa Mas tinha a mente afiada E por que vocês estavam dentro da casa dela agora? Bem, isso provavelmente vai parecer idiota Mas eu tinha uma pergunta a fazer sobre a sessão espírita A gente ficou pensando se o espírito poderia estar usando um idioma diferente E se seria por isso que as letras não significavam nada Queríamos perguntar a Mítese se havia alguma possibilidade de ser isso A porta dos fundos estava aberta e por isso tive certeza de que ela estava em casa Adria achou que pudesse estar machucada E por isso a gente entrou na casa para ver se ela estava bem Você encostou em alguma coisa? Mexeu nas coisas dela? Eu abri a porta do quarto Para ver se ela estava dormindo E tirei o som da TV Estava tão alto que não dava para ouvir nada Briggs olha para minha cintura Percebo que está estudando meus bolsos Você pegou alguma coisa da casa? Não, claro que não Se importaria, então, em revirar os bolsos? Acredito que você esteja dizendo a verdade Mas é melhor para todos se eu checar Ainda bem que foi a Adria quem ficou com as anotações da sessão espírita Assim não preciso mentir sobre elas Por hora, não tenho mais perguntas Diz ela Você tem alguma informação que possa me ajudar? Quem me dera Você sabe o que aconteceu? Não há sinal de ferimentos Responde ela Dando de ombros Não me parece que ninguém a tenha machucado E quando se encontra o corpo de uma pessoa idosa ao relento Ainda por cima com roupa de dormir Geralmente é por causa de algum erro na medicação A pessoa se confundiu com os remédios ou tomou mais do que devia Ela alguma vez mencionou tomar remédios controlados? Não, respondo E estou sendo sincera Fico tentada a mencionar as tampas das agulhas O torniquete e o cheiro pungente de cordão queimado Que sempre acompanhava a mítese Feito uma nuvem Mas Briggs certamente descobrirá tudo isso sozinha Depois de um rápido tour pela casa Bem, fico grata pelo seu tempo E se importaria de dizer aos Maxwell para virem falar conosco? Ted e Caroline Quero falar com todos os vizinhos Explico que eles foram passar o dia na praia Mas deixo com ela os números dos seus celulares Eles não conheciam bem a mítese Mas tenho certeza de que ajudarão como puderem Ela se vira para ir embora Então pensa melhor e para Essa última pergunta não tem muito a ver com o assunto Mas preciso saber Em quem é o fantasma que vocês tentavam contatar? O nome dela era N. Barré Aparentemente, morou no meu chalé Foi na década de 1940 As pessoas dizem Briggs a sente Ah, conheço bem a história de N. Barré Sou daqui Fui criada em Corrigan Do outro lado dessa mata Mas meu pai sempre me disse Que isso era que nem história de pescador Era o termo que ele usava para descrever algo forjado Uma grande lorota N. Barré existiu de verdade Tem um livro com as pinturas dela Todo mundo em Springbrook sabe a história dela A detetive Briggs parece inclinada a discordar Mas decide deixar para lá Não sou eu quem vai estragar uma boa história Ainda mais quando temos um mistério ainda maior ali na mata Ela me entrega seu cartão Se você se lembrar de mais alguma coisa Me ligue Depois disso, Adrien e eu passamos quase uma hora sentados junto à piscina Observando o alvoroço no quintal de Mites e à espera de atualizações da situação Claramente é algo sério para os padrões de Springbrook Pois o local fervilha de policiais, bombeiros, técnicos de auxílio ambulatorial E um homem que Adrien identifica como prefeito Não que pareçam ter muito a fazer E limitam-se a circular pelo local e conversar entre si Até que quatro auxiliares ambulatoriais de rosto severo Emergem da floresta trazendo um saco de PVC lacrado em cima de uma maca Pouco depois, a concentração de gente começa a se diluir Caroline telefona da praia para saber como estou Diz já ter recebido o telefonema da detetive Briggs e estar completamente arrasada com a notícia Quer dizer, eu não gostava muito dessa mulher, obviamente Mas não desejaria uma morte assim a ninguém Já descobriram o que aconteceu? Acham que pode ter sido um erro na medicação Sabe o mais estranho? Nós ouvimos a Mites gritar na quinta-feira à noite Ted e eu estávamos sentados à beira da piscina Estávamos meio que nos desentendendo O que você já deve saber, acho De repente, ouvimos Mites gritar com alguém na casa dela Ela dizia a pessoa para ir embora porque não era bem-vinda Dava para ouvir tudo O que vocês fizeram? Eu estava pronta para chamar a polícia Já tinha discado o número e o telefone estava tocando Mas aí a Mites surgiu do lado de fora Estava de camisola e a voz havia mudado por completo Estava chamando a pessoa, pedindo que a esperasse Quero ir com você, dizia Como pareceu estar tudo bem de novo, desliguei o telefone e deixei para lá Você viu a outra pessoa? Não, achei que fosse um cliente Aquilo me parece improvável Não creio que Mites recebesse clientes em casa depois de escurecer Da primeira vez que fui falar com ela Eram apenas sete da noite e ela quis saber por que estava batendo na sua porta tão tarde Escuta, Mallory, você quer que a gente volte mais cedo? Estou me sentindo mal por você estar lidando com tudo isso sozinha Decido não mencionar que a Adrien está sentado à beira da piscina comigo estudando as anotações que pegamos na casa de Mites E ainda determinado a decodificá-las Estou bem, respondo Tem certeza? Podem ficar o quanto quiserem por aí Ted está se divertindo? Está triste por você estar indo embora, mas o mar ajuda a distraí-lo Consigo ouvi-lo ao fundo, animadíssimo, gritando alto porque capturou algo no seu baldinho de areia Meu amor, espera um pouquinho Estou falando com a Mallory Digo a ela que se divirta e não se preocupe comigo E desligo o telefone Então relato toda a conversa para Adrien Em especial a parte relacionada ao misterioso visitante que Mites teria recebido tarde da noite Percebo pela sua reação que ambos chegamos à mesma conclusão Mas estamos nervosos demais para verbalizá-la Você acha que era a Ania? Pergunta a ele Mites jamais receberia um cliente de camisola Sem as joias dela Era vaidosa demais, dava muita importância à aparência Adrien observa os policiais e auxiliares ambulatoriais ainda vasculhando a mata O que você acha que aconteceu, então? Não faço ideia Tenho me convencido de que a Ania não é violenta De que ela é uma espécie de espírito benevolente Mas isso é só um palpite Só o que eu sei é que foi brutalmente assassinada Alguém arrastou o corpo até a floresta e a atirou numa vala Vai ver ela está furiosa e quer se vingar de todos os que moram em Springbrook E a Mites foi a primeira pessoa em quem ela mirou Ok, mas por que agora? Mites e morava aqui havia setenta anos Por que a Ania teria esperado esse tempo todo? A pergunta tem lógica Não faço ideia Adrien morde a ponta do lápis e volta a dedicar sua atenção à confusão de letras Como se ali pudessem residir as respostas para todas as nossas perguntas Na casa ao lado, o alvoroço diminui aos poucos Os bombeiros já foram embora Os vizinhos já foram cuidar da vida Ainda restam alguns policiais E a última coisa que fazem é vedar a porta dos fundos Com duas longas faixas de fita amarela com os dizeres não ultrapasse Elas se cruzam no meio e formam um gigantesco X Uma barreira entre a casa e o mundo exterior É quando baixo o olhar para as anotações de Mites e De repente, a solução parece óbvia Os X, digo a Adrien Não são X Como assim? A Ania sabia que a gente não falava a língua dela Por isso colocou o X em três palavras Como barreiras São espaços, não letras Onde? Tira o lápis de sua mão e recopio as letras Pondo cada palavra na devida linha Agora parece uma língua, comento Algo eslavo Russo Talvez polonês? A Adrien pega o celular e joga a primeira palavra no Google Tradutor O resultado é instantâneo Em hijim é húngaro para sim A partir daí, é fácil traduzir toda a mensagem Em sim X cuidado, X ladrão, X ajuda, X flor Ajuda flor? Pergunta Adrien O que isso quer dizer? Não sei Volto a pensar nos desenhos que resgatei da lata de lixo reciclável Havia uma página com flores desabrochando, não havia? Mas isso explica por que o uso de desenhos A língua materna dela é húngaro A Adrien tira uma foto Você precisa mandar isso numa mensagem para Caroline É a prova de que não está inventando nada Quem dera eu tivesse tal confiança Isso não prova nada É só um amontoado de letras que qualquer um poderia ter escrito num papel Ela vai me acusar de ter comprado um dicionário inglês húngaro Mas Adrien continua empolgado Lê e relê as palavras como quem espera descobrir nelas algum significado secundário mais profundo Você precisa tomar cuidado Precisa tomar cuidado com o ladrão Mas quem é o ladrão? E roubou o quê? É um quebra-cabeça com tantas peças que minha cabeça já começa a doer Sinto como se estivéssemos tentando encaixar uma peça quadrada num buraco redondo Ou forçando a barra para encontrar uma solução muito fácil para um problema bastante complexo Me esforço ao máximo para manter o foco e fico irritada quando o meu celular começa a tocar Acabando com a minha concentração É quando vejo o nome na identificação da chamada Lar de idosos Rest Heaven, em Akron, Ohio Capítulo 24 Estou falando com a Mallory? Sim Oi, aqui é Jalisabel, do Rest Heaven de Akron Você ligou ontem procurando pela senhora Campbell? Exato Posso falar com ela? Bem, é complicado Eu até poderia passar o telefone para a senhora Campbell, mas vocês não teriam nenhuma conversa útil Ela tem demência em estado avançado Eu cuido dela há cinco anos e na maioria dos dias ela não me reconhece pela manhã Duvido muito que consiga responder às suas perguntas Só preciso de umas informações básicas Você saberia por acaso qual o nome da mãe dela? Sinto muito, meu amor, não sei Mas, mesmo que soubesse, não poderia contar para você Ela alguma vez mencionou alguma herança? Ter recebido uma grande soma de dinheiro de uma tia Jean? Ela ri Isso aí eu com toda certeza não poderia lhe contar Há leis de proteção à privacidade Eu perderia meu emprego Claro, claro Me desculpe Acho que ela percebeu o desespero na minha voz, pois oferece uma solução Nós temos um horário de visitação amanhã, de meio-dia às quatro Se você quiser mesmo falar com a senhora Campbell, pode dar uma passada e eu apresento vocês Visitas fazem bem aos pacientes Mantenha o cérebro ativo Acionam os Neuronews Só não venha com grandes expectativas Ok Agradeço a consideração e desligo Akron fica umas boas seis horas de distância e só tenho a noite de hoje e o dia de amanhã para convencer os Maxwell de que estou dizendo a verdade Explico tudo a Adrian e ele concorda que não devo perder tempo investindo em possibilidades remotas Se existir uma solução para o meu problema, terei que encontrá-la aqui mesmo em Springbrook No fim do dia caminhamos até a cidade para o bistrô Um pequeno restaurante que serve o mesmo tipo de comida que se encontraria num bondineiro em Jersey Só que com iluminação interior suave Mais opções de bebidas alcoólicas e um trio de jazz tocando E, por isso, tudo custa o dobro do normal Depois do jantar, caminhamos pela vizinhança Pois nenhum dos dois quer dar a noite por encerrada ainda Adrian reforça que vai me visitar em Norristov e diz que serei muito bem-vinda sempre que quiser vir a Springbrook Mas sei que a sensação não será a mesma sem o emprego E eu me sentirei uma estranha, alguém que não pertence mais ao lugar Queria descobrir uma forma de convencer os Maxwell de que estou dizendo a verdade Adrian pega a minha mão e a aperta Talvez haja novos desenhos quando voltarmos ao chalé em Diz Novas pistas que nos ajudem a entender tudo isso Mas com Ted longe dali, passando o dia na praia, imagina o ser improvável A Nia não consegue desenhar sozinha, lembro a ele Precisa de mãos Precisa trabalhar através de alguém Então talvez você deva se oferecer Dar a ela a chance de terminar a sequência Como isso funcionária? A gente volta para a sua casa Você fecha os olhos e a convida a assumir o comando Ontem funcionou, não foi? Só de pensar no que aconteceu na sala, começo a tremer Não é uma experiência que eu esteja ansiosa para repetir Eu fico por perto para garantir a sua segurança Você quer me observar enquanto durmo? Ele ri Dizendo assim, parece coisa de tarado Estou me oferecendo para ficar com você e me certificar de que esteja bem Não gosto muito da ideia, mas está ficando tarde e minhas opções estão diminuindo Adrian parece convencido de haver um ou mais desenhos faltando na sequência E, com Ted longe o dia inteiro, alguém precisa oferecer seu tempo e suas mãos para que a Nia termine de contar sua história E se eu cair no sono e nada acontecer? Posso esperar por uma hora e sair de fininho Ou, se você preferir, ele dá de ombros Também posso ficar até de manhã Não quero que a gente passe a noite junto ainda É cedo demais para isso Eu sei, Malore Só quero ajudar Eu durmo no chão Além disso, não tenho permissão para receber convidados para dormir É uma das regras da casa Mas você já foi demitida mesmo, lembra Adria? Acho que a gente não precisa mais seguir as regras deles Paramos na farmácia para Adria comprar uma escova de dentes O estabelecimento também conta com uma minúscula seção de papelaria Escolhemos um bloco de desenho, uma caixa de lápis e uma caneta hidrográfica grossa Pode não ser bem o que a Nia preferiria, mas ela vai ter que se virar com isso Chegamos ao chalé e me sinto na obrigação de fazer um tour para apresentar o lugar a Adria Leva três segundos Aqui é bacana, diz ele Eu sei Vou sentir falta Não perca a esperança ainda Acho que esse plano pode funcionar Põe uma música para tocar e passamos cerca de uma hora conversando Pois o que estamos a ponto de tentar nos parece muito constrangedor Se tivesse trazido Adria para fazer sexo com ele, saberia exatamente como agir Mas o que estamos nos preparando para fazer parece ainda mais íntimo e pessoal Por volta da meia-noite, finalmente reúno coragem para ir para a cama Vou até o banheiro e troco de roupa, vestindo shorts folgados de ginástica e uma antiga Camiseta da Central High Passo fio dental e escovo os dentes Lavo o rosto e passo hidratante Então hesito antes de abrir a porta, pois me sinto meio boba, como se estivesse a ponto de aparecer na frente dele de calcinha Quem me dera ter um pijama melhor, algo que fosse mais bonito do que uma camiseta esfarrapada do colégio cheia de furinhos na gola Ao sair do banheiro, percebo que Adria já desfez a cama para mim Todas as luzes estão apagadas a não ser pela pequena lâmpada de cabeceira Em cima da mesinha estão os blocos e os lápis, o local é de fácil acesso, caso a inspiração, ou alguma outra coisa, se a posse de mim Adria está de pé na cozinha, de costas para mim, procurando uma garrafa de água com gás na geladeira Não repara em mim até eu estar bem atrás dele Acho que estou pronta Ele se vira e sorri Você parece pronta Espero que isso não seja entediante demais para você Ele me mostra seu celular Tenho a versão do Call of Duty para celular Tenho reféns para salvar no Uzbequistão Fico na ponta dos pés e lhe dou um beijo Boa noite Boa sorte, diz ele Deito na cama e vou para baixo das cobertas, enquanto Adria se acomoda numa cadeira no lado oposto do chalé Com o ventilador de teto girando e o barulho dos grilos bem do lado de fora da janela, mal dá para reparar na presença dele Viro de lado, com o rosto voltado para a parede Após dois longos e exaustivos dias, percebo que não vai ser tão difícil cair no sono Logo que meu rosto repousa sobre o travesseiro, sinto o estresse ir embora, meus músculos se relaxarem, meu corpo se entregar E mesmo com Adria a poucos metros de distância, é a primeira de uma longa série de noites na qual não me sinto como se estivesse sendo observada Só me lembro de um sonho que tive Estou na floresta encantada, deitada em uma trilha de terra compacta contemplando o escuro céu noturno Minhas pernas pairam acima do chão Uma figura sombria me puxa pelos tornozelos, arrastando meu corpo em meio a uma cama de folhas secas Meus braços estão estendidos acima da cabeça Sinto meus dedos tocarem pedras e raízes, mas não consigo me agarrar a elas É como se estivesse paralisada, incapaz de impedir o que vai acontecer Então olho para cima do fundo de um buraco, é como se tivesse despencado até o fundo de um poço Meu corpo está todo retorcido, como um pretzel Meu braço esquerdo, preso atrás das minhas costas Minhas pernas, abertas Sei que deveria doer mais do que dói, mas, de alguma forma, é como se estivesse ao mesmo tempo dentro do meu corpo e fora dele Lá em cima, um homem olha para dentro do buraco Algo suave e pequeno me atinge no peito É um brinquedo de criança, um coelhinho de pelúcia A ele se segue um ursinho e uma bolinha de plástico Sinto muito, diz o homem, e sua voz soa oca, como se falasse debaixo d'água Sinto muito mesmo, muitíssimo Meu rosto é atingido por um bocado de terra Ouço o baque suave de uma pá perfurando um monte de terra, e mais dela cai em mim além de pedras Ouço a respiração pesada do homem Sinto o peso se acumulando sobre meu peito, a pressão crescente sobre meu corpo, aí não enxergo mais nada Somente a escuridão Tento então abrir os olhos e estou de volta ao chalé As luzes estão apagadas e o minúsculo relógio na mesa de cabeceira marca 3 horas e 3 Deitada na cama, seguro firme um lápis com ponta quebrada Mesmo na escuridão, percebo que não há ninguém nas cadeiras da cozinha Pressuponho que a Adrien se cansou de esperar até que algo ocorresse e voltou para casa Eu me levanto para me certificar de que a porta esteja trancada Tiro a coberta de cima de mim, giro as pernas para fora da cama e só então vejo Adrien, sem camisa Dormindo no chão, paralelo à minha cama, usando como travesseiro a própria curvatura do braço e a camiseta enrolada num montinho Estico o braço e sacudo delicadamente seu ombro Poi Ele se senta na hora O que aconteceu? Funcionou? Eu desenhei alguma coisa? Bem, sim e não Ele acende a pequena lâmpada e abre o bloco para me revelar a primeira página Está praticamente coberta de rabiscos, a superfície do papel foi tomada pelo grafite Só restaram dois pequenos trechos em branco, aqueles nos quais a ponta do lápis penetrou o papel, revelando a página de baixo Foi pouco depois de uma da manhã, explica Adrien Você estava dormindo fazia mais ou menos uma hora Eu já estava a ponto de desistir e dormir Apaguei a luz e me deitei no chão Foi quando ouvi você estender o braço e pegar o bloco Você nem se sentou Desenhou isso deitada no escuro Não é bem um desenho Talvez a Nia esteja nos dizendo que terminou Não há mais desenhos Já temos tudo de que precisamos Mas não pode ser Continua faltando algo Tenho certeza Sonhei que estava no fundo de um buraco Um homem com uma pá jogava a terra em cima de mim Talvez o desenho seja a terra Talvez, mas isso nos ajuda em quê? O que a gente aprende com um desenho de terra? Levanto-me para pegar as outras ilustrações Quero espalhá-las pelo chão, ver se os rabiscos se encaixariam em algum ponto da sequência Adrien implora para que eu durma um pouco Malore, você precisa descansar Amanhã vai ser nossa última chance de resolver o mistério Volta para a cama Ele devolve a sua camiseta ao formato de travesseiro mais triste do mundo e volta a se deitar no chão de madeira Fecha os olhos E eu paro de pensar em a Nia só o tempo suficiente para registrar a imagem de seu torso Adrien é bronzeado e tem o corpo todo definido Consequência natural de trabalhar ao ar livre o verão inteiro Se uma moeda bater em sua barriga definida, provavelmente quiçá Ele tem sido um amor comigo Seu corpo talvez seja o mais bonito que já vi num homem E eu fazendo dormir no chão, feito um boneco Adrien abre os olhos e percebe que continua olhando para ele Você pode apagar a luz? Estendo o braço, deslizo os dedos por seu torso e pego sua mão Ok Mas antes vem aqui para cima comigo Capítulo 25 Acordo sentindo o cheiro de manteiga e canela Adrien, já vestido, anda para lá e para cá na cozinha Encontrou maçãs verdes na dispensa e está no fogão com uma espátula, virando uma espécie de panqueca Olho de relance para o relógio e é pouco mais de sete e meia da manhã Por que você já está de pé? Vou de carro para Akron Ver a Dolores Campbell Se eu sair agora, segundo Google, chego lá por volta das duas É perda de tempo Você vai dirigir mais de 600 quilômetros para encontrar uma mulher que não reconhece a própria enfermeira É nossa última pista Deixa eu levar os desenhos e o livro da biblioteca Quero mostrá-los para ela, ver se desencadeiam algum tipo de reação Não vai funcionar Provavelmente não, mas vou tentar assim mesmo Ele está tão determinado que me sinto obrigada a ir junto, mas já me comprometi a passar a tarde com Ted Preciso ficar Estão planejando uma festa para mim Sem problemas Acabei de baixar um novo audiolivro, Herdeiro do Jedi Já basta para encarar Akron, ida e volta Com uma xícara de chá e um prato de panquecas de maçã com canela nas mãos, ele me pede para sentar na cama Veja o que você acha disso Receita do meu pai Eu me sento, experimento e, sim, de fato o sabor é formidável, doce, ácido, amanteigado, delicioso Melhor até do que os churros São incríveis Ele se inclina e me beija Tem mais no forno Ligo da estrada e te conto o que descobrir Fico meio triste por ele ir embora Tenho uma manhã inteira pela frente até a festa na piscina começar, por volta das três da tarde Mas sinto que não tenho como fazê-lo mudar de ideia Pois ele seguiria qualquer pista, mesmo que o levasse ao fim do mundo Para garantir que eu não saia de Springbrook Passo amanhã arrumando minhas coisas Não é um processo demorado Há seis semanas, quando cheguei a Springbrook Trazia comigo uma mala de segunda mão e algumas roupas Agora, graças à generosidade de Caroline Tenho um armário muito maior, mas nada para carregar tantas roupas novas Assim, dobro com o maior cuidado os seus vestidos de 500 dólares E os acomodo dentro de um saco de lixo de 40 litros O que minhas amigas em Safe Harbor costumavam chamar de bagagem da vida sóbria Calço os tênis e saio para uma última corrida pela vizinhança Tento não pensar na saudade que sentirei de Springbrook As lojinhas e restaurantes As casas com ornamentos tão detalhados Os lindos gramados e jardins Já estive na casa de Russell em Norristov Sua vizinhança não é nem de longe tão agradável Ele mora no décimo andar de um prédio alto Perto de um centro comercial e uma unidade de atendimento da Amazon Há pistas de alta velocidade ao redor de todo o complexo Quilômetros de asfalto e concreto abrasivos Bonito lugar não é, sob nenhum aspecto Mas, pelo visto, é meu destino A festa à beira da piscina é um gesto simpático Imagino Caroline pendura algumas bandeirolas feinhas pelo quintal dos fundos E ela e Ted penduram uma faixa que eles mesmos fizeram com os dizeres Obrigado, Malore Ted e Caroline disfarçam muito bem o fato de terem me demitido Todos agimos como se eu estivesse saindo por livre e espontânea vontade O que torna a tarde menos estranha Caroline permanece na cozinha Preparando a comida, enquanto brinco na piscina com Ted e Ted Competimos, os três, em uma série de corridas bobinhas que Ted sempre consegue vencer Questiono em voz alta se Caroline precisaria de alguma ajuda Se gostaria de ter tempo para entrar na água Então me dou conta de nunca ter visto na piscina Ela fica se coçando por causa da água, explica Ted É o cloro, diz Ted Já tentei ajustar o pH, mas nada funciona A pele dela é super sensível São quatro da tarde e nada de notícias de Adria Penso em enviar uma mensagem, mas é quando Caroline nos chama do pátio, dizendo que a comida está pronta Ela arrumou a mesa com jarros de água gelada e limonada caseira e um banquete saudável A espetos de camarão grelhado, uma salada de frutos do mar ao molho cítrico, tigelas de abóbora cozida ao vapor, espinafre e espigas de milho Claramente fez tudo com enorme carinho e esforço Percebo que se sente culpada por me mandar embora Começo a pensar se estaria reconsiderando o meu futuro, se ainda há alguma chance de me deixar continuar Ted fala com voz animada sobre o passeio à praia e ao calçadão Conta tudo sobre a casa maluca, os carrinhos bate-bate e o sirique beliscou seus dedos no mar Seus pais contam as próprias histórias e a sensação é a de estarmos tendo uma excelente conversa familiar, como se tudo tivesse voltado ao normal De sobremesa, Caroline traz vulcões de chocolate, pães de ló em miniatura recheados com ganache quente melequento, com uma bola de sorvete de baunilha no topo Foram assados à perfeição e chego a literalmente suspirar na primeira garfada Todos riem da minha reação Me desculpem Mas isso é a melhor coisa que eu já provei Ah, que ótimo, diz Caroline Fico feliz de encerrarmos o verão em um tom positivo É aí que me dou conta de que nada mudou Ofereço ajuda com a louça, mas Ted e Caroline insistem em cuidar da limpeza sozinhos Lembram-me de que sou a convidada de honra e sugerem que eu vá brincar com Ted Ele e eu voltamos então à piscina e repassamos todas as nossas brincadeiras favoritas uma última vez Brincamos de náufrago, de Titanic, de O Mágico de Oz E depois, por um bom tempo, ficamos deitados lado a lado na jangada, flutuando No Ristov é muito longe? Pergunta Ted Não É menos de uma hora Então você ainda pode vir aqui pra gente brincar na piscina? Espero que sim, digo Não tenho certeza Ah, verdade? Duvido que vá vê-lo de novo Ted e Caroline não terão a menor dificuldade em achar uma nova babá Que obviamente será bonita, inteligente, cativante E Ted se divertirá pra valer com ela Serei lembrada como uma estranha nota de rodapé na história da família A babá que só durou sete semanas E eis a parte que dói de verdade E sei que, passados muitos anos Quando Ted trouxer uma namorada da faculdade para o jantar do dia de ação de graças Meu nome será motivo de piada ao redor da mesa Serei lembrada como a babá louca que desenhou na parede toda Aquela que achava que a amiga imaginária de Ted era de verdade Ele e eu nos recostamos na jangada e observamos o lindo pôr do sol As nuvens parecem tingidas de rosa e roxo O céu parece uma pintura das que se veem em museus A gente com certeza pode escrever um para o outro, prometo Você me manda desenhos e eu te escrevo cartas Eu quero Ele aponta para um avião que corta o horizonte Liberando longas fileiras de vapor branco As pessoas vão de avião para Norristov? Não, garotão, lá não tem aeroporto Ele fica decepcionado Um dia vou andar de avião Meu pai disse que os maiores vão a mais de 800 km por hora Rio e lembro até de que ele já andou de avião Quando vocês voltaram para cá, vindo de Barcelona Ele balança a cabeça, negando A gente veio de carro de Barcelona Não, vocês foram de carro até o aeroporto Mas depois entraram num avião Não dá para vir de carro de Barcelona até Nova Jersey A gente veio Levou a noite toda É outro continente Tem um oceano gigantesco no meio Eles construíram um túnel submarino, diz Ted Com paredes super grossas para proteger a gente dos monstros marinhos Agora você está só falando bobagem Pergunta para o meu pai, Mallory É verdade Aí, vindo lá do deck da piscina Ouço o toque do meu celular Pus o volume no máximo para não correr o risco de perder a chamada de Adria Já volto, digo a Ted Pulo da jangada, nado até a beirada da piscina Mas não sou tão rápida Ao alcançar o celular, a chamada já foi parar na caixa postal Vejo que Adria me mandou uma foto É uma senhora idosa, negra, de cardigã vermelho fino, sentada numa cadeira de rodas Seu olhar é vago, mas seu cabelo está bem arrumado e cortado Parece bem tratada Chega então uma segunda foto A mesma mulher posa ao lado de um homem de cinquenta e tantos anos, também negro Seu braço a envolve e ele direciona a atenção dela para a câmera Incentivando-a a olhar para a lente A Adria liga de novo Recebeu as fotos? Quem são essas pessoas? Dolores Jean Campbell e o filho dela, Curtis A filha e o neto de N. Barré Acabei de passar duas horas com eles Curtis visita a mãe todos os domingos E a gente errou tudo Parece impossível N. Barré era negra? Não, mas certamente não era húngara Nasceu na Inglaterra É inglesa? O neto dela está exatamente ao meu lado Vou passar a ligação e ele te conta tudo em primeira mão, ok? Na piscina, Ted me encara, entediado, ansioso para que eu volte e brinque mais com ele Balbucio as palavras cinco minutos Ele pula na jangada e começa a espalhar água com os pezinhos, impulsionando a boia Oi, Mallory É o Curtis Você mora mesmo no chalé da vovó N? É, é, acho que sim Springbrook, Nova Jersey, atrás de Idens Glen, certo? Seu amigo Adria me mostrou umas fotos Mas não precisa se preocupar, minha avó não está assombrando você, não Estou tão confusa Como você sabe? Olha o que aconteceu Ela se mudou da Inglaterra para Springbrook depois da Segunda Guerra, né? Foi morar com o primo George Moravam no lado leste de Idens Glen, que na época era lugar de gente branca e rica Já Willy, meu vô, morava do lado oeste Um bairro chamado Corriga O bairro dos Pretos Trabalhava num posto de gasolina da Texácuí, depois do trabalho, ia até o riacho pescar a janta O vô adorava pescar Se desse peixe, comia truta e perca todo dia Aí uma vez ele avistou uma branquinha bonitinha caminhando descalça Com um bloco de desenhar Ela deu oi e o vô disse que ficou com muito medo de levantar os olhos Porque sabe como é, era 1948 Se você é preto e a branquinha sorri para você, você vira o rosto para o lado Mas vovó N era de Crescombe, no Reino Unido Cidade costeira, cheia de imigrantes do Caribe Não tinha medo de pretos Toda tarde dava oi para o vô No ano seguinte foram ficando amigos Conversa vai, conversa vem E a amizade foi virando outra coisa O vô passou a ir de fininho pela floresta no meio da noite para visitar a vovó lá na sua casinha Está acompanhando tudo até aqui? Acho que sim Dou uma olhada na direção da piscina para checar como Ted está Continua boiando em círculos na jangada E me sinto culpada por ignorá-lo no meu último dia Mas preciso ouvir o resto O que aconteceu? Bem, um dia Annie chega para o primo George e diz que está grávida Só que na época ela não teria usado essa palavra Deve ter dito que estava em estado interessante Ela diz para o George que o Willie é o pai e que vai fugir com ele Vão para Ohio, morar na fazenda da família do Willie, onde ninguém deve aparecer para incomodá-los E Annie é muito teimosa George sabe que não tem nenhum jeito de impedi-la O que aconteceu então? Bem, George fica furioso, obviamente Diz para ela que essa criança vai ser uma abominação Diz que o casamento não vale aos olhos de Deus Diz que Annie vai morrer para ele e que a família vai se recusar a reconhecer sua existência E ela responde que tudo bem, que nunca gostou muito deles E aí ela junta suas coisas e desaparece O que põe o George numa posição muito embaraçosa Ele é um pilar da comunidade É diácono da igreja Não pode dizer para as pessoas que a prima dele sumiu com um negro Prefere morrer a deixar a verdade vir à tona Aí ele inventa uma história Vai ao açougue e compra dois baldes de sangue de porco Na época não havia ciência forense, sangue era sangue Espalha pelo chalé, revira toda a mobília, faz parecer que alguém saqueou o lugar Só aí ele chamou a polícia A cidade saiu a caça do homem Jogaram as redes por todo o riacho Mas o corpo nunca foi encontrado porque nunca houve corpo algum Vovó apelidou aquilo de fuga perfeita Passou os 60 anos seguintes numa fazenda perto de Akron Teve a minha mãe, Dolores, em 1949 E o meu tio, Tyler, em 1950 Morreu aos 81 anos, com quatro netos e três bisnetos Curtis conta a história com confiança e convicção, mas continua a não acreditar nela E ninguém nunca ficou sabendo da verdade? O povo de Springbrook continua achando até hoje que ela foi assassinada Ela é o bicho papão local As criancinhas dizem que ela perambula pela floresta Meu palpite é que Springbrook não mudou muito desde os anos 1940 Na época, era gente granfina, agora aposto que a vizinhança só se diz próspera Palavras diferentes para a mesma coisa Mas é só ir a Corrigan e você vai encontrar um monte de gente que sabe a verdade Vem à minha mente a conversa com a detetive Briggs Acho que até já conheci uma Só não acreditei nela Bem, espero que isso traga a paz à sua mente Diz Curtis Minha esposa está me esperando no carro Vou chamar seu amigo Agradeço a Curtis pelo seu tempo E ele passa o celular de volta para Adria É incrível, não é? A gente estava errado A respeito de tudo? Anne Barré nunca foi assassinada Malorie Ela não é o nosso fantasma Todos esses desenhos só podem estar vindo de alguma outra fonte Ted Ergo os olhos e vejo Caroline Maquissuel parada na beirada da piscina Chamando-o pelo filho Está ficando tarde, meu amor Hora de tomar uma chuveirada Mais cinco minutos? Pede ele Aceno para Caroline, sinalizando que tomarei conta dele Preciso ir, indigo para Adria Quer dar um pulo aqui quando voltar? Já que é minha última noite Se você não se importar em ficar acordada até tarde Segundo o GPS, só chego aí por volta da meia-noite Eu espero Vem com cuidado Minha mente está em parafuso Parece que dei de cara num muro de pedra Me dou conta de ter passado as últimas semanas na trilha de um beco sem saída E agora preciso repensar tudo o que sei sobre a Nia Mas antes preciso tirar Ted da piscina Vem, ursinho Vamos tomar uma chuveirada Pegamos as toalhas e atravessamos o quintal até o chuveiro externo Há um banquinho minúsculo do lado de fora e Caroline já separou o pijama de bombeiro e a cueca limpa de Ted Enfio a mão pela porta para ligar a água, misturando o quente e fria até a temperatura ficar ideal Ted então entra no chuveiro, tranca a porta e eu fico do lado de fora segurando a toalha Seu calção de banho respinga água ao cair no chão de concreto e os pezinhos o chutam na minha direção Torço o tecido de poliéster, retirando o excesso de água Volto a olhar, então, para o outro lado do quintal, para a casa de Mítese A luz da cozinha está acesa A detetive Briggs voltou à cena do crime Caminha pelo quintal dos fundos com uma espécie de estaca de metal, revirando a terra, tirando medidas Há cena de longe e ela se aproxima Malorie King, diz ela Ouvi dizer que você está indo embora de Springbrook amanhã É, não deu certo Foi o que Caroline disse Fiquei surpresa por você não ter mencionado nada Não houve oportunidade Ela espera mais detalhes, mas o que quer que eu diga? Não estou exatamente orgulhosa de ter sido demitida Tento mudar de assunto Acabei de falar com o neto de Anne Barré por telefone Um homem chamado Curtis Kimball Mora em Akron, Ohio Alega que a avó dele, Anne, chegou aos 81 anos de idade Briggs abre um sorriso Te falei que a história era lorota Meu avô conheceu o Willie quando jovem Pescavam juntos Ted nos interrompe, gritando de dentro do box do chuveiro Ei, Malorie? Estou aqui, garotão Ele parece assustado Tem um inseto no sabonete Que tipo de inseto? Grandão Tem mil pernas Joga um pouco de água em cima Não consigo Vem aqui Por favor Ele destranca a porta e se encolhe no fundo do box Fora do meu caminho Pego o sabonete dovo esperando encontrar alguma traça nojenta rastejante Mas não há nada Cadê? Ted balança a cabeça e percebo que o inseto havia sido uma artimanha Uma desculpa para me fazer abrir a porta Ele sussurra Nós vamos ser presos? Quem? É essa moça da polícia Ela está brava com a gente? Encaro Ted, confusa Nada dessa conversa faz o menor sentido Não, carinha, está tudo bem Ninguém vai ser preso Termina o banho, ok? Fecho a porta e ele a tranca do outro lado A detetive Briggs continua a me aguardar Tudo bem? Ele está bem, sim Quis dizer com você, Mallory Parece que acabou de ver um fantasma Afundo numa cadeira para organizar meus pensamentos e digo que ainda estou com a mente em parafuso devido ao telefonema Eu tinha me convencido de que a Anne Barré havia sido assassinada Não acredito que as pessoas espalham essa história há 70 anos Bem, a verdade não deixa uma boa impressão de Springbrook Se a cidade tivesse sido um pouco mais tolerante, talvez Willie e Anne pudessem ter ficado por aqui Talvez George não tivesse sentido a necessidade de forjar uma cena de crime Briggs ri Você acredita que no meu departamento tem gente que até hoje acha que o crime aconteceu? Eu conto a verdade E eles agem como se eu estivesse querendo causar uma policial negra jogando a pauta racial Ela dá de ombros Mas enfim Não quero tomar muito do seu tempo Só tenho uma pergunta rápida Encontramos o celular da Mites e na cozinha Estava sem bateria, mas achamos um carregador e conseguimos ligá-lo de novo Pelo visto, ela estava a ponto de te enviar uma mensagem Não faz sentido nenhum para mim, mas talvez faça para você Ela abaixa os olhos para o bloco de anotações, franzindo as sobrancelhas sobre os óculos de leitura Diz o seguinte em precisamos conversar Eu estava errada antes Ania não é um nome É, Briggs para e olha para mim Ela só chegou até aí Essas palavras significam alguma coisa para você? Não E quanto Ania? Poderia ser um erro de digitação? Sinalizo com a cabeça na direção do reservado do chuveiro Ania é o nome da amiga imaginária do Ted Amiga imaginária? Ele tem cinco anos Tem uma imaginação fértil Eu sei que ela não é de verdade, grita ele Sei que é só faz de conta Briggs ergue a sobrancelha, intrigada pela mensagem enigmática Então vira algumas páginas do seu bloco de notas Ontem conversei com Caroline McSwell e ela disse ter ouvido Mites e brigar com alguém na quinta-feira à noite Disse ter visto Mites e sair de casa de camisola por volta de dez e meia da noite Você por acaso ouviu alguma coisa? Não, mas eu não estava aqui Estava na casa do Adria Há três quarteirões daqui Os pais dele estavam dando uma festa Às dez e meia da noite de quinta Estava sentada nos jardins do Castelo das Flores Perdendo meu tempo com a obra reunida de Anne C Barre O legista sabe como Mites e morreu? Briggs baixa a voz para Ted não ouvir Infelizmente parece ter relação com drogas Lesão pulmonar aguda derivada de uma overdose Em algum momento da noite de quinta-feira ou da madrugada de sexta Mas não vá postar isso nas redes sociais Fica na sua por alguns dias Foi heroína? Ela fica surpresa Como você sabia? É só um palpite Eu vi algumas coisas na casa dela Tinha tampas de agulhas por toda a sala Bem, seu palpite está certo, diz Briggs Não se ouve falar de gente mais velha usuária de drogas pesadas Mas nos hospitais da Filadélfia aparecem casos assim toda semana É mais comum do que se imagina Talvez o visitante tenha sido um traficante Talvez eles tenham se desentendido Ainda estamos tentando resolver o enigma Ela me entrega mais um cartão Mas lhe digo que ainda tenho o primeiro Se pensar em alguma outra coisa Me dê uma ligada, tá? Depois de Briggs ir embora Ted abre a porta do reservado do chuveiro Brilhando de tão limpo e usando seu pijama de bombeiro Dou-lhe um abraço e digo que o verei pela manhã Para me despedir Vou com ele pelo pátio e o deixo em casa Consigo manter a compostura Até voltar para dentro do chalé e trancar a porta Caio de cara na cama e enfio a cabeça no travesseiro Foram tantas revelações bombásticas Nos últimos 30 minutos que não consigo processá-las É coisa demais As peças do quebra-cabeça parecem mais espalhadas do que nunca Mais de uma coisa eu sei com toda a certeza Os Maxwell estão mentindo para mim Capítulo 26 Espero até escurecer Até ter certeza de que Ted já foi dormir Para entrar na casa e falar com Ted e Caroline Estão sentados na sala Em cantos opostos do sofá Cercados por todos os meus desenhos malucos De florestas sombrias Crianças perdidas e anjos alados Num canto do aposento Há uma lona e alguns materiais de pintura E rolos, massa para placas de gesso Dois galões de tinta branca Como se já fossem iniciar a pintura pela manhã Assim que Russell me levar embora Caroline sorve uma taça de vinho E há uma garrafa de Merlot Kendall Jackson por perto Ted segura uma xícara de chá quente Sopra a superfície do líquido calmamente Da Alex emana o som de alguma rádio de pop rock Suave anos 1970 Os dois parecem felizes em me ver Estávamos torcendo para você aparecer Diz Caroline Já fez as malas? Quase tudo pronto Ted estende a xícara e sugere que eu sinta o cheiro Acabei de ferver É chá de ginkgo biloba Posso te servir um pouco? Não precisa Estou bem Acho que você gostaria Malore É bom para a inflamação Depois de uma longa série de exercícios Vou te servir um pouco Já não se trata mais de uma escolha Ele corre para a cozinha e posso jurar Que percebo um leve toque de irritação nos olhos de Caroline Mas tudo o que ela diz é Espero que tenha gostado do jantar Sim Estava uma delícia Obrigada Fico feliz por termos preparado uma despedida adequada E acho que foi bom para o Ted Para dar a ele uma sensação de desfecho É importante para crianças Uma pausa incômoda se estabelece Sei quais perguntas preciso fazer Mas quero esperar o retorno de Ted para estudar as reações de ambos Deixo meus olhos percorrerem o ambiente até que minha atenção se concentra em dois desenhos em que antes não havia reparado São pequenos e estão muito perto do chão Não é de se espantar que Adrian e eu não os tenhamos visto Estão próximos a uma tomada E aliás, um deles inclui a tomada em sua composição Como se a eletricidade brotasse dela para o desenho O anjo brande uma espécie de varinha mágica e a pressiona contra o peito de Ania Cercando-a por um campo de energia Paralisando-a Isso é uma arma de choque viperteca? Caroline sorri por cima da taça de vinho Põe Aqui nos desenhos Não reparei nestes na sexta-feira A varinha do anjo não parece o seu viper? Caroline estica o braço Pega a garrafa de vinho e enche a taça Se formos tentar interpretar todos os símbolos nesses desenhos A noite vai ser longa Mas eu sei que esses desenhos não são símbolos São parte de uma sequência São as peças que faltavam Adrian estava certo sobre os rabiscos Talvez Ania esteja nos dizendo que terminou Ele disse Não há mais desenhos Já temos tudo de que precisamos Ted volta menos de um minuto depois Trazendo uma xícara com um líquido acinzentado fervente Mas parece água suja e tem cheiro de pêchup Procura um porta-copos e o deposito sobre a mesinha de centro Não precisa esperar a infusão Diz ele Pode beber assim que esfriar um pouco Ele se senta ao lado da esposa e mexe no notebook Trocando Marvin Gaye por Johnny Mitchell Aquela canção sobre mechas e cachos de cabelo de anjo E castelos de sorvete ao vento Fiquei sabendo de algo interessante sobre a mítese Quanto aos dois Ela estava me mandando uma mensagem antes de morrer Queria me informar que Ania não era um nome É alguma outra coisa A detetive Briggs não conseguiu descobrir o quê? Bem, é certamente um nome Diz Ted É o diminutivo russo de Ana Bem popular em todo o leste europeu Tudo bem Mas tentei botar no Google Tradutor E pelo jeito também é uma palavra húngara Significa mamãe Não mãe, mas mamãe Como uma criança falaria Não é estranho? Não sei Diz Caroline É O chá fica melhor quente Diz Ted Afina o muco dos seios nasais Sabem o que mais é estranho? Ted disse que nunca andou de avião Apesar de três meses atrás vocês terem pegado um voo de Barcelona para cá E, segundo a America Airlines, é um voo de oito horas Eu chequei Como um menininho se esquece da viagem de avião mais longa da sua vida? Caroline faz menção de responder, mas Ted começa a falar sem parar por cima dela Essa história é bem curiosa Ted estava nervoso por causa da viagem e eu resolvi lhe dar um benadril Dizem que ajuda as crianças a caírem no sono Só que eu não havia me dado conta de que a Caroline já tinha dado um benadril a ele Então ele tomou uma dose dupla E passou o dia inteiro apagado Só foi acordar quando já estávamos no carro que alugamos Sério, Ted? Essa é a sua explicação? É a verdade Uma dose dupla de benadril? O que você está insinuando, Mallory? Ele força um sorriso e seus olhos me imploram para parar de fazer perguntas Mas não posso mais parar Ainda tenho a maior de todas as perguntas a fazer Há aquela que explicará tudo Por que não me contaram que Ted é uma menina? Observo com todo cuidado a reação de Caroline Se chega a revelar algo, é uma espécie de indignação hipócrita Bem, para início de conversa, consideramos ofensiva a forma como você construiu a sua pergunta Você entende por quê? Eu o vi no chuveiro Depois da piscina Acharam que eu nunca descobriria? Quase não descobriu, diz Ted, com um tom amargurado Não é segredo, declara Caroline Certamente não temos vergonha da identidade dele Só não sabíamos se você seria capaz de aceitar Obviamente, Ted nasceu menina E, por três anos, nós o criamos como menina Só que então ele deixou bem claro que se enxergava como menino Portanto, sim, Mallory, nós o deixamos expressar seu gênero por meio das roupas e do cabelo E, claro, deixamos que escolhesse um nome mais masculino Ele quis ter o nome do pai Existem pesquisas tão interessantes sobre crianças transgênero, diz Ted, cujos olhos continuam a me implorar por favor, por favor, por favor, para calar a boca Tem alguns livros no meu escritório, caso você se interesse E eis o inacreditável E eles parecem genuinamente esperar que eu finja se tratar de uma situação completamente normal Vocês estão me dizendo que tem em casa uma criança trans de cinco anos E, por algum motivo, não acharam que valia comentar? Nós sabíamos que você reagiria assim, argumenta Caroline Sabíamos que você tem convicções religiosas muito fortes e Não tenho nenhum problema com pessoas transgênero Então está criando todo esse estardalhaço por quê? Parei de prestar atenção nela Minha mente já está vários passos à frente Pois me dou conta de que todas as peculiaridades de Ted, todos os comportamentos estranhos, de repente passam a fazer sentido Evitar os meninos no playground A gritaria sempre que Ted o arrastava para a barbearia A obsessão em usar sempre a mesma camiseta de listras roxas, de um roxo suave, quase lilás, a cor mais feminina em seu guarda-roupa E todas aquelas perguntas irritantes da escola a respeito da matrícula no jardim de infância Vocês não têm carteira de vacinação? Eu me dou conta Talvez tenham uma certidão de nascimento Certamente há como comprar uma falsa quando se tem dinheiro para isso Mas as escolas em Springbrook levam a vacinação muito a sério Exigem que os formulários venham diretamente de um médico E vocês não têm como conseguir algo assim Por isso a escola não para de ligar Ted balança a cabeça, negando Não é verdade Tínhamos um pediatra excelente em Barcelona Para com essa história de Barcelona, Ted Vocês nunca estiveram em Barcelona Seu espanhol é péssimo Nem batata você consegue dizer Onde vocês se esconderam por esses últimos três anos eu não sei Mas em Barcelona é que não foi Se não estivesse tão exaltada Talvez tivesse reparado que Caroline de repente caiu em silêncio absoluto Parou de falar e se limita a assistir a cena e ouvir tudo Vocês roubaram a menininha de alguém Vestiram a criança como menino Criaram-na para que acreditasse ser um menino Tudo sem problema nenhum Porque ela tem cinco anos Porque o mundo dela é muito pequeno Mas o que vai acontecer quando ela for para a escola? Quando fizer amigos? Quando for mais velha e os hormônios começarem a agir? Como é que duas pessoas com diploma universitário imaginam que algo assim poderia dar certo? Só sendo E deixo a frase ficar no vazio mesmo Pois a palavra que quero usar é loucos Percebo que preciso parar de falar Que estou compartilhando minhas conclusões com as pessoas erradas Esperaria de fato que os Maxwell concordassem comigo? Que dissessem a verdade e admitissem tudo o que haviam feito de errado? Preciso ir embora agora mesmo Preciso ir atrás da detetive Briggs Preciso contar tudo Tenho que arrumar as malas Digo Que nem uma idiota E me levanto Como se fossem me deixar sair dali assim Sem mais nem menos Ted Diz Caroline Com a voz calma Estou a meio caminho da porta Quando sinto algo de vidro se despedaçar contra a lateral da minha cabeça Caio de frente Largando o celular A sensação de molhado se espalha pelo meu rosto e meu pescoço Ergo a mão para interromper o sangramento e ela fica toda vermelha Estou coberta de Merleau Kendall Jackson Atrás de mim, ouço os Maxwell discutirem E está na cozinha Já olhei lá Na gaveta grande Onde eu guardo os selos? Saindo da sala, Ted passa com cuidado por cima do meu corpo Medindo bem os passos para não pisar em mim Ele, que acabou de me dar uma garrafada na cabeça Passa bem ao lado do meu celular Caído no carpete com a tela para baixo Há um botão de emergência na tela inicial Um aplicativo no qual um toque é o suficiente Para informar o endereço dos Maxwell a uma central de emergência Mas não estou tão perto assim para alcançá-lo E estou muito ferida para me levantar O máximo que consigo é dar impulso com a ponta dos tênis E me arrastar de barriga pelo chão Ela está engatinhando, diz Caroline Ou tentando Um segundo, grita Ted de volta Tento alcançar o celular e me dou conta De que minha percepção de profundidade está prejudicada Ele já não está mais a centímetros de mim De repente está na metade do corredor A uma distância igual a de um campo de futebol Ouço Caroline caminhando atrás de mim Ouço seus sapatos esmigalharem cacos de vidro Não a reconheço mais Já não é a mãe bondosa e atenciosa que me recebeu em sua casa E me encorajou a acreditar em mim mesma Transformou-se em Há algo diferente O olhar é frio, calculista E sua percepção de mim A de uma mancha no chão Uma mácula que precisa ser extirpada Caroline, por favor, suplico Mas as palavras saem tortas Minha fala está toda arrastada Ergo a voz Tento de novo Meus lábios não fazem os movimentos necessários É como se fosse um brinquedo com a bateria no fim S-H-H-H-H Diz ela Um dedo na frente dos lábios Não podemos acordar o Ted Rolo de lado e sinto a pressão dos cacos afiados contra o quadril Caroline está tentando pisar ao meu redor sem se aproximar demais Mas estou espalhada pelo corredor Bloqueando o caminho Dobro o joelho direito e graças aos céus ele se move do jeito que deveria Flexiono a coxa direita Trazendo-a para bem perto do meu corpo E Quando Caroline finalmente reúne coragem para passar por cima de mim Libero a perna num forte chute Meu calcanhar encontrando a frente de sua canela O estalo é ruidoso e ela cai com força Tombando em cima de mim E eu sei que posso contê-la Sei que sou mais forte do que a Letell juntos Passei os últimos 20 meses me preparando para este momento Tenho corrido, nadado, me alimentado direito Faço 50 flexões de braço dia sim, dia não Enquanto o Ted e Caroline ficam sentados bebendo vinho e mais nada Não vou desistir O antebraço de Caroline pousa perto do meu rosto e cravo os dentes nele Numa mordida forte Ela grita de surpresa Mas consegue se soltar e parte de maneira atabalhoada para pegar meu celular Agarro as costas de seu vestido Puxo-o e o tecido macio de algodão se rasga feito papel Expondo-lhe a nuca e os ombros E é nesse momento que finalmente vislumbro sua tão infame tatuagem da época de faculdade Aquela de sua fase pretenciosa Quando era obcecada por John Milton e paraíso perdido É um par de asas com penas longas Bem entre as escápulas Asas de anjo Ted volta correndo da cozinha Está com o viper na mão e grita para que Caroline saia da frente Puxo a perna de novo Sei que é minha única esperança Se eu nocauteá-lo Quem sabe ele derruba o viper e eu Capítulo 27 Pisco várias vezes e acordo na escuridão Em meio às sombras Reconheço formas familiares Em minha cama, minha mesa de cabeceira, um ventilador de teto, as grossas vigas de madeira sobre minha cabeça Estou dentro do chalé Estou sentada com as costas retas em uma cadeira de encosto duro E minhas narinas estão pegando fogo A sensação é de que as encheram de cloro Tento me erguer e percebo não ter como mexer meus braços Os punhos estão cruzados nas costas Torcidos em ângulos dolorosos e firmemente atados à cadeira Movo os lábios para pedir ajuda Mas uma espécie de correia foi apertada em torno da minha cabeça Minha boca está estufada por panos que formam uma bola úmida do tamanho de uma maçã A pressão na minha mandíbula é insuportável Meus músculos se tensionam e o coração dispara à medida que compreendo tudo o que sou incapaz de fazer E não posso me mover, falar, gritar, não posso sequer tirar o cabelo do rosto Se é impossível qualquer tipo de reação, nada me resta não ser o pânico De tão assustada, quase vômito E ainda bem que fico no quase Pois provavelmente morreria sufocada Fecho os olhos e faço uma rápida oração Deus, por favor, me ajude Me ajude a descobrir o que fazer Respiro fundo pelo nariz Enchendo os pulmões de ar até o limite e expirando É um exercício de relaxamento que aprendi na reabilitação Ajuda a controlar a ansiedade Diminui a pulsação, aplaque o sistema nervoso Repito o exercício três vezes Então me forço a pensar Ainda me restam opções Minhas pernas estão livres Há uma chance de conseguir me erguer, mas, caso faça, a cadeira estará presa às minhas costas como um casco de tartaruga Caminhar será algo lento e atrapalhado Mas não totalmente fora de questão Consigo mover a cabeça para a esquerda e para a direita Consigo enxergar apenas o suficiente na direção da cozinha para avistar a luz brilhante do relógio do micro-ondas em 23 horas e 7 Adrien deve chegar por volta da meia-noite Prometeu vir me encontrar Mas e se bater a porta do chalé e ninguém responder? Será que tentaria entrar? Não, creio que não A não ser que eu consiga fazer um sinal Não tenho como alcançar meus bolsos, mas devem estar vazios Nada de chave, celular ou arma de choque Mas há uma gaveta cheia de facas na cozinha Se conseguisse chegar a uma e cortar as amarras, estaria livre da cadeira e armada Planto os pés no chão e me inclino para a frente, tentando me erguer, mas o meu centro de equilíbrio me impede Percebo que minha única esperança é me jogar com toda a força para a frente de modo que o impulso sirva para me levantar Temo, porém, errar na dose e cair de cara no chão Ainda reúno a coragem para tentar quando ouço passos do lado de fora do chalé, subindo os gastos degraus de madeira A porta então se abre de supetão e Caroline acende a luz Ela usa o mesmo vestido decotado de antes, mas agora também está com luvas de látex azul Traz uma das suas lindas ecobags, daquelas que usamos para fazer as compras e evitar encher os oceanos de resíduos de plástico Parece surpresa de me ver acordada Põe a ecobag na bancada da cozinha e passa a retirar o conteúdo, um acendedor de churrasqueira, uma colher de chá de metal, uma seriga minúscula e uma agulha com tampa de plástico laranja Enquanto isso, suplico mais sem conseguir formar palavras, apenas sons Ela tenta me ignorar e se concentrar na sua função, mas percebo que consigo irritá-la Enfim ela estende a mão por trás da minha cabeça e afrouxa a correia, tu só te expelir a bola de pano, que desce pelo meu colo e cai respingando no chão Sem gritos, ordena ela Fale com calma Por que está fazendo isso comigo? Tentei oferecer a você uma bela despedida, Malore Preparei minha salada de frutos do mar Pendurei bandeirolas Ted e eu íamos, inclusive, indenizar você com um mês de salário Íamos entregar o cheque de surpresa amanhã de manhã Ela balança a cabeça tristemente e enfia a mão na sacola, retirando um saquinho plástico cheio de pó branco O que é isso? A heroína que você roubou da casa da Mítese Você a pegou ontem à tarde, depois de bisbilhotar no quarto dela Isso não é verdade Claro que é, Malore Você tem muitos problemas não resolvidos Está se fingindo de estudante universitária, de atleta de alto nível Tudo isso gera muita ansiedade Além disso, com a pressão da perda do emprego Afinal você perdeu salário e moradia de uma só vez E todo o estresse subsequente, você teve uma recaída Percebo que ela não acredita de fato nisto, está só ensaiando uma narrativa Ela continua Você estava desesperada para usar um pouco, sabia que Mítese era usuária, por isso invadiu a casa dela e achou a droga escondida Mas não percebeu que a heroína dela era misturada com fentanil Dois miligramas, o suficiente para apagar um cavalo Isso causou uma saturação nos seus receptores opioides e você parou de respirar É isso que vai contar a polícia? É o que eles vão deduzir Com base no seu histórico E na autópsia Amanhã de manhã, vou bater a sua porta para ver se precisa de ajuda para arrumar as malas Quando você não responder, vou usar minha chave para entrar Vou encontrar você na cama com uma agulha espetada no braço Vou gritar e chamar o Ted Ele vai fazer massagem cardíaca, tentar reanimação cardiorrespiratória Nós vamos ligar para a emergência Mas os paramédicos dirão que você já estava morta havia horas Dirão que não havia nada que nós poderíamos ter feito E, como somos ótimas pessoas, vamos nos certificar de que você tem um enterro e uma sepultura decentes Junto à sua irmã Caso contrário, o seu teria que pagar por tudo e isso não nos parece justo Caroline abre o lacre da sacola plástica e a segura sobre a colher Preenchendo-a cuidadosamente com o pó branco Debruça-se sobre a bancada, concentrada na função, e volto a avistar a tatuagem logo abaixo do pescoço Você é o anjo nos desenhos Você atacou a Nia com o viper e a estrangulou Foi legítima defesa Não se estrangula alguém em legítima defesa Você a assassinou Roubou a filhinha dela Que idade ela tinha? Dois anos? Dois e meio? A colher escorrega da mão de Caroline e cai ruidosamente na bancada O pó se espalha por toda parte e ela sacode a cabeça, irritada Não finja que entende a situação Você não faz ideia do que eu passei Ela procura uma espátula de plástico e arrasta lentamente pela bancada, juntando todos os resíduos num único montinho de pó Eu sei que o Ted te ajudou Eu sei que o Ted te ajudou, disse Sei que ele é o homem nos desenhos Você matou a Nia e levou a filha dela Aí mandou o Ted enterrar o corpo Quando isso aconteceu, Caroline Onde vocês moravam? Ela balança a cabeça e ri Conheço o joguinho que você está tentando fazer Usamos o tempo todo na terapia Você não vai conseguir sair dessa na base da conversa Você e Ted tinham problemas Ele disse que passaram anos tentando engravidar Foi esse o seu último recurso? Roubar uma criança? Eu resgatei aquela criança Como assim? Não interessa O que está feito está feito E agora é seguir em frente Sinto muito que você não vá mais fazer parte desta família Cuidadosamente, Caroline põe o pó de volta na colher e procura o acendedor de churrasqueira Clica o botão várias vezes até produzir uma pequena chama azulada Vejo que suas mãos tremem Ted se lembra de alguma coisa? O que você acha, Mallory? Ele parece traumatizado para você? Parece triste, infeliz? Não, não parece Não se lembra de nada É uma criança feliz, bem ajustada E eu me esforcei muito para trazê-lo até aqui Nunca vai saber todos os sacrifícios que fiz por ele E tudo bem Enquanto Caroline fala O pó na colher queima Escurece e finalmente se liquefaz A heroína da costa leste não tem muito cheiro Mas sou acometida de uma baforada de algo químico Talvez o fentanil Talvez algum outro aditivo letal Lembro de ouvir falar de um traficante em Candentown que supostamente misturava a droga com produto de limpeza Caroline deixa de lado o acendedor e pega a seriga Mergulha a agulha no conteúdo da colher e puxa lentamente o êmbolo Enchendo a seriga com um nojento lodo amarronzado Ele se lembra do coelho, digo a ela Como é? Nos desenhos da Nia, ela mostra uma menininha correndo atrás de um coelho A menina segue um coelho branco até ir parar em um vale É só se lembrar da nossa entrevista de emprego, Caroline Logo no primeiro dia, um dos desenhos de Ted estava na sua geladeira Um desenho de um coelho branco Talvez ele se lembre de mais do que você imagina Os desenhos dela são mentiras Não dá para confiar neles Tive muita dificuldade para entendê-los Mas acho que finalmente os coloquei na ordem correta Estão na pasta, na minha mesa de cabeceira Eles mostram exatamente o que aconteceu Caroline procura na bolsa um torniquete de borracha Estico com as mãos, como se estivesse pronta para enrolá-lo no meu braço Mas é quando a curiosidade a vence Ela caminha até minha mesa de cabeceira Abre a pasta e começa a percorrer os papéis com o olhar Não, não, olha só Esses desenhos são tão injustos Esta é a versão dela do que ocorreu Mas se você tivesse visto o meu lado O quadro geral Entenderia melhor Qual é o quadro geral? Não estou dizendo que não sinto culpa Eu sinto Sinto remorso Não tenho orgulho do que aconteceu Mas ela não me deixou escolha É só me mostrar o que você está querendo dizer Como assim? Na gaveta da mesa de cabeceira Tem um bloco e um lápis Desenhe o que aconteceu Me mostre a sua versão da história Pois preciso de todo o tempo que puder O suficiente para Adrian fazer o caminho de volta Chegar até aqui Bater na porta e perceber que há algo muito, muito estranho acontecendo E Caroline parece querer fazer isso Parece ávida para me contar a sua versão da história Mas é inteligente o suficiente para reconhecer que está sendo manipulada O que você quer é que eu me incrimine Quer que desenhe uma confissão Com figuras Para que a polícia encontre e me prenda É essa a ideia? Não, Caroline Só estou tentando entender o que aconteceu Por que havia uma necessidade de resgatar o Ted? Ela alcança o torniquete e se posiciona atrás da minha cadeira Mas não consegue amarrá-lo em volta do meu braço As mãos tremem demais Às vezes ela penetra na minha cabeça e a sensação é de um ataque de pânico Vai passar em um ou dois minutos Ela se senta na beirada da cama e cobre o rosto com as mãos Respira fundo diversas vezes Enchendo os pulmões de ar Não espero de você empatia alguma Mas isso tudo tem sido muito difícil para mim É como um pesadelo que não termina Sua respiração é irregular Ela abraça os próprios joelhos e os aperta com força Como se pudesse se acalmar puramente por meio da força de vontade Morávamos em Manhattan Riverside Heights, no Upper West Side Eu trabalhava para o Hospital Mount Sinai Tinha 35 anos e já estava totalmente esgotada Os meus pacientes tinham muitos problemas É tanta dor nesse mundo, tanta desgraça E Ted tinha um emprego chato em ti que ele odiava Acho que éramos duas pessoas muito infelizes tentando engravidar E não conseguíamos E isso nos deixava ainda mais infelizes Tentamos todos os métodos conhecidos em inseminação, FIV, indução da ovulação Você conhece essas coisas? Caroline balança a cabeça Não importa Nada funcionava Estávamos os dois trabalhando feito uns loucos Mas nem precisávamos do dinheiro porque meu pai tinha me deixado uma fortuna Até que chegou uma hora em que pensamos em Foda-se, vamos pedir demissão e tirar um ano sabático Compramos uma casa na beira do Lago Sêneca, no interior do estado de Nova York Na teoria, quem sabe, com a mente mais relaxada, conseguiríamos conceber O único problema é que chegamos lá e não tínhamos amigos Não conhecíamos ninguém Éramos só eu e Ted, sojinhos naquela casa o verão inteiro Ted se interessou muito por produção de vinho Começou a ter aulas com um produtor local Mas, nossa, Malore, eu estava entediada demais Sem saber o que fazer Tentei escrever, fotografar, fazer jardinagem, pão, e nada me atraía E comecei a ter a percepção horrível de simplesmente não ser uma pessoa muito criativa Não é algo terrível a se descobrir sobre si mesma? Tento demonstrar empatia e a incentivo a continuar Do jeito que ela fala, parece que somos mãe e filha batendo um papo com café e bolinhos Não que estou numa cadeira com os braços atados às costas enquanto Caroline mexe numa seriga cheia Torcendo ansiosamente o cilindro entre os dedos A única coisa que me traz alguma alegria é caminhar Tem um parque no Lago Sêneca com trilhas arborizadas lindas Foi onde conheci Margit Este é o nome verdadeiro da Ania e Margit Barot Eu havia sentado à sombra de uma árvore, pintando paisagens Era muito talentosa e acho que fiquei com inveja E ela sempre levava a filha Uma garotinha de dois anos de idade chamada Flora Margit simplesmente a largava em cima de um cobertor e a ignorava Por duas ou três horas Enfiava um smartphone na mão da menina e a negligenciava por completo E isso não foi só uma ou duas vezes, Mallory Eu as via todo fim de semana Era a rotina delas Me dava raiva toda vez que passava por perto Sabe, uma criança perfeita, uma menininha linda, sedenta por atenção E a mãe só oferecia a ela vídeos do YouTube Como se ela fosse um fardo Já li muitas e muitas pesquisas sobre tempo de tela, Mallory É um veneno para a imaginação de uma criança Depois de um tempo, decidi intervir Caminhei até o cobertor, tentei me apresentar Mas Margit não fazia ideia do que eu dizia Percebi que ela não falava inglês Tentei então me comunicar por mímica Tentei mostrar que ela estava sendo uma péssima mãe E acho que ela me entendeu mal Ficou com raiva Eu também fiquei ponto quando me dei conta estávamos gritando Eu em inglês, ela em húngaro Até que algumas pessoas se aproximaram Foi preciso elas literalmente se enfiarem entre nós duas Depois disso, tentei frequentar parques e trilhas diferentes Mas não conseguia parar de pensar naquela menininha Sentia que estava deixando-a na mão Como quem teve a chance de intervir e a desperdiçou Então um dia, uns dois meses depois da discussão Voltei ao lago Era sábado de manhã e havia um festival incrível de balões Acontece sempre em setembro Milhares de pessoas comparecem O céu fica repleto de grandes silhuetas com cores vibrantes É perfeito para a imaginação de uma criança, sabe? Imagida estava pintando um dos balões Enquanto a pequena Flora estava com os olhos grudados no celular Sentada no cobertor Ficando com queimaduras de sol nos braços e nos ombros E eu, parada lá, cada vez mais louca de raiva, reparei em algo Viu um coelho se contorcendo para brotar do chão Devia estar intocado ali por perto Ele saiu debaixo da grama, se sacudiu e a Flora viu Gritou Lania Ania, apontando para o coelho, rindo Mas a Margit nem se virou Estava muito absorta na sua pintura Não se deu conta de que a filhinha dela havia se levantado e começado a caminhar para longe Que a Flora estava atravessando um campo e indo na direção de um vale Na direção de um riacho Então, eu tinha que fazer algo, certo? Não podia ignorar o que estava acontecendo Segui a Flora até o vale Quando alcancei, ela estava totalmente perdida Berrava, histérica Me ajoelhei ao lado dela e disse que estava tudo bem Disse que tinha como encontrar a mamãe dela e me ofereci para trazê-la de volta E era de fato a minha intenção, Malore Era de fato a minha intenção levar a Flora de volta Quase perco o fio da meada, pois me lembro do tabuleiro ou ígida mensagem críptica Percebendo ter confiado excessivamente no Google Tradutor A mensagem não era ajuda a Flor, era ajuda e Flora Para ajudarmos a filha dela Eu só queria passar algum tempo com ela, continua Caroline Fazer uma rápida caminhada, dar um pouco de atenção Imaginei que a mãe não se importaria Não iria nem perceber que a menina havia sumido Havia uma pequena trilha próxima, que ia dar numa floresta, e foi para lá que nós fomos Para a mata Só que a Margit reparou no sumiço da Flora Estava procurando a menina por toda parte E, de alguma forma, nos encontrou Seguiu a gente até a mata E quando me reconheceu, ficou furiosa Começou a gritar e agitar os braços como se estivesse pronta para me bater E eu sempre carrego o viper comigo, por questão de segurança, e o usei para me defender Só atingi uma vez, para ver se recuava Mas imagino que ela tivesse alguma espécie de distúrbio neurológico porque, ao cair, não conseguia se levantar Começou a ter uma convulsão Fez xixi no vestido Os músculos dela tremiam A pobre Flora ficou apavorada E eu sabia que deveria ligar para a emergência Mas também sabia a péssima impressão que causaria Sabia que, se Margit contasse a versão dela, as pessoas teriam uma ideia errada Então peguei a Flora e a levei para trás de uma árvore Disse para se sentar e para fechar os olhos Para ela não ver o que aconteceria depois E, se você quer saber, não me lembro do resto, honestamente Mas essa é a beleza da mente humana Ela bloqueia tudo de ruim Você sabe do que estou falando, não sabe? Carolina espera por uma resposta minha E, como não falo nada, ela continua Enfim Cobri o corpo dela com folhas Trouxe a Flora para casa no meu carro Contei ao Ted o que havia acontecido e ele queria chamar a polícia Mas o convenci de que poderíamos dar um jeito em tudo Estávamos no interior do estado, no meio do nada A mulher era uma imigrante, não falava inglês Imaginei que devesse ser a faxineira de alguém Pensei que, se escondêssemos o corpo e ficássemos com a criança, ninguém repararia no sumiço Ou as pessoas simplesmente achariam que ela havia fugido com a filha Mulheres fazem isso o tempo todo Então mandei Ted ir ao parque Ele catou o cavalete, o cobertor, todos os brinquedos da Flora e enterrou tudo na mata Junto com o corpo Passou a noite toda fora Levou uma eternidade Só voltou depois do nascer do sol Tudo deveria ter terminado ali Só que o irmão da Margit, na verdade, é um mandachuva no lago Sêneca É dono de uma porcaria de fazenda de criação de cabras Que todos os veranistas amam e havia bancado a mudança da Margit e do marido Josser, da Hungria para os Estados Unidos Para trabalharem para ele E o pior, e não me ocorrerá que Margit pudesse ter ido ao lago de carro Um chefe tarroi com cadeirinha infantil A polícia o encontrou num estacionamento e acionou a unidade K9 Em duas horas, acharam o corpo De repente, a comunidade inteira estava à procura de uma menina perdida de dois anos A mesma que estava gritando e chorando na minha casa Corri então até a Target Comprei para ela um monte de roupas de menino Camisas de times esportivos Camisetas com imagens de jogadores Passei a máquina na cabeça da Flora e a deixei com o cabelo raspado E, juro, foi como apertar um interruptor Bastou mudar o cabelo e você juraria que era um menino Já não há mais nada de regular na respiração de Caroline E suas mãos pararam de tremer Quanto mais ela fala, melhor fica sua aparência Como se estivesse livrando a consciência de um peso terrível Aí pegamos o carro e fomos embora Sem plano nenhum Só precisávamos sair dali Quanto mais longe, melhor Só fomos parar quando chegamos à Virgínia Ocidental A uma cidadezinha chamada Gilbert População de 400 pessoas Só aposentados em cadeiras de rodas Mandei e-mails para os nossos amigos E dissemos que havíamos nos mudado para Barcelona Que ter havia recebido uma oportunidade irrecusável E alugamos, então, uma casa num terreno de 4 hectares Sem vizinhos Um local agradável e silencioso Onde pudéssemos focar no nosso bebê E, Malore, juro, foi o ano mais difícil da minha vida Por seis meses, Ted se recusava a falar Estava assustado demais Mas fui paciente Trabalhei com ele todos os dias Dei-lhe amor, atenção e afeto Enchi nossa casa de livros De brinquedos De comida saudável E fomos evoluindo Ele começou a se abrir Aprendeu a nos aceitar A confiar em nós E hoje ele nos ama Malore A primeira vez que ele me chamou de mamãe Saí gritando Ao final do nosso primeiro ano Foi incrível a evolução que tivemos Começamos a sair em público com Ted Pequenos passeios Idas ao mercado Programas normais de família E era o retrato da perfeição Quem não tivesse nos conhecido antes não teria ideia do que a gente passou É quando sua voz fraqueja Como se estivesse nostálgica por uma época em que ainda tinha esperanças O que aconteceu? Eu nunca imaginaria que a Margit fosse nos encontrar Sempre fui ateia Nunca acreditei em qualquer tipo de mundo espiritual Mas passado o nosso primeiro ano na Virgínia Ocidental Ted começou a receber visitas Uma mulher de vestido branco Ela o aguardava no quarto na hora da soneca Você a via? Não, nunca Ela só aparece para o Ted Mas eu conseguia senti-la Pressentir a presença Sentir aquele cheiro horrível de podridão Dissemos ao Ted que ela era uma amiga imaginária Dissemos que não era de verdade Mas que tudo bem ele fingir que fosse Ele era novo demais Não teria como saber Ela alguma vez perseguiu você? Tentou se vingar? Ah, ela adoraria Me mataria se pudesse Mas seus poderes são muito limitados Aparentemente Consegue manejar um tabuleiro ou ouija e mover um lápis Mas para por aí Tento imaginar o tédio de alguém presa numa casa isolada Em quatro hectares de terra no meio da zona rural da Virgínia Ocidental Sem companhia alguma a não ser o marido Uma criança raptada e um espírito vingativo Não sei quanto tempo aguentaria sem ficar louca Eu sabia que não poderíamos ficar para sempre em Barcelona Precisávamos dar sequência à nossa vida Todos nós Eu queria morar numa cidadezinha agradável com boas escolas Para que Ted pudesse ter uma infância normal Por isso nos mudamos para cá em abril Mais ou menos na época do Dia das Mães Lá estava Nia de volta ao quarto de Ted Cantando canções de Ninar em húngaro Ela seguiu vocês? Seguiu Como? Eu não sei Só sei que fugir dela não é uma opção Para onde quer que a gente vá A Nia nos segue Foi quando tive minha grande sacada Em trazer alguém de fora Uma nova colega de brincadeiras Para competir com a Nia pela atenção de Ted Você era a candidata perfeita, Malore Jovem, atlética, cheia de energia Inteligente, mas não tanto E seu histórico de abuso de drogas era um grande bônus Eu sabia que você era insegura Sabia que, se visse coisas estranhas, duvidaria da própria sanidade Ao menos por algum tempo Eu só não contei com essas porcarias desses desenhos Nunca imaginei que ela fosse encontrar um jeito de se comunicar Caroline parece exausta Como se tivesse acabado de reviver os últimos três anos de sua vida Dou uma espiada furtiva no relógio e são apenas 23 horas e 37 Preciso fazer com que ela continue falando E a Mitesi? O que aconteceu com ela? A mesma coisa que está acontecendo com você Quinta-feira passada, algumas horas depois da sua sessão espírita Mitesi veio bater na nossa porta em pânico Disse que o tabuleiro Ouija não parava de se mexer Que a prancheta se movia em círculos e não parava de soletrar a mesma palavra Inúmeras vezes, um ovacodic, ovacodic, ovacodic Mitesi levou a gente até a casa dela e nos mostrou Ela havia conseguido decifrar que a palavra queria dizer Cuidado Ela disse que você estava certa o tempo todo, Malore Que nossa casa era assombrada e que nós precisávamos de ajuda Terry e eu voltamos para casa Discutimos sobre o que seria o melhor a fazer Mas finalmente o convenci a segurar Mitesi enquanto eu lhe ministrava a overdose Ele então arrastou o corpo dela até a mata e eu espalhei as tampas de agulhas por toda a sala Larguei o torniquete na mesa de canto Foi o suficiente para a polícia ligar os pontos Aí inventamos nossa história sobre Mitesi ter recebido uma visita à tarde da noite Para que não fosse tudo perfeitinho demais Olho de novo para o relógio Só se passou um minuto E dessa vez Caroline me flagra O que você está fazendo? Por que está olhando as horas? Por nada Mentira Mas não importa Ela se levanta e pega o torniquete Suas mãos estão firmes Ela se movimenta com confiança e controle renovados Envolvendo meu braço com o torniquete e apertando-o Em instantes, meus músculos formigam Não faça isso, por favor Sinto muito, Malore Queria que tudo tivesse sido diferente Sinto o toque suave de seus dedos enluvados na curvatura do meu braço Esperando que minhas veias inchem e cooperem Percebo que é sério Que ela de fato pretende ir até o fim Você vai se sentir culpada pelo resto da vida Digo a ela Tomada de tal forma pelo medo que estou gaguejando Você vai se odiar Não vai ser capaz de se olhar no espelho Sei lá porque imagino que possa assustá-la e fazê-la mudar de ideia Meu alerta só parece deixá-la com mais raiva Sinto uma espetada dolorosa quando a agulha perfura a pele e penetra na veia Veja pelo lado bom, diz ela Quem sabe você não vê a sua irmã de novo Então solto o êmbolo Me aplicando dois miligramas de heroína e fentanil O suficiente para derrubar um cavalo Meu corpo inteiro tensiona quando sinto o familiar arrepio inicial Como se alguém tivesse posto um cubo de gelo no local da injeção A última coisa que vejo é Caroline correr na direção da porta para apagar as luzes Não vai sequer ficar ali para me ver morrer Fecho os olhos e roubo a Deus que me perdoe Que me perdoe, por favor Sinto como se desabasse sobre a cadeira Como se a cadeira e o meu corpo tivessem sumido o chão abaixo E agora eu estivesse sem peso Flutuando no espaço A heroína intravenosa tem efeito relâmpago E não sei como ainda estou consciente Como é que ainda estou respirando? Mas aí abro os olhos Vejo uma argita minha espera nas sombras E percebo que já sofri a overdose Capítulo 28 Ela paire em uma espécie de névoa Uma mulher de branco Com longos cabelos negros repartidos ao meio O vestido está sujo com pedaços de folhas e terra O rosto está encoberto pela escuridão e a cabeça Inclinada num ângulo que sugere não lhe ser possível mantê-la reta Mas eu já não tenho medo Se sinto algo, é alívio Tento me erguer e abordá-la Mas continuo sentada na cadeira Meus punhos ainda estão amarrados às costas É quando me ocorre um pensamento aterrador Seria essa minha vida após a morte? Seria essa minha punição pelo tempo que passei neste mundo? A eternidade sozinha num chalé vazio Presa a uma cadeira dura de madeira? Não sei o que devo fazer Sussurro Pode me ajudar, por favor? Margit se aproxima sem caminhar Sinto seu odor, aquela mistura tóxica de enxofre e amônia Mas isso não me incomoda mais Estou tão grata por sua presença que o cheiro é quase reconfortante Quando Margit passa pela janela A luz da lua ilumina seu rosto e corpo E percebo que, tirando os arranhões, os hematomas escuros O pescoço quebrado e o vestido repuxado e rasgado É uma mulher espantosamente bonita Você precisa me ajudar, Margit Você é a única que pode me ajudar Por favor Ela faz um esforço para erguer a cabeça Como se tentasse me escutar melhor Mas esta volta a pender Como uma flor com caule partido Ela repousa a mão no meu ombro Mas não sinto toque nem qualquer pressão externa Contudo, sou inundada por uma intensa sensação de tristeza e culpa Enxergo em minha mente um lugar que nunca visitei E um campo à beira de um lago Com uma tela em um cavalete e uma criança sobre um cobertor Percebo conhecer esse lugar a partir de imagens De um desenho que Margit deixou na minha varanda De uma pilha de ilustrações de TED Que Caroline tem guardadas na sala Puxo da memória ambas as imagens A mesma cena retratada por dois artistas diferentes E ao contemplar a mulher e a criança Sinto a dor de Margit com a mesma clareza Que sentiria a minha própria E eu deveria ter prestado mais atenção Não deveria ter ficado tão distraída Se tivesse sido um pouquinho mais cuidadosa Tudo ainda estaria bem Ou, quem sabe, esta seja a minha dor Pois também ouço Margit dizendo Não é sua culpa Faça as pazes com o passado Perdoe-se Não sei bem se sou eu a consolá-la Ou se é ela quem me consola Não consigo estabelecer onde termina a minha culpa E começa a dela Talvez seja o tipo de dor que nunca Jamais nos deixe Nem mesmo depois de mortos Então a porta se abre e TED acende a luz Ele vê minhas lágrimas escorrerem E seu rosto desaba Ah, meu Deus, diz ele Sinto muito, Malore A aguenta firme Procuro Margit Mas ela desapareceu Continuo no meu chalé Não estou em uma vida após a morte vaga e etérea Continuo em Springbrook, Nova Jersey Presa a uma cadeira de madeira com meus pés no chão E o relógio do micro-ondas indica 23 horas e 52 Continuo a sentir um calafrio na dobra do braço Onde Carolina injetou a agulha Mas estou bem viva e com a percepção nem um pouco alterada Ela me drogou Sua mulher Talco de bebê, diz TED Substituí a heroína por talco Você está bem Ele para trás de mim Puxando as tiras de pano que prendem meus punhos à cadeira Meu Deus, ela caprichou nesses nós Preciso de uma faca Ele vai à cozinha e começa a remexer a gaveta de talheres O que você está fazendo? Protegendo você, Malore Eu sempre te protegi Não se lembra da entrevista de emprego? De todas aquelas perguntas grosseiras e maliciosas sobre as suas qualificações? Estava tentando te assustar Eu sempre tentava assustar as candidatas Mas você foi persistente Queria muito estar aqui E Carolina achava que seria a solução para todos os nossos problemas Ele traz uma lâmina serrilhada até minha cadeira e rapidamente corta as amarras Meus braços pendem para os lados e estou livre novamente para movê-los Aos poucos, com cuidado, pressiono um calombo latejante em minha cabeça com os dedos e sinto pequenas farpas de vidro agarradas ao couro cabeludo Desculpe por ter agredido você A gente para em um posto de gasolina e pega um pouco de gelo para colocar na sua cabeça Ted abre a porta do armário e fica radiante em ver todos os cabides vazios Você já arrumou tudo? Perfeito Minha mala está no carro Estamos prontos para ir embora Imagino que será uma noite inteira na estrada A gente encontra um hotel para descansar E então continuamos para o oeste Achei uma casa linda no Airbnb Só para a gente se acalmar Você vai amar, Malore Tem uma vista linda da enseada de Puget Peraí, Ted Do que você está falando? Ele ri É verdade, é verdade Eu estava planejando fazia tanto tempo que esqueci que nunca havíamos discutido o assunto a fundo Mas sei como você se sente a meu respeito, Malore Sinto mesmo e estou pronto para investir nesses sentimentos O quê? Saquei todo o dinheiro da poupança da aposentadoria Tem 80 mil dólares numa conta que Caroline não tem acesso É o bastante para a gente recomeçar Reconstruir a vida no estado de Washington Na ilha de Fidei Mas precisamos partir agora, neste minuto Antes que ela volte para limpar tudo Por que você tem tanto medo dela? Ela é louca Não entendeu ainda? Ela acabou de tentar te matar Não vai hesitar em me matar E, se eu contar tudo à polícia, vou ser preso A gente precisa fugir Neste exato instante Se deixarmos a criança, ela não vai nos seguir Você quer deixar Ted aqui? Sinto muito, Malore Sei que você o ama Eu também Ele é um doce Mas não podemos levá-lo Não quero que Caroline e Margir nos persigam país afora A criança fica aqui com suas duas mães Elas que briguem entre si até a morte Não quero nem saber Não aguento mais essa merda Aqui não fico nem mais um minuto Esse pesadelo acaba hoje, entende? Do lado de fora do chalé Ouvimos o discreto estalo de um galho Ted se dirige até a janela Vasculhando o lado de fora Balança então a cabeça Me garantindo se tratar de um alarme falso Agora, por favor Preciso que tente se levantar Quer ajuda? Ele me oferece a mão Mas faço sinal de que não é preciso E consigo me erguer sozinha Ótimo, Malore Ótimo Você precisa ir ao banheiro? Por que a maioria dos lugares Vai estar fechada depois da meia-noite? Eu preciso ir ao banheiro Simplesmente para ter um lugar silencioso Onde eu possa colocar meus pensamentos em ordem Não vai levar mais do que um minuto O mais rápido que puder, ok? Fecho a porta do banheiro Ligo a torneira e jogo um pouco de água fria no rosto Que diabos faço agora? Apalpo meus bolsos Mas, claro, estão vazios Vascuro o armário de remédios e o box do chuveiro Mas não encontro nada que possa usar para me defender O mais próximo de uma arma que encontro é uma pinça No banheiro tem uma minúscula janela telada De poucos centímetros Instalada junto ao teto para ventilação Baixo o tampo da privada e subo nela A janela fica do lado sul do chalé Na direção de Aydens Glen E dá para a sombra dos espinheiros da mata Consigo retirar a tela e empurrá-la para fora Deixando-a cair no solo da floresta Mas, mesmo que conseguisse reunir força suficiente para me impulsionar até lá Não passaria de jeito nenhum pelo buraco Ted bate na porta Mallory? Está pronta? Quase Tenho que ir com ele Não me resta outra opção Vou entrar em seu prius Sorrir enquanto ele descreve o estado de Washington e a ilha de Fidei Tentar soar animada quanto a nossa nova vida juntos Mas, na primeira oportunidade Quando pararmos para reabastecer Comer ou tomar água Vou procurar um policial e gritar como nunca Fecho a torneira Seco as mãos numa toalha E abro a porta Ted está imóvel À espera Pronta Acho que sim Acha que sim Seus olhos se desviam de mim Ele espia dentro do banheiro O que será que está olhando? Será que deixei pegadas em cima do tampo da privada? Será que reparou que a tela da janela desapareceu? Abraço com força Repouso a cabeça no seu peito Apertando o máximo que posso Obrigada, Ted Obrigada por me resgatar Você não imagina o quanto queria isso Ele se assusta com tamanha explosão de afeição Me puxa para ainda mais perto dele Se inclina e beija minha testa Eu prometo Malore Nunca vou te decepcionar Vou me esforçar todos os dias para fazer você feliz Então vamos dar o fora daqui Faço menção de pegar minha mala e a sacola de lixo cheia de roupas Mas ter insisto em carregá-las Uma em cada mão Tem certeza de que isso é tudo de que precisa? Ted Isso é tudo que eu tenho Ele volta a sorrir para mim com amor e afeição reais E aparenta estar a ponto de dizer algo muito delicado Mas é interrompido por um estrondo e por uma bala que penetra seu ombro esquerdo O desequilíbrio espalha sangue por toda a parede Dou um grito e em seguida ocorrem mais três estampidos Continuo a berrar enquanto Ted cai em cima da mala Com as mãos no peito e sangue escorrendo pelos dedos Pela janela aberta do chalé vejo Caroline apontando para mim o revólver de Mítese Ela me manda calar a boca, mas só consigo registrar as palavras lá pela quarta ou quinta vez Abre a porta e, com o cano da arma, faz um gesto para que eu me sente novamente na cadeira Aquilo era sério? Pergunta ela Você ia mesmo embora com ele? Nem ouço as perguntas direito Continuo a olhar fixamente para Ted, caído no chão e tentando falar com dificuldade Como se tivesse desenvolvido uma gagueira Os lábios tremem como os de quem tenta pronunciar uma palavra difícil E ele baba sangue, que escorre pelo queixo e pela camisa, manchando tudo de vermelho Olha, eu só acho que você estava mentindo Continua Caroline Creio que, a essa altura, provavelmente diria qualquer coisa para sair daqui Mas posso garantir que Ted falava 100% sério Ele estava de olho em você desde que chegou aqui Ela aponta para o detector de fumaça branco na parede da cozinha, do outro lado do chalé Você em nenhum momento pensou por que o alarme de incêndio nunca disparou? Mesmo que seu jantar estivesse queimando? Não respondo e ela bate com a coronha da pistola na bancada da cozinha três ruidosas vezes Malore, eu fiz uma pergunta Você reparou que o alarme de incêndio não funcionava? Que porra ela quer que eu diga? Está apontando uma arma para o meu rosto e estou apavorada demais para responder Tenho medo de que qualquer coisa errada que eu dissera faça puxar o gatilho Só mesmo olhando para o chão consigo juntar coragem para responder Ted disse que a fiação do chalé era antiga Ele usou um termo que não conheço É uma webcam, idiota Ted a instalou imediatamente depois da sua entrevista Com um amplificador de sinal para que fosse acessível pela nossa rede Wi-Fi Disse que queria ficar de olho em você para garantir que não usasse drogas Medida de precaução, sabe como é, dá um tempo Não sou trouxa Tinha noites em que ficava horas acordado, no escritório, torcendo para você ir tomar banho Eu sempre ficava me perguntando se você sabia, se sentia estar sendo observada Eu achava que era a Ania Não, de noite a mamãe fica com o bebê Era sempre o senhor homem de família aqui O senhor pai do ano Ted balança a cabeça, como se quisesse contradizê-la Como se estivesse desesperado para que eu soubesse a verdade Mas quando abre a boca, só o que sai é mais sangue Volto a olhar para Caroline, que continua apontando o revólver para mim Só quero desaparecer no chão, me encolher e implorar por perdão Por favor, digo, erguendo as mãos Eu não conto para ninguém Claro que não Você matou Ted, usando a arma que roubou da casa de Mitzi A gente se engalfinhou, mas consegui tirar a arma da sua mão Então você pegou uma faca da gaveta da cozinha Aí fui forçada a atirar Foi legítima defesa Ela dá uma olhada no chalé Como se procurasse definir a coreografia exata da sequência Um, acho que vou precisar que fique mais perto da geladeira Junto à gaveta de talheres Aponta o revólver para mim Vai, não me faça repetir Ela se aproxima, a arma se aproxima E eu me afasto, indo na direção da cozinha Ok, melhor assim Agora se abaixe e abra a gaveta Até o fim Isso Ela vai para o outro lado da bancada e se inclina para poder estudar o compartimento das facas Acho que você deve usar essa grandona, lá no fim Pegue o cabo Segure bem firme Estou tão assustada que mal consigo me mexer Caroline, por favor Ela balança a cabeça Agora, Malore Estamos quase lá Se abaixe e pegue a faca Pela minha visão periférica, imediatamente acima do ombro dela, ainda visto o sangue escorrendo da parede Mas Telle não está mais lá Desapareceu Estico a mão para baixo Encontro a faca Fecho os dedos em torno do cabo É muito difícil fazer algo quando alguém lhe diz que é a última coisa que você vai fazer Muito bem, diz ela Agora segure a faca apontada para cima Aí ela grita e cai Telle deu o bote em suas pernas E sei que meu momento chegou Sem nem pensar, largo a faca Pois não quero perder nenhum segundo tirando a da gaveta Simplesmente saio correndo Abro a porta de bate-pronto e ouço uma explosão atrás de mim Um tiro reverbera nas paredes do chalé Salto da varanda e meus pés pousam na grama já em plena corrida Por três aterrorizantes segundos, estou totalmente exposta, uma silhueta em movimento em campo aberto e me preparo para a explosão seguinte Mas ela não vem Protegida pela sombra, disparo pela lateral da casa principal, passando pelas latas de lixo e pelos recipientes de reciclagem Cruzo o jardim e paro na entrada, onde ficam estacionados os dois carros As luzes das casas de todos os vizinhos estão apagadas Todo o quarteirão dorme Ninguém caminha pela rua Edjevulde depois da meia-noite E não ouso bater a porta de algum vizinho Não faço a menor ideia do tempo que levará para a pessoa vir à porta Neste momento, meu trunfo é a velocidade, aumentar a distância entre mim e Caroline Se eu correr bem rápido, posso chegar ao Castelo das Flores em três minutos Posso esmurrar a porta e gritar pela ajuda dos pais de Ádria É quando olho de relance para a casa dos Maxwell e percebo que Ted continua dormindo profundamente no segundo andar Alheio ao caos que ocorre no quintal O que acontecerá quando Caroline se der conta de que escapei? Será que pegará Ted, o colocará no carro e fugirá para a Virgínia Ocidental? Ou para a Califórnia? Ou para o México? Até onde ela irá para proteger seu segredo? No chalé, ressoa outro tiro Torso pelo melhor desfecho Quero acreditar que Ted conseguiu, de alguma forma, tirar a arma da esposa Talvez nos últimos instantes de vida tenha dado a mim e a Ted já chance de escapar Mas, se não for o caso, bem, ainda tenho tempo para consertar as coisas Corro bem rápido Já fui a sexta garota mais veloz da Pensilvânia Disparo margeando a casa, de volta ao quintal e, graças a Deus, a porta de vidro de correr que dá acesso à cozinha está destrancada Entro na casa e tranco a porta O primeiro andar está escuro Passo as pressas pela sala de jantar e subo a escada dos fundos para o segundo andar Invado o quarto de Ted, mas não acendo a luz Só puxo os cobertores e sacudo seus ombros para que acorde Ted, levanta, a gente precisa ir embora Ele me empurra, enterrando o rosto no travesseiro, mas não temos tempo para ir com jeitinho Puxo-o da cama e ele resmunga em protesto, ainda meio adormecido Malore Caroline já entrou na casa e grita meu nome do foyer Ouço-a subir os degraus de madeira Corro para o outro lado, pegando a escada dos fundos de volta à cozinha Ted não pesa nem 20 quilos, mas ainda assim quase o deixo cair em penduro no meu ombro Segurando firme E corro para o lado de fora, para o pátio de trás O silêncio no quintal é absoluto Só o que ouço é o delicado ondular da água da piscina O canto ocasional de alguma cigarra e minha própria respiração pesada Mas eu sei que Caroline vem aí Por dentro da casa ou por algum dos lados O caminho mais seguro é adiante, rumo à floresta encantada É uma longa corrida quintal afora, mas não creio que Caroline vá atirar em mim Não enquanto estou com Ted no colo E, se chegarmos até as árvores, conseguiremos escapar Ted e eu passamos o verão inteiro explorando esta mata Conhecemos todas as trilhas, atalhos e becos sem saída Basta que o luar seja forte o suficiente para nos guiar Seguro com mais firmeza e me jogo contra os espinheiros Empurrando galhos, mato e arbustos pontudos Até chegarmos ao terreno familiar da estrada de tijolos amarelos A trilha segue para o oeste Paralela a todos os quintais dos fundos da Djavoud Por ali, chegamos à grande pedra cinzenta-ovo do dragão E de lá desvio para o passo do dragão Ouço passos frenéticos atrás de mim Mas perdi qualquer senso de escala e perspectiva na escuridão Não consigo distinguir se Caroline está bem atrás de mim Ou a quase cem metros de distância Ouço ainda o som débil de sirenes de polícia Tarde demais Se tivesse corrido até o castelo das flores Estaria a salvo agora Mas Ted está bem acolhido nos meus braços e é só isso que importa Não deixarei nada acontecer com ele O barulho do rio real está mais alto em meio à escuridão E sou grata pelo ruído Que esconde-o dos meus passos Mas, ao chegarmos à ponte musgosa Sou tomada pelo medo O tronco é estreito demais Coberto de musgo e não tenho como cruzá-lo com Ted no colo O ursinho, me escuta Vou precisar que você ande Ele faz que não com a cabeça e me abraça mais forte Não sabe o que está havendo Mas está morrendo de medo Tento abaixá-lo Mas seus braços estão enroscados no meu pescoço As sirenes de polícia uivando à distância Parecem mais e mais numerosas A essa altura, já devem estar na casa dos Maxwell Provavelmente algum vizinho ouviu os tiros e chamou a polícia Mas estão longe demais para ajudar Um facho estreito de luz branca corta a floresta A lanterna do viper de Caroline Não sei se ela já me avistou Mas tenho que seguir em frente Aperto Ted com toda a força Dou um passo pela ponte Então outro Enxergo apenas o bastante para discernir os contornos do tronco Mas não toda a superfície Não tenho como adivinhar quais os trechos em que está apodrecido Ou coberto de musgo escorregadio Abaixo de nós A água corre rapidamente a uma profundidade Que deve ser algo entre meio metro e um metro A cada novo passo Tenho mais certeza de que escorregarei para algum dos lados Mas de alguma forma me mantenho firme até o final Me arrasto trilha acima até a base do pé de feijão gigante Quando meus braços não aguentam mais Não tenho como carregar Ted nem por mais um metro Garotão, essa parte vou precisar que você faça sozinho Aponto para nosso esconderijo entre os galhos da árvore Vamos, você tem que escalar Ele está aterrorizado demais para se mover Usando a última reserva de energia que me resta Empurro para cima da árvore e ele Felizmente, se agarra um galho para se firmar Empurro pelo bumbum e ele, hesitante e aos poucos Começa a subir O facho da lanterna percorre a base da árvore Caroline está no rio, cada vez mais perto Agarro o ramo mais baixo e dou impulso para cima Seguindo Ted de galho em galho Bem até o alto Onde fica um galho que apelidamos de deck das nuvens Queria que pudéssemos subir ainda mais Só que não há tempo e não ouso me arriscar a fazer barulho Está ótimo assim, sussurro Põe os braços em torno da cintura dele Segurando-o com força E aproximo a boca de seu ouvido Agora a gente precisa ficar muito quieto, ok? Você está bem? Ele não diz nada O corpo treme, contraído como uma mola Parece compreender que não, nós não estamos bem Que há algo muito, muito errado Olho para o chão e desejo que tivéssemos subido mais um pouco Estamos apenas dois ou três metros acima da trilha E se Caroline continuar a segui-la Vai passar diretamente abaixo de nós Se Ted der um soluço que seja Enfio a mão no oco e reviro nosso arsenal de pedras e bolas de tênis Até achar a flecha partida A haste curta e estilhaçada com a ponta afiada em forma de pirâmide É uma arma inútil, sei disso Mas é reconfortante ter algo Qualquer coisa, a mão E agora vejo Caroline se aproximando Ela está cruzando a ponte e avança em nossa direção Vasculhando o caminho à frente com a lanterna Sussurro para Ted que precisamos ficar em silêncio absoluto Digo a ele que sua mãe vai aparecer Mas ele terá que prometer não dizer nada Infelizmente ele não faz qualquer pergunta Pois ela sobe a trilha e para bem debaixo de nossa árvore Ouvem-se vozes ao longe, vozes masculinas, gritos Um cão latindo Caroline olha na direção do ruído Parece compreender que não lhe resta mais muito tempo Estou tão assustada que prendo a respiração Aperto Ted com tanta força que é impossível ele não soltar um pequeno gemido de protesto Caroline olha para cima Aponta a lanterna para a árvore e a claridade É tamanha que preciso proteger os olhos Ted, graças a Deus Você está aí Mamãe estava te procurando feito louca O que você está fazendo aí em cima? Vejo que o revólver continua na outra mão Ela carrega casualmente Como se fosse um iPhone ou uma garrafa de água Fica aqui Peço a Ted Não, Ted Por favor Aí em cima não é seguro Diz Caroline A Malora está errada Você precisa descer já e a gente te leva de volta para casa Agora é hora de dormir Não sai daqui Digo a ele Aqui você está bem Mas sinto-o se mover na direção dela Instintivamente atraído pelo som de sua voz Seguro sua cintura com mais força ainda e fico chocada pelo calor que emana de seu corpo Ele queima como se estivesse com febre Ted, me escuta Diz Caroline Você tem que se afastar da Malora Ela está muito doente Teve o que se chama de surto psicótico Foi por isso que ela desenhou as paredes todas Roubou essa arma da Mítese A usou para machucar o papai e agora está tentando ficar com você só para ela A polícia está na nossa casa procurando a gente neste exato momento Vamos, desce daí Vamos contar a eles o que aconteceu Deixa a Malora aí em cima da árvore e vamos dar um jeito nisso Mas Caroline jamais me deixará ficar em cima da árvore Ela já me contou coisas demais Revelou o nome da verdadeira mãe de Ted Seu nome era Margit Barot e ela foi assassinada perto do Lago Sêneca Bastaria a polícia fazer uma investigação preliminar da minha versão e ficaria claro que estou dizendo a verdade Caroline não tem escolha a não ser me matar Só está esperando Ted descer da árvore Depois distorcerá a história toda para parecer que foi legítima defesa E nunca saberei se funcionou ou não Estarei morta Vem, amor Está na hora Se despede e desce Ele se sacode, se solta de mim e oscila pelo galho Ted, não E quando se vira novamente para mim, vejo o branco dos seus olhos As pupilas se voltaram para dentro da cabeça A mão direita se estende, puxando a flecha da minha mão E ele salta da árvore Caroline abre os braços, como quem acha que conseguirá pegá-lo Mas desaba sobre o seu peso e cai para trás A arma e a lanterna vão de suas mãos, desaparecendo em meio aos arbustos Ela cai de costas com um baque assustador, mas com Ted grudado ao peito, protegendo-o da queda Está tudo bem? Ted, meu amor, você está bem? Ele se senta com o corpo montado na cintura de Caroline Ela ainda lhe pergunta se está bem no momento em que ele crava a flecha na lateral de seu pescoço Creio que ela não se dá conta de ter sido golpeada até ele puxar a flecha e repetir o gesto mais três vezes Chup, chup, chup Quando Caroline consegue começar a gritar, já perdeu a voz Só o que sai dos lábios é um ganido gorgolejante Grito, não, mas isso não detém Ted Melhor dizendo, isso não detém Margit Ela não tem controle sobre todo o corpo do filho, apenas a mão e o braço direitos, mas o efeito surpresa lhe garantiu a vantagem e Caroline está sendo sufocada pelo próprio sangue Ela se debate, tenta vomitar e o som atrai os cachorros, que latem mais alto Os homens na floresta estão cada vez mais próximos Dizem que vêm nos ajudar, gritam nos pedindo para fazer mais barulho Quase cai o aldecer da árvore e arranca o Ted de cima de Caroline Sua pele arde como uma panela no fogão Caroline, caída de costas, continua a ter espasmos, com as mãos apertando o que resta do pescoço Ted está ensopado de sangue, no cabelo, por todo o rosto, pingando do pijama E, em meio a tudo, nem sei bem como, consigo ter a clareza de pensamento para entender o que acabou de acontecer Eu sei que Margit acabou de salvar minha vida E sei que, se eu não agir bem rápido, Ted vai passar o resto da dele numa instituição psiquiátrica Ele continua segurando a flecha com toda a força na mão direita Levanto do solo e puxo para mim, apertando o bastante para que o sangue das suas roupas se espalhe para as minhas Carrego então trilha abaixo, de volta às margens do rio real, entro na água e meu pé afundo em lama e musgo Dou um passo, e mais outro, cada vez mais fundo, até a água estar na minha cintura e o choque da temperatura despertar Ted Suas pupilas reaparecem, o corpo amolece nos meus braços Ele larga a flecha, mas eu consigo pegá-la antes que caia na água, afunde e desapareça Malore? Onde a gente tá? Ted está morrendo de medo Imagine acordar de um transe e se ver em plena mata escura, afundado até o pescoço num riacho gélido Está tudo bem, ursinho Espalhe o água por suas bochechas para limpar o grosso do sangue A gente vai ficar bem Tudo vai ficar bem A gente tá sonhando? Não, garotão, sinto muito Isso é de verdade Ele aponta para a margem do rio Por que tem um cachorro ali? É um cão grande, um labrador preto, que fareja furiosamente o solo e late feito um alucinado Alguns homens surgem correndo da mata, vestidos com roupas de segurança e brandindo lanternas Achamos Grita um homem Mulher e criança, no riacho Moça, você está machucada? Está sangrando? A criança está bem? Você está segura agora, moça? Deixa a gente te ajudar Vem, cara, me dá sua mão Mais Teddy agarra minha cintura com mais força ainda, grudado ao meu quadril Mais policiais e mais cachorros se aproximam da margem oposta do rio, cercando-nos por todos os lados Então uma voz feminina grita ao longe Encontrei outra Mulher adulta, sem pulso, sem respiração, múltiplos ferimentos à faca Estamos cercados agora, um anel de fachos de lanterna que se aproximam de todas as direções Não fica claro quem está no comando, pois todos falam ao mesmo tempo Está tudo bem, vocês estão bem, estão em segurança, mas eles estão vendo todo o sangue em nossas roupas e percebo que estão nervosos Teddy também está Sussurro em seu ouvido Está tudo bem, ursinho Eles estão aqui para nos ajudar Carrego então até a margem do rio e ponho no chão com delicadeza Ela está segurando alguma coisa Moça, o que você tem na mão? Pode nos mostrar, por favor? Um dos policiais agarra o braço de Teddy e puxa-o para um local seguro e a gritaria reinicia Todos querem que eu saia devagar da água, me abaixe e ponha a flecha no chão E haveria por um acaso mais alguma arma comigo? Mas já nem escuto mais ninguém, pois reparo em outra figura à distância, imóvel atrás do círculo de policiais O luar se reflete em seu vestido branco e sua cabeça pende, torta, para um lado Ergo a mão esquerda e exibo a todos a flecha partida Fui eu, digo a eles Quem matou ela fui eu Estendo então o braço e deixo a flecha cair ao chão Quando volto a olhar para cima, nem sinal de Margit Um ano depois Foi difícil colocar esta história no papel E certamente deve ter sido ainda mais difícil para você lê-la Por muitas vezes estive a ponto de desistir Mas seu pai insistiu para continuar enquanto os detalhes ainda estavam frescos na minha memória Ele estava convencido de que um dia, no futuro, daqui a 10 ou 20 anos Você desejaria saber a verdade sobre o que de fato ocorreu naquele verão em Springbrook E ele queria que você soubesse por mim, não por meio de algum podcast idiota sobre crimes Porque só Deus sabe quantos podcasts já foram feitos a respeito E isso sem falar nos boletins urgentes do noticiário da TV Nas manchetes sensacionalistas Nas piadas em programas de entrevistas e na infinidade de memes Nas semanas posteriores ao seu resgate Fui procurada pelo Dateline Pelo Good Morning America Pela Vox Pelo TMZ Pelo Frontline e mais uma dezena de outros veículos Não faço ideia de como todos aqueles produtores conseguiram meu celular Mas todos faziam a mesma promessa Em deixar que eu contasse o meu lado da história e defendesse meus atos nas minhas próprias palavras Com o mínimo de interferência Prometeram ainda montanhas de dinheiro se lhes desse uma entrevista exclusiva Mas, após uma longa conversa com seu pai Nós decidimos manter distância da mídia Divulgamos um comunicado conjunto informando que você havia sido reintegrada à sua família E precisava de tempo para se recuperar E que tudo o que desejávamos era que nos deixassem em paz Trocamos de celular e de e-mail Na esperança de que as pessoas nos esquecessem Levou algumas semanas Mas deu certo Com o tempo, surgiram outras notícias relevantes Um louco em São Antônio entrou atirando em um supermercado Funcionários do Departamento de Saneamento da Filadélfia fizeram greve por oito semanas Uma mulher no Canadá deu à luz óctopos E o mundo seguiu seu caminho Minhas primeiras tentativas de contar esta história não deram em nada Me lembro de sentar com o caderno em branco e ficar totalmente paralisada Até então, o máximo que havia escrito era uma redação de cinco páginas para a escola sobre Romeo e Julieta A ideia de escrever um livro, um livro inteiro, de verdade, tipo Harry Potter, me parecia monumental demais Mas mencionei os desafios à mãe de Adrian e ela me deu alguns bons conselhos Disse que não deveria tentar escrever um livro, mas simplesmente me sentar ao notebook e contar a história, uma frase por vez, usando a mesma linguagem que usaria para contá-la a uma amiga durante um café Disse que tudo bem se não soasse como J.K. Rowling Tudo bem soar como Amalorikim da Filadélfia Uma vez estabelecida a ideia, o texto começou a jorrar Mal acredito que estou olhando neste momento para um arquivo de 85 mil palavras Mas olha eu aqui, me adiantando Preciso voltar um pouco e explicar algumas coisas Ted McSwell morreu devido aos ferimentos à bala no chão do meu chalé Sua esposa, Caroline, morreu cerca de meia hora depois, na base do pé de feijão gigante Confessei que foi legítima defesa e que os golpes foram dados com a flecha quebrada, a tecnicamente O nome era Virote, o projétil disparado por bestas, que nós havíamos encontrado na floresta algumas semanas antes Talvez ela tivesse até sobrevivido se a ponta da flecha não houvesse perfurado sua carótida Quando a ambulância chegou, era tarde demais Eu e você fomos levadas à delegacia de Springbrook Você foi levada para um refeitório onde havia um cesto de animais de pelúcia e uma assistente social com cara de sono Eu, para uma cela com uma câmera de vídeo, microfones e uma série de detetives, cada um mais hostil que o outro Para manter você a salvo, contei uma versão meramente parcial da minha história Não mencionei os desenhos da sua mãe Não descrevi como ela me muniu de pistas para me ajudar a entender o que ocorria Ah bem da verdade, não mencionei sua mãe em momento algum Fingi ter descoberto sozinha todos os segredos dos McSwell A detetive Briggs e seus colegas estavam céticos Percebiam que eu escondia algo, mas me ative a minha versão dos acontecimentos Suas vozes subiam de tom, as perguntas ficavam cada vez mais agressivas, e eu continuava fornecendo as mesmas respostas improváveis Por algumas horas, eu tinha certeza de que seria acusada de duplo homicídio e passaria o resto da vida na cadeia Mas quando o sol nasceu, já começava a ficar claro que minha história continha no mínimo vários elementos de verdade Uma assistente social confirmou que Ted McSwell de fato tinha a anatomia de uma menina de 5 anos Uma criança chamada Flora Baroque tinha ficha no Centro Nacional de Crianças Desaparecidas e Exploradas E todas as características físicas que identificavam batiam com as de Ted McSwell Uma busca online por registros de propriedade confirmou a compra por parte dos McSwell de uma cabana perto do Lago Sêneca Apenas seis meses antes do desaparecimento de Flora Uma rápida checagem dos passaportes de Telecaroline encontrados em uma acomoda do quarto do casal Confirmou que nunca haviam estado na Espanha E ao ser localizado por telefone, seu pai, Joseph, confirmou vários detalhes importantes da minha história Entre os quais a marca e o modelo do carro da esposa dele, um Chevy Tahoe Informação que jamais viera a público Às sete e meia da manhã seguinte, a detetive Briggs deu um pulo na Starbucks ao lado para me comprar um chá e um sanduíche de ovo e queijo Também chamou Adrian para se juntar a nós na sala de interrogatório Ele havia passado a noite inteira à espera no lobby, num desconfortável banco de metal Seu abraço foi tão forte que me levantou do chão E depois que paramos de chorar, tive que lhe contar toda a história outra vez Desculpe por não ter chegado antes, disse ele No fim das contas, a ligação para a emergência havia sido de Adria Ao chegar à minha casa e encontrar Ted McSwell no chão, morto Eu jamais deveria ter ido para Ohio, continuou ele Se tivesse ficado aqui em Springbrook com você, nada disso teria acontecido Ou talvez estivéssemos os dois mortos Não dá para ficar obcecado com o que poderia ter acontecido, Adria Você não pode se culpar Do lago Sêneca e Springbrook são mais ou menos cinco horas de carro, mas naquela manhã seu pai fez o trajeto em três horas e meia Mal posso imaginar o que lhe passava pela cabeça enquanto cruzava a interestadual em disparada Adria e eu ainda estávamos na delegacia, devorando balinhas para nos mantermos acordados, quando seu pai chegou Ainda me lembro do instante exato em que a detetive Briggs o trouxe para a sala Ele era alto e magro, com cabelo desgrinhado, barba mal cuidada e olhos profundos A princípio, imaginei que pudesse ser o criminoso da cela ao lado Mas estava vestido de fazendeiro, com galochas, calças de lona e uma camisa de flanela desabotoada E ele se ajoelhou, pegou minha mão e começou a chorar Eu poderia escrever um livro inteiro só sobre o que aconteceu depois, mas tentarei ser breve Você e o seu pai voltaram para o lago Seneca e Adria voltou para New Brunswick, para terminar seu último ano na Rutgers Ele me convidou para ir junto, para ficar com ele enquanto eu considerava qual seria meu próximo passo na vida Mas todo o meu mundo havia virado de ponta cabeça e eu tinha medo de assumir compromissos sérios num momento de fraqueza Então acabei me mudando para o quarto de hóspedes do meu padrinho de N.A. em Norristov Talvez seja difícil imaginar um homem de 68 anos como colega de apartamento ideal Mas Russell era tranquilo, correto e tratava de abastecer nossas dispensas com todo tipo de whey Fui trabalhar numa loja de tênis de corrida, só para ter algum dinheiro Os outros funcionários tinham um clube de corrida informal e comecei a me exercitar com eles Duas ou três vezes por semana, pela manhã Encontrei uma boa igreja com um monte de paroquianos entre 20 e 30 e poucos anos Voltei a frequentar reuniões do ZNA, compartilhando minhas histórias e experiências com o objetivo de ajudar os demais Quis visitar você em outubro, no seu aniversário de seis anos Mas seus médicos me recomendaram não ir Disseram que você ainda estava muito frágil e vulnerável, ainda em processo de montagem da sua verdadeira identidade Tivemos permissão de conversar pelo telefone, mas apenas se a iniciativa partisse de você E você jamais mostrou qualquer interesse em conversar comigo Mesmo assim, seu pai ligava uma ou duas vezes por mês para me atualizar sobre seu progresso E trocamos muitos e-mails Soube que você e seu pai moravam em uma grande fazenda com sua tia, seu tio e suas primas Em vez de ir para o jardim de infância, estava participando de uma série de atividades terapêuticas Em arteterapia, terapia de fala, musicoterapia, com bonecos e teatrinho, tudo a que tinha direito Seus médicos ficaram atonitos em saber que você não tinha qualquer lembrança de ter sido retirada às pressas da cama, arrastada para a mata e empurrada para cima de uma árvore Concluíram que seu cérebro havia reprimido as memórias como reação ao trauma Só o seu pai soube o que ocorreu de fato na floresta naquela noite Contei para ele toda a história e, é claro, tudo parecia uma loucura Mas quando lhe enviei cópias dos desenhos da sua mãe, naquele estilo inconfundível, ele não teve dúvidas de que eu falava a verdade Seus médicos lhe contaram uma versão bem resumida dos fatos Você soube que nasceu menina, que seu nome era Flora e que seus verdadeiros pais eram Joseph e Margit Soube que Ted e Caroline eram pessoas muito doentes que cometeram muitos erros E o maior deles foi afastar você dos seus pais O segundo maior erro foi vesti-la com roupas de menino e mudar seu nome de Flora para Ted Seus médicos lhe explicaram que, mais para frente, você poderia escolher ser chamada de Flora Ted ou algum novo nome Poderia se vestir de menino, de menina ou um pouco dos dois Ninguém pressionou você a tomar decisões rápidas Você foi incentivada a ir com calma e fazer o que lhe parecesse natural Os médicos alertaram que seria provável você questionar sua identidade de gênero por anos, mas estavam errados Dois meses depois, você já pegava emprestados os vestidos das primas, fazia tranças no cabelo e atendia por Flora Portanto, não houve muita confusão Creio que, bem lá no fundo, você sempre soube quem era Um pouco antes do dia das bruxas, atendi o telefone e fiquei chocada ao ouvir a voz da minha mãe Ela disse meu nome e imediatamente caiu em prantos Pelo visto, havia acompanhado a nossa história no jornal e passará semanas tentando me localizar Mas com todos os meus esforços para evitar a mídia, eu me tornará impossível de ser encontrada Ela disse que tinha orgulho de mim por ter ficado sobra e que sentia minha falta E quis saber se eu consideraria, talvez, ir jantar na casa dela Mantive a compostura apenas por tempo suficiente para perguntar Quando? E ela respondeu, você está fazendo alguma coisa agora Minha mãe finalmente parou de fumar e estava com uma ótima aparência E fiquei surpresa de saber que tinha se casado de novo Seu novo marido, Tony, o homem que eu havia visto na escada, retirando folhas das calhas, era muito legal Haviam se conhecido em um grupo de apoio depois que Tony perdeu o filho, viciado em metanfetaminas Ele tinha um bom emprego como gerente de uma loja da Sherwin Williams e canalizava toda a sua energia extra em projetos de reforma da casa Havia pintado todos os cômodos e consertado todos os tijolos da fachada O banheiro havia sido completamente reformado, com chuveiro e banheira novos E meu antigo quarto, convertido em sala de exercícios, com bicicleta e esteira A surpresa maior foi saber que minha mãe começara a correr Betty e eu havíamos passado todo o ensino médio sem conseguir arrastá-la para fora do sofá E agora ela corria um quilômetro em menos de seis minutos Tinha shorts de lycra, um fit, serviço completo Minha mãe e eu nos sentamos na cozinha e conversamos até o anoitecer Eu estava preparada para lhe contar toda a história dos McSwell, mas ela já sabia a maioria dos detalhes Tinha uma pasta gigantesca estufada de páginas impressas com as reportagens que lia na internet Havia recortado cada artigo do Enquirer e reunido num álbum Ela me disse que havia se tornado uma subcelebridade, pois todos os nossos velhos vizinhos se diziam muito orgulhosos de mim Fizeram uma lista de todas as pessoas que haviam telefonado na esperança de reatar em contato comigo Amigos de escola, colegas e treinadores de corrida, minhas companheiras da Safe Harbor Mamãe, gelosa, guardar a cada nome e cada número de telefone Você deveria ligar para essas pessoas, Mallory Para saberem como você está Ah! Quase me esqueci da mais estranha Ela atravessou a cozinha até a geladeira e ergueu um ímã para retirar debaixo dele um cartão de visitas em Dra. Susan Ovental, da Faculdade de Medicina Perelman, da Universidade da Pensilvânia Essa mulher veio até aqui e bateu na porta Disse que conheceu você em alguma espécie de projeto de pesquisa Passou anos tentando te localizar Que diabo de história é essa? Disse a ela que não sabia exatamente Guardei o cartão na carteira e mudei de assunto Ainda não tive coragem de ligar para o número Não sei se quer ouvir o que a Dra. Lovental tem a me dizer Certamente não quero mais ser alvo da atenção pública e muito menos famosa Neste momento, tudo o que quero é uma vida normal No fim de julho, um ano exato desde que saímos de Springbrook, eu me preparava para me mudar Ia morar num dormitório na Universidade de Drexel Já completava 30 meses livre das drogas e me sentia muito bem com a recuperação Após um ano pensando sobre meus próximos passos, escolhi fazer faculdade para me tornar professora Queria trabalhar com educação básica, de preferência com turmas de jardim de infância Procurei seu pai pela centésima vez e perguntei se seria possível uma visita de férias E desta vez, milagrosamente, os médicos liberaram Achavam que você estava se adaptando bem à nova vida e concordaram que retomar nosso contato poderia fazer bem Adrian sugeriu que aproveitássemos a visita para uma viagem de férias A nossa primeira grande viagem juntos Permanecemos em contato o ano todo enquanto o curso dele na Rúdias terminava Ele se formou em maio e conseguiu um emprego na Conquest, num dos grandes arranha-céus de Center City, na Filadélfia Adrian propôs que fossemos visitar você no interior de Nova York e dali seguíssemos para as cataratas do Niagara e Toronto Ele encheu um cooler grande de comidinhas, fizemos uma playlist de músicas de viagem e eu trouxe um saco de presentes para você Vocês moravam a oeste do Lago Sêneca, numa cidade chamada de Han, e sua nova vizinhança não se parecia em nada com Springbrook Lá não havia Starbucks nem centros comerciais e megastores, só uma longa extensão de florestas e fazendas As casas eram poucas e afastadas umas das outras O último quilômetro da nossa viagem foi por uma tortuosa estrada de cascalho que levava ao portão da fazenda Barot Seu pai e seu tio criavam cabras e galinhas, e sua tia vendia leite, ovos e queijo a turistas ricos nos Finger Lakes Sua nova moradia era uma enorme casa de troncos e toras de dois andares, com telhado de telhas verdes Cabras pastavam num redio próximo, e ouvia-se o cacarejar das galinhas no celeiro Tudo me parecia estranhamente familiar, apesar de ter a certeza de nunca ter estado em qualquer lugar semelhante — Está pronta? — perguntou Adrien Estava nervosa demais para responder Limitei-me a pegar o saco de presentes, subir os degraus que levavam a porta da frente e tocar a campainha Respirei fundo, me preparando para o choque de ver você como uma menina Tinha medo de ter uma reação estranha, algo que pudesse constranger você, a mim ou a nós duas Mas foi seu pai quem abriu a porta Ele deu um passo para fora e me recebeu com um abraço — Graças a Deus ganhará um pouco de peso Uns sete, oito quilos Usava uma calça desnovinha, uma camisa de flanela macia e botas pretas Fez menção de apertar a mão de Adrien, mas então o abraçou também — Entrem, entrem — disse ele, rindo — Que bom que vocês vieram Por dentro, a casa era um ambiente aconchegante de pura madeira com mobiliário rústico e janelões com vista para o pasto verdejante Seu pai nos conduziu à sala grande, um misto de sala de estar com cozinha e sala de jantar Com uma enorme lareira de pedra e escadas em espiral que levavam ao segundo andar Havia cartas de baralho e peças de quebra-cabeça espalhadas pelos móveis Seu pai pediu desculpas pela bagunça, disse que seu tio e sua tia tiveram uma emergência profissional e ele ficará com todas as crianças Dava para ouvir os guinchos e os risos da brincadeira no andar de cima, cinco vozes infantis falando ao mesmo tempo Seu pai parecia desesperado, mas eu lhe disse que estava tudo bem Disse que era ótimo saber que você tinha amigos e amigas Já, já eu chamo a Flora, disse ele Primeiro vamos relaxar Ele trouxe café para Adrien e uma xícara de chá para mim Também nos serviu um prato de minúsculos doces recheados de damasco É colache, disse ele Sirvam-se, por favor Seu inglês havia melhorado substancialmente ao longo do último ano O sotaque ainda era inequívoco, mas para alguém que estava no país fazia poucos anos Me pareceu estar-se saindo muito bem Reparei em um quadro enorme pendurado em cima da lareira Um lago plácido num tranquilo dia de sol Perguntei se era obra da sua mãe e seu pai disse que sim Guiando-nos então pela sala grande, mostrando as outras pinturas dela Havia quadros na cozinha, na sala de jantar, na escadaria, pela casa toda Sua mãe era muito talentosa e seu pai tinha muito orgulho dela Perguntei se você ainda desenhava, se ainda tinha interesse em arte Seu pai disse que não Os médicos falam que existe o mundo de Ted e o mundo de Flora E eles não têm muitos pontos em comum O mundo de Ted tinha uma piscina O de Flora tem os lagos No mundo de Ted, desenhava-se muito No mundo de Flora, há uma porção de primas que ajudam a cuidar dos animais Tive medo de fazer a pergunta seguinte, mas sabia que me arrependeria se não fizesse E a Nia? Faz parte do mundo da Flora? Seu pai balançou a cabeça Não Flora já não vê mais a sua Nia Por um momento, ele chega a me parecer decepcionado Mas melhor assim, é claro É como as coisas devem ser Não sabia bem como responder e preferi olhar pela janela um grupo de cabras pastando na grama Ainda escutava suas primas brincando no andar de cima quando, de repente, reconheci o tom e a cadência da sua voz Exatamente do jeito que eu lembrava Suas primas estavam encenando passagens de O Mágico de Oz Você era Dorothy Uma das suas primas era o prefeito da terra dos Munchinkins Ela inalava gazelho de um balão para que a voz ficasse engraçada Vão ver o Mágico Resmungava ela E todos vocês rolavam de rir E então todas as cinco desceram a escada em marcha Cantando Nós vamos ver o Mágico Sua prima mais velha tinha doze ou treze anos A mais nova devia ter uns dois e as demais tinham idades intermediárias E embora seu cabelo tivesse crescido e você estivesse usando um vestido azul claro Eu a reconheci de imediato Seu rosto era exatamente o mesmo Ao redor dele, tudo era diferente Mas todas as feições delicadas e doces continuavam ali Você carregava um bastão de líder de banda e o brandia bem acima da cabeça Flora, Flora, espera Chamou seu pai Nós temos visitas Malor e Adrien, de Nova Jersey Lembra deles? As outras crianças pararam e nos encararam de olhos bem abertos Mas você não fez qualquer contato visual A gente vai lá para fora, disse a mais velha Vamos para a cidade das Esmeraldas e ela é a Dorothy A Flora fica, disse Joseph Outra pessoa pode ser a Dorothy Todas começaram a reclamar Enumerando todas as razões pelas quais aquilo era uma injustiça e uma idiotice Mas Joseph tocou todas porta fora A Flora fica Vocês todas podem voltar daqui a pouco Meia hora Vão lá para fora Você se sentou ao lado do seu pai no sofá Mas ainda assim não me encarava Era realmente impressionante como um vestido azul e um cabelo ligeiramente mais longo alteraram toda a percepção que eu tinha de você Bastaram essas pequenas deixas sutis e meu cérebro fez o resto do trabalho, virando todas as chaves Você um dia foi um menino Agora era uma menina Flora, você está linda, eu disse Muito bonita, acrescentou o Adrie Você lembra de mim também? Você fez que sim, mas com os olhos grudados no chão Me fez lembrar o dia em que nos conhecemos O dia da minha entrevista de emprego Você estava desenhando no seu bloco e se recusava a fazer contato visual Tinha dado algum trabalho convencê-la a conversar Era como se tivéssemos virado duas estranhas de novo Como se estivéssemos recomeçando do zero Me falaram que você vai para o primeiro ano no mês que vem Está animada? Você se limitou a dar de ombros Eu também vou para a escola Vou começar na faculdade Na Universidade Drixel Vou estudar pedagogia e ser professora de jardim de infância Seu pai pareceu genuinamente feliz por mim Disse que boa notícia E falou por vários minutos sobre como havia estudado agricultura na Hungria Na Universidade de Kaposvar Falou tanto que me deu a sensação de querer tentar evitar os longos silêncios desconfortáveis Resolvi então tentar outra abordagem Eu trouxe presentes Estendi a mão com a sacola e juro que nunca tinha visto uma criança parecer tão temerosa de receber presentes Você chegou até mesmo a recuar, afastando-se da sacola, como se temesse que estivesse cheia de cobras Flora, olha que legal, disse seu pai Abre a sacola, por favor Você desembrulhou o primeiro pacote, uma caixa de lápis de cor aquareláveis com uma ampla gama de cores Expliquei que eram como lápis normais, mas que bastava adicionar uma gota de água para ser possível espalhar a cor Com um efeito semelhante ao de uma pintura A moça da loja de materiais de desenho disse que é muito legal Caso você queira voltar a desenhar Olha que cores lindas, disse seu pai Que presente legal! Você sorriu, disse obrigada Então rasgou o embrulho do presente seguinte Seis frutos amarelos de ser aninhados numa caixa de papel de seda branco Você me encarou Como que é à espera de uma explicação? Você não lembra, Flora? São carambolas Do mercado Lembra do dia em que a gente comprou uma carambola? Voltei-me para o seu pai De vez em quando nós caminhávamos até o supermercado de manhã e eu deixava a Flora comprar o que quisesse Qualquer tipo de comida, mas tinha que ser algo que a gente nunca tivesse experimentado E tinha que custar menos de 5 dólares Um dia a gente escolheu uma carambola E achamos incrível Foi a melhor coisa que a gente já tinha provado Foi só neste momento que você sentiu como quem acha a história familiar Mas não tenho certeza de que realmente se lembrava E naquele momento me senti constrangida Quis pegar a sacola de volta Não queria de jeito nenhum que você abrisse o último presente Mas já era tarde demais Você arrancou o papel Revelando um pequeno livreto com o título Receitas da Malorie Que eu imprimira numa copiadora Eram os ingredientes e as instruções para todas as sobremesas que fizemos juntas Os cupcakes e os brownies de cream cheese As magic cook bars e o pudim de chocolate caseiro Caso você algum dia quisesse comer tudo isso de novo Caso quisesse experimentar algum dos seus favoritos de antigamente E você agradeceu, com toda a educação Mas percebi que o livro iria parar numa prateleira e ficaria por lá, esquecido De repente, ficou dolorosamente claro para mim Porque os médicos não queriam que lhe fizesse uma visita Era porque você não queria Estava tentando me esquecer Você não sabia exatamente o que havia acontecido em Springbrook Mas sabia que era ruim Sabia que o assunto deixava os adultos desconfortáveis Que as pessoas preferiam falar de outras coisas Então você seguiu em frente e se adaptou à nova vida E percebi, num momento de clareza devastadora Que eu nunca seria parte dela A porta da frente se abriu de supetão E suas primas retornaram em marcha para dentro de casa Cantando triunfantemente Dindon A bruxa morreu Enquanto subiam as escadas para o segundo andar Pisando firme Você se virou para seu pai com uma expressão suplicante E o rosto dele enrubeceu Ficou morto de vergonha Isso é muita falta de educação Sussurrou ele Malor e Adria vieram de longe nos visitar Trouxeram presentes muito generosos para você Mas decidi limpar a sua barra Tudo bem, disse Não tem problema nenhum Fico feliz de você ter tantas amigas, Flora Feliz de verdade Sobe, vai brincar com elas Boa sorte no primeiro ano, ok? Você sorriu e disse Obrigada Eu teria gostado muito de um abraço também Mas tive que me contentar com um aceno rápido do outro lado da sala Depois disso Você subiu correndo as escadas atrás de suas primas E deu para ouvi-la chegando a tempo da última estrofe Feliz da vida Gritando mais alto que todas as outras E todas riram e gritaram enquanto seu pai não tirava os olhos do chão Ele nos ofereceu mais chá e café e disse que ainda gostaria que ficássemos para o almoço Explicou que sua tia Zoe havia feito papricas Uma espécie de guisado de cabra servido com macarrão como acompanhamento Mas eu disse que estava na hora de irmos Expliquei que iríamos de carro até o Canadá visitar as cataratas do Niagara e Toronto Adrien e eu ainda ficamos mais alguns minutos Por uma questão de educação E juntamos nossas coisas Seu pai notou minha decepção Podemos tentar de novo daqui a alguns anos Prometeu Depois que ela crescer Depois de saber toda a história Eu sei que ela vai ter perguntas a fazer Malore Agradeci a ele por permitir que eu visitasse você Dei um beijo na bochecha dele e lhe desejei boa sorte Já do lado de fora Adrien envolveu minha cintura com o braço Está tudo bem Falei para ele Estou bem Ela parece ótima Malore Parece feliz Está numa fazenda linda com a família e a natureza Aqui é maravilhoso E eu sabia que tudo isso era verdade Mas ainda assim Sei lá Acho que esperava algo diferente Descemos a tortuosa entrada de carros de volta à picape de Adrien Ele deu a volta até o lado do motorista e destrancou as portas Eu já esticava a mão para abrir a porta Quando ouvi passos suaves e apressados atrás de mim E senti todo o impacto do seu corpo nos meus quadris Ao me virar Você estava abraçada à minha cintura O rosto enterrado na minha barriga Não disse nada Mas nem precisava Nunca senti tanta gratidão por um abraço Você logo se soltaria e correria de volta para casa Mas não sem antes enfiar um pedaço de papel dobrado nas minhas mãos Um último desenho de despedida E aquela foi a última vez em que nos vimos Mas sei que seu pai tem razão Algum dia no futuro Daqui a 10 ou 20 anos Você vai sentir curiosidade sobre o seu passado Vai ler o artigo da Wikipédia sobre o seu sequestro Ficar sabendo de todos os rumores que cercam o caso Talvez até mesmo identificar uma ou duas inconsistências No relatório oficial da polícia Talvez questione como os Maxwell enganaram tanta gente por tanto tempo Ou como uma viciada de 21 anos matou a charada Você terá perguntas a fazer sobre o que realmente aconteceu em Springbrook E, quando chegar o dia, este livro vai estar à sua espera E eu também vou Agradecimentos Fiquei muito feliz por Will Stahel e Doji Orner terem aceitado fazer os desenhos para este livro Muito antes de eu ter um contrato assinado Um manuscrito ou mesmo uma ideia clara de como seriam tais desenhos Obrigado, amigos, por sua fé neste projeto Pela arte formidável e por me fazer em companhia durante o lockdown A doutora Gil Varrington compartilhou comigo informações valiosas sobre os vícios A reabilitação e analgésicos controlados E sua filha Grace me chamou a atenção para alguns erros embaraçosos na versão inicial do texto Rick Shilode e Steve Wilkinsmiten leram o texto com atenção e me deram boas ideias Nick Ocrim me ajudou na pesquisa sobre contos de fadas Deirdris Merillo, com questões legais Janie Morley me forneceu informações sobre corridas de longa distância E Ed Milano, uma perspectiva adicional sobre vício e recuperação Doug Steele até um cara ótimo e um agente literário fantástico Ele me apresentou a Zach Wagman, um editor incrível que sugeriu muitas sábias formas de melhorar este livro Obrigado também a Maxine Charles, Keith Reis, Shelly Perron, Molly Bloom, Dona Noitzel e todos da Flatiron Books Darcine Coulson, da Little Brown UK, Brad Wood e o resto da equipe de vendas da Macmillan Sylvia Molnar, Daniele Bukowski e Maria Bel Da Sterling Lord Literistic, Rich Green e Ellen Bolt Smith-Rivain Do Gotham Group, Caspian Dennis Da Abner Stein, Dylan Clark, Brian Williams e Lauren Foster Da Dylan Clark Productions, Mandy Beckner e Lia Gal Da Netflix Acima de tudo, sou grato à minha família Em especial à minha mãe, a que foi babá Ao meu filho Sam, a corredor cross-country E à minha filha Ana, a que desenha desde que aprendeu a segurar um lápis Não poderia ter escrito este livro sem eles Ou sem minha esposa, Julie Scott Dona da dedicatória deste livro e de todo o meu amor A todos, beijos e abraços Desenhos Ocultos, Jason Recula